Mais uma vez, atenção, atenção, as modalidades de laço piá e laço prenda, só escreve hoje, tá certo? Laço piá e laço prenda, só escreve no dia de hoje. O pessoal, então, já organiza as modalidades de amanhã, só escreve no dia de hoje, tá certo? Vamos somente aguardando, já está chegando aqui a próxima planilha, o pessoal da 61 em diante já pode armando o laço, já pode ir se organizando e você, mais uma vez, que ainda não fez a sua inscrição na laçada das duplas, chegue lá na secretaria, que já recebe inscrições das duplas oficiais do rodeio e também do laço piá e laço prenda, que só escreve hoje. Então, portanto, a secretaria só funciona no dia de hoje, tá certo? Então, o pessoal já se organiza e daqui um pouquinho nós já vamos 61 até 70. Certo, olha aí, atenção, atenção, você que ainda não fez a sua inscrição na dupla, tá certo? Nós pedimos encarecidamente ao pessoal que ainda não agilizou a sua inscrição, para que chegue a secretaria e já faça a sua inscrição. Se nós conseguirmos terminar cedo todos os laçadores da laçada das duplas, se todo mundo laçar cedo, aí a comissão organizadora já se reserva no direito de, quem sabe, abrir um laço quarteto, um laço trio para brindar ao pessoal que está junto com a gente e que está na chuva, está se programando, está laçando, está ajudando para acontecer a festa. Então, portanto, se nós conseguirmos passar todas as duplas oficiais cedo e sobrar um tempo, nós vamos aí ter uma laçada extra de quarteto, um laço trio assim como se estiver melhor, para brindar a todo esse povo, tá certo? Então, o pessoal já se organiza, chega na secretaria, quem ainda não escreveu na laçada das duplas oficiais, chega lá, já agiliza a sua inscrição para dar segmento à festa, para dar segmento ao rodeio, tá certo? Já está chegando aqui planilhas para nós, da 61 até a inscrição número 60. 61 já passou agora, já prepara 62 do Rogério Gomes e também do Felipe Schacher, a 63 é do Lourenço Rocha e também do Alisson Macedo, a 64 é do Ritter e também já prepara a Luciana, a 65 é do Dodô e também do Valerson. A inscrição número 66 é do Ezequiel e também do Miquel Batista, a 67 é do Rodrigo Pacheco e também do Léo Santos, a 68 é do Pedro Brito e também do Vinícius Castilhos, a 69 do Simbal Rosa e também Caçap e a 70 do Beto Barato e também do Mário Celso, são as duplas que vêm para correr a partir de agora. Já chegou planilha para vocês aí, comissão? Vamos lá então, 62 Rogério Gomes e Felipe, já prepara 63 do Lourenço Rocha e também do Alisson Macedo, aí vem, vamos lá, seu Rogério Gomes aí, vem chegando para cá pela boca do Breta e o patrão-geral da casa, o patrão-geral do CTG, João Sobrinho, que juntamente com o Veneci Pérez, o Capataz Campeiro, em toda a comissão organizadora, estão à frente da 25ª edição do Rodeiaço de Capão da Canoa, liberou, vamos lá, liberou a porteira para ali, já vai chegando para cá, agora vem Felipe, vamos lá, Felipe, saqueando na boca do Breta, vamos lá, Felipe, já vai chegando para ali, já prepara o Lourenço, depois eu trabalho com Alisson Macedo, aí vem Domador, saltou para ali, vai no velho Tordilho, vamos lá, vai no velho Tordilho para ali, já vai levando para mais um, é boa armada, é boa bandeira, vamos lá, Lourenço Rocha, aí vem o Lourenço Rocha, agora pela boca do Breta, já prepara Alisson Macedo, aí tem volta mais, a do Felipe vai ter que chegar, vai ter que trabalhar o velho Tordilho, mas já vai chegando o laço, já vai chegando a corda, lá vem o Lourenço, aí vem o Lourenço, vem Alisson Macedo, é a branca armada do Felipe, não serrou o laço, aí vem Alisson Macedo, agora vem chegando pela boca do Breta, e manda o laço do Lourenço, já prepara para mim, Hit Caetano, Hit Caetano na boca do Breta, agora abriu para fora, a manada da corda, é a branca bandeira, é a branca armada, é a branca bandeira, lá vai Alisson Macedo, agora vamos lá, Hit Caetano, aí vem 64, já prepara para mim, a Luciana Oliveira, é a 64, é a branca armada do Alisson Macedo, pois segurou as rolhas, é a branca do Alisson Macedo, porque segurou as encolhas na mão, a memória lá embaixo, agora vem chegando para ali, lá vai a Hit, agora vem Luciana, lá vem Luciana, 64 no Breta, já vai autorizando, aí já prepara para mim, lá vai a Santa e Bela Catarina, aí vai a Santa e Bela Catarina, abriu para fora, botou lá embaixo da Hit, é boa, lá vem Luciana, agora vem chegando para cá, Dodô e também Velerson, lá vem chegando para cá, pela boca do Breta, é boa bandeira, é boa bandeira, é boa armada, aí vem Dodô, agora vamos lá, 65 já vai pedindo a bordeira, é a 65 já vai ganhando a cancha, aí vem Velerson, agora já prepara o presídio, lá vai chegando, agora abriu, anulação, botando a corda, já vai chegando mais uma, Ezequiel Meteiros, depois do trabalho com o Miquias Batista, é a Selma que vai chamando, o laço, chamando o Breta, e chamando o Rodeira, é boa, é boa, Dodô vai marcar, lá vem Velerson, agora Ezequiel Meteiros, já vai mandando na caixa, lá vem o Miquias, aí vem Miquias Batista, aí vem chegando para cá, Ezequiel Meteiros, agora abriu para fora, fez o trabalho, botou do Velerson, é boa, é boa, mandou também a braga, tá mandando lá, Ezequiel, agora vem chegando pela boca do Breta, agora mandando o laço do Miquias, aí já vai chegando para mais um 10, agora vem o Rodrigo, Rodrigo Pacheco e Léo Santos, 67, vamos mandar o laço, botou do Miquias, é boa, é boa, uma do Miquias Batista, agora vem chegando para cá, Rodrigo Pacheco e depois eu trabalho com o Léo, uma Rodrigão Pacheco, lá vai, ele já pediu para ele, já autorizou, é boa, é boa, vamos lá, Leo Santos do Breta, uma Leo Santos agora no Breta, já prepara Pedro Brito e Vinícius Castilho, uma 68, já prepara para mim o Pedrinho, uma Pedro Brito, vamos lá, Vini Castilho, agora vem chegando pela boca do Breta, já vai trabalhando lá, é boa, é boa, é boa, é boa, também chegando mais uma, lá vem o Pedrinho, agora vamos lá, Vini, uma Vinícius Castilho, já vai encostando para ali, já prepara, sim, Val Rosa, e também Caçapa, uma já prepara 69, é boa, é boa, é boa, vamos lá, chegando para levar mais sim, Val Rosa, agora sim, no trote do Sorobanço, já abriu para fora e fez o trabalho, uma já abriu para fora e já fez o trabalho, o seu Sim Val Rosa, lá embaixo, é boa do Vini, é boa do Vini, é boa do Vini, a branca do seu Sim Val, que perna, lá vai o Caçapa, aí vem chegando, Terra do Osório, Terra dos Bons Ventos, aí vem chegando para ali, 40 anos de história, do Rodrigo do Internacional do Osório, no último final de semana, o ministro, mas nós vamos para lá, aí vem chegando para cá, Beto Barata e Mário, mais que isso, o número 70 chegando, é boa, é boa, é boa, é boa, é boa do Caçapa, é boa do Caçapa, lá vem Beto Barata, aí vem Mário Celso, agora vem homenageado, aí vem homenageado da taça, da quinta-feira do rodeio, aí já vai encostar para ali, já pediu a porteira, já viajou para ali, o Mário Celso agora vai levando, a do Beto lá embaixo, vai marcada para ali, é sensacional, é boa, atenção quem ainda não escreveu, nas duplas, agilizar para nós, por gentileza, aí vem levando mais uma lá embaixo, agora vai passando lá, se é branca do tio Mário, é a branca do Mário Celso, vamos ver se já tem condições, para a volta nova, Rogério Gomes e Felipe, assim que tiver condições, para a volta nova, já vai encostando por ali, 10 duplas somente aqui cruzando, e nós vamos aguardando, já está chegando Rogério Gomes, e também Felipe, já prepara 63, do Lourenço, e também do Alisson, a 64 da Rit Caetano, e também da Luciara, aí já prepara para nós, a 65 do Dodô, e também do Velerson, a alma já vai preparando para nós, essa é a sequência que vem, essa é a sequência que chega para trabalhar, vamos lá, seu Rogério Gomes, assim que tiver condições, já vai pedir a porteira, a alma e bora vai chegando para ali, ok, certo, ok, vamos embora, já vai encostando no brete, atenção mais uma vez, laço piá e laço prenda, mais uma vez pessoal, escrito no laço piá e laço prenda, só escreve no dia de hoje, tá certo, então atenção todos os pais, as mães, de toda criançada, laço piá e laço prenda, só escreve hoje, laço piá e laço prenda, só escreve hoje, então o pessoal chega lá na secretaria, e já faz as suas inscrições, está certo, aqui um pouquinho, logo mais às 14 horas e 30 minutos, dá início a vaca parada lá no salão principal, vaca parada lá no salão principal, com inscrições lá na hora mesmo, está certo, atenção, todas as modalidades da vaca parada, oficial da 25ª edição, do Rodrigo Criolo, de Capão da Canoa, a partir das 14h30, no salão principal do CTG, João Sobrinho, aqui atrás da cancha, a vaca parada, daqui um pouquinho, vamos lá, liberou, vamos lá, liberou, já atracou a banha, lá vem Rogério, aí vem Rogério Gomes, lá vem Felipe, agora na boca do Brata, segunda volta de laço, uma segunda volta de laço, vai ganhando a cancha, por ali lá vai Rogério, agora vem Felipe, aí já vai levando o laço, já abriu para a farabaia, botou o laço, aí botou mais uma, é boa do Rogério, vai marcado mais uma, é para o Managata, é boa bandeira, é boa bandeira, é uma bandeira, lá vem Felipe, agora vem chegando, pela cavala, Lorenzo Rocha, é a branca do Felipe, Alisson Macedo, agora já prepara para mim, a 64, já prepara a Hit Caetano, e aqui já vamos relacionando, Luciara, mas já vem chegando para ali, vamos lá, liberou o porteiro do Brata, agora manda do laço, manda do laço, é a corda, voltou para ali, já vai chegando, mais uma lá vem chegando, vem Alisson Macedo, é a branca, é a branca armada do Lorenzo, é a branca armada do Criado, foca lá vai Alisson, agora vem chegando, vem Hit Caetano, aí vem Hit Caetano, já prepara para mim, Luciara Oliveira é branca, é a branca do Alisson Macedo, 65, a uma 65, o Domilete autorizou para ali, já vai levando mais uma, lá vem a Luciara, lá vem a Luciara Oliveira, vai pegando mais uma, agora abriu para fora, fez o trabalho, voltou mais uma, lá vem a Luciara, vem Dodô, é a branca armada, é a branca bandeira aqui, lá vem a Luciara Oliveira, é a branca da Luciara também, minha nossa senhora, deu o buçal lá embaixo, lá vem Valerção, na boca do Brat, porque o Dodô já vai pedindo, o Dodô já vai levando para ali, vamos lá, seu Valerção, agora prepara Ezequiel, depois do trabalho com o Miquel Batista, a uma já prepara, 66 para mim, essa é a ordem, é a 66, o Brat já vai preparando, é a branca armada, é a branca bandeira, é a branca armada, é a branca bandeira, lá vai o Valerção, agora vem chegando para cá, vem Ezequiel, depois do trabalho com o Miquel, as Miquel, Ezequiel, a uma já vai encostar pela boca do Brat, e por ali é 66, depois do trabalho com a 67, a uma já prepara, Rodrigo Pacheco, e também Léo Santos, essa é a ordem, a memória, e quem não escreveu, chega lá na secretaria, que quem não escreveu, em qualquer momento encerra, aí vai levando mais uma atenção, as duplas oficiais do rodeio, quem não escreveu, chega na secretaria, é boa, é boa armada, é boa armada, vai chegando para ali, vai Miquel, agora vem Ezequiel, depois do trabalho com o Rodrigo, agora prepara o Léo, 67 no Brat, aí já vai levando mais uma, mandando lá, se botando a corda, é boa do, é boa do, é boa do Miquel, é boa do Miquel, é marcada mais uma, é sensacional, lá vem Rodrigo, agora vem Léo, lá vem Léo Santos na porteira, aí vem Léo Santos na porteira, ela botou lá embaixo, Ezequiel, é boa, é boa armada, vai Rodrigo, agora vem Léo Santos, depois do trabalho com o Pedro Brito, também Vinícius Castilho, uma 68, pode organizando, uma 68, já pode organizando, é boa, é boa armada, também a sensacional, é boa, marcada mais uma, lá vem Léo, agora vem Pedrinho, uma Pedro Brito, depois do trabalho com o Vini Castilho, agora vamos a 68, na pegada, uma 68, na batida, ela vai chegando para mais um 10, agora vai chegando, lá passou do Pedro, a do Pedro Brito, é boa armada, ela vai chegando para além do Vini, aqui me devia do Léo Santos, também a managata, a bandeira é boa, lá vem Vinícius Castilho, agora vem Simbal, lá vai cruzando, para além Simbal, agora vem Caçapa, prepara para mim, Beto Barato, e também Mário Celso, do Simbal é branca, do Simbal é branca, do Vinícius Castilho, é boa, é formada, vamos lá, vai Beto Barato, agora vem Mário Celso, aí já vai pedindo a porteira, ok, ok, vamos lá, chega do Caçapa, é boa, a do Caçapa é managata, a bandeira é managata, lá vai Beto, agora vem Mário Celso, aí já vem Mário Celso, na porteira, atenção, volta nova, atenção, volta nova, já vai organizando para mim, lá embaixo, é boa armada, é boa armada, também já vai marcado, mais uma, agora vem o Beto, aí já vem Beto Barato, agora vem chegando para além, já vem Mário Celso, agora do tio Beto, já vai marcado, é boa, é boa armada do tio Beto, então já vai marcado, mais uma, lá vem Mário Celso, agora volta nova, uma volta nova, já vai encostar por ali a branca do Mário, é a branca do Mário, o senhor subiu lá na corte, o Gomes e Felipe assim que tiver condições de volta nova, nós já vamos pra terceira e última volta do pelotão da sessenta e um até a setenta atenção, atenção atenção quem não inscreveu ainda laçada das duplas oficiais correndo e a qualquer momento encerra na secretaria, então você que ainda não fez sua inscrição laçada das duplas oficiais escrevendo na secretaria e também laço o Pia e laço prenda, as modalidades de amanhã que só escreve hoje tá certo? Atenção pessoal do laço Pia e laço prenda, a secretaria só funciona hoje recebendo inscrições do laço Pia e laço prenda e ainda também das duplas oficiais que a qualquer momento encerra, é boa é boa, manda é maragata, a bandeira também é sensacional lá vai o Felipe, aí vai Felipe pegando mais uma, agora vai cruzando a marca do cento e vinte, manda é do laço do Rogério, é maragata, a bandeira cruzou de cem por cento Rogério Gomes, é branca armada salta o laço, mas aqui já segue pela força C, ama Lorenzo Rocha e Alisson Macedo, ama Lorenzo Rocha agora vem Alisson Macedo na boca do bret, ama vem Lorenzo, agora vem já preparou Alisson, ama já preparou Alisson, eu preciso dessas duas aqui cruzada, ama eu preciso dessas duas capricha o Lorenzo, já voltou pra ali, parece que a do Lorenzo tá feita, aí vai Alisson agora eu preciso dessa, Alisson Macedo capricha meu parceirinho, ó, tá fora Sampa do laço, voltou pra ali, é pra ser no último foro do razo, isso é boa é boa armada, é boa armada C pra eles, então sessenta e três, vamos lá, sessenta e quatro, ama Rit Caetano e também Luciara, ama Rit Caetano vamos lá, Luciara, agora vai encostando no bret, agora vai trabalhando o laço, aí vem pegando mais uma, agora vamos lá, saltou pra ali, vai Rit, agora vem Luciara, ama sessenta e quatro no bret, sessenta e quatro no boi, aí vai levando pra mais um dez, agora vai Luciara Oliveira, já prepara, Dudu, já prepara pra mim o Valers agora, é a sessenta e cinco que já vai encostando na caixa, agora vamos lá, trouxe por ali, ama já vai levando, já vai preparando, setenta e um até oitenta já vai preparando, setenta e um até inscrição número oitenta, já chegou planilha é a branca que me devia, boa armada da Luciara, três laço, é três laço, três laço, três laço, é força sempre a sessenta e quatro, ama sessenta e cinco, vai Dudu, ama aqui já, o Valers agora, vamos na sessenta e seis já prepara, Miquel Batista ok, vamos na sessenta e seis então já vai autorizando pra ali, vamos na Miquel Batista, aqui é o Atenção setenta e um Atenção setenta e um até inscrição número oitenta, já prepara já temos planilhas por aqui, já pode armando o laço lá embaixo, é a branca e branca, é a branca e branca, sempre a sessenta e cinco, vamos lá, sessenta e seis, agora vai Miquel Zé Boa, é a boa armada, passo Ezequiel, vamos lá, Rodrigo, vamos lá, Rodrigo Pacheco, vamos lá, Léo Santos, agora vamos lá, sessenta e sete, agora pode autorizando, e já pode chegando pela boca do Bretta, agora vem Léo Santos na pegada, é Léo Santos na porteira, lá vai o Digao, aí vai Rodrigo agora pegando mais um, olhando pra frente o Rodrigo olhando pra frente o Rodrigo olhando pra frente meu parceiro, olhando pra frente o Rodrigo, cuidado Rodrigo, voltou Rodrigo, a do Ezequiel é boa a do Ezequiel é Maragata, voltou Rodrigo, olhando pra frente o Léo, cuidado lá Rodrigo, vamos lá, Pedro, Brito e Vinícius vamos lá, Pedro, Brito e Vinícius vamos lá, isso, já vai pegando, vamos lá, passando pra ali, é boa, é boa armada, é boa bandeira também chegando mais um, é Maragata, armada é Maragata, bandeira, aí vai chegando pra ali, já passou do Léo lá embaixo, é branca armada do Léo, é branca, é branca do Pedro, isso, é branca do Pedro, ok, vamos lá, chegando, é boa do Léo, é branca do Pedro, lá vai Simval, aí vem chegando o Caçapa, depois da 70, eu largo o homem que voltou, uma depois da 70 já largou o homem que voltou, já abriu pra fora, já fez o trabalho, voltou, mais uma é boa do Vinícius e branca do Simval, é força bem então pra 68, é força bem pro Vini é a branca do seu Simval, é boa do Caçapa vai pra cada um, então é força C pra 69 vamos lá, chegando pra cá 70, Beto Barato e Mário Celso Beto Barato, agora já pode chegando pra cá vamos lá, Rodrigo Pacheco já pode virar de ponta Rodrigo Pacheco olhando pra frente, o Mário olhando pra frente, o Mário se der pra aproveitar, aproveita por gentileza, Anderson já fez o trabalho, é branca, é branca armada que pena do Mário Celso, é boa, armada do Beto é força C pra 70 e já pode, chegando pra cá, Rodrigo Rodrigo Pacheco pra apagar o que me deve, vamos lá, chegando pra cá vamos lá, chegando então, vamos lá, Rodrigo é, Rodrigo Pacheco chegando pra cá, já vai autorizando pra linha pegada, aí já vai levando pra mais um 10, agora vai Camperino do Laço, vai botando a corda, abriu pra fora botando a corda, mandando o Laço, botando a corda é pra alta, é boa armada, chave alta então também pra 67 e nós já vamos da 71 até 80 a alma já vai preparando pra mim 71, Rodrigo Lúcio e também Diego 72, do Iago Oliveira e também da Ana Paula, a inscrição de número 73, já prepara Lucas Vanaz e Alain Ferraz a 74 é do Marcio Brenho e também do Vinícius Moraes a 75 é do Cassiano e também do Fernando aí preparando pra mim a 76 é do Endel Ferreira e também do João Machado a 77, é do Iago Santos e também do Guilherme Silva a 78 o Gabriel Pachico e também Andrei Pereira a 79, do Paulo Henrique e também do Jean do Santos e a 80 é Dilmar Castilhos e o Paulo Roberto já autorizado a alma 71 até a inscrição número 80 pra 3 voltas a alma pra 3 voltas em relação vamos lá, Rodrigo Lúcio, então já vai encostando pra ali vamos lá, Rodrigo pode falar, comissão certo, ok atenção, atenção todos os laçadores mais uma vez, como todos são sabedores nós estamos trabalhando com o regulamento do movimento tradicionalista gaúcho então temos que estar todos adequados dentro das diligências de pilchas, de arreios de apeiros, dos seus animais, de laço tudo conforme as regras do nosso movimento tradicionalista gaúcho então todo mundo dentro da regra, todo mundo dentro das normas pra que tudo ocorra da melhor forma certo, vamos lá, 71 não tá 71 isso, Renan certo, então vamos lá Iago Oliveiriana, vamos ver se já estão por aí ok, vamos aguardar um pouquinho então a 72 já pra largar na forma largar na ordem pra todo mundo já sair certo por aqui Paulinho vamos lá, liberou pra ali então, vamos lá, de volta nova já vai encostando no brete vamos lá, chegando pra cá planilha nova, pelotão novo alma já passou lá embaixo a do Iago é branca bandeira é a branca bandeira vamos lá, dona Ana Paula Neves já prepara pra mim depois o trabalho é Lucas Vanassi também Alain Ferraz já organiza pra mim a 74 já prepara Márcio Ibrahim já prepara pra mim Vinicius Moraes essa é a ordem nós já vamos levando por ali esse foi o Iago esse foi o Iago já da 72 vamos lá, certo ok, vamos lá liberou o porteiro então já vem Ana Paula vamos lá Ana Paula Neves então já vai autorizando pra ali a soltão do boi já prepara pra mim Lucas Vanassi depois eu trabalho com ela vamos lá já prepara pra mim Márcio Brin e também Vinicius Moraes essa é a ordem a comissão já vai analisando aqui pra mim essa lida aqui vamos embora pode trocar autorizado pela comissão pode deixar o boi a Ana atenção a campeira Certo, vamos lá já liberou pra ali Ana Paula Neves é a Branca Dana é a Branca Dana vamos lá vai Lucas Vanassi agora vem ela vamos lá Lê Ferraz vamos lá 73 vamos lá 73 Lúbria até agora vai chamando já vem chegando pra mais um 10 agora vem a Lê Ferraz na porteira cruzou lá embaixo já abriu pra fora já mandou o laço botou lá embaixo é boa é boa é cegada mais uma sobe não gotei lá embaixo é boa vamos lá Lê Ferraz então já vai encostando por ali já prepara pra mim Márcio Brin e também Vinicius já prepara 76 já prepara Wendel Ferreira já prepara pra nós essa é a ordem essa é a ordem que vem chegando pela boca do Brata e já vai se organizando pra nós ali já tá chegando pra ali Alain Ferraz na pegada lá vem Alain Ferraz agora autorizou pra ali já vem chegando Márcio Brin e Vinicius Moraes uma 75 Dona Cláudia da Paiador tá ligado vai chegando pra mais um 10 agora vem chegando pra mais uma agora vamos lá que eu quero ver levou por ali já remessa o laço aí já botou mais uma lembra é boa é boa também chegando mais uma agora vem Márcio Brin vamos lá Vinicius Moraes vamos lá essa não dá 74 pulei 75 Cassiano e Fernando acho que estão esses acho que estão vem eles aí vamos lá seu Cassiano vamos lá Fernando já prepara pra mim a 76 já prepara o Edom Ferreira e também João já prepara a 77 do Iago e também do Guilherme a 78 do Gabriel Pacheco e também do Andrei Pereira atenção que ainda não fez sua inscrição nas duplas oficiais mais alguns instantes na secretaria aí vai Cassiano aí já vai Cassiano vai pegando vamos lá Fernando Rodrigues agora campeão segura o brete pra mim segura o brete pra mim olhando pra frente o Fernando olhando pra frente o Fernando olhando pra frente se atrapalha não arremessa o Fernando lá vai chegando segue na campeonada vamos lá segue na campeonada Cassiano Marcelo Fernando Rodrigues vai passando pra ali a comissão analisa pra mim aí voltando o Fernando voltou o Fernando arremessou o Cassiano a primeira do Cassiano é branca e voltou o Fernando voltou pra ali o Fernando agora vem João João Machado 76 passando uma 76 agora vai autorizando ok atenção atenção Miguel Saraiva atenção Miguelzinho Saraiva trazer o cavalo aqui na boca do brete uma cruzou lá embaixo agora vem Guilherme agora vem Guilherme vai Guilherme vai chegando pra cá vamos lá Gabriel depois do Gabriel e do Andrei eu já trabalho com o Fernando boa armada boa armada do Iago então já vai marcada vai cruzando pra mais um 10 agora tem que chegar o laço Guilherme tem que chegar armada o Guilherme já vai chegando o laço olhando pra frente o Gabriel tem que chegar lá o laço velho vamos ajeito lá embaixo é boa bandeira mais um é uma managata armada é uma managata armada Andrei Pedro já pode virar de ponta pra vir lá embaixo o Fernando Rodrigues pra pagar o que me deve aí vem chegando primeira volta ele é laço 71 até inscrição número 80 é boa é managata bandeira é boa do Gabriel é boa Andrei vai marcada pra ali vem Fernando agora larguei o Fernando comissão larguei o Fernando Rodrigues larguei por ali já vai chegando por aqui inscrição número 75 pra pagar o que me deve vamos lá chegando depois do trabalho com a 79 vamos lá Paulo Henrique vamos lá já prepara 80 do Gilmar e também do Paulo Roberto essa é onde e depois nós já vamos ver se chegou pra aí Rodrigo Lúcio Diego aí já vem chegando já passou do Paulo Henrique já abriu pra fora desfolhou a trança voltou mais uma agora na corda na dolação agora voltou pra ali do Paulo é boa é boa vai marcar mais uma lá vem chegando pra cá Diomar Castilhos e Paulo Roberto aí vem 80 aí vem 80 agora na boca do 8 minutos 2 e meia começa a vaca parada atenção apiazada 2 e meia no salão principal a vaca parada é boa é a formada é boa lá vai o Paulo Roberto agora vai virar a volta nova aí vai virar a volta nova 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 e já tá chegando o Fernando Alves já tá chegando a terra de Osório já tá chegando a terra de Osório o último final de semana do mês de maio quadragésima edição do Rodeio Crow do Internacional de Osório aí vem chegando pra mais um 10 agora cruzou lá embaixo é boa boa armada do Paulo Roberto por aqui a 71 segue não indo e já vem volta nova começando lá na 72 pro seu boa tarde Fernando Alves obrigado obrigado parabéns 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 ao trabalho vamos lá vamos embora muito boa tarde Capão da Canoa muito boa tarde o Rodeio Grilo Internacional vamos chegando Ana Paula Leves ao pouco do Brete segue a laçada oficial das duplas Lucas Vanaz e Alain Ferraz dupla 74 não vem a 75 já vai cacendo Marcelo de Fernando Rodrigues a 76 é do Wendel Ferreira do João Machado e abaixo de chuva vamos botar vamos chegando para ali eu quero ver mandando mais uma do Iago Oliveira ponto maragata do capitão me formando lá vai Ana eu quero ver chamando o Lucas Vanaz agora ela vem lá vai rodando para mais uma agora vai trazendo lá vai sangri lá eu quero ver na porteira agora obrigado meu irmãozinho obrigado Gabriel parabéns ao trabalho descansou merecido lá vai o Alain agora eu quero ver lá vem campeão internacional da bacaria chegando na batida o martelo muito boa tarde senhoras e senhores boa tarde aos amigos ligados com a gente no canal TM eu quero ver mais uma marcado é 100% para a dupla que passa lá vai Márcio eu quero ver Márcio Brim vou ver se chegou se não chegou já vem Cassiano o Marcelo então aí rodando dá 81 a 100 vai preparando boa do Varaz eu já sabia a dupla que vem para 6 a 0 agora vai pedir no portão lá vai o Alain agora vem dele lá para cá aceitando eu quero ver Márcio Brim não vem vem Cassiano o Marcelo então está aí o Cassiano vamos lá Cassiano o Marcelo sim ou não vamos lá Cassiano o Marcelo eu quero ver Fernando Rodrigues vamos cruzar a segunda volta vamos chegando troteando para mim segunda volta de laço começando a trabalhar da número 71 número 80 é 8 duplas desse pilotão é 8 duplas desse pilotão sempre na promoção do João Sobrinho ou na promoção da Prefeitura Municipal de Capão da Canoa Câmara de Vereadores é gente que se liga na gente vai embora agora o garoto vai rodando para mais uma boa do Alain eu já vou chamando o Fernando Rodrigues agora e hoje tem geneteado hoje tem crioujo por conta da tropilha recomeço vamos lá para mais de 15 mil reais em premiação hoje tem geneteado vamos embora lida com os homens geneteado aí já passa o Fernando quer ver o Wendel Ferreira agora vamos chamando 76 na boca do Breta pode vir o Wendel vamos lá o Wendel já pode rodando agora vamos pedindo o porteiro vamos gurizada vamos gurizada vamos gurizada numa tarde chuvosa de sábado no Internacional é boa é bem boa armada é bem boa armada semana que vem a partir de quinta-feira já estamos chegando em São José do Norte a Mui Herói que a Vila te convida para o rodeio nacional aí já vai pedindo o porteiro agora vai João Machado quer ver Agostando chegando na boca da caixa ainda lá para cá visual calçados esportes eu já vou chamando eu quero ver trabalho agora mandaram mais uma agora vai de novo agora mandaram mais uma piola por ele eu quero ver Iago Santos agora obrigado Iago eu vou chamando Guilherme Silva dupla campeão internacional também é 10 amada dele é boa armada vai Guilherme vai Gabriel vamos lá 78 eu quero ver Gabriel Pacheco já vem de novo a trotezinha Iago e Ana Paula Neves vamos embora vamos chegando 72 já vai chegando a trotezinha de novo atenção para a terceira volta é boa e boa tá marcado mais uma lá vai o Guilherme eu quero ver o Guilherme boa armada André Pereira embora vamos lá André Pereira eu quero ver Paulo Henrique eu quero ver Giando Santos vamos lá 78 79 80 e vira vamos até a número 80 já vai virando e a vaquinha parada as duas e meia começa e a vaquinha parada as duas e meia começa eu já vou chamando eu quero ver Paulo Henrique eu quero ver Giando Santos agora vai 79 aí vem aí vem de lá pra cá ajeitando pela boca do brete 80, 90, 100 meta abriu abriu o compasso vamos embora pegar vamos embora Paulo Henrique agora vai o Giando Santos agora vem Maquiné eu quero ver agora vai levando o gachado o braga do pampa eu quero ver levando o gachado o pampa agora vai levando pra mais uma vai Giando Santos agora na batida pedindo é João Sobrinho eu quero ver trabalhando ajeitando agora vai Gilmar Castilho aí já vai chegando a serra do Rio Grande é Gilmar Castilho que chega lá vem o multicampeão é mais uma vamos embora tio Gilmar homem da fazenda homem do campo é Gilmar Castilho que eu trabalho vamos lá Gilmar já pode trazer vai carregar o bragada e depois também Paulo Roberto já vem de novo agora Iago Oliveira e Ana Paula Neves homem embora pra voltar nova Luivo quadros eu quero ver trabalhando olha pra frente agora vai rodando olha pra frente laço primeiro e toca laço primeiro e toca manda mais uma confirmada é boa é boa é boa já preparada número 81 número 100 obrigado já tem da 81 90 já tem planilha aí vem gostando o Paulo Roberto eu quero ver trabalhando agora vamos lá Ana Paula Neves é boa obrigado pela agilidade Ana Paula Neves agora vai Lucas Vanaz e Vela eu quero ver Lucas Vanaz eu quero ver ela vamos chegando na porteira 81 90 já vai preparando eu quero ver a carregada do Fernandinho oi qual vem na ordem vem na ordem pode vir vamos lá vem na ordem depois do Alain Ferraz já vem a 74 vamos lá vamos lá Paulo Roberto vamos chegando na porteira eu quero ver agora na boca do Breta manda a corda já tá pronta a primeira dupla é boa é branca do segundo certo o prefeito vamos lá Marcio Brein pode autorizar vamos lá Marcio Brein pode autorizar vamos chegando Marcio Brein já pode autorizar eu quero ver vamos livrando pra mim vamos cruzada Marcio Brein vamos lá Marcio Brein vamos embora vamos embora agora vamos embora que tava atrasada tem que vir olha Marcio Brein pedindo o porteiro agora vamos embora mas tá devagar a coisa a próxima dupla vem de Cacias do Sul lá vai 20º aqui da região hoje eu vou chamando vou ajeitando vou trabalhando agora vai pedindo o porteiro a 74 na pista comissão é a 74 na pista primeiro vou botar Maralote a Cláudia das botas Paiador um grande abraço tá aqui com a sua loja completa aí já vai trabalhando que ele vem agora vem na venda vem na volta então vamos lá já vai trabalhando que ele vem agora já pode passando Lucas Vanaziello Ferraz agora vem de novo vamos embora vem de novo a garganta do Fernandinho nós temos uma hora pra trabalhar uma hora pra trás junto com vocês agora mandaram mais uma abrindo essa pôr jogou botou a 10 é boa é boa mais uma sensacional vai passando que ele vem chegando na porteira Cassiano quer ver Fernandinho Rodrigues agora deixa que vá vamos lá vem da Torres agora vem da mais Bela Praia do Rio Grande é boa é boa é boa é boa é no barro sim senhor é no barro sim senhor vamos chegando lidando com a corda agora lidando com a trança de couro olha de pedir o porteira vamos embora agora é boa do Vanaziello vai pra seis armada agora vamos o Fernando eu quero ver agora vai o Endel Ferreira e João vamos lá o Endel Ferreira e João é boa armada mais uma é boa armada mais uma mais uma mais uma vai abrir o outro pelotão a 71 certo aí abriu o outro pelotão a 71 eu já vou trabalhando volta a galope pra mim Março Brém Vinícius Moraes a galope é boa é bem boa armada mais uma agora eu quero ver o Endel agora já pode pedir no portão agora vem a água vem Guilherme aí já vai 75 vai 76 volta a galope pra mim Março Brém eu já vou chamando na porteira agora mandando mais uma agora eu quero ver a 10 armada é boa 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 é mais uma com a do Raul Santos correndo gadaria excepcional eu já vou chamando do Endel eu vou chamando o Guilherme agora já vai pedindo o porteiro do Endel isso vamos embora o Endel vamos lá lá vai João lá vai Iago agora já vai pedindo passagem agora vai mandando mais uma eu quero ver agora vai Guilherme vamos lá lá vai Guilherme eu quero ver do Iago até mais uma mais uma mais uma lá vai o Gui agora abriu o destapão botou mais uma lá vai Gabriel Pacheco pode ir pedindo vamos lá pega pode vir Paulo Henrique vamos lá pega pode vir Márcio Paulo Henrique eu quero ver Márcio Brém Vinícius Moraes de novo aí chegando para o Bucu do Brecht 74 na batida do Martelo vamos embora aqui vamos chegando vamos lá que tem o Santos agora vai Gilmar Cacilio vamos lá Gilmar Cacilio pode vir pega vamos embora Paulinho vai pedindo passagem agora vai trabalhando já prepara para mim a 74 é mais uma confirmada é boa Mara Fechor é mais uma confirmada pode fazer armado o Rodrigo e o Diego Lúcio da 71 já manda agora também já estão pronto certo obrigado liberou quero ver agora depois da 80 já vem eles de novo vamos lá depois da 80 já vem eles de novo agora aqui vamos embora pessoal que não escreveu ainda a gente vai pedir a gentileza que se escrevam certo moçada para nós não entrar noite adentro nessa classificatória das duplas hoje tem zineteada quanto mais e escrever mais cedo é bem boa mais cedo os senhores estão liberados para a parte artística Paulo Roberto vamos lá Paulo Roberto depois do Paulo já vem o Márcio depois vem o Vinícius pode vir agora depois do Dabaia vamos lá já vem Márcio já pode ir trabalhando que ele vem 74 agora autorizada é boa Mara Maragata 6 aí já vai encostando o quarto de mil agora vai levando o congresso no mês de outubro tem congresso brasileiro eu quero ver agora da BQM em que serra o Dilma não vai Paulo agora vai trabalhando o Vinícius eu quero ver Rodrigo Lúcio vamos embora vamos embora que a gadaria não volta pode ir pedindo aí já vai trabalhando o Mendeve é do Dilma ok eu quero ver do Paulo Roberto é Maragata já passou a moto mais uma eu quero ver do Dilma é branca é branca do Dilma é branca do Dilma que é boa Mara do Brenha boa pode vir Rodrigo e Diego Lúcio pode vir na primeira volta Rodrigo vamos embora Diego Lúcio na primeira volta de laço já pode ir trazendo para mais uma eu quero ver chegando agora vamos lá Luiz Vieira e Anderson Vieira 81 é Luiz Vieira e Anderson Vieira número 81 pelo outro que eu vou chamando é a branca do Vinícius confere é a branca do Vinícius Moraes ok eu já vou chamando e essa aí é do Rodrigo Lúcio branca vamos lá lá vai Diego Lúcio eu quero ver agora já pode vir 81 já pode ir trazendo vamos lá 81 já pode ir trazendo eu quero ver começamos a trabalhar agora eu quero ver 81 já pode ir trazendo eu quero ver Bruna Simão quero ver Ana Clara 82 chegando na porteira agora já vai Anderson Vieira vamos lá agora vem a Bruninha Simão 82 até 90 82 até 90 já prepara Ivo Quadros já prepara Leandro Valim organizando para mim pilotão da 81 81 até 90 é a branca vamos embora Bruna eu quero ver Bruna eu quero ver Bruna se não está Bruna vem Ivo Quadros vamos embora Xerinho vamos lá Sangre lá vamos embora Sangre lá vamos embora Tio agora é mais uma marcada é boa é boa não está 82 vai 83 eu quero ver Regis Leal e Josué agora vai 84 o homem mora 84 já prepara da 91 número 0 laço oficial das duplas correndo vamos lá Regis Leal já vai autorizando vem de lá para cá 84 está aí o Regis sim ou não vamos lá Regis Leal é a branca deu o garra é a branca deu paleta lá do tio viu que lá o time é branca é a branca manda lá vai Josué agora já pode pedir eu quero ver Nelson eu quero ver Jair Machado Alessandro Roque agora 85 pode vir Jair Machado eu quero ver lá para cá vamos embora tio Jair é a branca negativa manda vem Jair agora 85 chegando na porteira tá aí o Jajá 85 Jair Machado e Alessandro se não tiver vem Nelson Andrade vamos ver como é que você vai eu quero ver não está dupla ok vamos lá não está dupla Nelson Andrade tá aí o Nelson dá 86 pode vir o Nelson dá 8 a outra branca me deve ok não dá 85 vai 8 6 vamos lá Nelson chegando Nelson Andrade vem embora agora vem Nelson eu quero ver Matheus Maica e Murilo Bruno e Rodrigo depois é Caio e Renato Francisco e depois do Bruno vamos chamando até a número 80 a do Rezé negativa não foi o Jair e o Alessandro comissão na pista Milton Saraiva vamos embora Milton Saraiva Matheus Maica obrigado Matheus obrigado pela agilidade tá pronto o garoto lá vem ele de novo agora mandaram mais homem boa armada é boa armada já prepara para mim já prepara para mim depois do 80 já vem o Brin de novo quero ver Murilo de Paula chegando na boca do Brete agora vamos embora isso é João Sobrinho rodeio internacional conduzindo para mim vamos lá Bruno Clemen agora é a Bruno e a Rodrigo 88 chegando 88 chegando na porteira pode vir vamos lá vem que cabelo quer ver Bruno autorizado ele autorizado ele pode vir que a gadaria não volta a gurizada pode chegar vamos chegar sem medo vamos apertar para não ser apertado lá vai Rodrigo vai Renato Azevedo agora vamos lá o veterinário lá vem Dr. Renato vamos embora Dr. Renato pensa com carinho naquela proposta metade a prazo o resto fiado Renatão vamos lá já vai chegando de imediato quero ver trabalhando agora vamos lá ajeitando quero ver boa armada é boa armada isso dia de brinque vamos lá já vai passando para mais uma proposta gaúcha é essa vamos lá já vai de bandeira maragata ela vai cair agora vai Francisco lá vai o doutor agora vai levando o Picasso agora bonito bem frenado bem cuidado o cavalo quer ver caiu o braga vamos embora caiu o tiro já falei chegando Francisco Aguiar vamos lá Francisco Aguiar primeiro vamos lá Francisco Aguiar eu já vou chamando o tio Chico chegando na porteira agora é a branca do Renato como é que foi o do Bruno lá comissão como é que foi eu já vou chamando quero ver agora já vai passando para mais uma do Rodrigo como é que andou eu já vou chamando vai pedindo o porteiro do parceiro do branca do Caio boa do Rodrigo certo lá vai Bruno agora vai Márcio olha lá Márcio chegando na porteira agora pode trazer vamos lá Márcio vem que cabe eu quero ver depois Rodrigo e Diego Lúcio olha lá Rodrigo vamos de novo vamos de novo vamos de novo eu quero ver a branca e a boa é a branca é boa última volta da 74 olha lá última volta da 74 agora vai Márcio agora vamos com Lúcio não quero ver já prepara de novo já prepara Luiz Vieira e Anderson vira para a volta nova vai preparando é negativa é negativa é branca do Márcio é negativa do Brin é negativa é branca mas ela vai Vinícius agora eu quero ver 74 vamos lá Diego Lúcio 71 na porteira de novo vamos embora vamos ao trabalho mais uma confirmada é boa fechou 4 vamos lá agora Luiz Vieira isso vem na guarda então certo perfeito vamos lá Rodrigo lá vai passando a 71 pode vir vamos lá Luiz Vieira e Andrusson e Andrusson e Andrusson autorizado 81 autorizado para a segunda volta de lá estou já preparado a 91 número 100 é boa do Rodrigo branca do Diego perfeito liberou de novo lá vai agora 83 vamos lá Bruna Simão e Ana Clara quero ver Bruna Simão quero ver Ana Clara chegou 82 ainda Bruna e da Ana vamos ver não então vem Ivo Quadros vamos embora vamos embora vamos embora cheirinho vamos embora ele vem de novo 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 lá vai Reis Léo chegando na porteira agora vai trazendo pedindo o portão agora vai encostando pedindo medindo pedindo medindo saindo ande lá para cá já passou vamos lá já vai Reis agora o que está acontecendo vamos lá lá vai Josué agora já pode pedindo o porteira vamos chegando na boca do Brés agora vai embora agora vai branca nos aparelhos vamos embora nos aparelhos olha para frente do gás olha para frente vai apartar vai apartar vai apartar vai apartar vamos ver como é que você vai vamos ver volta 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 o segundo vamos lá volta o segundo vamos lá volta o segundo volta o segundo foco no lance agora aí já vai trabalhando agora vai mandando deixa que corra agora o Miquel Barroso manda mais uma manda mais outra agora cruzou cruzou Zair Machado e Alessandro Roque estão aí o Zair Machado vamos lá saindo 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 Bruna e Ana já chegaram deixa que ver vamos lá Bruninha vamos lá estava preparando vamos lá já vai trabalhando mais uma agora vai conduzindo para mais um 10 agora ok vamos lá Bruninha já está chegando Ana Clara chegou também 82 agora lá vem elas de novo agora vamos lá vamos embora vamos lá vamos embora eu vou conduzindo o que ele vê agora é Bodequei comissão quem é o Furacoro meu Deus do céu Zair Machado mas Furacoro e o Ado Alessandro como é que foi boa saltei da carroça vamos lá lá vem Bruna vai a Bruninha lá vai ela lá vai ela da bebida forte a Bruninha estava vendendo uma bebida lá vem a baguala ontem vamos lá já vai ali agora vem Ana Clara autorizada vamos embora agora vai Nelson Andrade vamos lá Nelson Andrade mais uma confirmada é a menina do drink eu quero ver a branca negativa da Ana Clara não deu é negativa da Ana eu quero ver Nelson Milton Matheus Maica e Murilo vamos lá já vai preparando já prepara o Furacoro de novo ali lá vai Nelson Andrade agora vai passando para mais uma agora vai Nelson vai Matheus depois vai Bruno vai Renato e vai Francisco Aguiar vamos embora vamos chegando até a noventa já prepara para mim depois do Rodrigo e Diego Lúcio da número 71 de novo é a branca armada negativa é a branca armada é a branca negativa lá vai Tio Milton agora vamos lá Matheus Maica é o nome da emoção é o nome da fera é o nome do gigante brasileiro é o nome do gigante brasileiro vamos embora Matheusinho chegando na porteira 8 metros e 4 Rodilha a hora da verdade é o capão da canoa internacional é o laço oficial das duplas noventa e um a cem pessoal que não escreveu vamos chegando na secretaria vamos lá vamos chegando na secretaria vamos embora vamos embora mandaram mais uma negativa é boa armada Maragata é boa armada lá vai Murilo de Paulo agora vamos ao trabalho Murilo de Paulo passou Matheusinho agora Camperia isso vamos lá Camperia colorada leva dele lá pra cá vem Bruno e vem Rodrigo 88 chegando na boca da caça 88 no portão do brete agora vai autorizando lá vai Bruno agora vai Rodrigo vamos embora vai Bruno vai Rodrigo chegando na porteira agora trazendo trazendo a gente toda mais uma quem não escreveu vamos chegar na secretaria quem não escreveu vamos chegar na secretaria atenção cruzada é mais uma confirmada Maragata é boa armada mais uma sensacional é ponto brasileiro é ponto marcada é boa é boa armada um abraço meu amigo André Gil o rei do asfalto o rei do tapetão negro um abraço Gil o chamão chamando na porteira agora vai trazendo na noventa e uma que já chegou atenção quem não escreveu vamos escrever é boa armada é uma baita premiação uma gadaria excepcional escolhida ponta de dedo no capão da canoa é boa armada tá marcado lá vai Renato vai cair o braga agora vamos lá agora vai oitenta e nove e noventa e depois já vou chamar setenta e um na última volta aqui e já vou começar da noventa e o número sem vai preparando o planilha chegando e nós vamos levando vamos lá planilha chegando e nós vamos levando é mais uma confirmada é boa armada 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 eu quero ver eu quero ver Renato eu quero ver cair chegando agora vai pedindo o portão agora vai trazendo pra mais uma é lá e cá estamos só pela aquela boia com a mistura da polenta né tio André o pessoal tá querendo de novo vamos lá aquela boia de panela de panela de ferro eu quero ver agora vamos chegando um pato caiu o braga lá na Santa Rosa ligado o Andrézinho eu quero ver branca e branca não deu que juntaria fora lá eu já vou chamando eu quero ver agora vai conduzido lá vai Bruno Barbosa agora vamos lá Bruno eu quero ver Bruno Barbosa chegando vamos lá Rodrigo e vem Diego Lúcio eu quero ver Rodrigo eu quero ver Diego Lúcio lá vai a número 71 agora vamos lá sai isso é correndo a chave a chave alta do internal a gente já vai rodando pra mais um mil hoje a gineteada começa cedo minha gente hoje a gineteada começa cedo tem que cerrar vamos lá tem que cerrar lá vai trabalhando Diego Lúcio agora eu quero ver botou mais uma armada cerrada não é cerrando vai aí a 71 comissão eu já vou chamando na boca do Brasil agora vem Luiz Vieira e Anderson Vieira a última volta vamos lá Luiz Vieira vamos lá Anderson Vieira a última volta começamos a trabalhar agora vem de novo vamos lá vem de novo as gurias já voltam pra mim eu quero ver agora duas armadas fechou no total é isso duas armadas fechou no total obrigado vamos lá chave cd casa autorizada então eu quero ver Bruna 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 Simão e Ana Clara agora vamos de novo Bruninha aí chegando pra lá vem Torres agora vem a beleza da mulher gaúcha de a cavalo 82 83 84 85 é dupla é mais uma sensacional boa armada é boa armada é boa armada é boa armada é o laço perfumada do Rio Grande eu quero ver a sensacional é boa é boa é boa armada ela vai 82 já prepara da 91 até a 100 que nós já vamos empezar em planilha nova nós já vamos chegar no planilha nova vamos embora vai preparando vamos embora vai preparando prefeitura municipal de Capão da Canoa câmara de vereadores junto com a gente vai falando na área do comércio na área do comércio não cruzem de a cavalo é branca negativa manda lá vai Ivo Quadros vamos embora vamos embora depois vem o Jair Machado vamos chegando furacoro vamos de novo agora tem boi no brete boi na caixa boi no brete boi na caixa vamos chegando 14 horas com 27 minutos no placar no placar no placar no placar do Internacional aí já vai conduzindo para mais um Maragata agora vai Leandro agora vai Resleão eu quero ver chegando Resleão na porteira agora manda lá mais um é 10 é boa é boa manda lá vai Josué agora vai 84 é boa 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 fora já vai chegando agora ela vai furacoro é branca negativa manda lá vai Nelson eu quero ver Nelson Mandrade agora vai Milton pode vir ainda lá pra casa e tudo pelo do brete tá bonito tá sensacional o capão da canoa vai girando no placar agora 80, 90, 100 metros manda lá mais uma agora vai correndo e a dupla tem que andar junto é boa é bem boa armada é bem boa armada é bem boa armada é branca branca do furo é negativa é branca é branca do furo não deu é negativa é branca quantas armadas fechou 84 aí já vai trabalhando eu quero ver fechou duas igual a minha perfeito eu só não quero ver ser de casa lá vai Jair agora vai trabalhando Nelson Andrade eu quero ver Milton eu quero ver Matheus vai cá eu quero ver Matheus manda lá mais uma vai confirmando de imediato eu quero ver agora é branca armada é branca armada é branca armada boa do Alessandro fechou mais uma já vai rodando ele vem Milton agora vai Matheus vai cá aí vem 87 88 89 90 chegando na porteira agora vem trazendo o que tem Boinho Brete vem trazendo o que tem Boinho Brete vamos embora passado 28 minutos 28 minutos 28 minutos 28 minutos das 14 horas é mais uma confirmada desamada ele é formada vai Matheus agora vai Murilo e hoje tem estação fandangueira hoje tem estação fandangueira hoje é o dia de matar ou morrer aí já vai trabalhando Murilo de Paulo eu quero ver hoje é o dia de se agigantar hoje é o dia de crescer hoje é o dia de crescer pra cima do bailão eu quero ver a branca armada que pira lá 88 eu quero ver Bruno eu quero ver Rodrigo 88 é mais uma confirmada vai pra 100% vamos lá mais uma marcada eu quero ver vai Rodrigo agora vai Renato Zivendo vamos lá vamos embora eu quero ver agora negativa é branca armada é branca vamos embora Renato negativa é branca manda chave para 87 vai 88 agora eu quero ver 88 eu quero ver Renato tem que pegar tem que pegar acredita Renatão acredito que eu tô acreditando vamos embora capricha Renato que eu tô contigo vamos lá cai o Braga é o nome da fera vamos embora cai o Braga é o nome da fera lá vai a máquina caiu eu tiro a máquina de pegabou e levou o Tordilho vamos embora levou o Tordilho agora já vai conduzindo pra mais uma vamos embora daqui pra frente só pra trás aí já vai Chuchigo quero ver agora é negativa é boa armada é boa armada boa do homem do Picasso é 10 vamos lá Francisco vamos lá eles gostam de viver no perigo vamos lá classificou na última volta eles gostam da emoção lá vai Francisco troteia pra mim Bruno Simão e Ana Clara pra fechar a volta Jair Machado e Alessandro ligeirinho vamos lá as últimas duas duplas que faltam gravar negativa é branca armada é branca é branca é branca é branca é branca é branca é branquinha Bruno pra voz agora vai ele aí chegando na porteira vamos lá Bruninha e Ana Clara 82 já largo vocês aqui gurias pra deixar tudo carapito e ciscado se não só depois da 100 vamos lá 82 é bem boa é bem boa vamos lá Jair vamos lá chegando Jair Machado chegando na porteira agora pode trazendo pra mim vamos lá agora 83 e 85 83 e 85 última volta 83 e 85 última volta obrigado Bruna lá vem as meninas e depois já vem já vem já vem o tio Jair já vem o tio Alessandro Roque tá pronto ali já 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 atenção na número 91 do Emerson Pereira e do Jurandir Pereira a 92 é do Felipe David e do João Barbosa 93 é do Marcos Oliveira e Batista Ribeiro a Lívia e depois o Gabriel Josué Moreira e Nicolas Moreira Joaquim Silva e Matheus da 96 João Azevedo não João Augusto e Rafael Terra da número 97 Lucas Valinha Alisson Santana 97 98 99 João Iademir a número 100 Anselmo Ramos e Sandro Reis vamos lá liberando homem embora liberando a porteira mandando mais uma negativa e negativa vamos embora já e Branca do Furo também meu Deus do céu não deu pra ele vamos lá Branca do Furo não deu é Branca do Furo não deu ninguém ficou devendo nada pra ninguém Emerson Pereira e Jurandir Pereira tá aí 91 a 100 91 a 100 vamos pegar a gurizada vamos lá 91 a 100 fala comigo Bret tá aí os homens tá aí a gurizada saltou boa aí vem o canhoto lá vem o canhoteiro vamos lá liberando homem embora canhoteiro vamos embora vamos embora vamos embora ajeita 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 o Lubuno homem embora ajeita o potro vamos embora mas que camisa pra domingo ali ó oi 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 Lubuno vai te ajeita homem embora lá vai rodando pra mais uma potro novo maquinado Lubuno velho vamos lá lá vai Jurandir Pereira eu quero ver agora vamos lá Jurandir agora pode rodar eu quero ver Felipe Davis agora vamos lá João é branca é a branca pobre do Lubuno eu quero ver Felipe Davis eu quero ver João Barbosa agora vai 92 agora vem autorizando agora vamos lá isso dá uma galopiadinha nele dá uma galopiadinha nele dá uma gastadinha vem de novo vamos lá lá vai João Barbosa agora já pode trazendo pra mais uma eu quero ver agora vai passando pra mais uma vamos lá é mais uma eu quero ver do meu presilho é branca é bombar mas a última que passa tu gosta de emoção né tu gosta de emoção né branca e branca as primeiras duas é branca e branca as primeiras duas vamos embora Marcos Oliveira e Batista Ribeiro agora vem 93 autorizado eu quero ver 93 autorizado é mais uma negativa é branca é branca armada é branca armada lá vai Marcos Oliveira agora vamos lá 93 chegando eu quero ver tudo do céu é branca e branca é branca e branca é branca e branca é branca e branca e branca e branca não deu aí já vai chegando Lívia aí vem a 94 agora pode vir que o gade andador organizada pode vir ó memória que o gade andador é classificatório tá aí a Lívia assim ou não é branca armada é branca armada toca pra mim Lívia é branca e branca meu Deus do céu mas que pilotão velho bagual vamos lá por enquanto não pegou ninguém vamos chegando eu quero ver vem as gurias agora vamos lá vamos pegar vamos lá vamos pegar vamos lá vamos pegar vamos lá vamos pegar e o Santiago Andrezão não vem ganhar o prêmio na vaquinha parada hoje vamos lá daqui a pouquinho as 12h30 começa a vaquinha parada vamos lá lá vai José Moreira eu quero ver Nicolas Moreira 95 agora vamos chegando vamos lá 95 vamos chegando eu quero ver Maragata é mais uma confirmada é boa mas lá vai Josué agora eu quero ver Josué chegando no compasso agora pode vir tá aí o Gabriel Valim o Gabriel parceiro da Lívia a dupla tem que andar junto Gabriel a dupla tem que andar junto vamos embora muito boa sorte meu galo vai trazendo o Picasso agora vai autorizando lá vai o Gabi eu quero ver Josué Moreira e Nicolas agora vem dupla depois já pode trazendo 95 agora vamos lá 95 tá bonito 6195 vai rodando anda 91 Zé Josué não já lançou não tem as armadas deles Joaquim Silvio e Matheus Santos tá aí tens as armadas do Josué e do Nicolas comissão não a última armada lá como é que foi branca lá vem o campeão da bacaria vamos lá lá vem o Joaquim Silva agora vai Matheus eu quero ver chegando 96 lá vem a Vera lá vem o menino prodígio do Laço mandaram mais uma eu quero ver a briga do Joaquim 10 a Maragata é mais uma vamos embora João Augusto e Rafael Terra eu quero ver já prepara Emerson, Jurandir e Pereira volta nova vai preparando aí chegando por ali eu quero ver trabalha agora vai João Augusto já pode pedindo tempo a 95 é chave ser ok vamos lá 95 é chave ser ok aí já vai passando pra mais uma agora vai trabalhando eu quero ver agora vai João vai Rafael Terra vamos lá Rafael Terra o nome da máquina brasileira é mais uma cadê? vamos lá Lucas Valim e Alisson Santana vamos lá Lucas vamos embora Alisson chegando na porteira agora vem trazendo de imediato eu quero ver eu quero ver rodando 98 99 a 100 é 98 99 a número 100 vamos embora vai pegando por ali vai levando mais uma agora eu quero ver hoje tem estação pandangueira tem gineteada vamos lá tem gineteada internacional é mais quem que vai? Boa Boa o Lucas Valim vai quem só? mas pergunte o nome dele já foi? Boa qual é o Dubai aí comissão? pede o nome do Major ele disse que foi só ele mas quem é ele o João Santos está aqui o João pode vir João e Ademir vamos lá vai só eu mas quem é tu? vamos lá liberando a porteira vamos embora liberou Lucas Valim e o Dubai como é que foi a armada dele? Boa o Alisson Santana não foi então o Alisson Santana não foi vamos Ademir Fagunes agora vamos lá lá vem o clube do papapá eu quero ver o trabalho agora vamos lá já laçou o Anselmo vamos e o Sandrinho acho que sim Emerson Pereira e Jurandir Pereira vamos lá Emerson Pereira vamos embora Jurandir Pereira e a prega do Tio Ademir também que pena vamos lá Emerson e Jurandir de novo vamos lá Tio Emerson vamos voltar nova 91, 92, 93, 94, 96, 97 a 98 e a 99 e essas são as duplas que nós estamos chegando olha lá vamos lá liberando a porteira vamos de novo eu quero ver agora isso vamos lá vamos ver aí vem Emerson Pereira agora isso viu já se acomodou o Luburno agora já se acomodou o Luburno vamos lá na terceira volta vai tá que é uma coisa né vamos lá vamos embora vai pegando por ali eu quero ver vai tá fiado o Luburno na terceira volta eu quero ver Jurandir Pereira agora vamos embora vai tá Mocheiro na terceira volta mais uma eu quero ver sempre no meio branca negativa do Tio Emerson que pena eu quero ver Jurandir Pereira agora vamos lá Tio Jurandir vem Beto vamos lá Jurandir Pereira vem Beto agora vai chegando de imediato não foi na primeira volta espera chamar na segunda então irmãozinho vou te chamar na ordem vamos lá Felipe Davis agora e João Barbosa vamos lá quando salta o turno e tu salta pegando vamos lá já vai de novo eu quero ver mandando mais uma agora eu quero ver abrir o estapão Marcos Oliveira eu quero ver Batista Ribeiro Marcos e Batista 93 agora vamos embora aí pegando por ali vai trazendo mais uma agora vamos embora não tá bonita a coisa não tá facendeada no barro e no barro no barro e não adianta nada é a branca negativa manda vai Batista Ribeiro já pode trazendo vambora Batista tem boa no brete eu quero ver chegando na porteira agora vai trazendo de imediato agora vai rodando mais uma atenção ó 91 a número 101 a 110 aí preparando é boa armada é maragata é boa manda lá vai Lívia vamos lá Lívia agora já pode trazendo vem a prenda agora vem a Lívia de novo eu quero ver Lívia mais uma confirmada é boa manda mais uma sensacional vamos embora Gabriel vai branca manda lá vai Gabriel Valim eu quero ver Gabriel Valim já pode trazendo de imediato eu quero ver Gabriel agora caprícia garoto mete a trança de couro aí metendo a trança de couro o caçurro quente do Andrezão eu já vou chamando eu quero ver botas paiadoura alô tia Cláudia eu quero ver negativa é branca da Lívia lá vai Gabriel eu quero ver Gabriel vamos embora Gabriel alô alô meu amigo Jaime alô meu amigo Jaime tá ali também com o seu ônibus montado com os produtos coloniais alô Jaime um abraço eu quero ver um abraço da garganta do Fernandinho eu quero ver Joaquim Silvio e Matheus agora já podem rodar vamos lá 96 vamos lá Joaquim vamos lá Joaquim o que era uma promessa hoje é uma realidade do laço aí já vai trabalhando Joaquim eu quero ver João Augusto eu quero ver Rafael Terra agora vamos lá de novo vamos lá é goteira de tudo quanto é lado Miguel é goteira de tudo quanto é lado Miguel vamos lá vamos embora chove lá dentro tem goteia aqui chove lá fora e goteia aqui dentro aí já vai trabalhando eu quero ver mais uma agora vai conduzindo eu quero ver abriu o compasso guardado agora por ele eu quero ver agora vamos lá 101 a 110 vai preparando é boa é por uma 101 a 110 agente o outro ali agente o cavalo agente o cavalo agente o cavalo lá vai Rafael Terra agora vem 97 eu quero ver Lucas agora eu quero ver Lucas vai ali chegando na porteira agora vai trazendo imediato agora vamos lá garoto já tá chegando aqui planilha nova obrigado tio Veneci 110 eu já tenho eu tenho 110 obrigado aos amigos que estão escrevendo obrigado aos amigos que estão escrevendo que estão chegando na secretaria para nós dar sequência as emoções do laço e para nós dar sequência as emoções do laço começou a cair aí já vai trabalhando eu quero ver agora já vai passando para mais uma agora me confirma lá do Matheusinho eu já vou chamando eu quero ver Lucas Valinha agora vai Alisson Santana é boa eu quero ver Lucas Valinha Alisson Santana chegando na porteira agora trazendo ajeitando botando mais uma é 10 amada é boa é boa bem boa lá vai Lucas agora vai Alisson Santana é boa armada o do cavalo vai o Alisson na primeira volta começou é 10 amada dele é ponto é ponto Maragata lá vai João e Ademir agora pode vir eu quero ver João e Ademir já pode chegando vai encostando de imediato agora vai levando é 10 amada dele é boa é ponto brasileiro é mais uma na cara dessa para jogar na fase vamos lá fazendo mais uma eu quero ver negativa é branca é branca negativa passou e agora João e Ademir eu quero ver João eu quero ver Ademir Emerson Pereira e Jurandir Pereira volta nova vamos lá Emerson e Jurandir 91 vamos lá Jurandir eu quero ver agora mandando mais uma corre é branca é branca branca e segura o brete um pouquinho para juntar um laço ali e branca também segura um pouquinho para juntar um laço para juntar um laço um abraço meu amigo Dentinho está ali na expectativa está ali na expectativa daqui a pouquinho vai saltar isso Grisana vamos preparando um abraço Matheus um abraço Matheus ligado com a gente Fazenda São Mateus um abraço Matheusinho obrigado pelo carinho meu irmão vamos lá vamos aguardando vamos aguardando o trabalho vamos aguardando o trabalho vamos aguardando o trabalho já vai autorizando vamos lá Tio Emerson Pereira vamos lá terceira volta Oi vamos segura um pouquinho Canhoto aí segura para nós Emerson só para juntar o laço lá só para juntar aí vamos liberar para o Canhoto vamos liberar para o Canhoto semana que vem a partir da quinta-feira já vem o Rodeio Curilo Nacional de São José do Norte e aí o CTG Barreira do Norte convidando a Muiarói Cavila te espera vamos lá já vai autorizando o que ele vê Jurandir Pereira já tem autorização vamos lá 91 vamos embora vai pegando o que ele vê Felipe Davis agora vamos lá João Barbosa é a Felipe é João é a Felipe é a Branca negativa é a Branca negativa é a Branca negativa aí vem ele de novo eu quero ver a Branca é a Branca aqui o Ferro Missioneiro abraçou tá fora não volta mais só o ano que vem vamos lá Marcos Oliveira Batista Ribeiro lá vai 93 e vai 94 agora vamos pegando o que ele vê mês de julho tem Praia Grande rodeio internacional ao Irmão Campeiro no mês de julho tem rodeio internacional da Praia Grande o que ele vê Marcos Oliveira e Batista Ribeiro agora vem 93 vem 94 da Liv e vem do Gabriel o que ele vê levando as emoções do laço brasileiro isso garoto manda mais uma o que ele vê Maragata sensacional é boa Maragata é mais uma confirmada lá vai Batista agora vai rodando de imediato 8 metros e 4 rodilha medindo e pedindo medindo e saindo é 10 a mara dele é boa é a formada vai rodando eu quero ver agora vamos lá Liv e a Valência pode trazer eu quero ver isso vem gostando torçada é boa é a formada eu quero ver agora lá vem aprenda lá vem mole gaúcha pode vir ó mano lá que tá bonito 3, 4 dentro da cancha assim que tem que ser rodando e tem que ser andado um abraço apertado um beijo passe bom tem que ser roubado é negativo é branca armada é branca armada negativa eu quero ver trabalha agora vai Joaquim Silva ó mano lá obrigado Joaquim ó mano lá obrigado meu irmãozinho aí botando pra rodar eu quero ver agora pedindo o porteiro pode vir pode vir pode vir pode vir pode vir pode vir Matheus agora é bregado aprenda não deu eu quero ver João Augusto agora e Rafael Terra ó mano lá lá vem a 97 chegando já preparada prepara João Antônio e a Thaíra Antônio branca ferro ó vem embora branca fora também é branca fora também já não bota mais agora vai trabalhando não quero ver vai preparando pra mim depois o Ayrton Vargas e Jair Amaral é branca que pena vou embora vai pegando autorizado por ali Rafael Terra agora lá vem o garoto lá vem a feira brasileira do Joaquim a branca comissão a do Joaquim a branca lá vai Rafael agora vai 97 eu quero ver eu quero ver 97 já vai pedindo passagem agora vai trazer de imediato vai botando mais uma agora parte uma do maré branca do Matheus agora vamos lá mexer o baralho aí vem Rafael Terra agora o nome da máquina brasileira Lucas Valim Alisson eu quero ver eu quero ver trabalhando agora vem Lucas Valim vem o Alisson agora já pode pedindo ainda lá pra cá são 42 anos de história o Capão da Canoa comemorado no 12 de abril 42 anos de história desse grande município é boa armada 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 as grandes pras do litoral é branca é boa alta lá embaixo Alisson Santana agora vai o terceiro vamos lá agora vai João Santos e Ademir Fagunes tem que pegar os dois vamos lá João vamos lá Ademir tem que pegar os dois agora vamos lá pega não pega vamos lá pega não pega tem que pegar é a hora da verdade é a hora da verdade de ter duas e três armadas a chave ser branca do Lucas e a branca é branca armada é branca armada é branca armada eu quero ver a armada do Alisson é boa se pegar a mura de força vamos ver se eles querem nascer ou na beira essa comissão não pontua 99 vamos lá não pontua 99 João Antônio e Adair Antônio pode aflojar vamos lá 101 a 110 vamos lá 101 a 110 já chega no planilho eu quero ver liberando a porteira vem de novo agora vamos lá Adair eu quero ver Ayrton Ayrton vai já estão classificados na força C obrigado 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 Joaquim Marques e Juliano Marques então vamos lá Joaquim vamos para Juliano eu quero ver a branca do João é negativa do primeiro é branca do capitão não deu eu quero ver Joaquim Marques está aí saindo aqui obrigado meu parceiro eu quero ver a do seu Adair é branca a do seu Adair é branca armada perfeita joia vamos lá perfeito joia perfeito ligado comigo agora vem bora os amigos do canal DM junto com a gente nessa baita transmissão muito boa tarde senhoras e senhores que estão no aconchego de seus lares acompanhando o rodeio o criolo nacional é capão da canoa é capão da canoa para trás do boi o gurizinho vai campeando vamos lá está começando agora vamos lá está começando agora vai rodando de imediato agora vai trazendo de imediato vai para mais uma agora vamos embora vamos chegando na porteira agora vem trazendo de imediato eu quero ver agora é negativa é branca obrigado tio Venezi vamos lá está chegando o planilha até a cedo e vinte eu tenho vamos lá até a cedo e vinte eu tenho vamos ler dez em dez vamos lá agora vai Júnior no Valinho vai Pitbull eu quero ver Júnior no Valinho eu quero ver Pitbull chegando na porteira agora vem embora agora vai a número cento e quatro cento e cinco vamos lá lá vem ele de novo eu quero ver agora mais uma com o vimento lá vem o rifeiro agora vai trazendo a tubiana mananá de correr boi eu quero ver Pitbull agora eu quero ver Betinho e Eduardo Ferraz vamos embora a volta de honra vamos lá Betinho vamos chegando eu quero ver agora vem Betinho Venturini chegando na porteira lá vem a cedo e cinco agora trazendo de imediato vai conduzindo para mais uma marcada destapada jogada lá vai o Betinho lá vai o blogueiro agora vamos lá Eduardo Ferraz lá vem Douglas Júnior agora vem David Oliveira é a cento e cinco é a cento e seis é a cento e sete e sete e oito bora 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 mil é mais uma confirmada destapada jogada e marcada é dez a manada dele é boa é boa é boa do Betinho já sabia estava marcado lá vai Douglas Júnior agora na minha garganta ele não erra eu quero ver Eduardo Ferraz agora vamos Júnior eu quero ver Douglas agora chegando na porteira pode vir DJ negócios rurais agora vem trazendo aí já vai acomodando para mais uma agora mais pinga e tudo quanto é lado aí chegando por ali olha aí pessoal senhor Cristiano de Lima Neto sua carteira com todos os documentos estão aqui na gabine de som como é que é o teu nome? Lucas obrigado Luquinhas quem encontrou a carteira dele devolveu para nós aqui tá certo? tá certo? nosso amigo nosso amigo Cristiano de Lima Neto aqui a sua carteira com todos os seus documentos inclusive o dinheiro ó vamos lá é boa armada obrigado Lucas é boa armada Aron Bonho e Ronaldinho Valen eu quero ver Aron Bonho quero ver Ronaldo Valen já podem pedir no passagem agora vem de novo agora vem trazendo para mais uma eu quero ver boa é bem boa armada mais uma sensacional é ponto brasileiro eu quero ver trabalha de laço agora vai Júnior Moraes eu quero ver Rafael Gonçalves 108 chegando vamos lá 108 chegando na porteira é do senhor? tá ali tá ali obrigado obrigado agradece o homem trouxe para nós aí obrigado Lucas é boa 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 do Neto vamos lá agora vai Júnior Moraes e Rafael Gonçalves sim ou não vamos lá Júnior Moraes e Rafael Gonçalves agora vai Joel Silvio em mochila eu quero ver Biel eu quero ver Biel já prepara João Antônio Adair Antônio volta nova vai fazendo armada voltando a trotezinho para mim aí voltando fazendo volta nova vamos lá mais uma marcada vai Rafael Gonçalves agora é boa armada vai o Rafa obrigado vai Joel Joel Silvio em mochila vamos lá 109 atenção para a volta nova dupla de número 102 aí preparando vai preparando vai laçando e vai girando mas pinga para lá pinga para cá planilha para um lado volta para o outro vamos lá já vai chegando eu quero ver eu quero ver chegando na porteira agora já vai pedindo passagem traz a gente trabalha mais uma confirmada é 10 Amara passou só o joelho é branco amado Joel é branca do Biel eu quero ver mochila vai Bernardo Costa e Nadine eu já vou chamando Nadine agora já pode trazer é branco amado mochila sensacional do campeão internacional de Osório eu quero ver Bernardo Costa está aí o B dá 110 Bernardo e Nadine e depois João Antônio e Adair Antônio essa é a ordem ameaçada essa é a ordem minha gente essa é a ordem agulizada ela vai Nadine agora autorizada vamos para a volta nova 101 já está autorizada João Antônio e Adair Antônio já pode vir vamos lá 101, 102 chegando na porteira é mais uma marcada é 10 agora vai Joaquim Marques eu quero ver Juliano Marques é Joaquim é o Julianinho aí chegando o tamanho da fera vamos lá vamos embora vai pegando por ali a família Marques chegando de imediato ao trabalho é mais uma confirmada eu quero ver Adair Antônio eu quero ver o Adair agora vai botando a máquina para rodar é mais uma confirmada é 29 do mês de maio a 2 do mês de junho o Rodeio Internacional de Osório é para mais de 150 mil reais em premiação todo mundo convidado eu quero ver Joaquim Marques e Juliano Marques agora vai 103 preparando para mim eu quero ver 103, 104 os quatro cubos vamos lá Juliano Moraes autorizado ele vamos embora Júnior Valim Pitbull vamos lá Júnior Valim vamos embora Pitbull vamos embora na pegada na batida o martelo vai trazendo para mais um Júnior é boa e boa tá marcada é boa e boa piazinha laçadora vamos embora eu queira uma promessa hoje é uma realidade do laço é laçador garoto lá vai Júnior agora saltou pegando esmagando por ali levando a Biana Negra agora olha tá bonito Barbaridade Douglas Júnior e Davi Arão e depois Ronaldo vamos lá todo mundo sabe a ordem é só pedir vamos embora todo mundo sabe a ordem vamos blogueiro vamos lá blogueiro já vai autorizando para mais um 10 agora vai saltar pegando esmagando por ali lá vai Eduardo eu quero ver lá ver um campeão internacional Eduardo Ferraz chamado ele relacionado a dupla já pode trazendo para mais uma 10 minutos faltando para as 15 horas aí chegando por ali daqui a pouco nós vamos empeçar já na gineteada daqui a pouco tem criouza daqui a pouco tem gineteada internacional aí já leva para mais uma 10 amarelo do pit buta marcada o greve Douglas Júnior agora vem aí vem Douglas Júnior agora vem chegando na porteira pode vir vamos lá que vai vai trazer vai trazer do bet me é duvidosa lá é duvidosa lá olha 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 blogueiro aqui vem dois galos da terceira região traçolista vem dois galos da seleção agora vai Aron vai Ronaldo agora vem a terra do abacaxi vem Pedro de Alcântara chegando embora mais uma confirmada 10 amarelo é branca do bet que me devia certo é branca vai Ronaldo agora vai Júnior Moraes vamos embora Ronaldinho pode impedir vamos Ronaldo é mais uma confirmada vamos Ronaldo vamos lá que tá parado o rodeio tem que ser mais perto vamos lá agora vai Júnior agora já pode trazendo vamos Júnior vamos Júnior e Rafael Gonçalves 108 vamos lá cadê a dupla tá muito longe é de 10 e 10 vamos chegando mais perto agora vamos lá mais pertinho vamos lá o rodeio acostumado em rodeio grande vamos chegar chegando vamos pegar pegando não pode ficar parada cansa eu quero ver agora vai Rafael e vai Joel se quiser eu boto de 20 e 20 tô largando liberando a chuva mas vocês tem que me ajudar é até Zambada é boa é até Zambada é Laika homem embora é Laika laçando e medindo armada homem embora laçando e medindo armada Joel e mochila vem aí vamos lá Joel vamos embora mochila vem o Bia agora vamos lá Rafael vamos embora a próxima volta um pouquinho mais rápido aí já vai Júnior agora vai Rafael Gonçalves agora autorizado ele vai Colorado Pampa autorizou pediu pegou isso obrigado Moreno laçador encostumado rodeio grande aí já vai levando um por ali vai conduzindo para mais um 10 eu quero ver mochila agora vai Bernardo Costa é branca armada do Rafa é negativa é boa do Biel tá marcado mais uma é branca e boa lá do Júnior e do Rafael ok e aí vai o mochila agora vamos lá o que ele vê do Biel é negativa é branca armada agora vai Nadine eu quero ver o Bernardo eu quero ver Nadine já prepara da número 111 a 120 vai preparando pra mim 111 a 120 vai preparando pra mim sim ou não Bernardo Costa e Nadine vamos lá Bernardo Costa vamos pode trocar mochila se quiser vamos ver o homem é campeiro conhecedor e laçador vamos ver parou Bernardo Costa tá aí Bernardo Costa sim ou não boa 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 vamos ver vamos meu galo vamos Bernardo vamos chegando o Bernardo que ele vê autorizou o cavalo gatiara agora já vai levando o boi pampa agora vai conduzindo pra mais uma agora liberou liberou que ele vê Nadine agora pode vir João Antônio agora é Adair Campeiro olha pra frente a prenda olha pra frente a prenda tudo vai dar certo onde tem campeiro não há entrevido eu quero ver João Antônio e Adair Antônio agora vai 101 volta nova vamos lá 101 volta nova começamos a trabalhar vem embora agora Joaquim Marques e Juliano Marques a próxima dupla Júnior vale em pitbull Betinho Eduardo Douglas e Davi Aron e Ronaldo Júnior e Rafael Gonçalves essa é a ordem que eu vou chamando vamos embora vamos embora vamos embora mandou andando a piola por ele agora mais uma confirmando que ele vê agora rodou mais uma lá vai a Nadine é a branca do Júnior e a da Nadine como é que andou vamos lá da Nadine boa armada boa armada boa armada grande Betinho Venturini eu vou chamando eu quero ver tem um puta potencial vamos lá já vai 72 agora vai chegando eu quero ver esse blogueiro é demais olha o Venturino Venturino é um espetáculo é um show vamos lá já vai trabalhando o Júnior vale homem é laçador é blogueiro homem lá linda casinha de era também eu quero ver Adair Antônio agora já vai passando para mais um agora vamos lá garoto botou mais uma botou mais outra botou mais uma eu quero ver boa armada vai Joaquim agora vamos lá tá bonito tio Venezi aí chegando para a linha até a número 130 já tenho até a número 130 já tenho vamos lá já vai chegando para mais uma não em Brabesse não em Julambo vamos lá já vai passando Catarina Catarina Júnior no Valim Pitbull vamos lá Júnior no Valim vamos embora Pitbull lá vai o garoto agora vai Joaquim agora vai Juliano eu quero ver 123 24 25 26 vai preparando para pouco do brete eu tô preocupado com o Caio é boa é boa armada tá marcado lá vai Júnior no Valim agora vamos lá liberando a porteira pessoal que tem que pessoal que quer GTA de retorno tem que passar no veterinário hoje amanhã não estaremos emitindo GTA de retorno ok pessoal que ainda não fez ainda também o vet check chegar ali com o Renato Azevedo ali certo ok lá no QG boa 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 aí o Betinho vamos lá lá vai Beto Venturino eu quero ver Eduardo Ferraz agora vem dupla vem dupla da charqueada internacional agora vai rodando para mais um eu quero ver agora vai o blogueira agora vamos lá vai o blogueira eu quero ver agora vai rodando para mais um que pega as entrevistas dos campeões eu te quero ver campeão também no domingo Betinho Caprice é laçador laçador conhece a volta organizador de rodeio rodeio grande também o Venturini eu quero ver Douglas Júnior depois já prepara o Davi já vem é do Pitbull é a branca do Pitbull é a branca do Pitbull se não tá fácil pro Pitbull imagina imagina pros demais vamos lá já vai chegando eu quero ver do Betinho Maragata é uma dupla de alta que fica na V eu quero ver Douglas eu quero ver Davi agora vai 106 chegando eu quero ver 106 chegando na porteira agora vai trazendo para mais um 10 eu quero ver rodando agora já preparada a número 111 a 120 vai preparando vai preparando vai levando para mais uma agora mandada pelo Eduardo eu quero ver Douglas agora vamos lá Júnior não tem boi no breto não tem tem boi tem boi no breto tem boi né vamos lá seu Douglas um pouquinho tomar ligeiro irmão vamos lá libera para mim vamos lá libera para mim eu quero ver Davi eu libero agora vamos lá agora vai 106 agora vai passando de imediato agora vai trabalhando para mais uma agora vamos Aron e vai Ronaldo vai organizando por um pouco do breto então portanto vem mais uma agora Eduardo Ferraz lá embaixo está no Camperes comissão e a do torta como é que foi boa vamos lá boa Armando Aron e Ronaldo vamos lá vamos lá Ronaldo já pode trazendo vem os dois galos da seleção da PGS uma terceira região lá vem ele vem de novo agora vai trazendo libera na porteira pelo Barão eu quero ver o Ronaldo que ele vem Júnior Moraes e Rafael Gonçalves a próxima dupla é a 108 é a 109 é a 1010 é a 1010 é essa a ordem que chama o rodeio é a CT é o sobrinho é capão da canoa 42 anos chegando por ali nosso agradecimento a todos da comissão organizadora promotora dessa baita festa é boa mas ela vai Júnior e vai Rafael agora pode vir campo bom agora já vai Campo Verde chegando mais uma vai confirmando para mais um 10 é Maragaté é boa o Ronaldo agora para 100% é boa o Ronaldo é alta a mão lá vai Joel Silvio e Mochila 109 e 110 chegando na batida do martelo é a 109 e 110 chegando na batida botou mais uma que ele vê Branca Mara do meu cabelo vai o Priscila agora vai trazendo para mais uma lá vem o Mochila agora já pode rodar o que ele vê Bernardo o que ele vê Bernardo agora vamos pegar vamos pegar vamos pegar vamos pegar vamos pegar e a chuva não dá trégua no litoral morte a chuva não dá trégua no litoral morte é boa Armada é boa Armada vai Bernardo agora pode trazer vamos lá Bernardo já pode trazendo para mais um 10 agora Branca jogou botou mais uma que ele vê da Mochila entra guarda velha do meu grande a 10 a Mara dele é boa é bem boa Armada vai Nadine agora é o que ele vê Nadine chegando vamos lá livrando a porteira 111 a 120 vamos lá 111 a 120 Cristiano Leto e Sebastião Prudêncio vai preparando vamos lá o Cristiano vamos lá Sebastião Prudêncio vai chegando o Labuco do Vrete é a próxima dupla que eu vou trabalhar o João Batista o João Alço Cavicione Lucas Lopes e Diego Silva depois Henrique Guimarães e Cleiton Cardoso o Johnny depois o Kleber Reis já prepara Gabriel Colombo e Thiago Teixeira até a 116 João Batista vem JJ agora é branca e a boa da prenda fechou 5 armadas comissão eu quero ver trabalhando agora João Batista chegando na porteira agora vamos lá João Batista agora vai em 112 eu quero ver João Batista vai confirmar é boa Armada João Batista agora vamos lá João Batista agora vai em 112 vamos lá usuário aí vai levando na batida do Matelo vai trazendo para mais uma vai a máquina pegar boa é boa Armada Lucas Lucas Carpes chegando e Diego Silva vamos lá Lucas e Diego chegando na porteira agora vem 113 114 115 é 113 114 115 na ordem do rodeio vai chamando por ali eu quero ver eu quero ver agora vai levando para mais uma lá vai Lucas Carpes agora vamos lá vamos lá vamos embora estilo Juliano Souza vem o homem aí ó vamos lá estilo Juliano Souza vai na fronteira é mais uma confirmada é branca é boa é branca é boa é boa é boa é mais uma confirmada ela vai trabalhando Lucas eu quero ver agora vai Henrique Guimarães eu quero ver eu quero ver agora vai embora lá vai a do super homem é boa a do super é maragata é 10 é boa a mara vai rodando eu quero ver Henrique Guimarães e Cleiton Cardoso Henrique Guimarães e Guimarães e Guimarães e Guimarães é boa a mara do super é 10 eu quero ver agora vai John John agora vai trabalhando o Kramer Reis agora vamos lá São Chico de Paula aí chegando eu quero ver a terra do ronco do bugio a terra do ronco do bugio agora na instância do Ribeirão já pode ir trazendo olha pra frente vai dar tudo certo vamos lá onde tem campeão numa entrevista vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver vamos lá não deu pode voltar os dois obrigado Grisada pela investida obrigado volta os dois não pode né não pode né a regra é clara né como é que tu comenta o que é que eu falo uma coisa dessa vamos lá 114 como é que tu tá incentivando o erro vamos lá já vai trabalhando eu quero ver 114 agora vamos lá Henrique vamos lá Cleiton Henrique Henrique é Henrique Cleiton vamos lá te cuida irmão te cuida vamos lá vamos lá pega pega se cuidar mais vamos lá muito cuidado nessa hora vamos lá vem Henrique vem Cleiton agora vamos lá vem Henrique vem Cleiton agora já pode trazendo pra mais uma agora vamos lá não facilita vamos lá fala já vai chegando quer ver o homem do quentão tá aqui comigo o Chibir fornecendo também um quentão excepcional Chibir o chope oficial do rodeio aí já vai trazendo pra mais um vem John vem Cleber vamos lá agora vai 115 vamos lá já vai passando pra mais uma agora vai rodando agora mandando mais uma pro 80 90 100 metros agora vamos lá vamos embora vamos embora agora vai Cleber são 5 de Paula chegando na porteira agora veio o Serrano Gabriel Colombo vai Thiago Terceira agora vamos lá Gabriel vai Cleber agora vai rodando mais uma abrindo jogando 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 mais uma que cai normal lá embaixo agora vai passando pra mais um 10 eu quero ver do Clebinho laçador de domingo laçador de rodeio internacional de rodeio pesado é 10 a mala vai Cleber agora vai Thiago Terceira o Cleber jogando rolinha negativa ai Clebinho é a branca negativa não tô acostumado a ter na rádio armada branca é a branca não deu o Clebinho chegou o Teixeira lá vai João fã em rolinha agora vamos lá 117 eu quero ver branca também vamos lá galope duro vamos embora galope galope duro eu quero ver Anderson Macedo chegando na porteira agora vai 117 agora vai costando um abraço máquina um abraço o seu João Batista eu quero ver Anderson Macedo agora já pode trazendo pra mais um 10 eu quero ver encostando agora vem de imediato lá vai armada 118 119 e a 120 118 119 120 a hora é essa é a hora da verdade é mais uma marca devor mas tá rodando até a 120 vai preparando segunda volta já vai chegando segunda volta tô levando de 10 em 10 pra ir liberando vocês da chuva aí vem Emerson Alves eu quero ver volta o segundo segura um pouquinho Emerson segura um obrigado irmão obrigado Emerson vem vem a galope vem a galope Anderson vem a galope vem que o tio Emerson já tá pronto o tio Emerson Alves eu nunca chamei esse paradaço aí do litoral ao norte to Emerson Samuel vamos lá Branca Armada vamos lá Anderson Macedo de novo vamos lá Anderson Macedo de novo depois já prepara Emerson já prepara o Samuca já prepara Cleomar já prepara Quirino depois é Lucas e depois já prepara pra mim Andrei Martos fecha a volta e começa a volta nova vamos lá vou até 120 e começa tudo de novo vamos até 120 e começa tudo de novo meu povo vamos chegando eu quero ver agora rodando na boca do breto e vai trazendo ali vai trazendo pra mais uma agora eu quero ver Samuel já pode pedindo passagem agora vai trazendo de imediato agora vai passando classificatória da Laçada Internacional de Duplas laço oficial laço, 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 laço laço, laço oficial pra quem tá chegando agora aí já vai passando pra mais um 10 eu quero ver chegando na porteira agora vai conduzindo pra mais uma eu quero ver tem uma sobre aspa ó me embora tem uma sobre aspa ali embaixo eu tenho que limpar ó vamos lá tem sobre aspa tem que limpar vai chegando eu quero ver agora 15 horas cravado na pinta ó me embora vai pegando de novo eu quero ver trabalhando ajeitando agora botou mais uma formada e me der o Laçada oficial de Duplas correndo tempo segura o Breth lá tempo passa o Toldinho segura vamos lá tempo segura pra mim pra camperiada segura lá pra camperiano do Alegrete vamos lá camperiano Alves é isso comissão camperiano o Emerson Alves o Cleomar já foi segura um pouquinho Tio Quirino liberado o Serralho confirmado liberado a porteira vamos lá Quirino já vai rodando vamos lá Quirino sim segurizada vamos pegando por ali eu quero ver é vamos lá fácil nunca foi se fosse fácil não teria graça aí já vai Lucas liberto chegando e Andrei Matos agora vai 120 vamos lá Lucas Andrei já vai chegando 119 120 chegando na porteira agora vai trazendo pra mais uma eu quero ver vai pegando por ali eu quero ver agora jogando botou mais uma vamos lá e Pereirinha chegou Pereirinha em alta rotação vamos lá vai querendo eu quero ver vamos embora vai pegando por ali eu quero ver tem bolinho frito hoje na barraca do Chico vamos lá no campus do Chico Pereira tem bolinho de chuva lá vai Lucas agora vamos embora vou fazer uma fofoca foi só tu sair de perto da churrasqueira deixaram queimar o assado deixaram queimar o pão pretou não sobrou nada já vai chegando a culpa é da churrasqueira aí veio Andrei alguém tem que levar a culpa não vamos dizer que foi o não vamos dizer que foi o cheirinho que facilitou foi a churrasqueira do Tiaguinho Andrei Matos agora vem embora Andrei Matos agora vem de novo eu quero agora vai chegando por ali vamos lá é branca é branca é branca é branca vamos lá Sebastião eu quero ver Sebastião Prudência eu quero ver mais uma confirmada é branca fica nessa aqui Chico fica nessa aqui é nesse lugar aqui nenhum palmo para um lado nenhum palmo para o outro é aí que tem que parar vamos lá já vai isso isso vamos lá João Batista vamos lá João Batista agora vem trazendo atenção do número 121 número 130 121 a 130 vai chegando vai pedindo passagem agora vamos trazer eu quero ver mais uma confirmada é boa é boa bem boa boa lá vai João Elson Camiglona agora Caprícia mirou jogou botou mais uma 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 vamos lá vai pegar um desses aqui que eu acho que deve estar mais seco vamos lá organizando para mim que é nesse aqui não tem problema também vamos lá como que tem que encerrar vamos lá tem que encerrar vamos lá tem que encerrar vamos embora tem que encerrar eu quero ver trabalhando agora botou mais uma boa armada tem que encerrar no segundo eu quero ver chegando Lucas Lopes agora Diego Silva Lucas lá vai trabalhando lá vai o super homem lá vai o super homem é mais uma marcada 10 armada eu quero ver do super agora 80 90 100 metros de raio abrindo jogando jogando abrindo me deve uma lá embaixo vai Diego Silva agora vai Rigue Guimarães chegando na ponteira cruzou mais uma boa sensacional é boa já vai chegando de imediato agora vai trazendo para mais uma boa mara fechou 4 armadas 113 comissão é isso eu vou Cleiton Cardoso agora vamos lá Cleiton Cardoso já está chegando por aqui Chico Pereira para mais uma hora de trabalho boa tarde boa tarde é contigo Chico Pereira valeu Fernandinho parabéns meu trabalho estamos chegando muito boa tarde amigo já vai já vai Henrique é ser como é e boa foi boa feito serviço lá vem Johnny Deon alô Boca Negra alô Boca Negra lá vem lá vem o gramado tempo que não narrava o Boca Negra lá vai ele explodiu a tampa do casote é o liberdade envolvido eu conhecia o Fernandinho Boca Negra lá vai Boca Negra o Bocaz ali vai embora lá vai ele viajando lá vem Claber Reis agora prepara Gabriel Colombo lá vem Tiago Teixeira aí vem o Ferreiro aí vem chegando pra cá lá vem o Ferreiro precisou de serviço de saúde de casco e casqueamento ferrajeamento Tiago Teixeira da terra de areia para o mundo vamos lá ali vem chegando pra cá vamos de novo lá vem Claber lá vem Claber Ferreiro assim que dá condições encostou o cavalo tortilho é a garganta do Chico que chegou pra trabalhar com os amigos vamos lá ali vem ele ajeitando a corda vamos lá lá vai o Sobrinho vai viajando armada vem Gabriel vamos Gabriel Colombo é contigo apegada vem chegando Tiago Teixeira vamos lá Tiagão lá vai o Colombo lá vai o Colombo na paleta da Brasília vai viajando armada é mais uma corda que eu quero ver vamos trabalhando prepara 121 a 130 marcou é boa é boa lá vem Gabriel Colombo lá vem Tiago Teixeira Giovanni Rolim também Anderson Macedo prepara 117 alô Giovanni alô Giovanni Macedo é boa armada é bem boa armada do Gabriel lá vai chegando Giovanni Rolim prepara Emerson Alves também Samuel Saraiva prepara 118 e é boa é boa armada é boa armada do Giovanni é branca armada do Giovanni lá vai Anderson Macedo lá vem Emerson Alves lá vem Samuel lá vai o Emerson agora vai cutucando a gachada é branca armada é branca armada lá vem Cleomar Tondim lá vem querido Gil lá vem 119 na pegada é branca armada também é branca armada vambora 119 na boca ribete chega pra cá vambora lá vem Cleomar vamos Cleomar Tondim agora é contigo pegada perto de porta garoto aí pedindo passagem lá levantou decolou fechou de confiança é boa é boa armada é boa armada lá vai Cleomar Tondim lá vem Lucas liberte também Andrei Matos é Lucas e Andrei cento e vim pode chegar pode vim pode pegar vambora 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 prepara cento e onze de novo alô Cristiano alô Sebastião prudência alô Cristiano alô Cristiano alô Sebastião prepara e já vai deixando a armada passou dois passei de corda dois tiram baço de laço eu quero ver Lucas e é boa do Quirino vem boa armada o Quirino vem boa armada vai Lucas liberte agora vem chegando Andrei Matos aqui Andrei Matos agora já vai descendo é boa armada do Lucas lá vai Andrei agora lá vem Cristiano chegou Cristiano já na paleta da vaca branca agora eu quero ver chegando Sebastião prudência aí vem chegando o glamuroso sangue lá é boa armada é boa armada é boa armada último giro dos ponteiros prepara cento e vinte e trinta é branca armada do Cristiano branca armada lá vem João Batista agora vem Jélcio é João Batista e Jélcio Cavitione agora pode chegar cento e doze ainda pega boa armada do Sebastião força a ser pra eles lá vai João Batista agora vem Jélcio aí vem Jélcio Cavitione lá vai João Batista agora vai na distância acerta do braço é Lucas Carpiz e Diego Silva agora pode chegar pra cá cento e treze alô cento e treze pode pintar no pedaço é branca armada do João branca armada minha nossa senhora aqui já deu dois eu deu duas agora aqui é força a ser pra eles é força a ser pra eles agora aí chegando armada vem Lucas Carpiz vem Diego Silva agora cento e treze ainda pega do laço agora vai viajando armada vamos pra cima deles que eu quero ver alô Lucas Carpiz vem chegando Henrique Guimarães também Cleiton é boa é boa armada três laços chave c pra eles agora lá vai Henrique ele lá vem Cleitão alô Cleitão Guimarães agora vem jeitando armada vem Johnny Deão alô Boca Negra alô Gramado alô a terra do Quequito vem chegando uma coisa é boa é boa armada Henrique Guimarães agora já viajou lá vem Johnny é boa também é bem boa armada Diego Silva feito serviço prepara Johnny Deão cento e quinze preparando vamos embora Johnny 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 lá vem ele prepara o laço aí preparando o braço prepara o laço lá vem ele já vai vai lá vem Johnny Deão lá vem chegando Cláudio Reis agora número cento e quinze organizando é boa armada 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 eu quero ver aí a gente mais uma corda é corda do meu Rio Grande lá vem Johnny Deão lá vem Cláudio Reis agora prepara Gabriel Colombo também tem o Thiago Teixeira é branca é branca armada é branca armada é branca armada é branca armada que pena ajudaria ali vai levando a coisa branca também é branca também é branca também que pena é branca também que pena lá ele vai levando o Gabriel Colombo agora vai embora colombino lá vem lá colombino lá vem o Ferreiro vamos embora Tiagão lá vem Thiago Teixeira agora vem chegando ô Thiago um seis meses de ferrajamento gratuito pela propaganda em rede internacional dos computadores ali vem Gabriel Colombo é boa armada quatro laços chave B para eles e branca armada e branca armada que pena lá vem Giovanni Rolim lá vem Anderson agora é para chave eu preciso uma armada agora nessa dupla que vem é sensacional chave para ele lá vem Anderson Macedo eu preciso de uma eu preciso de uma lá vem Emerson lá vem Samuel lá vem Samuel lá vem Samuel Sarai já viajou Samuel vem Cleo Martandinho agora uma coisa é boa é boa armada e vem agora o porteiro do litoral seis a nove do mês de junho é o quadragésimo primeiro rodê crioulo interestadual da capital nacional do Abacaxi tá chegando os homens do porteiro do litoral aí vai o gaúcho agora é boa é boa armada na bandeira lá vem Lucas Liberte também Andrei Matos prepara 120 já vou trabalhar da 121 a 130 121 a 130 prepara o seu laço aí preparando a corda vou mudar o pelotão já vou mudar o pelotão agora abriu para fora medula a corda vem chegando Lucas lá vem Andrei é Lucas Andrei boa armada é boa armada do Cleo Martandinho bem boa armada Lucas Liberte Andrei Matos e depois volto buscando o Anderson Macedo já agora então a traca a traca saindo agora Anderson Macedo Luan aí vem chegando Lucas Liberte lá vai Andrei número 120 vai viajando é boa armada é bem boa armada esse aí é da 117 aí vem chegando vem Lucas Liberte agora o do cavalo gachado na vaca fumaça pisca de corda e mete a trança aí já vai trabalhando vai Lucas Liberte agora vai viajando armada vai passando 117 é boa armada é boa armada é boa armada 121 a 130 Jerônimo Machado e Marcos Gosta pode chegar alô 121 pode chegar na boca de Bet encostando cadê o Andrei é boa armada é maragata bandeira é boa armada é maragata pode chegar pra cá vamos lá Jerônimo Machado alô Jerônimo aí vem ele chegando encostando aí vai Jerônimo Machado aí vai Santo Antônio na patrulha aí vai o velho dentão de guerra aí vai o velho dentão de guerra é branca armada é branca armada mas aí na força você tá legal você tá legal lá vai Jerônimo lá vem Marcos aí vem Anderson Rocha lá vem também o comércio Fabrício Dias agora vem chegando 126 alô arroio do sal é 25 a 28 do mês de abril é no final sim desse mês uma baita festa todo mundo convidando lá vai o gordo lá vai o gordo do dog vai chegando pra cá mas quando é boa é boa é boa feito serviço lá vem Camilo Joaquim aí vem dupla forte de pai e filho agora vem chegando lá sai e libera o fundo lá sai e libera o fundo ali vem Camilo lá vem Joaquim agora é 123 convidando também 16 a 9 do mês de junho é pro armado tá chegando aí o rodeio é de terra de areia totalmente reformulado aí os homens da patronagem aí vai o Camilo vai viajar na armada vem Gabriel Espinel agora vem Vinícius Vinícius é Vinícius Nascimento é 124 na pegada do boi pode chegar pode vir pra pegar é boa armada é maragata lá vem Camilo lá vem Joaquim lá vem Camilo lá vem Joaquim boa também é bem boa armada vamos Gabriel lá vem Vinícius agora vem chegando número 124 cadê sim ou não vamos Gabriel Espinel agora vamos Gabriel vamos Gabi é boa armada sensacional boa armada pode botar a bragada botar a bragada pra correr já chegou lá vai Gabriel lá vai Gabriel Espinel agora vem chegando Vinícius Nascimento prepara Lucivão é Müller e também o Dedé alô Lucivão alô Dedé 725 chegando na pegada do boi agora vem chegando vamos lá Lucivão lá vem Dedé vamos lá gurizada cadê o Lucivão vamos lá Lucivão é branca armada é branca armada cadê o Vinícius Nascimento já cruzou lá vai o Dedé lá vai Lucivão mas qual é boa armada Mariana alô Mariana Oliveira adeus Mariana que eu já vou me embora em semana lá vem Mariana agora vem chegando na boca de Beto e vem encostando lá vai boa armada cadê o Dedé mas ô Dedé 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 embora acho que esse aí é o que que é né ali vai ele ajeitando ali vai trabalhando lá vem Mariana Oliveira chegando lá na lença é Mariana ela vem lá vem lá Laura é Mariana e Laura número 126 é branca armada é branca armada lá vai Mariana lá vai Mariana Oliveira aí vai o tesouro da Dona Lise lá vai ela lá vai capriciando na paleta da vaca preta agora vem chegando João Pedro vem Gustavo Bandas alô João Pedro Gustavo Bandas 127 chegou alô 127 chegou pintou organizou lá vai organizando vem João Pedro vem Gustavo é boa armada é boa armada Mariana vem João vem chegando Gustavo João e Gustavo é João e Gustavo chegou pra quem lá vai garoto é branca armada é branca armada Laura lá vai João Pedro agora vem Gustavo Bandas Bernardo do Passo também Lucas Gama a número 128 chegando Bernardo do Passo aí vem garoto da minha seleção aí vem um garoto da minha seleção vamos lá B vamos lá Bernardo do Passo pode chegar pode vir pra pegar vamos embora cadê ele vamos B vamos B vamos B aí vai o garotinho já botou o alazão pra correr trabalhei com o Lucas Gama agora uma coisa boa é a Mariana Renan Rojeto vem Guilherme Oliveira é a 129 que organiza na Boca de Métis aí vem CTG Porteira Gaúcha 16 a 19 16 a 19 do mês de maio é a 35ª edição é a 35ª edição do Rodecrol Interestadão da cidade de Torres alô vila mais famosa do Brasil é a vila mais famosa é branca do Bernardo boa do Lucas e lá vai Renan lá vai o patrão lá vai o patrão da vila remessando a corda vamos de novo Jerônimo alô Dentão alô Dentão vamos de novo agora é boa armada é boa armada Lúcio Santos agora vem chegando na pegada do boi aí sai bonito agora na filmagem na filmagem ali marcou é boa é boa armada os paparazzi estão aí aí vai ajeitando isso aproxima a câmera agora pra pegar bem no flash pra pegar bem no lance olho no lance é vamos lá ali vem chegando pra cá vamos lá Jerônimo lá vai Jerônimo Marcos já chegando Jerônimo Marciado lá vem chegando Marcos Costa vem o homem do aqua louco lá vem o homem dos aqua louco é branca armada é branca armada chegando os homens da piscina chegou pediu o portador lá vem Anderson Rocha vamos Anderson lá vem ele lá vem o rincão distância lá vem o rincão distância de arroz do sal lá chegando na boca de brecha 25 a 28 do mês de abril uma baita festa parque velho todo remodelado é branca armada segurou a rolha do Marcos é branca é branca armada vamos lá Anderson lá vem o Anderson Rocha na boca de brecha lá vai o ordo lá vai o gordo velho de guerra na paleta do boi vermelho vem chegando vamos lá Fafá lá vem Camilo lá vem Joaquim agora número 123 chegando vamos lá Camilo alô Camilão vem entrando no paddock em pé de porta porque ali é equipe Babalu que tá nos brechas ali é o Bacero que tá no brecha no portão de número 1 vamos lá marcando é boa é boa armada é boa armada feito serviço lá vem Camilo agora aí bora Camilão lá vem chegando cadê Joaquim vem Gabriel Espino lá vem chegando vamos lá Gabi 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 não para pode botar pra cá é boa é boa armada vai Joaquim lá vem Gabriel Espino agora vem Vinícius Nascimento cadê Gabriel vamos lá Gabi cadê o homem dos móveis cadê os homens boa é branca do Camilo e branca do Joaquim também e aqui já vai Gabriel lá vem Vinícius Nascimento na boca de metê pode vir pode chegar vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá cadê sim ou não pra eles é sim ou não pra eles agora é sim ou não pra eles chegando o laço cadê Gabriel vamos lá Gabriel Espíndola primeiro Gabriel Espíndola primeiro o homem da égua gachada vamos lá Gabriel muito descansadão né tá ali ó muito descansadão ah bragada eu falei aí bola o homem da égua bragada eu falei gachada eu não sei nada vamos lá ali vem ele lá vai o homem da égua bragada ali vem lá vai ele lá vai lá vai Gabriel lá vai Gabriel lá vai Vinícius Nascimento isso Vinícius isso Vinícius vamos lá ele chega lá vai Vinícius Nascimento ele é um pai do Cajuru lá vai ele vamos lá vai ele ajeitando agora vai trabalhar com o Lucivão lá vem chegando Alô Lucivão Alô Dede é Branca Armada é Branca Armada o Gabriel cadê o Lucivão Miller vem chegando lá vai Lucivão agora eu já pedi o porta levantou vem chegando vem Mariana Alô Mariana Oliveira Alô Laura Alô Branca Armada também é Branca Armada eu preciso de uma eu preciso de uma nessa aqui é chegando lá vai Lucivão lá vem Dedé é Lucvão vem dela o homem da camisa do Criolos do Caveira é Branca Armada vem Mariana Oliveira agora vem Laura é Mariana e Laura vem chegando 126 chegando vamos lá João Pedro também Gustavo Alô Mariana Alô Laura é Mariana ela passou de Branca é Branca Armada é Branca Armada lá vai Mariana Oliveira agora vem chegando Laura Alessa lá vem Alessa lá vem Alessa pra cima do bui lá vem João Pedro lá vem Gustavo prepara Bernardo e também Lucas Gama alô Bernardo alô Lucas Gama pra chegar na boca de Brito agora vem chegando cadê João é Branca também é Branca Armada João Pedro organizando vem chegando encosta lá que eu quero ver e a turma do canal onde é que tá a turma do canal aqui será o DM pra nós interagir com o povo da internet ali vai embora lá vai agora Laura Alessa vem chegando João Pedro lá vem Gustavo é número 127 na lida é Branca Armada é Branca Armada lá vai João Pedro agora vai conduzindo o Cavalo Baio eu quero ver agora vem Bernardo passa o velho vem com as gama é 128 na pegada vamos lá meu ponteiro vamos lá meu ponteiro é contigo ali na gonda quero mandar um abraço a minha amiga Valentina Alves alô Valentina campeã do laço pai e filha alô Juninho aquele abraço aquela família é boa 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 eu quero ver de um lado o outro meteu ele acorda claro que sim é boa mas lá vai Bernardo lá vem Luca com a velha e Renan vamos lá meu patrão vamos lá meu patrão com a vinha pra mais de 50 mil reais de premiação e já as últimas unidades do terceiro lote dos passaportes da vila mais famosa do Brasil é boa armada é boa armada e pra quem ainda não gravou a data 16 a 19 do mês de maio tá aí o patrão geral tá aí o patrão da campeira ali mas o de branca armada é branca armada do Luca lá vai Renan lá vai Guilherme lá vem Douglas olha a frente aqui olha a frente o Guilherme já meteu ele a corda marcou é boa é boa armada vamos embora Douglas é boa também e boa armada do bola vem chegando vamos embora Jerônimo Machado de novo vamos embora de novo Dentão vamos de novo Dentão vamos de novo Dentão lá vai ele ajeitando a corda uma cor de boa armada sensacional do Luca lá vai Lúcio Santos e aí vem Jerônimo Machado na última volta e prepara da 131 até o número 140 131 até o número 140 é branca é branca armada não gostar não gostou do que registrou eu vi daqui que não gostou a gente chega pra cá em rua as pestanas ficou apartada de braba ali vem chegando o Black a vambora vai trabalhando vai mais uma lá vai ele lá vai Jerônimo na boca ali Betila vai Jerônimo na boca ali Betila vem chegando Marcos Costa Anderson Rocha alô a turma alô a turma é branca é branca armada aqui é força C pra eles lá vai Anderson Rocha lá vem Fabrício aqui vem chegando pra mais uma armada ombona abriu pra fora e meteu ele acorda vai passando Anderson Rocha é branca armada e aqui é chave B pra eles é chave B pra eles lá vai trabalhando lá vem Camilo short lá vem Joaquim é Camilo e Joaquim na pegada Suprema Agrosaca a melhor ração para o seu melhor amigo do rodeio Suprema Agrosaca com as linhas Excelência e também Best Horse é bunda armada cinco laços chave B pra eles Camilo na boca de brete e poceta pra fazer a armada já tá quase pronto aqui já tá quase pronto é não é ligeiro conhece é da prateleira da prateleira de cima e também quero dizer a vocês que está com o seu stand no rodeio de capão da canoa a tui autorizada de tubarão certo mobilidade urbana e você que ainda não fez seu test drive pode chegar ali fazer seu test drive porque no rodeio de capão vocês tem mil reais de bônus para adquirir no valor à vista o preço da tui mobilidade urbana vamos embora também vão falando para camisas narrador vamos embora vem chegando pra cá vai embora lá vai ele ali vai ajeitando lá vai Camilo lá vai Joaquim lá vem Gabriel Espino lá vem Vinicius agora vem chegando é boa armada é boa armada lá vem Gabriel lá vem Vinicius agora número 124 na pegada lá vem Lucivan lá vem Dedé lá vem Lucivan lá vem Dedé pode chegar pra cá número 125 na lida agora vai chegando lá vai o Gabriel vai chegando oi fala aí é boa armada do Joaquim atenção pitbull ou robozinho chegar aqui na comissão aqui na casinha dos narradores atenção pitbull robozinho vamos embora ali vem chegando lá vem Lucivan me dá uma cor de boa também é boa armada não sei foi o que pediram aqui né ali vem chegando uma cor de branca é branca armada Lucivan Dedé eu preciso dessa Dedé eu preciso dessa lá vem Mariana lá vem Launda alô Mariana as número 126 chegando prepara 131 a 140 já vou trabalhar com vocês alô 131 é branca também infelizmente a chave 125 ficou de fora do jogo lá vem João Pedro lá vem Gustavo Bander agora e já vai a Mariana já vai a Marianinha vai pra cima ele agora vem chegando lá na número 126 127 mas nós somos gaúchos rapaz nós somos gaúchos não se afrouxamos por pouca coisa ali vem chega uma cor de branca é pré-carmada preciso dessa Laurinha preciso dessa Laurinha lá vem João Pedro agora vamos lá João vamos lá João Pedro é contigo a pegada Gustavo Bandas na sequência é branca armada infelizmente também é número 126 ficou de fora lá vem Bernardo agora vem chegando Lucas Rama é Bernardo e também Lucas número 126 na lida 128 129 com Renan e também Guilherme 130 130 Douglas Souza e também Lúcio Santos essa é a lida uma cor de branca é branca armada João Pedro é branca armada chave B no automático pra eles ali vem chegando vamos lá Bernardo aí vem Bernardo então vamos embora Bernardo eu preciso dessas duas pra chegar na B eu preciso dessas duas pra chegar na B mas foi branca armada é branca armada quatro laços chave B pra eles lá vem Bernardo passa lá vem Lucas Rama vem chegando 128 cadê o B vamos Bernardo passa mais perto o Brett B mais perto o Brett B chegou chegou no pedaço o garoto lá vai ele lá vai o garotinho lá vai Bernardo passa agora vem chegando Lucas Rama número 128 829 Renan Roger vamos lá meu padrão vamos embora Renan Roger pode pintar no Brett ali vai organizando mais uma corda encostou lá vai Renan boa armada sensacional é boa armada sensacional lá vai Renan lá vai Renan Roger é branca armada é branca armada três laços chave C pra eles chegando pra cá vamos embora Guilherme Oliveira Douglas chegando Lúcio alô Douglas alô Lúcio alô Douglas ali vem Douglas agora já encostou o cavalo tostado também na paleta da vacaú do patrão é bem boa armada eles querem alta eles querem escada esquadrão classe A pra eles esquadrão classe A pra eles vamos embora Arno Bonho e Alambonho 131 na boca de Bet é boa é boa é maragata a bandeira três laços aqui pode chegar quatro aqui já é seu automático aqui já é seu automático Arno Bonho lá vai meu patrão lá vai o patrão do CT português é bem armada porque tá sem mango lá vai Arno Bonho agora vem Alã é de seis a nove do mês de junho é pra mais de setenta mil reais de premiação uma baita festa na terra do povo na terra do Abacaxi é boa armada é boa armada do Arno lá vem Emily Luiz lá vem Kate Moreira Emily Luiz e Kate Moreira 132 na boca de Bet é bem boa armada é maragata as feitas serviços Emily Luiz agora lá vem a pequena grande laçadora lá vai a guerreira lá vai a guerreira agora aí vem ela vai cutucando o cavalo preto agora vem chegando Kate Moreira aí lá vai a turma da SS a turma da Hidraulica SS lá vem chegando vem Alencar Suárez vem Arthur é boa armada Emily lá vem Leire agora vem Alencar vambora Alencar é branca armada é branca armada é branca armada cadê Arthur lá vem Arthur vem 134 na boca de Médico 134 vem Elton agora chegando vambora cruzada vai botando laço em laço laço em laço Elton também branca é branca armada é branca armada vai chegando é boa também feito o serviço Elton também Jeferton na boca de Médico e Matias Klein e também Roger Rodrigues prepara 135 na boca de Médico pode vir para pegar vambora Eduardo Jardim também Francisco Rodrigues alô você tá ligado tá nominado nome e número nome e número vamos é branca armada é branca armada vai Jeferton agora vem chegando Matias Klein alô Matias 130 e 6 na boca de Médico pode chegar para cá 136 136 na caminhada 136 na lida lá vai ele chegou libertou o Boi Barroso libertou o Boi Barroso agora vai descendo na pegadeira na vaca vem chegando Roger Rodrigues agora é branca armada é branca armada Eduardo Jardim vem Francisco Rodrigues agora 135 não 136 136 na caminhada pode chegar para cá 136 vamos Eduardo Eduardo Jardim chegou lá vem o Pezão aí vem chegando para cá vamos olha aí não Pezão Leandro é branca é branca armada lá vai Eduardo agora vem chegando Francisco Rodrigues agora vem Leandro também Vitor Rodrigues agora chegando 137 na lida 137 lá vai o garotinho na bomba se alarga ali vai a bomba se alarga vem chegando vem Leandro vem Vitor Rodrigues agora chegando 137 marcou de boa é marcada de boa claro que sim vem Leandro vem Vitor Rodrigues agora chegando Campele Campele por aqui segura para cá o Leandro já viu tá ligado tá ligado tá ligado Leandro mas que bigode hein Leandro vem ele chegando agora vamos eu quero ver vamos pra cima do Boiago vem chegando pra cá cruzada eu quero ver pra cima do Boiago após chegar pra cá vamos ali vem ele e o telão tá bonito tá montado é branca armada é branca armada é branca armada lá vai Leandro chegando Vitor Rodrigues 137 138 Gustavo chegando Júnior Abel alô Gustavo Basta Júnior Abel prepara Igor também Davide Jesus é Gabriel Amaral e também Felipe Dessouza número 140 é branca é branca armada é branca do Eliandro vai trabalhando agora vem Gustavo alô Gustavo Basta alô Júnior Abel vem chegando cadê o Basta vambora Júnior alô Basta vem chegando mas quando é boa é boa armada X na planilha pra ele agora vem chegando Júnior Abel lá vem o Abel lá vem Júnior Abel agora vem chegando Igor fez também Davide Jesus aí vem dupla chegadeira e é boa também no Gustavão bem boa e é bem boa e é bem boa armada vambora lá vem Igor fez também Davide Jesus agora vamos lá Igor vem Davide Davide lá vai Igor lá vem a terra lá vem Gabriel Amaral lá vem Felipe Deus Souza lá vem número 140 vem volta nova alô Patrão Arno alô Patrão Arno olha a segunda volta marcou é boa é boa armada X na planilha pra ele agora alô Davi ele chegando pra cá Gabriel tá na vaca não boa não boa é boa armada é boa armada vem Gabriel Amaral agora vem chegando na boca ali vai ser vamos Gabriel encostando pelo menos não era ele que tava na escala ali vem chegando ah beleza vambora vambora lá vem Gabriel Amaral lá vem Felipe Ele Souza número 140 agora vem chegando meu Deus o Gordinho atrasado no mínimo a gringa que tava segurando no cabreço só largou pra rua no último minuto ali vem chegando vambora lá vem Gordinho não sei não sei o que que tem não sei o que tem só pode ser meloso né o Gordinho ali vem ele vem chegando vambora ali vem ele chegou ali 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 vamos embora ele vem ele vem se espreitando no cortado da gringa ali vai embora lá vai ajeitando armada lá vai trabalhando lá vai Gabriel Amaral vem chegando Felipe vamos lá Felipe vem Arno Bonho vem lá vem de novo lá vem até a cadeia lá vem dupla de pai e filho aí vem dupla de pai e filho olha a frente olha a frente Felipe olha a frente Felipe Felipe tem que ser daí Felipe já arremessou lhe acorda é dois tirambaço dele é boa e boa é boa e boa prepara-se cento e quarenta e um a cento e cinquenta atenção cento e quarenta e um a cento e cinquenta lá vai Arno Bonho lá vem a Lã Emili Luiz e Kate Moreira um três dois na boca de metro e posso chegar vambora Emili lá vem a pequena grande laçadora para pintar no pedaço bora eu estou com a boa armada é boa armada do patrão Arno que vai convidando os amigos de seis a nove de seis a nove do mês de junho é o quadragem é o primeiro rodeio crioulo interestadual da terra de areia é boa é boa armada tem quarteto tem dupla tem taça uma baita festa baile campeão olha para frente Kate 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 volta as duas a outra já está lançada voltou a Kate voltou a Kate Moreira voltou a Kate Moreira pode vir Alencar boa armada é boa armada Emili Luiz é boa armada Emili lá vem Kate Moreira te largo na ordem segura para mim o Alencar segura para mim o Alencar porque agora lá vai Kate Moreira aí virada e ponta agora isso minha gente isso minha gente lá vai ela agora vai viajando Kate Moreira lá vem Alencar lá vem Arthur na boca de pode chegar 133 134 com Eliton Cardoso e também Jeverton agora na boca de é branca da Kate é branca armada Kate Moreira agora lá vem Alencar lá vem Arthur Eliton pegando vamos lá Jeverton vem Matias vem Eliton vem Matias vem Jeverton cadê ele 14134 134 134 chegou pintou pediu autorizou e é boa é boa e boa é boa e boa lá vai Eliton lá vem Jeverton Matias Klein chegando vamos lá Matias agora um 3-7 na caminhada do laço agora pode chegar pra cá vamos lá cadê ele sim ou não vamos lá cadê Matias é branca armada é branca armada Matias Klein cadê o Matias ó Matias é boa armada é boa armada Matias e Roger Rodrigues agora lá vai Matias isso Matias vai pra cima da mascarada vai pra cima da mascarada eu vou também falando em nome de cachorro quente do Andrezão o melhor do Brasil ali vem chegando agora é branca é branca armada lá vem Eduardo Jardim lá vem Francisco Rodrigues agora camisas narrador é ali vem chegando freio maluquinho pra não ter perigo de querer romper vamos lá ali vamos é branca armada é branca armada é branca armada lá vai Eduardo Jardim lá vai Francisco Rodrigues agora 1-3-5 no 1-3-6 certo certo sai o homem do Lubuno aqui e segura o brete pra mim passou o Eduardo segura o Chicão segura Chico Rodrigues segura o Chicão porque aí vamos juntar os pertence branca branca do Eduardo se liberou vamos trabalhar se liberou vamos trabalhar vamos lá Francisco Rodrigues chegando vamos lá vem Francisco Rodrigues 1-3-5 1-3-6 1-3-7 Eliandro e Vitor Rodrigues prepara Gustavo Basti Junior Abel Igor e também o Davi Gabriel e Felipe da 140 pinta no brete vem pintando no brete chegando pra cá o Juruno o cara aqui tá argolado ali vem chegando pra cá agora que eu vi ali vem chegando pra cá ali vai organizando a Curisão da Medonha agora vem chegando tem que serrar tem que serrar tá de formiga tá de formiga no focinho ali vai chegando uma serroia boa reformada reformada tá de formiga no focinho ali vem chegando lá vem andando lá vem Vitor Rodrigues agora 1-3-7 oi 5 é B não tinha vitamina Prefeitura Municipal de Capão da Canoa um agradecimento em nome do patrão Rogério do Capataz Veneci Pérez ao secretário de cultura Marcos Oliveira e também ao nosso prefeito a Mauri Magnus Germano pela dedicação apoio em mais um rodeio de Capão parabéns segura o bet segura o bet pra mim enxergão lá que a comissão solicitou também mais um belo rodeio onde nem a chuva vai nos atrapalhar o nosso liberou então deixa trabalhar o nosso agradecimento e bem a Prefeitura de Capão da Canoa também Secretaria de Cultura Desporto e Lazer Câmara de Vereadores CTG fechou um sobrinho e atenção sacalhaço apartavaca que vai chegar aí apartavaca é boa armada é boa armada é boa armada feito o serviço tá feito não tá por fazer lá vai agora vem chegando Gustavo vem Júnior lá vem Gustavo lá vem Júnior agora lá vai Gustavão chegou Gustavo pediu porto autorizou lá vai o gaúcho lá vem Júnior lá vem um 3-9 na boca de Bet pode pintar no pedaço eu quero ver mais uma armada mais uma armada mais uma armada marcou de boa é boa armada é boa armada é boa armada é boa armada quero ver mais uma coisa é boa é boa feito o serviço bem boa armada alô seu Agenor Chardozim tá ligadinho Torres tá ligado com a gente no canal aquele abraço meu irmão ali vai botando mais uma corda agora vai ele ajeitando uma coisa é boa é boa armada Igor fechou a venda vi encostando pedindo autorizando acontece Agenor acontece ali vem a Gabriel Amaral agora é boa armada é boa armada é managa até a bandeira tá marcado dos arreios gordinho hein tá encendo encilhado na maçã do peito ali vai embora lá vai ele ajeitando lá vem Felipe de Souza agora vai lá Felipeira vai embora Felipe ele lá vai ele ajeitando é boa armada vi bem boa e boa também do Gabriel é louco delassador esse Gabriel Amaral aí vem Arno Bonho vem o terceiro giro de corda 131 na boca de Mét vai pintar no carçol e vamos embora tio Arno vamos embora tio Arno Bonho na pegada vamos lá terceiro giro e prepara 141 a 150 é boa armada sensacional prepara 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 o laço aí preparando o braço quero ver mais uma agora lá vai a pata de cavalo lá vai seu ar no boi vem chegando lá vai a comitiva lá vai a comitiva é boa armada é boa armada sensacional é boa armada sensacional lá vai ele ajeitando vem Emily Luiz agora vamos lá Emily Emily Luiz no laço na pua na pata lá vai ele ajeitando na distância certa agora no bico da bota remessa lá vai Emily Luiz agora vem ajeitando mais uma armada é boa armada esquadrão classe A para eles esquadrão classe A para eles agora Alencar é branca da Emily é branca armada Alencar Soares e Arthur Menegassi pode chegar mais uma vamos lá vem ele encostando um três quatro na boca de Betiel e também Geberton lá vai os Gaúchos lá vai Alencar lá vai Arthur vem Elton vem Geberton alô Matias Clay alô não é branca armada Alencar branca armada Alencar ali é branca armada lá vai Arthur agora vem chegando é boa é boa armada é Maragatela vai Elton lá vem Matias lá vem Roger Rodrigues agora chegando um três quatro na pegada do boi pode chegar pode pegar vamos lá um três cinco é Matias também Roger maconha é boa armada e branca aqui é três laços mais uma nascer e a anterior é força B aqui vem chegando para cá prepara lá bora atenção 141 a 150 já tá comigo a planilha de número 141 a 150 prepara lá vai preparando a corda lá vai Roger Rodrigues agora vem chegando Eduardo Jardim vem Francisco alô Eduardo alô Francisco 135 alô 136 alô 137 esta é a ordem laçada que vai trabalhando laço lá vai agora é branca armada infelizmente a 135 tá fora do jogo lá vai Eduardo Jardim agora vem Francisco Rodrigues toca Francisco troca Francisco troca Roger o Roger melhor dizendo toca Roger sai do meio da pista que eles vão cruzar por cima pode voltar pode voltar pode voltar tem que sair Rodinho tem que sair os homens cruzam por cima de ti irmão vambora chegando pra cá a sorte que a lubuna do homem ali não 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 foi né porque se vai um baião crinúdo que eu conheço cruza por cima ali vai vambora cavalo e brigadiano passa por cima ali vem chegando pra cá vambora lá vai Eduardo voltou lá vai Francisco lá vai Francisco lá vem Leandro lá vem Vitor lá vem Leandro lá vem Vitor 137 no laço só pedir pra pegar vambora cadê ele é por Armada é por Armada Maragata Bandeira cadê o companheiro Leandro cadê o Vitor aí já vai ele chegando lá vai olha o Dudu 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 Eduardo Jardim na pista o Serginho lá vem Leandro lá vem Vitor chegando ele andou encostando 137 138 alô Gustavo pra HD Branca Armada 3 já era C e já era C e aqui também é 137 também já é C lá vem Gustavo Basta Júnior 138 esse aí vem galgando quem sabe esquadrão classe A quem sabe esquadrão classe A branca é branca armada é lá se libera atenção quem não tá quem tem condições de ir na A vai na A porque é meia dúzia de gato pingado é meia dúzia de gato pingado ali vem chegando ele e o tempo pra chuva e tem gente de óculos de sol aí no parque mas daí não ali vem chegando pra cá vamos embora a Corsada Campeira lá vai ele ajeitando ali vem encostando lá vem o Fritz é branca armada tão enxergando que eu não enxergo ali vai embora ela vai ele ajeitando vai passando vamos Igor vamos Igor vamos pra cima e é bom armada cinco laço chave B pra eles é chave B lá vai vamos lá vamos pro esquadrão classe A vamos lá ali vambora Gabriel Amaral vem Felipe de Souza Gabriel Amaral e Felipe de Souza pode pegar vambora cadê o Gabigol alô Gabigol e é bom armada é bom armada Gabigol eu quero ver vocês laçando a chave Gabigol eu quero ver vocês pelhando com os galhos da poa fina Gabigol ali vai lá Gabigol aí vai Gabigol agora chegando é branca armada é chave B pra eles é chave B e lá vai Gabigol aí posicionando o cavalo colorado risca de corda meteu-lhe a corda ali vai mais uma armada é meu meu Deus meu Deus meu Deus ali vai ajeitando boa armada é chave B pra eles vamos de novo 141 a 150 Junei Cardoso e Jansson Martins vamos bola ali vem chegando pra mais uma armada vamos bola quero ver aí olha aí olha aí olha aí ali vem chegando 141 até número 150 alô Junei Cardoso alô Jansson Martins alô Junei Cardoso alô Jansson Martins número 141 na boca de brete aí vem Thiago branca é branca armada primeiro branca armada comecei mão uma barbaridade eu pelo tom trabalhei com 142 agora vem Thiago Bassani e também Wagner Altmaier alô vem Thiago vem Wagner agora vem chegando 142 prepara é branca armada é branca armada é branca armada lá vai Thiago lá vem Wagner prepara Pedro Ivo e também Iago Fagundes alô Pedro Ivo Iago Fagundes prepara 143 agora aí encostando 143 na pegada da vaca chegando lá vai vai pedrão vamos lá Pedro lá vem Iago chegando vamos lá Pedro lá vem Iago 143 encostando Pedro Ivo e Iago Fagundes é Fabiano Lessa e também Paulo Velasco 144 145 e também o GG prepara lá vamos lá prepara um 4-6 o Dudu e o Carlinhos Goldani aí patrocinado pela é Visco Pizzaria ali vai Borma Cô de Boa é Borma lá vai Pedro Ivo agora vai enjeitando a corda vamos Iago é Branca é Branca Armada é Branca Armada até achei que tinha um roubado o Cavalo e Brigadiano rapaz ali vai embora lá vem Fabiano Lessa lá vem Paulo Velasco lá vem 144 144 na boca de Betipo chega a Fumona alô 4-4 cadê um 4-4 vai Fabiano lá vai Fabiano Lessa lá vem Paulo Velasco agora vamos lá é Branca Armada mas vai aonde Salininha com essa pressa ali vem chegando aparece um indo em direção ao sul do Rio Grande ali é Branca é Branca Armada é Branca Armada lá vai Claudinho lá vai Gegê lá vai Claudinho lá vai Gegê 145 chegando 145 chegando é Branca Armada também é Branca Armada lá vai Claudinho lá vem Gegê chegando vamos lá Gegê vamos lá Gegê porque o homem do querendo o homem lá do Santo Terezinha o homem do Imbé já vai viajando aqui já vai trabalhar Branca Armada é Branca Armada vem Duda lá vem Carlos Godani lá vem Duda lá vem Carlos é a Fisco Pizzaria patrocinando duplão 4-6 chegando alobro no Monteiro Lucas Cavicione para chegar vamos de novo vamos de novo é boa é boa armada é boa armada é boa armada é Maragata bandeira é boa armada é Maragata bandeira encostando para cá chegando para cá Carlos agora encosta 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 para mais uma armada é Branca também é Branca também lá vai Bruno Monteiro lá vai Brunão lá vai Bruno Monteiro agora vai ganhando a cancha lá vai de peito o sofá lá vem Felipe Goulart lá vem Bruno Quadro Felipe Goulart e Bruno Quadro prepara um 4-8 Gustavo Santos e também Juan Peixoto na número 149 William Dutra e Thiago Gama na número 150 e vai virar e vai virar pegada lá vai o Cavicione lá vai o Cavicione lá vem Felipe Goulart lá vem Bruno agora vem chegando um 4-8 na boca de mete aí um 4-8 pode vir é por armada é por armada é por armada lá vai Felipe lá vai o Felipe é uma coisa boa é por armada vai Felipe Goulart agora vamos lá Bruno lá vem Bruno Quadro na boca de mete vamos lá Bruno chegando encostando alô vamos lá um 4-8 encostou o homem da égua da égua Bragada o homem da égua Picasso da Bragada aí pode chegar para mais uma armada mais uma que cruza Gustavo chegando vamos lá Gustavo um 4-9 chegando encostando pedindo passagem vamos embora dessa ladeira mas foi boa é por armada vamos embora Gustavo aí vem ele é branca é retificando é branca do Felipe porque tinha focinheira e boa armada do Bruno boa armada do Bruno feito o carreto lá vai ele lá vai ele ajeitando ele ajeitando agora tem que serrar 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 serrou e é boa é por armada William Dutra lá vem Thiago Gama agora número 150 chegando é boa também é bem boa armada vai William Dutra agora vem Thiago Gama agora vem organizando mandar um abraço mandar um abraço todo especial aí ó mandar um abraço todo especial e encaminha esse áudio ao meu amiguinho Emanuel lá da Forquilinha um abraço Emanuel segura na mão de Deus porque vai dar tudo certo meu queridão vai dar tudo certo vai dar tudo certo na caminhada pode ter certeza um abraço do Chico Pereira e da família ali vai boa da gurizada ali vai botando mais uma armada eu quero ver mais uma acorda lá vem Thiago Gama agora vem chegando William lá vem Thiago é boa boa do primeiro boa do primeiro é boa armada do primeiro lá vem Junei Cardoso vamos lá Junei Cardoso volta nova é branca e boa é branca e boa e já vamos lá com Junei lá vem Jelson vamos lá Jelson Martim lá vem Thiago Bassani lá vem Wagner última e agora um quatro dois na casa é branca armada é branca armada minha nossa será que estão escolhendo força de trás para frente ali vem chegando ao contrário ali vem Thiago Bassani vem Wagner chegando Pedro Ivo e também é branca é branca é branca armada é uma quantia de torrada que nem diria Luiz Santos Luiz Darcido Santos aí vem chegando Wagner na última Pedro Ivo vem Iago alô Thiago alô Wagner cadê o Altmaier lá vai perfeitamente lá vai o Altmaier agora vem Pedro vamos lá Pedro Ivo vamos lá Pedro Ivo pinta 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 é branca do Thiago branca armada do Thiago Bassani lá vai Wagner agora vem Pedro lá vai Pedro Ivo agora isso leva o Boibaio é punga armada lá vai Pedro Ivo vai levando o Boibaio levando o bico da bota Iago Fagundis prepara Fabiano Lé sem pão no Velasco um quatro quatro alô Fabiano não alô Fabiano Lessa vai organizando vai soltando o boi ele que vem vestindo a escuderia da camisa a camisa da escuderia desse final de semana ambona ambona aí vai ele é boa é boa armada do Pedrão é um boa armada do Pedrão lá vai Iago vem Fabiano Lessa agora vamos lá Fabiano é contigo na lida agora vem chegando encostando ambona agora ali cara não dá de entender né chapéu de palha casacão por causa do freu e a calça virada em tira ali vai levando mais uma tem que serrar tem que serrou e é boa é boa armada lá vem Fabiano Lessa agora vamos lá Fabiano encosta na boca de Beto como? o Fabiano? então deixa lá vem Fabiano lá vem Fabiano olha a gurizada tomando milkshake lá na passarela lá ó gurizada filma ele canal filma ele olha a pochete dele ali ó de pochete a minha espalda aí ele ó vamos lá tomando milkshake de pochete a minha espalda tá feliz ele tá em capão na canoa vamos lá assim que der condições pro Fabiano Lessa assim que der condições pro Fabiano Lessa pode chegar pode chegar vamos lá que deu aí Renan pronto? tá vindo tá vindo vamos lá eu acho que não pelo que deu a entender espaiou que nem fiote de angolista botou tudo pra espaiar tem um em Santo Antônio da patrulha outro em Capivari outro lá na Tramandari outro por aqui por Capão vamos lá espaiou que nem fiote de angolista vamos embora quero ver lá vem Fabiano agora lá vem Fabiano lá vem Fabiano Lessa agora valeu Fabiano botou força na munheca lá vai o Gaúcho aí vai o Campeiro manda um abraço também aí o tio Zé e a dona Cláudia alô tio Zé alô tia Cláudia é Botas Paiadores tá aqui com a gente também com o seu stand é loja de pilsa e que bom que as coisas voltam ao normal ali vai levando mais uma casa é branca e branca é branca e branca lá vai Claudinho o Pedro o Paulo Velasco também tá escolhendo ao contrário a força ali vem você mora lá vai Claudinho lá vai Gegê lá vai Claudinho lá vem Gegê agora vem chegando Duda alô Duda alô Carlos Gordani é bom armada é bom armada lá vem o tropeiro velho lá vem o tropeiro velho lá vai o homem do caminhão boiadeiro aí caminhão boiadeiro aí o homem do caminhão boiadeiro aí vai ele lá vai agora Duda trabalhei com o Carlos Gordani agora vamos lá Carlão aí grande Carlos Gordani chegou pra ali agora marcou de boa é bom armada os homens da pizzaria Fisco ali vem chegando pra cá vem Bruno Monteiro lá vem Lucas Gordani cadê o canhoteiro vamos lá que é isso é branca ô Duda olha o Carlos cara ô Duda bota as duas primeiras e aí as outras você escolhe a força entendeu vambora ali vai Gegê lá vai Bruno Monteiro lá vai Lucas Gordani vamos lá canhoteiro aí vem máquina canhoteira agora aí vem a máquina canhoteira aí vem ele ajeitando a corda agora ajeitou lá que eu quero ver ajeitou marcou e boa é boa armada é maragata bandeira Felipe Gordani lá vem Bruno Quas também chegando alô Felipe Gordani alô Felipe Gordani é contigo a pegada e aqui vai a muralha é braço trocado é perigo dobrado aí vai o homem que laça com a mão no coração olha a gordura do Borduada cara ali vem chegando meu Deus do céu as arroba ali vem ele gostando agora marcou de boa é boa armada é boa armada é maragata bandeira vem chegando Gustavo lá vem Juan lá vem Gustavo mas tá bom aqueles campos lá pro lado do Santo Antônio ali vem chegando pra cá vambora lá vem William Dutra lá vem Thiago Gama lá vem William Dutra vem Thiago Gama número 150 é bem boa armada é bem boa armada agora Gustavo lá vem Juan aí Gustavo Santos aí ganhando a cancha agora vem chegando Juan Peixoto olha a frente Gustavo olha a frente Gustavo você sabe como é que funciona aí abre pra fora voltou voltou Gustavo e é boa armada do Bruno voltou boa armada do Bruno e voltou o Gustavo lá vai o Juan William Dutra Thiago Gama depois do Gama depois do Gama vamos embora eu quero ver lá vem William Dutra agora vem Thiago Gama agora vem chegando 150 tá no brete tá no brete ali já botou na rebemboca na parafuseta ele já botou mais uma armada ali vem lá que eu quero ver lá vem Thiago Gama vamos lá Thiago lá vem Thiago é boa armada aqui vambora lá vem William Dutra lá vem Thiago Gama vamos Gama vamos Gama aí vem Gama aí vem Gama aí vem Gama aí vem bora lá vai ele aceitou aceitou é branca armada do William oi? alguém tá eu tô escutando vozes cara ali vem chegando branca é branca armada é branca armada é branca armada lá vai agora já vai trabalhando Gustavo Santos Gilney Cardoso na volta nova é boa armada Gustavo bem boa armada lá vai Gilney Cardoso agora vamos lá Jelson alô Jelson Martins eu preciso dessas duas gurizada eu preciso mais do que nunca dessas duas alô meu amiguinho Chico Fonfonca tá aí a gente também é branca raia queimada é branca raia queimada 140 eu sou fã do Chico Fonfonca cara sou fã dele ali vem chegando branca vambora lá vem Thiago Bassani lá vem Wagner é 142 na Boca de Blete é e os caras é Chico Fonfonca tá vocês não errem mais eu vou falar até na internet aqui ali é branca é branca armada é branca do Thiago Bassani aqui já vai nascer já tá classificado lá vem Pedro lá vem o Pedrão agora não é certo Chicão não é certo não é assim né ali vambora ali vem Pedro lá vem agora vem gostando já vi nos rodeios aí com os caras falando chamando um monte de nome mas nada de Fonfonca né ali vambora quero ver encosta encosta na Boca de Betinho lá vem chegando mas também o Junior te botou roupa aí pra não passar frio mesmo né podia enlaçar no Polo Norte que não passava frio ali vem chegando vambora chega tá entronchado que nem diria minha minha mãe né tá entronchado ali vem ali chegou lá vai vaga na última agora vem Pedro lá vem Iago uma coisa boa é pro armada 3, 3, 3, 3 é legal é 3, é legal lá vai Pedro lá vem Iago agora vem chegando Fabiano Lessa alupa o Novelhasco alupa o Fabiano o Fabiano vamos atracar Fabiano vamos atracar agora porque é boa é pro armada do Pedro bem boa armada foi o Iago o Iago já passou também vambora lá vai Fabiano lá vai Fabiano lá vai Fabiano passou passou ah tá eu vi que tinha um pra trás só um pouquinho o que? alô tia Cris do cachorro olha o molho ali vambora olha o molho ali vambora é branca e a um quatro quatro branca também sempre é é o Claudinho não, não é o Claudinho é o da um quatro dois Wagner Altmaier que já tava classificado vambora lá vai o Claudio lá vai Paulo Velasco agora lá vem Claudinho lá vai Claudinho é boa armada do Paulo bem boa aí Paulo salvamos a pátria salvamos a pátria pelo menos uma bandeira maragata lá vem tudo lá vem Carla é boa armada o Claudinho bem boa é bem boa armada ô Gegê é pra força B é pra força B senhor Gegê da Silva aí vai Gaúcho lá vem Duda agora vem Bonda lá vem Osório lá vem Tropeiro Velho lá vai Osório lá vai Tropeiro Velho pra cima do Boi agora que eu quero ver encosta lá que eu quero ver é boa é boa armada bem boa armada é maragata bandeira é maragata força B pra isso agora aí chegando boa armada Duda também bem boa ô Carlão ah Carlos 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 ufa 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 Carlos de Deus e Deus vambora 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 bancou de boa ali é boa armada do Carlos ufa olha aí rapaz que tanta água de quem? tem bom açaí e água agora em quantia não mas água nós temos legal já chega de água é boa armada é boa armada do Bruno Monteiro bem boa armada pro esquadrão classe A lá vai descendo lá vem Felipe Golatti eu tô falando que a força mais fácil de ganhar dinheiro em Capão da Canoa é o esquadrão classe A vambora é boa é boa armada é maragata a bandeira força alta pra eles agora lá vai Felipe lá vem Bruno lá vai Bruneira lá vai o príncipe de sangue lá vai lá vem Gustavo Santos lá vem Juan Peixoto alô Gustavo Santos no Baragudo encosta o cavalo forte lá na boca caribra é boa é boa armada é maragata lá vai Gustavo lá vai Juan lá vai Gustavo lá vai Rã 149 pinta no Breach é boa armada é boa armada é boa armada é maragata é bandeira é boa armada é maragata é bandeira lá vai Gustavo Santos lá vem Juan é boa armada sensacional é boa armada sensacional William Dutra agora vem Thiago Gama é número 150 é número 150 que vai viajando armada encostou ele acorda abriu pra fora é sensacional é sensacional William Dutra que vai embora William agora vem Thiago Gama agora número 150 encosta lá que eu quero ver encostou que eu quero ver alô Thiago Gama agora vem pintando no pedaço cadê o Thiago Gama agora e vou ficando por conta da secretaria é branca arma Gama Gama se o senhor já não chegou a planilha chegou a planilha e aí isso aqui é lá pra comissão essa aqui é pra comissão julgadora vamos lá abriu pra fora não 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 uma só aqui a outra é pra comissão julgadora tá certo a azulzinha aí lá pra comissão julgadora vamos lá 151 151 até número 160 151 até 160 é capão da canoa é capão da canoa alô dona Solange alô Sandrão alô meu amigão Emanuel é gurizada nesse horário eu tô narrando para ele Emanuel um pequeno grande laçador de 8 anos de idade lá de furquilinha tá passando agora por um momento um pouco difícil é um pouco difícil mas tenho certeza que com fé e muita perseverança vai dar tudo certo já está dando certo meu amigo Emanuel e o Chicão aqui tá torcendo muitas armadas na vaca palada e na cancha vão narrar do amiguinho ainda pode ter certeza rombola rombola vambora vem Beto vem Vil vem Vinícius é Beto e ele também é Vinícius será? é Vilmar Vilmar fez ó lá vem Beto David também agora chegando vai cá vambora Beto eu acho que é Beto Davis Davis né isso vamos decifrando aqui vamos decifrando ali vambora lá vem meu patrão lá vai o patrão do GTC 20 de setembro aí lá tio Beto lá vai Beto Davis agora vai botando força na munheca eu quero ver agora volta na vela como é que é? já tá chegando aí tá chegando aí ah uma branca que veio pra cá então muda aí pede pro pro hacker mudar pra nós é pro armado Beto bem bom armado lá vem Vitor Tex agora vem chega e branca armado Vilmar branca armado lá vem Vitor Tex lá vem Lili Tomacini lá vem Gramado lá vem Angorizão da Serra lá vem Angorizão da Serra pode vir pra pegar vambora lá vem Vitor Tex agora vambora lá vai Vitinho lá vai Vitor Tex lá vem Lili Tomacini lá pega lá vai a família Tomacini vai na pista agora vem chegando Cauane Simão alô Carlinho Silveira alô Cauane um cinco três encaminhando na boca é bom armado Vitinho bem boa é bem boa armada vem Cauane Simão lá vem Carlinho Silveira agora é branca armada Lili é branca armada Lili lá vem Cauane Simão vamos lá Cauane lá vem Cauane Simão não é a Lili é não me banzeia o Serzinho não banzeia tá aqui a Cauane rapaz vamos lá isso ali vai embora ali vai embora o Sergin tomou 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 uma coisinha tomou um quentão ali vai embora ali vai embora lá vai Cauane lá vem Carlinho lá vem Carlinho lá vem Carlinho a pessoa é branca armada Cauane Simão que pena ajudaria lá vai Carlinho lá vai Carlinho aí faço a Cauane eu quero ver Pedro Mano lá vem William Cardoso agora vamos lá Pedrão é Pedro Mano William Cardoso número 154 tô chegando tô indo até 160 tô indo até número 160 na pegada lá vem Pedro lá vem William Cardoso em Pedro Mano sobre a armada é branca armada é branca armada lá vem Pedro Mano lá vem o William Cardoso 154 na boca de brete 154 na boca de brete pode vir pode vir pra pegar pode vir pra pegar pode vir pra pegar a planilha é boa é boa é boa armada Pedro Mano bem boa armada vem Vinícius Matos agora vem Eduardo Machado é Vinícius Matos que vai descer lá dentro agora vem chegando vamos embora Eduardo lá vem a pessoa branca armada é branca armada Eduardo Machado na boca de brete lá vai o Eduardo agora vem chegando pra cá Junior Ronald ali vai ele chegando é boa armada Eduardo bem boa é boa é isso branca é boa e a número 154 boa e boa então tá aqui o furo o furo do rabicho ali vai lá lá vai Junior vai Eduardo agora vem Christopher Telles também Chico Fofonca alô Christopher Telles é 157 na boca de brete agora uns 157 pode pintar pinta pinta mas foi boa é boa armada é maragata bandeira é boa armada é maragata e vocês quando enxergarem o barba negra no parque as últimas sobremesas estão no balaio hein então quem ainda não provou as delícias da cal chega e confira peça aquela de maracurina já ou aquela com raspa de limão o verdade é boa armada é boa armada é boa armada feito serviço sim o barba piques de 50 ali vai embora agorizada a campeira vai marcando mais uma agora marcou de boa é boa armada lá vem César Tedesco lá vem Henrique Rosa agora César Tedesco aqui vem um pelotão de Santo Antônio a patrulha marcou é boa é boa armada é sensacional vem Andressa Martins e também o companheiro a companheira aqui será o que que é isso será não não eu sei mas a companheira da Andressa ali será que é Carol Carol Cardoso é boa armada do Tedesco lá vai o lá vai o bordoada lá vai o bordoada mas tá tá pesadinho bordoada ali vai lá vem Andressa Martins agora vem casal vem Carol Andressa e Carol agora número 159 marcou de boa é boa armada lá vai ela vestindo a camisa da escuderia do GTC 20 de setembro aí pra cima do boi agora Andressa trabalha agora com o Ramon Oliveira e também o Sailon o Sailon Giacomelli alô Sailon Giacomelli depois chega pra cá o terceiro giro o segundo giro atenção o segundo giro olha aí dois minutinhos é dois minutinhos é boa armada é boa armada vem Ramon Oliveira agora vem chegando o Sailon agora vem chegando o 160 cadê o boa armada Carol e a 160 não comissão a 160 não e aí já vou passar os comandos da máquina sonora para a voz da capital Gustavo Cortinaz obrigado Gustavo aí pela demão e sempre divulgar ali o nosso o nosso pequeno nosso pequeno bric né de camisa muito obrigado Gustavo sempre pelo carinho e dedicação aí a minha e a minha família um abraço a cada um de vocês tá chegando a voz da capital Gustavo Cortinaz vai que é tu irmão valeu Chico Pereira valeu esse grande profissional aí da terra de Torres que prazer que honra nós estarmos assumindo a máquina sonora novamente aí olha aí meus amigos vamos lá seu Beto alô seu Vilmar Feijó já pode chegando pra cá também o Vitor e a Lili já vai chegando vamos liberando meus amigos é a segunda volta de laço muito boa tarde Capão da Canoa muito boa tarde aí o João Sobrinho muito boa tarde minha comissão jogadora vamos chegando pra cá parceiro vamos trabalhando vamos lá obrigado meu amigo Serginho Luan e também o Thiaguinho é o trio do horário e também é o Sérgio Juruna e o José é o Sérgio Juruna teve uma substituição ah tá certo então aí me diz é branca do Beto é branca do Beto vamos liberar a porteira obrigado meu amigo Renan na medição aqui nós vamos convidando o pessoal agradecendo aí é boa do Gilmar é boa do Vilmar é boa do Vilmar duas armadas aí vai chegando total até o momento vamos lá Vitor vamos lá Lili já vai chegando a mulher agora vem chegando aí o braço pesado da mulher gaúcha do laço lá vai chegando pra cá Cauane Cauane Carolinha e Carol Carolzinha acho que é Carlinha aí já vai pegando a pegada vai me dizer é muito bom pode ser mais armada meu Deus do céu nós estamos se esforçando pra entender aqui ah vai de novo vamos dizer é muito bom pode ser mais armada 10 armada vamos lá Cauane ah vai Cauane vamos chegando Carlinha vamos lá já se prepara depois o Pedro Willis questão do número 154 meus amigos vamos chegando Pedro do Beto liberando a porteira pedindo mais uma vez mais uma vez a gente fala em nome aí das semijóias redomona minha amiga Fernanda sempre atendendo você da melhor maneira e também as camisas aí atenção carpinteiro chegar com a motosserra na boca do Brett aí me diz é branca do Pedro certo aí ok vai de novo atenção carpinteiro atenção carpinteiro chegar com a motosserra na boca do Brett eu falo em nome da camisa narrador meu amigo Chico é dona Thaís Toledo também meu amigo olha aí o povo do Figueirinha assaltando olha o povo do Figueirinha eu tô aí eu tô trabalhando esse final de semana com o povo do Figueirinha é bom bote mais armada é ponto gravado vamos lá Vinícius Matos vamos lá Eduardo e a perigosa tá aí né a perigosa tá aí a dona da boca já vai de novo vamos lá alô Thaís alô Thaís como é que tá nossa comunidade como é que tá Figueirinha já vai de novo na pegada libera pra mim já vai chegando já vai chegando pra cá parceiro libera a porteira aí já vai chegando e a ferraria móvel é o meu amigo micão aí junto com a gente atrás arquibancada lá via a gente sempre você que quiser quer você quiser ferrar o seu cavalo chega lá vamos lá Eduardo vamos lá Júnior alô Júnior Eduardo vamos chegando pra cá 156 156 156 chegando pra cá parceiro pedindo passagem pedindo liberdade é povoa é desarmada é ponto povoa já vai saltando me dizer Eduardo lá vai se embora pega vem Cristo agora vem chegando pra cá senhores a 157 a 157 já se prepara depois na sequência da pegada vamos buscar 158 a 158 é o César e o Henrique depois vem a Andressa e a Carol aí acredito que a dupla do Figueirinha já me diz lá embaixo é branca armada branca armada vamos Chico vamos Chico Chico larga o Chico vamos César alô Henrique alô César e Henrique vai chegando pra cá senhores a 158 a 158 vai saltando a pegada a 159 ao elas ao elas vai de novo vamos liberar a porteira vamos liberar me dizer vou 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 libera pra mim já vai chegando pra cá vamos lá alô Andressa Martins alô Andressa Martins já vai chegando Pedro Brecht libera o Henrique Rossi vou buscar a Andressa já vem aí já vem a comunidade já vem a periferia já vai chegando aí o pessoal do Figueirinha já vai chegando vai chegando vai liberando botando mais um armada libera a porteira me dizer Maragata é Maragata é pra 100% aqui vamos liberar libera pra mim já vai chegando vamos lá Dona Andressa alô Andressa Martins libera o Brecht isso Andressa isso Andressa vai saltando me dizer é muito bobo cadê a Carol alô Carol já vai chegando pra cá Carol vamos lá Renan alô Saílon já se prepara já comele vai saltando botando mais um armada me dizer embaixo assaltou a Carol é Brancada libera a porta eles já vão buscar a sequência vamos lá só voltando vamos Beto alô Beto alô Vilma vai virar vai oi a 160 não tá comissão aí vai se embora Brancada vamos lá Betinho Beto você que quer o chope você que quer aí o quentão o refrigerante é só chegar aqui na Tchabir assim é tu chega na Tchabir vai de novo vai lá botando mais um armado e o açaí lá olha lá o açaí tribom açaí açaí tribom é a pedida é a pedida é Brancada Brancada libera a porteira eu falo em nome do meu amigo Cavalo dança de andança alô Cavalo aí juntamente com a Invernada minha gente esse aqui botando mais um armado libera a porteira parabéns ao Tchubeneci aí também ao Rosério Gomes aí pra essa grande festa juntamente com a prefeitura municipal é pra encarmar da força assim pra eles então é Vitor Lili é Vitor Lili chegando pra cá nosso prefeito Mauri Macno Germano obrigado ao poder legislativo por nos ajudar já vem o Vitor Lili agora vamos lá Vitor vamos lá libera a porteira vai chegando vamos de novo na pegada porque é ponto positivo ponto maragato libera pra mim vamos lá Cavani vem a prenda vem a gaúcha vem a mulher vai chegando vamos libera a brecha boa é pra volta mais armada hoje tem estação fanangueira na bocha é na bocha e depois meus amigos nós também temos o show aí do do Joca Martins eita quando eu boto a mão nos pobres não existe na pobre nem galzão tem cara vamos embora vamos embora vamos embora vamos embora vamos embora vamos lá vamos lá pra mim vai de novo Serginho A152 é força B certo? já vai de novo lá pegada cadê o Pedro vem o William Pedro vai de novo é também é B também é B A154 A154 é B A154 é B já vai chegando na pegada vamos liberar brecha vamos Junior vamos Eduardo é Junior Eduardo Junior Junior Eduardo A153 é C tá certo então aí já vai chegando vai caprichando botando mais uma armada vem o Vinicius Eduardo pulei já vai saltando vai saltando me dizer boa 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 singular o laço força B pra ele já vai saltando na boca é boa armada boa armada vai ser B igual porque não muda de força aí já vai chegando vai liberando vamos isto aí vem Junior e o Eduardo vamos de novo agora vamos lá Junior vamos ver Eduardo é Eduarda é Junior e Eduardo Witt isso isto aí já vai de novo vamos encontrando aí na pegada é um peito de Eduardo aqui e olha nós estamos no o primeiro qual que o que foi trocar o laço ou outro tá olha aí começando vamos largar o primeiro Eduardo depois vai o segundo Eduardo e se tiver nós largamos o terceiro Eduardo o quarto o quinto e vai dar tudo olha lá embaixo é boa do Junior isso a do Vinicius é boa tá e o Junior tá saindo aqui eu vou largar o Eduardo eu vou largar o Eduardo Witt e depois eu vou largar o Eduardo Machado certo e se tiver o Eduardo e se tiver o Eduardo perdido nós largamos também ok vamos lá agonizar a brincadeira da parte mas não vamos lidando vai chegando botando mais um é boa do Junior é boa do Junior e o Barba vem de doce olha lá aí vai de novo na pegada boa ele laçou bateu valeu vamos agonizar a laçada botando mais um aí vai de novo Eduardo Machado é branca mas não muda a força e o Eduardo Witt boa 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 ótima armada então são seis laços seis laços aí já vai de novo lá pegando vamos lá Christopher Chico esse aí é estiloso lencinho pra trás estilão aí focado aí quando o boi foi ele virou vamos lá é babalô olha só como é que tá a coisa né quando um pede porta o outro vira ajeita 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 vamos lá para a carreira parceria agora tem boi na caixa isso vamos lá seu Christopher Teles agora Chico vamos liberar a purizada laçada liberando lá se libera aí já vai de novo ai já vai de novo na pegada cadê o Chico vamos lá Chico libera pra mim é pobo mas cadê o Chico libera pra mim vamos lá Cesar depois vem aí depois vem a dona Andressa vem trazendo a comunidade alô Thaís alô patroa a comunidade está toda contigo já vai de novo agora vamos lá ajeitando o braço ajeitando o laço vamos de novo agora o figurinha tá de acabalo vamos lá Carol aceitando vamos nessa meu povo já vai chegando a pegada cadê o Cesar vamos lá Henrique já se prepara Andressa vem Carol já se prepara Andressa Carol já vai chegando na boca do Best vamos de novo aí me diz é bobo mas vai ficando aí é chave que eles querem aí já vai saltando Henrique Cesar Henrique Cesar vai chegando pra cá a partir da hora agora o momento esse semana que vem nós estamos na boa terra de Nova Santa Rita Nova Santa Rita é pra encarmada foi a chave B pra eles então é chave B pra eles então já vai levando botando mais uma armada libera a porteira de Ásia aí já vai de novo na pegada porque parou parou porque aí já vai lançando botando vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá meu povo direto e reto aí já vai direto e reto vamos lá aí já vai de novo vamos lá garoto eu quero mandar um especial abraço ao meu amigo Gustavinho meu parceiro meu amigão Gustavinho aquele abraço meu filho aí já vai de novo na pegada estamos na terra de Capão na Canoa contando a história aí me diz a branca armada a branca armada libera a porteira vamos lá aí vem a Carol vamos lá aí me diz a branca da Carol a chave B já vai chegando pra cá da 61 até a 70 alô Pedrinho alô Claudinho Andrade já se preparou Barba Negra se preparou Wagner Filho alô Denis Pedro alô André Macedo alô Leonardo alô Luiz vamos embora começamos outra nova começamos giro novo já vai chegando pra capacidade agora o momento é esse vamos embora minha gente toca pra frente meus amigos da 61 até a 170 a 61 até a 170 tá chegando pra capacidade libera libera a porteira vamos Barba vamos Barba o homem mais docinho do final de semana vamos de novo na pegada que me diz é boa é boa é boa é boa libera a porteira vamos lá garoto vamos lá Wagner Filho vamos lá garoto libera alô Wagner Filho vamos lá Sandro botando mais uma maracadinha vamos André alô André Macedo 160 agora me diz é boa é boa vamos para o Bobote mais armado Rodinho mandando a voz então toca então toca já vai chegando pra cá parceiro você queimando vai liberando até a 170 eu estou contando a história vamos lá vamos lá vamos lá Sandro botando mais uma armada hoje tem ginechada e aí já vai chegando botando mais uma armada vamos lá eu falo em nome da clínica do casco laço sintético laço de couro laço de ouro ainda vamos chegando vamos lá parceiro aí já vai chegando a pegada do boi vamos lá aquele abraço meu amigo João Nino nós estamos juntos e misturado semana na mês que vem é o Imbé na tua terra lá o homem que mais viagem é o homem que mais leva o Imbé aí os quatro constatados já vai der vamos lá pegando vamos tirar aquele de ouro escolhido a dedo não vai lançar muito mas vou saber dizer que foi um amigo meu que me apontou eu posso não saber tirar mas as ferramentas eu tenho que ter né uma hora a gente precisa não sabe como é que vai ser aí já vai de novo agora me dizer foi Bobote mas armada Leonardo vamos lá Luiz agora aí já vai ser Guilherme Guilherme Carvalichonas Oliveira Guilherme Carvalichonas Oliveira já pode chegando botando mais uma armada Oliveira pra mim é boa é Bobote mas vamos lá Guilherme carrega bora 165 165 alô tênis Valim Miolo alô tênis Valim Miolo já pode chegando na pegada cadê o tênis Valim cadê o Miolo já vai chegando pra cá Wesley Jardim Natan Wesley Jardim Natan Oi? tá certo só um pouquinho quem é que saltou na frente o Miolo o Miolo saltou na frente a do Miolo tem top a do Miolo tem top ela vai chegando a pegada e aí já vai é e boa e boa do Guilherme Carvalho e do Jonas Oliveira isso beleza vai no pé da 170 a 160 vai no pé da 170 ok comissão aí já vai liberando a porteira vai lá seu Wesley vai lá seu Natan o Wesley Natan na pista sei que botou mais um vai lá Giovane Vaqueiro vai lá essa é a dupla da Tibir essa é a dupla da Tibir já vai chegando pra cá vai lá é Vaqueiro e Luan Vaqueiro e Luan vai lá garoto vai liberando a porteira botando mais um Marmara cadê o Vaqueiro cadê o Luan já vai pegando Yuri Lima e Luciano se prepara Luiz Alberto já se prepara também o Renan Oliveira e o Cailão aí que apreciando me dizer muito boa pode ir mais armada obrigado Vaqueiro já pode engostar do Luan já pode chegando menino pede passagem de liberdade vamos lá seu Yuri alô Luciano alô Luciano já pode chegando pra cá parceiro porque parou parou porque a hora agora o momento é esse vamos embora minha gente segue liberando a porteira eu falo em nome da clínica do casco meu amigo Joninha meu amigo Joninha preparado pra laçar aqui na 170 já vai se embora parceiro eu tô laçando a 168 a 178 já tá na pista vem chegando a 169 vai chegando a 170 aí me dizer tudo boa vou botar mais armada branca 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 boa e branca boa e branca e o doce é do barba o doce é do barba mas para os íntimos é Roger Silva anta meu galo já vai de novo na pegada vou seguir botando mais uma armada o homem que veio da alvorada pra ganhar a vida no litoral já vai de novo na pegada o boi segui botando mais uma o homem diz é boa é boa vou botar mais armada passou lá embaixo é boa Luciano já pode chegando vai um Joninha vai chegando pra cá Luiz Alberto e Joninha Luiz Alberto e Joninha vai de novo na pegada o boi livre da porteira pra mim vai chegando pra cá 170 vai chegando pra cá Ramon Oliveira e Sailon Ramon Oliveira e Sailon já pode chegando vamos lá Ramon vamos lá Sailon é a tupa de número 170 na pista e vou largar 160 vai de novo parceiro mandou mais uma vamos lá ajeita para mim Luiz Alberto vai saltando pra cá o Joninha libera segurizada um atrás do outro direto e reto nem punhada de conjunto vamos lá seu Ramon o Renan libera pra mim a 160 isso a 160 tá indo aí é pregar armada pregar armada Luiz Alberto agora já passou aí é boa do Jonas é boa do Jonas já tô largando aqui vamos lá o canhoteiro libera o canhoto já saltou o Ramon Oliveira saltou o Ramon Oliveira já vai Sailon vou lá Sailon ajeita o braço ajeita o laço meu amigo Sailon aí já vai chegando me dizer muito boa bota mais armada libera a Bret já vai chegando pra cá vamos segurar vamos fazer a manutenção do Bret eu tô encantado no meu horário Branca seguramos aí só pra fazer uma manutenção e nós já vamos atracando já tá indo aí Renato e aí . 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 chegando pra cá, parceiro, meia cinco, já vai chegando também, meia seis, meia sete, meia oito, laçando e botando mais uma, vamos embora, parceiro, ajeita o braço, ajeita o laço, 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 pede a porta, laço, pede, boi, ajeita aí, meu galo, já vai botando mais uma, mas bota a corda, abre pra fora, rasga de laço, vai, laço, tem que ser rato, tem que dar de cabo, vamos dele, vamos, André, Leonardo, Leonardo e Luiz, agora fala, Leonardo, fala Luiz, aí vai sim, bora, beleza, é boa, aí já vai de boa também, armada boa, tem mais armada, vamos lá, garoto, laçando e botando, é tudo, Maragata, vamos chegando, vamos lá, Guilherme, vamos Jonas, agora, vamos lá, Guilherme, vamos lá, Jonas, já vem o miolo, já vem o miolo, o Denis Valim, já se prepara, o miolo, o Denis Valim, vai chegando pra cá, parceiro, ele vem de novo na peca da boi, vamos lá, garoto, segue, botando mais uma, armada, aí esqueceu, número 166, agora 167, é boa, 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 do Guilherme, olha pra frente, olha pra frente, olha pra frente, realmente, aí, já vai chegando pra cá, parceiro, já vai sim, bora, capricha, garoto, segue botando mais uma, armada, salto o Denis, alto o Denis, já foi o miolo, já vai chegando pra cá, parceiro, capricha, o Wesley, Natan, o Wesley, Natan, já vai sim, bora lá, seu Wesley, bora, Natan, libera a porteira, vamos de novo na peca da boi, boa, 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 e Maragata do miolo, cadê o Wesley, tava troteando o Wesley, agora é a hora de largar o Wesley, agora sim, vem a dupla do Chepir, é as duplas do Chepir, chegando na peca da boi, libera a porteira, alô, alô, Natan, aí, 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 rapaz do céu, eu não queria ser os queixinhos desse gachado nessa hora, já vai chegando, ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu pai amado, aí, já vai chegando na pegada da boi, aí, se o problema fosse esse, tá tudo certo, aí, já vai de novo na pegada da boi, se tá ruim pra nós, imagina pra aquele gachado, vamos chegando, aí, vai de novo na pegada da boi, já saltou, é boa, é boa, e branca do Natan, não fez a mandinga, Natan, aí, vai de novo com o Fakir, teu parceiro, é o ritual, aí, já vai de novo na boca do Beste, vamos lá, Luan, vamos lá, Luan, libera a botão, mais um, mas vem o Yuri Lima, vem o Luciano, e o Yuri Lima e o Luciano, já pode chegando pra cá, parceiro, vai de novo na pegada, vai de novo na pegada da boi, me diz, é muito, vou botar de mais armada, ponto marcato, vai de novo na pegada do Beste, vamos de novo na pegada do Boi, aceito o braço, aceito o laço, vamos de novo, cruzada, laço, libera, laço, libera, não, vambora, aí, já vai chegando na pegada do Boi, porque, parou, parou, porque, já vai viajando, bovindo, parte o laço, subiu, vento azul, e vamos lá, seu Yuri, vai de novo, agora, abrir pra fora, botou mais um, mas lá embaixo, Lua Silveira, a Lua me diz, é maragata, é positiva, eu sabia, já vai chegando na pegada, segue botando mais um laço, aí, já vai o Cavaleiro, vamos lá, Luciano, já pode ir gostando da pegada, vamos lá, Jonas, agora, vamos lá, Luz Alberto, é branca armada, branca armada, vamos lá, Jonas, vem Luz Alberto, Luz Alberto e Jonas, agora sim, agora sim, agora sim, é pra pegar, ajeitando, botando, me diz, é branca armada, branca armada, libera a porteira, vamos lá, Joninha, libera pra mim, já vou chamar também o Ramon e o Sailon, Ramon e o Sailon, já pode chegando, mas Pedro, vamos Ramon, vamos Sailon, já vai chegando pra cá, parceiro, 160, agora, botando a marca, 160, na pista, já vai, lá, só no meu galo, isso, olha lá, volta o Luiz Alberto, volta o Luiz Alberto, aí, é boa, é boa do Jonas, Luiz Alberto, vai o Canhoto, aí, já vai, pega a porta, vamos lá, Luz, aí, me diz, é branca armada, branca armada, branca armada, branca armada, aí, já vai saltando a branca do Ramon, já saltou, o Sailon, obrigado, Luiz Alberto, vou te ajeitando aqui, vamos liberando de novo, já vem a galope aqui, o Luiz Alberto, vai liberar a minha, você é branca também, do Sailon, é branca também, do Sailon, vou liberar aqui, o Luiz Alberto, e já vou buscar o Pedrinho, o Claudinho, tá certo? Ah, vou buscar, uma volta do Pedrinho, do Claudinho, já se prepara, o Barba Negra, e o Wagner Filho, já se prepara, o Denis e o André, essa é a ordem que nós temos, meus amigos, essa é a ordem que nós estamos trabalhando, vamos nessa, vamos nessa, que se é boa, essa, meus amigos, não pode parar, parceiro, segue botando mais uma armada, ele vem, não vai pegar, vou ir, rasga de lá, só botar mais uma armada, porque parou, agora, agora, momento, é esse, isso, meu povo, isso, meu povo, vamos chegar, vai, salto, 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 é branca, mas o Luiz Alberto, o Luiz Alberto, o que que tá acontecendo contigo, Luiz Alberto? Aí já vai, chega na pegada, segue botando mais uma armada, libera a porteira pra mim, já vai, é muito bom, mas é do Pedrinho, é do Pedrinho, é da armada, vamos de novo, já é chave B, já é chave B, já é chave B, já vai, vem Barba Negra, vamos lá, Wagner, vamos encostando, vem Barba, vem Wagner, aí já vai, salto, esquecendo, 162, 162, 162, já vai, salto, é, pô, pô, cinco, laço, cinco, laço, é B, cinco, laço, é B, cinco, laço, é B, vamos Barba, vamos Wagner, aí vai, tem novo na pegada, libera pra mim, vem Denis e André, Denis e André, aí vai, tem novo também, é B pra eles, é bem, é B pra eles, aí vai chegando, vamos Denis, vamos André, liberando, botando mais uma armada, cinco, laço, cinco, laço, cinco, laço, cinco, laço, aí já vai chegando, botando mais uma armada, porque, pô, Deus, salto lá embaixo, alô, Denis, vem Leonardo e Luiz, Leonardo e Luiz, a pegada, vamos lá, 61, 64, 64, é boa, boa, também, ó, 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 o Cusco, é Branca Armada, Branca Armada, a gente, o braço, a gente, o laço, libera a porteira, viaja, 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 vamos Denis, vamos Denis, já vai saltando o miolo, já vai saltando o miolo, pode ir pra, pode ir pra aqui, é Bodo Guilherme, é Bodo Guilherme, já saltou o Joninha, vai, pega, segue, laço, botando mais uma armada, porque parou, eu já tô buscando o Wesley, já tinha, e Natan, é boa, 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 forçar pra eles, é pra eles, já saltou o Denis, agora, vamos miolo, é boa, 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 pra eles, então, já vem o Wesley, vamos, Natan, Wesley, Natan, Wesley, Natan, já vai chegando pra cá, parceiro, cinco laços na volta, cinco laços na volta, cinco laços na volta, aí, vai o Wesley, já tem, aí já vai chegando o Natan, vai liberando a porteira, botando mais uma armada, ele vem, não vai pegando, vai, laço, liberando, laço, libera, vamos, vaqueiro, vamos, vaqueiro, já vai se embora, Giovani, vaqueiro, vem, aí, Maragaté, muito bom, voltinha mais armada, já vai liberando, botando mais uma armada, saltou o vaqueiro, já vai saltando a pegada, segue botando mais uma, é desarmada, é ponto, já vai chegando, meu companheiro, aí, vem o Yuri, vem o Luciano, vem o Yuri, vem o Luciano, Yuri, Luciano, se prepara, pelotão, dá 71 até 80, 171 até 180, naça, pede, 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 vamos, de novo, aí, já vai chegando na boca do Brecha, vamos lá, ajeita aí, Yuri, vamos, 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 Luciano, Yuri, Luciano, Yuri, Luciano, vamos embora, ajeitando o braço, ajeitando o laço, vamos de novo na pegada boa, e vamos lá, gurizada, ô, Jorninha, eu não quero dizer nada, mas avisa pro Luiz Alberto, que é pra pegar, vai ir pra B, porque pra A não dá mais, e pra C, meu Deus do céu, aí, já vai de novo na pegada boa, vocês não tem retrato de força C, vamos pra cima, vamos pra cima na pegada boa, segue botando batalha na armada, vai vir, é branca na armada, é branca, nada pessoal, né, Luiz Alberto, mas é que eu confio no teu braço, eu te quero ver na pateleira de cima, já vai de novo na pegada boa, segue botando mais uma, vamos lá, seu Luiz Alberto, libera pra mim, já vai chegando na pegada boa, vamos lá, aí, vamos de novo na boca do Brecha, meu amigo, Mauro Jesus, aquele abraço, é o Bloque, é o Bloque, tiro certo, vamos de novo na pegada boa, e me diz, é boa, é bobo, botando mais armada, vai chegar direto e reto, ó, lá, lá, chegou o Luiz Alberto, é bobo, botando mais armada, chegamos na B, vai chegar na B, agora, sua vida combina com o Jonas, pra não dar nada errado, aí, já vai de novo na pegada, vou seguir botando mais uma, mais uma, mais um Jonas, eu confio, aí, já vai soltando na pegada, vai, vamos lá, Ramon, libera a porteira da força B, pra eles, então B, pra eles, agora, vamos encostando, liberando a porteira, botando a sequência na pegada boa, aí, comissão, só confirma, pra mim, a do Vaquira e a do Luan, é a 68B, já vai de novo na pegada, depois, segue botando mais uma armada, a 168, a, a 168, 6, é A, então, ok, ok, aí, já vai chegando na pegada, bateu, vale, boa, é boa, 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 tinha mais armada, passou o Ramon, passou o Ramon, agora sim, agora sim, tá tudo certo, meu amigo Shailon, tava com medo que a dupla não chegasse, Shailon, mas chegou, duas armadas, vamos embora, eu sou o Valado, eu sou o Valado, eu sou o Valado, eu sou o Duarte, alô, meu capataz campeiro, seu Veneci Péreo, vai chegando a pegada do Boi, segue botando mais uma armada, libera a porteira, vamos embora, a 1, 7, 1, seu Veneci, esse número não combina muito com o senhor, no 7, 1, aí, já vai de novo na pegada, vamos liberar a porteira, mas isso é mera coincidência, só o 8, o número, já vai de novo na pegada do Boi, a Tio São Duarte, vem Veneci Péreo, já se prepara na boca do Beto Eduardo, e Adriano, Eduardo e Adriano, já vai de novo na pegada do Boi, porque parou, abre pra fala, botou na sequência da pegada do Boi, boa, reverenciam Veneci Péreo, que passa em pista agora, olha aí, o nosso capataz campeão, que juntamente com o meu amigo Rogério, nosso patrão, revolucionou, aí o CTG, aí vai capataz, é muito boa, Valdir, mas é armada, é ponto gravado, vamos lá Eduardo, vamos Adriano, Eduardo, Adriano, Eduardo, Adriano, já vai chegando a pegada do Boi, é boa do Eduardo, é desarmada, já vai simbora, Evandro Reis e Jerônimo José, alô, Evandro Vene e Jerônimo José chegando pra cá, libera o Brecht, a 174, 178, me diz, é boa, é boa, é boa, é mais armada, é ponto gravado, a pinta, aquele abraço, aquele abraço, grande barba, o homem dos doces, aí já vai de novo na pegada do Boi, bateu, valeu, viajou, botou na sequência da pegada do Boi, cadê o Douglas, cadê o Lucas, inscrição na número 173 na pista, agora vai chegando a 174, 174, vai chegando pra cá, partindo, me diz, é boa, saltou Jerônimo José, saltou Jerônimo José, já vai chegando pra cá, vamos lá garoto, aí vem Lucas Santos, agora pós, encostando, cadê o Lucas, vamos lá garoto, toca Lucas, toca Lucas, Eduardo Gomes e Fabio Silva, Eduardo, Eduardo, ele também na sequência, vamos lá, aí me diz, é muito bom, botinho mais armada, desarmada, ponto gravado, vai chegando perto do Beto, vamos lá, botando mais uma, aí já vai chegando perto, vamos, vamos, Eduardo, vem Fábio, 175, 175, 175, 175, 175, 175, aí vai se embora, Eduardo, aí me diz, branca armada do Douglas, isso, aí já saltou o Lucas Santos, agora vamos de novo na pegada, cadê o Eduardo, tá aqui o Eduardo, já vem com o Eduardo, na pegada, porque, libera a porteira, já vai chegando perto do Beto, vamos encostando, agulizada, agora agora o momento, isso aqui não há gestão de imagem, vai encostando na pegada, boi, aperta o passo, aperta o treco, libera a porteira, ele me diz, boa, vamos Eduardo, vamos Fábio, Eduardo e Fábio, Eduardo e Fábio, Eduardo e Fábio, já vem o Eduardo, já vem o Fábio, já vai chegando pra cá, parceiro, não para, não para, parceiro, de novo na pegada, boi, vamos lá garoto, vamos Eduardo, vamos Fábio, já vem de novo, vem Walter Camargo e Isaías, agora vamos lá, vamos Walter, vamos lá Isaías, a 176, 178, 179, já vai chegando, 176, 176, já vai, não vai pegar do boi, por cadê você, vamos lá Walter, vamos lá Isaías, Walter Isaías, Walter Isaías, libera Walter, isso Walter, libera Walter, vamos Walter, já vem o Isaías, agora vamos encostar, vamos liberar a porteira, não para, agora eu comentei esse, ajeito o braço, ajeito o laço, aí direto e reto, o Isaías não está, ok, só foi o Walter, só foi o Walter, Isaías não está, Renepirizinho e Marissouza, Renepirizinho e Marissouza, vai chegando, pleca a parceira, 177, 177, já vai chegando a pegada do boi, vamos liberar a porteira parceira, 177, sempre, sempre nome e número para você, fica de direto, fica ligado, é branca do Walter, é branca do Walter, René e Mário não, Edson, Brás e Jair, Edson, Brás e Jair, vem a 178, 178 estão aí Renan, 178, 178 não, Ronaldo e Mar, Ronaldo e Marcos Trindade, então libera eles, começar 179, 179, 179, Ronaldo e Marcos Trindade, vamos lá meus amigos, vamos lá, amém, gostando perto do Betinho, muito obrigado pela sua parceria, pela sua companhia, o povo ligado com a gente no canal, já estamos aí, mandando muito obrigado pela sua parceria, pela sua companhia, estamos no Capão da Canoa, uma baita festa aí, uma baita festa, mais uma vez, parabéns aí, a Prefeitura Municipal de Capão da Canoa, a Prefeitura Municipal de Capão da Canoa, também nosso patrão, o Rogério Gomes, e também nosso Capataz, Veneci Pérez, que trabalho vem fazendo, a frente dessa entidade, que trabalho vem fazendo, parabéns, alô, alô, João, alô, Cauã, e aí, eu vou na pegada, olha o Cusco, olha o Cusco, já vai chegando direto e reto, não tem boi, tá devendo lá, vou vir na dobrete, eu aguardo, espero e confirmo lá embaixo, armada de João, é boa do João, o Cauã, tá de laço armado, vai mandar largar, ele já tá, não, tá com o braço cansado, meu galo, vambora, já vai chegando pra cá, eu quero trazer na sequência da pegada, vou já se preparar, um sete um, a Tio Som Duarte e Veneci Pérez, que orgulho do seu, que orgulho da cidade de Capona Canoa, teu tio Veneci como patrônio na semana farroupilha, parabéns tio Veneci, mais uma vez, mais do que merecida, pode deixar a vaca, pode deixar a vaca, meu galo, pode deixar a vaca, meu galo, é força assim, não tem necessidade desse desespero, seguramos o brete, seguramos o brete, tá certo, deixa passar aqui, ele conseguiu tudo o que podia, mais um pouco, aí já passou o Tio Veneci, branca e branca, seguramos o brete, tá certo, larga dois sinuelinhos pra mim aí, pessoal do brete, ela tá levantando, mas vamos facilitar a vida dela, o cachorro não podia ser outro, né, o cachorro só podia ser o do Andrezão, né, o cachorro mais domado, e mais delicioso aqui do litoral, é o do meu amigo Andrezão, vambora, esse não atrapalha, esse mata a fome, aí já vai ser, manda a pegada, vamos lá, gurizada, libera a porteira, vamos lá, Eduardo, vamos Adriano, já vai ser, manda a pegada, vamos liberar pra mim, 172, 173, agora vamos liberar, brete, aí vai ser, pegada, vamos lá, ajeita aí, ajeita aí, já pode chegar, pode autorizar, libera a porteira pra mim, vamos lá, Eduardo, vamos Adriano, Evandro Reis e Jerônimo, vamos encostando, me dizer, é branca do Eduardo, vem o Adriano, agora vamos lá, Adriano, cuidado que ela te loga, Adriano, vai chegando a pegada, vamos Evandro, vamos Evandro, vamos encostando, vem o Evandro, dá a pegada, vem o Evandro Reis, agora Jerônimo, José, é a tupa do número 173, agora vai saltando na boca do Brecht, aí me dizer, bregar, 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 libera na porteira, minha gente, agora agora, momento aí, se não pode parar, eita, capão da canoa, aí já vai chegando a pegada, vamos lá, olha lá, aquele ali não é do Andrezão, o cachorro bom é o do Andrezão, aquele ali é sem ouvido, aí já vai de novo na pegada, tira o Cusco dali, tira o Cusco, são proprietários do cachorro, atenção, retirar o Doc, tira o Doc da pista, tira o Doc da pista, aí é Branca do Evandro, é Branca do Evandro, é Branca do Evandro, já vai chegando a pegada, cadê o Jerônimo, já vai de novo na pegada, vamos lá, Douglas, Lucas, 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 Lucas na boca do Brecht, tá aí o Douglas, tá aí o Lucas, então vão, o que que tá falando? Ah, tá, vai cachorrinho, quem sabe, agora eu entendi, a primeira foi Branca, porque o Cusco tava lá, ah, Gustavo, te liga, é Branca do Evandro, Jerônimo, já vai de novo na pegada, cadê o Lucas, agora vamos lá, Lucas, vamos lá, vamos lá, pegada, ajeita o braço, ajeita o laço, libera pra mim, já vai chegando, muito obrigado, dona Mariana, já vai de novo na pegada, vamos liberar a porteira, libera pra mim, já vai saltando, botando mais uma, vou, 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 já vai saltando o Lucas, agora vai encostando, cadê o Eduardo, vem Fábio, Eduardo e 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 Fábio, vamos embora, ajeita aí, ajeita a porteira, vai liberar, me dizer, bem boa, voltinha mais armada, cadê o Eduardo, vamos Fábio, Eduardo e Fábio, já vai saltando na boca do Brett, esquecendo o número 75, na pegada, boa, vai aparecer o Walter, e o Isaia, só me confirma se o Isaia chegou, já vai de novo, aí já vai de novo na pegada, boa, do Fábio, vamos chegando, vamos lá, garoto, é o Walter Camargo, o Isaia está aí ou não? Só o Walter foi? Libera ele para mim então, Walter Camargo, já se prepara o Reni Pires e o Mário, chegaram ou não? Reni Pires e o Mário Souza, chegaram ou não? Reni Pires, vamos largar eles então na ordem, vamos lá meu povo, vamos lá meu povo, vamos lá meu povo, vamos lá meu povo, vamos chegando para cá parceiro, nós estamos fazendo tudo o que podemos para ajudar vocês, está certo? E nós estamos facilitando, está vendo? Quero mandar um forte abraço pessoal ao grande meu amigo Carlos, lá da Redmark, que nos patrocina aqui, juntamente com meu amigo Renan e também meu amigo Guilherme Santana, todo dia 30, pinga na conta, e oportuniza que a gente possa atalassando, obrigado Carlos, valeu, grande abraço, esse mês vem uma bonificação aí, relevando a Redmark, vamos de novo, vai de novo na pegada, vamos lá, vamos lá, vamos dizer, vamos lá, vai de novo na pegada, se for o áudio aquele do Budu, Budu Guilherme, aí sim, aí vai ter, vamos lá Renan, vamos lá Renan, vamos lá Renan, para fazer as pazes, eu vou ter que fazer o vídeo, para fazer as pazes, eu vou ter que fazer o vídeo, vamos lá Renan, vamos lá Renan, libera para mim, já vai chegando a pegada do Boivão, libera a porteira, vamos lá parceiro, você que manda, vamos lá Renan Pires, Renan Pires, e também o Mário Souza, oi, chegou, chegou Isaías, agora sim, chegou Isaías, está tudo certo, vamos lá, vamos lá meu amigo Isaías, libera para mim, vamos chegando, direto e reto, cadê o Isaías, oi Renan, depois tu me avisa, se eu posso chegar lá, hoje eu não fui né, eu estava meio, luz com o Fusco, a coisa lá né, aí eu não quis chegar né, mas eu pelo visto, continuo não chegando né, porque o homem não olha para cá, sinal que está tudo certo, beleza, vamos lá, vamos lá, libera a porteira, vamos lá, seu Isaías, vamos lá, seu Isaías, tem gachado velho, não está te ajudando né, Isaías, está complicado a tua vida né, eu pensava que a minha estava enredada, mas esse gachado está te enredando a tua, vamos embora, vamos embora parceiro, vamos embora garoto, e olha ali que par daquilo que ninguém está livre hein, que par daquilo que ninguém está livre, já vai de novo na pegada, vamos lá seu Isaías, ajeita aí, aí vai saindo Isaías, já pode chegar no pra cá parceiro, já vamos buscar o Reni Pires, agora vamos lá tio Reni, libera para mim tio Reni, já pode chegar no peito, libera a porteira, vamos lá garoto, abre o peito, vem comigo no tiro de laça, pode gostar na pegada, vamos libera no bret, já vai chegando me dizer, saltou na pegada boa, e o Edson Brás e o Jair chegaram ou não? Edson Brás e o Jair chegaram aí ou não? E já vai liberando, liberando para mim, já vai chegando me dizer, é pô do Reni, é pô do Reni, já vai saltando o Mário, vamos encostando na pegada boa, vamos lá garoto, já vai saltando o Ronaldo e o Mário, o Marcos Trindade, já vai de novo na pegada boa, isso meu povo, obrigado pela agilidade, é pô, é pô, boa, tinha mais armado, é ponto gravado na pinta, liberando a porteira, botando mais uma me dizer, é branca, é branca do Edson, é branca do Edson, vem o Jair agora, vamos lá garoto, eu já estou buscando o Ronaldo, vamos o Marcos Trindade, já se prepara, um sete e nove, é cento e oitenta na pegada boa, me dizer, boa, boa, do Jair, já vem o Ronaldo agora, vamos encostando na pegada boa, cadê você? Já vai se embora parceiro, um sete e nove, um sete e nove, vem a cento e oitenta, a cento e oitenta na pegada boa, vamos embora, vai de novo na pegada boa, vamos liberar a porteira, botando mais uma me dizer, boa, alô Marcão, alô Marcão, já vai chegando na pegada, vamos lá João, alô Cauã, aí já vai se embora na pegada, me dizer, boa, do Marcos já saltou, vai chegando agora Cauã, já vai se embora Cauã, aí me dizer, branca armada, branca armada, branca armada, branca armada, vamos lá garoto, lá vai se embora, cadê o Cauã? Aí me diz, aí vai caprichando, me dizer, branca e branca, é branca e branca, branca e branca, branca e branquinha, já estou buscando a sequência na pegada, cadê o Adilson? E o Veneci, alô, eu sou o Veneci, meu amigo, Jonas Antabaradoc, convida você para o Imbé, olha aí, não vai, não vai botar a geneteada, mas vai estar no Imbé, vamos convidando você, é o segundo final de semana, é o segundo final de semana, do mês de maio, todos os caminhos te levam a cidade do Imbé, vai se embora, já saltou o patrão na semana, Farroupilha, meu amigo Veneci Pérez, que honra e que orgulho estar aqui juntamente com o tio Veneci, vai chegando a pegada, vamos Eduardo, vamos Adriano, Eduardo, Adriano, Eduardo, Adriano, vamos, 172, eu estou chamando, 172, eu estou relacionando, é o Pérez, o Veneci, aí, então, a força 6, já vai chegar, vamos de novo, libera a porteira, vamos lá, Eduardo, Adriano, 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 liberando, já vai se embora, 173 na pegada, vamos liberando, Brate, já vai chegando, me diz, Eduardo, 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 já vai chegando para cá, parceiro, vai chegando, Evandro Rezi, Jerônimo, vai chegando para cá, parceiro, confere para mim, embaixo, é boa, para eles, então, é para eles, cadê, o demais, é tudo ser, já vai laçando, botando mais uma, vai, vai chegando, vai chegando para cá, parceiro, vai chegando, alô, vai chegando, vai na pegada, vamos lá, você é boa, é boa, mais armada, ponto, gravada, pinta, vamos Lucas, vamos Lucas, vai, vai, de novo na pegada, cadê você, Eduardo, agora vem, Fábio Silva, vai chegando a pegada do Boi, vamos lá, alô, alô, você ligado, vai gente, aquele abraço nosso, muito obrigado ao povo do canal, isto, minha gente, semana que vem, nós estamos chegando, boa terra da Santa, nova Santa Rita, são 120 mil reais de prêmio, são 120 mil reais de prêmio, que nós vamos estar entregando, aí depois nós viemos para o duelo do Vande, vai chegando para cá, parteira, abrir para fora, vira, depois da remessa, o tiro me diz, é boa, é boa, boa, vamos Fábio, toca garoto, vem Walter, alô Isaías, é Walter, Walter, Isaías, já pode chegando, me diz, é branca, armada, branca, armada, branca, armada, vamos lá, falam, aí o Walter, vai vir com Isaías, Walter e Isaías, a porta chegando, é branca, armada do Walter, branca, armada do Walter, vamos encostando agora, vai liberando, Walter, Walter e o Isaías, e o Walter está aqui, vamos lá, Walter, vamos lá, Isaías, eu estou precisando que vocês peguem, armada, gurizada, já vai chegando, já vai chegando, liberando a porteira, vamos lá, vai, Aí já saltou o Isaías Vai se preparando René Pires agora se prepara Mário Alô René, alô Mário, vamos encostando Lá se libera, lá se libera Ajeita o braço, ajeita o laço, libera a porteira pra mim Agora agora o momento aí, sempre pra fora Passou o Isaías Já vai chegando pra cá, parceiro, libera pra mim Aí já vai se embora, vamos lá tio Walter Vai chegando tio Walter, vamos ajeitando Walter, ajeitando Walter, vem René Alô René, já pode chegando, René Pires na boca do Bet Vem Mário Souza, aí já se prepara Edson Bras e Jair Já se prepara Ronaldo e Marcos, já se prepara também na pegada boa Já se prepara João e Cauã E vou virar, pelotão novo Já se prepara aí Se prepara 181 a 190, 181 a 190 É boa, boa, boa É boa do Walter, é boa do Walter, classifica a dupla Já vai chegando perto do Bet, vamos lá Botando mais uma, vamos lá Marcão Já vai, já tem a brega do René Alô Mário, vamos de novo Mário Vamos lá, aí Edson Jair Edson Jair, já vai chegando pra cá, parceiro, cadê você Vamos, Ronaldo e mais uma Já vai se embora, botando mais uma Bota mais uma, armada, bota cá Deixa me dizer, é pré-encarmada, 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 pré-encarmada É pré-encarmada, já pode chegar pra pedir, pode autorizar, libera pra mim Aí já vai chegando, vamos lá, garoto Não pode parar, garoto Ele vem de novo na pegada, boi Ajeito, braço, ajeito, laço, vira de ponta Não pode parar, parceiro Já vem o Edson, vem o Jair Edson Jair Ah, vai de novo na pegada Cadê o Edson, cadê o Jair Já pode chegando pra cá, parceiro Vira de ponta, arremessou É boa do Edson, é boa do Edson Vamos, Jair, agora pode chegar Chegando pra cá, parceiro Porque parou, parou, porque Vamos lá, garoto Ajeito, arremessou Ronaldo, Ronaldo e Marcos Trindade Olá, Marcos Trindade É pô, 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 pô É ponto gravado É ponto, Maragato E vai virar, meus amigos, da 181, a 190, a 190 A porta chegando na pegada, boi Vamos lá Aí me dizer, branca raia, branca raia Até o mascote do Acoco Olha ali Aí vai chegando, olha lá Olha pra frente, olha pra frente, olha pra frente Já vai de novo na pegada, boi Volta o João, volta o João Adomar com o Zé Maragata Vamos lá, calar, 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 libera o calar, vamos lá, garoto Ajeitando, vamos lá, calar, calar Aí já vai de novo na pegada, boi Força a ser pra eles, aqui tudo a ser Aqui tudo a ser, já vai, vai de bolhada mesmo, João Já vai de bolhada mesmo Pé de porta, deixa pé, eu tapeado, isso É o retrato do homem gaúcho Já vai de novo na pegada, boi Me dizer, boi, boi Mas animada também, claca, se fica Já vai chegando perto do Beste, meus amigos Já vou virar, voltou na volta Vamos embora Argelina e também o Igor Já se prepara do padrão Oitenta e um agora A cento e oitenta e dois Já se prepara aí O Carlinhos e o Danton O Jackson e também o Anderson Já se prepara o Jefferson Jairo O Renan Santana e o Guilherme Santana Já se prepara o Jason E também o Bratoch Já se prepara o Edson e o André Já se prepara o João e o Felipe A Kayane e também o Simônio O Daniel e o Mauro de Jesus Essa é a ordem que eu tenho Já se prepara aí, meu povo Já se prepara, meu Deus Já se prepara, meu Deus Já se prepara, minha caramada, minha caramada, minha caramada Já se prepara o João e o Marmada Por que? Parou, parou, por que? Ajeitou o braço, ajeitou Vamos lá, Carlinhos Vamos lá, Danton Já se prepara o João e o Jairo Botando mais um Marmada Por que? Parou A gente aí já se prepara o Jackson Francis e também o Anderson Pereira Vamos de novo Maragata e ponto positivo Já pode chegando Isso, isso, meu povo Já vai se prepara, vai lançando Botando mais um Marmada Vem, não vou pegar o Boi Já vai ter um novo agora Botar mais um Marmada Cadê o Jackson? Agora vamos lá, Anderson Isso, já vai chegando por que? Parou, parou, por que? Maragata e desado Maragata, vamos lá Seu Jackson, vamos chegando É o Anderson que eu estou relacionando Vou indo até a 190 Até a 190 Isso, meu povo Isso, meu povo Obrigado pela agilidade Já vai chegando na pegada Vamos lá, vem Jackson Vamos lá, Anderson Agora vamos lá Aí já vai chegando pra cá Jackson e Anderson Vamos encostando, garoto Já libera pra mim também O Jefferson e o Jairo É aí, minha gente Vai passando em pista Libera a porteira, viaja Aí já vai chegando Botando mais um Marmada Vem o Jackson e vem O Anderson Agora vamos encostando Porque parou É, bom, 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 bom Mas armado é ponto positivo Já vai chegando na pegada Vamos lá, garoto Libera pra mim Vem o Jefferson e o Jairo Vem o Jefferson e o Jairo Já vai chegando A pegada, segue botando mais um Marmada Vamos liberar a porteira Vamos lá, garoto Lá se libera, lá se libera Lá se libera Segurizada Já pode chegando A pegada, vai se preparando Para o número 184 184 na pista A 185 Vem o Renan Já vai chegando Vamos lá, Renan Santana Já se prepara O Guilherme Santana Já vem meter o óleo da paixão Vamos lá, garoto É o povo da Figueirinha Alô, alô, alô Tá aí, perigosa Tá aí, do povo da tua comunidade É você que comanda lá embaixo Vamos de novo Agora passou, passou, passou É desarmada É desarmada Renan Já vai chegando Vamos lá, Santana Só mais você, Santana Vamos lá, Santana Abriu a arma Mais uma armada Olha lá Santana, eu sabia Mais uma armada do Santana É desarmada, eu sabia Eu sabia Vamos lá, Jairo Eu mexi com o brilho do Santana ontem Hoje ele ia pegar Ele vai de novo Na pegada Vou seguir botando mais um Marmada Libera o Brado aqui pra mim Libera o Brado aqui pra mim Vem o Edson Gomes Agora vamos lá André Rosa Já vai chegando pra cá Parceiro, liberou Bateu, valeu Boa Pode mais uma armada Libera o porteiro Não para Não para Quem tá me devendo No pé da planilha Eu vou buscar Quem tá me devendo No pé da planilha Eu vou buscar Vamos encostar na pegada Me dizem boa É boa Do Brado aqui Edson, vem André Edson, André Na pegada Vamos lá, garoto Libera pra mim Já vai chegando Botando mais um Marmada Vamos lá, parceiro 187 Ah, 188 Eu tô chamando Me dizem boa Vamos lá, João Manuel Felipe Delfino Ah, vai de novo Agora vai me encostando Vai liberando Botando a sequência Na pegada, boi João Manuel E Felipe Delfim Ah, já vai chegando Na pegada, boi Que ali é Cavani E Simone Vai me encostando Vai liberando Aí me dizem Vamos lá, João Vamos lá, Felipe Vamos lá, João Vamos lá, Felipe Chega pra cá, garoto Chega pra cá, menino Vai liberar pra mim, meus amigos Eu tenho até 200 aqui, minha gente Olha aí Olha aí Já vai chegando Vai liberando Botando mais um Marmada Vai pegar o boi Vamos lá, Cauane Alô, Cauane Alô, Cauane Libera a porteira Cauane Ah, vem a mulher Gaúcha Já pode chegando Na pegada Vamos liberando Simone Ah, vai chegando Cadê a Simone Já vai chegando Botando mais um Marmada Porque parou Boa É, vou botar mais um Marmada Vamos, Simone Já vai liberando Pra mim, vem Daniel e Mário E Mauro Vamos embora É Daniel Fonseca E o Mauro Ah, vai que não vai pegar Porque parou Porque vamos embora Ah, vai liberando Botando mais um Marmada Vamos encostando Na pegada do boi Vamos lá, seu Mauro É Mauro de Jesus E Daniel Fonseca Dupla forte Da Serra Gaúcha Já vai saltando Já saltou Já saltou Daniel Fonseca Já passou lá embaixo É boa e boa isso Oi Branca e boa Ok O que que eu Estava ali Tá ajudando Estão ajudando no retorno Ok Isso Tá ali o pessoal O pessoal do Babalu Ali ajudando Já vai-se embora Até achei que era o pessoal Da Globo aqui comigo Rapaz, olha só Chegou o Michel Leff Aqui num perfume Malabé Que eu pensei Que era um artista Da Globo Mas que tal Mas que tal Rapaz do céu Vamos ajeitando Vamos ajeitando então Vamos liberar Vamos liberar Vamos só Botar boi na caixa Vamos botar boi no brete Boa do Daniel Assim que tiver Já largou o Mauro de Jesus Daí meus amigos É aí Segura o brete pra mim Eu vou buscar o Isaías Eu vou buscar o René Pires O Mário Souza O Edson E o Jair Tá certo Pra tirar sua última armada E aí já vou saltar lá em cima De novo lá na argelina Aí já se prepara também O Igor se prepara O Carlinhos O Jackson e também O Anderson se prepara também O Jefferson e o Jairo O Renan Santana e também Aí o Guilherme Santana Se prepara O Jackson e o Bradó Que esta é a ordem Esta é a ordem Que eu estou trabalhando Esta é a ordem Que eu estou relacionando Ele disse que depois Ele te responde Vamos de novo Aí já vai de novo na pegada Vamos lá Ele está na escuta Aqui está apavorado Vamos de novo Aí já vai de novo na pegada Vamos levar da porta Vamos lá Mauro Vamos lá Mauro Vamos lá Mauro Vamos lá Mauro Vamos chegar Tem boi na caixa Mauro Tem boi na caixa Blogueiro Ah vai chegando pra cá Vamos lá Mauro Jesus agora vai liberando pra mim Aí já vai chegando pra cá Parselio Cadê o Mauro Já foi de boa Já foi de boa Já foi de boa Vai virando de novo Vou buscar agora Quem está me devendo laço Já vai chegando Isaías Vamos lá Isaías Vamos lá Isaías Vem aí 176 176 Agora vamos lá Isaías Libera pra mim Isaías Vamos lá Isaías Agora agora o momento é esse Vamos lá Isaías Vira o gatilho libera pra mim, vem o René Pires agora já se prepara também na sequência, o Mário vem o René, vem o Mário, é essa aí, o comissão é da 176, certo? 176, tá devendo armada já vai de novo na pegada, porque vamos agora, a gente vai encostando na pegada, vamos liberando o Brett alô Edson, vamos de novo, vamos encostando aqui não vai mudar nada aqui não muda nada, eles só tão atirando porque já eles tem essa esse direito, já vai de novo na pegada porque já optaram na força já vai de novo na pegada, vamos de novo na pegada vamos lá, garoto, libera pra mim, já vai de novo é, vamos de novo, ok, já vem simbola vem René, vem Mário, vem René, vem Mário, vamos lá, René, vamos lá Mário, vamos Mário, vamos Mário, vamos Mário, vamos Mário, vamos Mário chega Mário, chega Edson, vamos Jair Edson, Mário, Jair, já vai chegando pra cá parceiro, não, pra parar, meu galo, segue botando, me diz, é boa é, pô, 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 de mais armada, porque, parou, parou porque, aí, de breve, de reto, vamos de novo agora aí, já vai de novo na pegada, boi, laçou, bateu, valeu vejo, botou na sequência, vamos liberar o Brett aí, já vai chegando, botando mais uma armada, porque, parou boa, é, pô, 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 de mais armada não, pô, parou, garoto, segue botando, segue laçando botando mais uma armada, aí, me diz é branca do Edson, é branca do Edson, vamos encostando aí, já vai chegando perto do Brett, isso meu povo, libera, 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 libera libera pra mim, aceita, aceita aceita, 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 vamos de novo aí, já vai de novo, é tudo boa, tudo boa tudo boa, tudo boa, aí, já vai de novo agora, vamos encostando, mas não muda a força vamos lá, Argelina, vamos lá, Argelina, já pode chegando pra cá, Argelina, já vem Argelina, já vai chegando, vambora, aceita, se eu apertar aqui, eu consigo te entregar, esse pelotão, esses caras de carpido, vamos lá, Argelina vamos lá, Argelina, já pode chegando, cadê Argelina cadê Argelina, vamos lá, Argelina, libera pra mim vem o Igor, vem o Carlinhos, vem o Danto já se prepara o Jackson e o Anderson, se prepara o Jefferson e o Jair, essa é a ordem que eu vou se relacionando, botando a sequência da pegada, vambora vai sim, para Carlinhos e Danto agora, vamos lá, mais perto do Brett isso, eu quero quatro homens na pista, quatro homens na pista, vou tocar alô Jackson, vamos encostando na pegada, garoto vem Jackson, vamos André, Anderson aí já vai chegando na pegada, vamos lá é Jackson e Anderson, me dizem, branca e branca vamos garoto, saltou, saltou na pegada, cadê o Jackson cadê o Anderson, vamos encostando, vai liberando já tô buscando o Jefferson e o Jair já vai direto e reto, não precisa tá tudo certo aqui, obrigado, alô Dona Mariana que secretária, aí vai me dizer, branca e branca, vamos encostando vamos lá, alô Jackson, alô Jackson já saltou o Anderson, vamos lá, Jefferson e vem Jair aí Jefferson e vem Jair, vai encostando, cadê o Jefferson Jair, já vai chegando pra cá, parceiro não para, não pode parar, minha gente, vamos liberando o Brecht aí, aí já vai chegando pra cá vem dizer, pegar o Manoiev, garoto vai liberando a porteira não vou parar, ele vem de novo, ele vem de novo vir de novo, ele vai elevando, vem de novo, andré libera a porteira vai caprichando, vamos lá, ando laçando, botando mais uma, armada, vamos encostando, botando mais uma irmada, não vá parar, parceiro, libera o Brecht pra mim já saltou o Anderson, agora vai encostando alô Jackson, alô Mario, vamos encostando, vamos Jair, vamos Jair, vamos Jair, vamos Jair, vamos Jair vamos lá, parceiro, tem espaço, tem espaço vai de novo lá, pegando o boi, porque parou, parou, porque Capricha, 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 capricha. É, Branca Armada, Branca Armada, Branca Armada. Vamos lá, garoto. É, Branca, Branca do Chefe. Branca do Chefe. Vou fazer novo agora na pegada boi. Alô, Jairo. Alô, Jairo. Já vai chegando na pegada boi. Vai chegando pra cá, parceiro. Quero mandar um forte abraço pro Carlos, o homem da Redmark. Olha ele. Aí, o homem que tá postando no braço do Buduguinho. Aí, já vai chegando. Olha ali, olha ali. Olha como tá abusado esse Buduguinho. Aí, meu amigo Renan Santana. Botou mais uma armada, botou pra cerrar. Vamos embora, vem agora. Aí, vem o meu amigo. Aí, Guilherme Santana tá barbarizando no laço. Aí, vai se embora na pegada do boi. Vamos lá, gurizada. Passou o Renan, passou o Renan. Viajou, botou nas coisas lá embaixo. É boa, boa do Renan, boa do Renan. Passou, passou o Guilherme Santana também de Maragata. Aí, vai de novo na pegada boi. Abriu pra fora. Abriu pra fora, mandou. Aí, vai de novo na pegada boi. Libera a porteira. Vamos lá, Jairo. Vamos lá, Baradoc. Alô, Jairo. Vamos lá, Baradoc. Vamos em gozão na pegada boi. Que baque. Aí, vai caindo na pegada boi. Vamos liberar a porteira. Vamos embora. Laçando, liberando, laçando, liberando, laçando, liberando. Vamos embora, parceiro. Não pode parar, não pode parar. Vamos embora, garoto, porque parou. Já vai de novo agora. Vamos liberar. Vamos liberar. Já vai chegando pra cá, parceiro. Não pode parar, garoto. Vem o Jairo. Vem o Brato. Vamos encostando. Cadê vai de São Gomes. Alô, André. Já vai chegando mais perto do Beto. Vamos encostando, liberando. Botando na sequência da pegada boi. É boa, 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 boa. Cadê vai de novo na pegada boi. Olha aí, o povo do Fiqueirinha mandando abraço no canal. Aí, me dizem, Branca Armada, Branca Armada. Cadê você? Vamos lá, seu ano, seu ano, André. Laça, pé de porta. Laça, pé de boi. Já vai de novo. Laça, me dizem, Branca Armada, Branca Armada. Vamos lá, garoto. Alô, João Manuel. Cadê você, João Manuel? Vamos lá, Felipe. Oi, João Manuel. Felipe, vamos lá, garoto. Vamos encostando. Cadê a Cavani? Cadê a Simone? É chegando mais perto do Beto. Vamos encostando. Vamos liberando. Vai chegando pra cá, meu povo. Tá muito longe. Tá muito longe. Cadê você, João? Olá, Felipe. João, Felipe, João, Felipe. Alô, João. Alô, Felipe. Alô, João. Alô, Felipe. Vamos encostando. Cadê você? Libera a porteira pra mim. Já vai chegando pra cá. Cavani, Simone. Cavani, Simone. Ah, vou buscando a Cavani. Já vai chegando a Simone. Na pega do boi. Vamos lá. 1, 8, 9. 1, 8, 9. Vem chegando a 190. Vem chegando a 190. Na pega do boi. Libera a porteira. Bateu. Valeu, vamos embora. Laça, pé de porta. Laça, pé de boi. Vamos embora, parceiro. Vai ficar passando. É boa, boa do João. Já sou Felipe. Pelo embaixo é boa também. É boa também. Já vai chegando a Simone. Agora vamos de novo. Ah, já saltou. Já saltou. Na sequência. Cavani, já vem a Simone. Vamos lá, Daniel. Alô, Mauro de Jesus. Já vou saltar lá de novo. Na Argentina. Já vai. Vou botar na sequência. Ela pega do boi. É Maragata. É Maragata. É Maragata. Já vai se embora. Aí vai um dos laços mais pesados do meu Rio Grande. E por que não, Deus do Brasil? Já passou aí. Já passou na sequência aí. O conhecido do alfamado, Daniel. O Daniel Cardoso já vai laçando agora na nova geração do laço. Aí vem Mauro de Jesus. Esse também conhece o laço da presilha até a argola. O cavalo da franja até a cola. Aí já vai caprichando a pegada. Boa, boa, boa. Ótimo, irmada. Vamos lá, Gelina. Alô, Igor. É a última volta desse pelotão. Vou entregar a seis caras carpindo. Ah, vai ser nova pega. Vamos laçar, parceiro. Chega, meu galo. Chega, meu galo. Já saltou, Gelina. É Maragata do Mauro. Maragata do Mauro. Já vai chegando a pegada. Já vai botando mais uma armada. Já vem de novo. Já vai se embora na pegada. Cadê o Carlinhos? Já vai de novo na pegada. Boa, hein? Quem me diz aí? Quem me diz armada? Vamos engostar na pegada. Boa, hein? Isso, pedrego. Aguardei, confirmei. Me dizia branca armada. Não classifica. 1, 8, 1. Tá fora. Tá fora da pilha. Já vai chegando perto do Beste. Vamos encostando. Já vai de novo na pegada. Solidário. Já vem Carlinhos e Danton. Carlinhos e Danton. Vamos lá. Já passou o Carlinhos. Pode engostar o Danton. Não, Tom, não na pegada. Vamos lá, garoto. Vamos engostar. Liberando a porteira. Aí vem o Regis. Vamos lá, parceiro. Vamos engostar. Dejeito o braço. Me dizia. É boa do Carlinhos. É boa do Carlinhos. Já vai chegando pra cá. Garoto, bota mais uma. Libera a porteira. Vem o Jackson. Agora vem o Anderson. Jackson e o Anderson. Já vai chegando. Isso, meu povo. Isso, meu povo. Já vai chegando perto do Beste. Vem a última volta. Aí me dizia. Branca armada. Branca armada. Mais declassificada. É o Jackson e o Anderson. É Jackson e o Anderson. Agora vamos encostando. Vamos, Jackson. Lá se pede porta. Lá se pede boi. Aí já vai chegando pra cá, parceiro. Por quê? Parou, parou. Por quê? Libera pra mim. Isso, meu povo. Vamos engostar. Vamos lá. É Jefferson e Jair. Já se prepara aí. Já se prepara. Já vai liberando. Botando na sequência. Ela pega. Vamos lá, galera. Eu tô vendo o Jefferson e o Jair agora. Já se prepara. O Jackson e o Anderson na pista. Vai lançando e botando mais uma. Mano, mas é você que... Mano, você que pede. 184. 1, 8, 4. É boa, boa, boa. Mas a animada saltou o Anderson. O Jefferson hoje tem a Estação Fandangueira. Hoje tem o Jota. O Joca Martins. Vai de novo. Me dizer muito boa. Quarto Lá se é for. Isso, na Força C. E optado pela C. Optado pela C. Já vai saltando aqui o Jefferson. O Jefferson agora. É o Jefferson e também já vai saltando o Jair. Vai de novo. Lá pega. Vou botando mais uma. Mano, vai lá, Jefferson. Vai lá, Jair. Dá para chegar. Para cá, parceiro. 184. A 1, 8, 5. O Guilherme Santana e também o Renan Santana. E me dizer. A Branca Armada. Vai lá. Olha lá. Vai de novo. Olha ali, Neiva. Olha ali, Neiva. O teu garotinho. Vai de novo. Vamos lá, Renan. Vamos lá, Renan. Vamos lá, Renan. Vamos crescer. Vamos aparecer. Aí já vai passando o povo. Representando direto e reto. Eles vão de B, de B, de B. Para eles agora. Vamos de novo agora. Já vai saltando o Guilherme Santana. Aí me diz. É pregador. Renan. Já passou o Guilherme. Vamos lá, gato. Abre para fora. Mandou mais uma armada. Eu sabia, Guilherme. Olha lá. Para fechar a sesca de carpida. É boa do Guilherme. É boa do Guilherme. É boa do Guilherme. É boa do Guilherme. É desarmada. O Figueirinha está em festa. O Figueirinha está em festa. Cadê o Jair? Agora vamos lá, Bradoque. Alô, Jaxon, Bradoque. Vamos encostando. Cadê o Jaxon, Bradoque. Vai de novo na pegada. Vamos lá, Bradoque. Libera a porteira para mim. Eu estou chamando a 186. Agora a 187, a 188, a 139. Vamos seguindo perto do Brasil. Vamos lá, Cidre, botando mais uma armada. Libera a porteira para mim. Eu vou até a 190. Eu vou até a 190. E se precisar, nós retornamos, meus amigos. Se precisar, nós retornamos. Se não, nós passamos uma água de cheiro logo mais. E vamos na bucha. Hoje tem. Hoje tem. Aí já vai de novo na pegada. Primeira a porteira. Vai que apareceu direto e reto. Vou me encostando. Cadê o Edson? Edson e André. É direto e reto. Vamos denovar a pegada. Vamos lá. Agora do lado do Michel Leff. Eu levo mais fé que o outro parceiro. Já vai de novo na pegada. Bateu. Vamos lá. Aí vai denovar a pegada. Tinha um aí que me prometeu. Aí uma paredeira que nada. Aí já vai de novo na pegada. Boi, segue botando mais uma. Mas saltou o Edson. Já vai chegando pra cá. Parceiro já libera a porteira pra mim. Ah, vai chegando. Vem de novo na pegada. Mara, branca, mara, branca, mara. Mara, cento e oitenta e sete. Aí tá fora a cento e oitenta e sete, isso. E oitenta e sete se despediu na barranca do Rio. Já vai de cima da pegada. Boi, cadê o João? Vamos lá, Felipe. Ah, vai de cima da pegada. Boi, tem que pegar pelo menos uma, meu povo. Aí duas. Tem que ser duas porque uma não amarra. Ou não? Ah, vai de novo na pegada. Vai de cima da pegada. Vai de cima da pegada. Vamos encostando. Eu já tô fechando a volta. Deixa só. Já vamos liberar. Já vai chegando na pegada. Vou encostando. Agora vou lá, Simone. É, pô, pô, pô. Tinha mais armada. Já vai se preparando. Daniel e Mauro. Daniel e Mauro. Daniel e Mauro. Pode encostando. E aí eu já libero. Meu amigo Renan. Juntar o laço. E nós já vamos entregar o horário desse trabalho também. Acerto. Obrigado, Capão da Canoa. Por mais uma intervenção. Ah, eu sou subinho. Ah, vai de novo na pegada. Boi. Vamos livre da porteira. Vai que apareceu na pegada. Vamos livre da aberti. Ah, vai de cima. Vamos lá, seu Daniel. Vamos lá, seu Mauro Jesus. E aí já vai chegar com seguros aí. Ah, vai chegar com seguros. Michel Leafa. Michel Leafa. Essa garganta é privilegiada. Já vai de novo na pegada. Boi. Libera a porteira. Bateu o valeu direito e reto. É o homem da massa. É o homem do povo. Ah, vai de novo na pegada. Boi. Abre pra fora. Botou o direito e reto. Vai de novo. Agora Michel é muito bom. É pra pegar pra cair pra alta, Mauro. É pra pegar pra cair na alta. E tem pouca gente na alta, Mauro. Vai de novo na pegada. Vamos ajeitando o braço. Ajeitando o laço. Ah, vai de cima. Vem Mauro de Jesus agora. Abriu, mandou, mandou. Bateu, valeu. Já vou jogar daqui. Maragata desarmada com os senhores Michel Leafa. Maragata desarmada com os senhores Michel Leafa Valeu, valeu, valeu Gustavo Cortinaz. Valeu a voz que canta e encanta. A voz da capital. Vamos chegando pro nosso mais um horário de serviço. Então, boa tarde, minha comissão, jogadora. Boa tarde, sergente, Thiago e Luan. Vamos embora. Vamos embora a comissão. Vamos 191 até 200. Vamos pra três giro de laça. Agora já vai rodando pra mim. Silvio Guarani, eu quero ver Maurício Souza. Vai rodando mais uma lá embaixo. Prepara, Ivan. Prepara também Jefferson. Prepara também o João. Prepara também o Felipe Meregale. Prepara o Arthur Devisi também. Liliane Reis. Em rodando mais uma. Vamos embora. Vamos embora que até 194. Tá relacionado. Obrigado, E-mail. Vamos embora. É branca armada. É branca armada. Primeiro agora já vai chegando. Segundo agora é boa. É povo armada sensacional. Vamos embora. E agora Jefferson Henrique. Agora vai chamando pelo portão do briete. 191, 192. Agora. Em rodando mais uma. Já vai chegando comigo ali embaixo. Eu quero ver agora. 193 agora. Em rodando pra mim. Agora vai pedindo a porteira. Vai pedindo a passagem. Em rodando pra mais um. 10, o garoto. Vamos embora. Garoto agora já vai chamando bem. O primeiro vem o segundo. Em rodando mais uma lá embaixo. Vamos que dupla é panda. Um do lado do outro. Em rodando pra mim. Agora já vai chamando pra mim. Eu quero ver. Em rodando pelo portão do briete. Agora já vai botando. Branca armada. É branca armada lá embaixo. É branca armada. Não deu. Em rodando mais uma. Agora vamos embora. João Luiz Andrade. É João Luiz Andrade. Bora zoca. Em Bora zoca. É branca armada. Meu Deus do céu. Rolha reteu. A Rolha é branca. Em rodando mais uma. Já vai chamando pra mim. Agora vai trazendo. Eu quero ver. É João Luiz Andrade. Agora vai Felipe Meregalo. Então a 194. Arthur Davis e Liliane Reis. Aí chamando comigo ali embaixo. Agora vamos no trote. É boa armada. É boa armada do primeiro. Agora vai o segundo. Já vai chamando. Eu quero ver. Arthur Davis então. Arthur Davis agora. Liliane Reis. Vai chamando na boca do briete. Em rodando mais uma. Como é que tá diamante? Em rodando mais uma lá embaixo. Eu quero ver. Daí de Jesus e também Bernardo. Ami embora. Vai chamando comigo ali embaixo. Já vai chamando. Aí chamando e vai trabalhando. É boa armada. É boa armada do Meregalo. E lá embaixo. É boa armada do Arthur também. É boa armada. Feito o serviço. Daí de Jesus. Agora vai chamando. Eu quero ver Bernardo. Eu quero ver Bernardo. Agora já vai rodando. É Bruna de Jesus aqui. Ami embora. É Bruninha de Jesus. Agora já vai chamando. Ami embora Bruninha de Jesus. Agora não sei de onde que eu li Bernardo. Vai falando que eu te escuto. Vai rodando mais uma lá embaixo. Não, não, não. Ami embora. Ami embora. Ami embora. Já vai chamando pra mim lá embaixo. É boa. Boa. Certa Liliane. Boa do Adair. É isso? Ami embora. Vai botando mais uma lá embaixo. Ô minha comissão. A inscrição que não escolher a força e ficar nascer. Tá tudo certo. Igual, né? Ou tem que escolher. Certo. Obrigado, Emei. Vambora. Respondido lá, irmão. Vai rodando mais uma. Vambora. É boa armada da Bruninha. Agora vem Henrique Grifante. Agora vai botando mais uma. Arremessando de laço. Vai largando batida. É branca armada. Meu Deus do céu. É branca armada. Bora Henrique. Bora Henrique. Bora Henrique. Vamos embora Frederico. Agora vai Rodrigo. Agora vai chamando pelo portão do Brett. É Frederico. Rodrigo. Agora 97. Vamos. É 97. Vamos. Embora garoto. Pode vir que aquele não volta, meu galo. É rodando mais uma. Lá embaixo. Agora já vai chamando. É chamando pelo portão do Brett. Agora vai Rodrigo. Então. É Rodrigo. Agora já vai rodando pra mim. Lá embaixo. Agora tem que ser malezido. É rodando mais uma. É branca. É branca armada. Primeiro lá embaixo. Agora vai Henrique. Agora já vai chamando. Quero ver Cristian. Eu quero ver Cristian Rosa. Agora já vai rodando pelo portão do Brett. Aí olhando pra frente. Meu galo. Agora vai trazendo. Quero ver Deninho. Aí vem Deninho. Terceira. Já vai trazendo. Volta o segundo. Volta o Rodrigo. Aí rodando mais uma. Lá embaixo. Agora vai embora. É povo armada. É povo armada. Sensacional. Bandeira vai Deninho. Terceira. Agora vem Cristian. Aí vem Cristian Rosa. Já vai rodando pra mim. Lá embaixo. Eu quero ver Calma Pereira. Agora vai Lucas Henrique. É rodando mais uma. Lá embaixo. É branca armada Deninho. É branca armada Deninho. Já vai rodando pra mim. Agora Calma Pereira. Agora vai Lucas Henrique. Agora vambora. Cuidado as costas do meu galo. É rodando mais uma. Lá embaixo. Agora vambora. Depois do Lucas Henrique. Certo o Rodrigo. Aí rodando mais uma. Lá embaixo. É boa armada. É boa armada. O Cristian fez o serviço. Agora já vai rodando pra mim. Agora vai trazendo. Aí já vai rodando mais uma. Lá embaixo. Aí mandando a corda. Agora saltou. Agora vai Lucas Henrique. Agora vira de ponta Rodrigão. Aí vira de ponta meu galo. Agora já vai viazando pra mim. Agora vai trazendo. É branca armada do Cauã. Lá embaixo. É branca armada do primeiro. Agora saltou o Rodrigo. Vamos embora. Pedro Valinha. Agora já vai chamando pelo portão do Brent. Aí rodando mais uma. Lá embaixo. É boa armada. É boa armada do Lucas Henrique. Pedro Valinha. Agora Matheus Oliveira vai chamando. Aí chamando agora. Segundo giro. Segundo giro. Aí rodando mais uma. Lá embaixo. Agora já vai viazando. É pra corda e branca. É camada lá embaixo. Agora vamos embora. Cruzada. Já vai chamando. Quero ver Silvio Guarinha. Agora vai Maurício Souza. Aí já vai rodando mais uma. Lá embaixo. Agora vai o Pedrinho. Aí vai Pedrinho. Agora já vai rodando pra mim. Agora vai Matheus Oliveira. Vamos embora. Aí já vai rodando agora. Silvio Guarinha. É boa armada. É boa armada do Pedro Valinha. Agora Silvio Guarinha vai chamando. Pelo portão do Briante. Aí rodando pra mais uma. Agora já vai pedindo laço. Agora vai correndo pro abraço. Aí chamando o garoto. Agora vai botando na máquina. Vai no serviço. Aí chamando pra mim. Lá embaixo. Agora vai trazendo. É boa armada do Matheus Oliveira. É boa armada. É boa armada. Sensacional. A bandeira começa em segundo giro. Agora vai Maurício Souza. É Maurício Souza. Agora vai o Carver Jefferson. É branca armada. É branca armada do Guarinha. Lá embaixo. É branca armada. Agora já vai viazando. Quero ver 192 agora. É 192 agora na boca do Briante. Ami bora garoto. Já vai chamando pra mim. Lá embaixo. Agora vai Ivan. Aí vai Ivan. Agora já vai rodando mais uma. Lá embaixo. Agora vambora. Ami bora garoto. É branca armada também. É branca armada. Temos que pegar mais uma. Agurezada. Aí se não vai ficando difícil. Olha ali. Aí rodando mais uma. Eu quero ver Ivan. Eu quero ver Ivan. Passou agora. Mas Jefferson então. É branca armada também. É branca armada também. Lá embaixo. Osão Lisandrade. Agora já vai chamando pelo Dona do Briante. Ami bora garoto. Agora vai trazendo. Quero ver Felipe Meregalinão. Aí já vai rodando pra mais um. 10. O garoto agora vai ele. Ami bora garoto. É boa armada. É boa armada. O Jefferson então é boa armada. É boa armada. Sensacional a bandeira. Ami bora garoto. Agora João Lisandrade pediu. Agora Felipe Meregalinão. Saiu. Ami rodando mais uma. Arthur Davis. É branca armada. Só que agora Arthur Davis. Agora vem Liliane. É 194. Agora já vai rodando pra mim. Agora Adair de Jesus. E Bruna. Adair de Bruna. Já vai chamando pra mim. Agora vai trazendo. Aí já vai rodando pra mais uma. Agora já vai viazando. Aí passando agora o Arthurzinho. Agora já vai rodando. Agora eu quero ver. É boa armada do Meregalinão. É boa armada. É boa armada. Vai Liliane Riggs. Agora vai chamando Adair de Jesus. Agora vem motorista. É motorista do pé rachado. Agora já vai rodando. É branca armada. É branca armada. É branca armada. Primeira e a da segunda que passa. Aí já vai rodando. Mais uma lá embaixo. É boa armada. É boa armada. Acerta assim. Agora já vai rodando. Agora vambora. É Bruna de Jesus. Agora já vai chegando. Quer beber Wagner Matos. Agora Henrique Grifante. Aí já vai liberando pra mim. Lá embaça. Agora deixa que vá. Aí deixa que vá. Vamos embora garotinha. É boa armada. É boa armada do Adair. Agora já vai rodando. É motorista maluco. Não adianta. Aí rodando. Mais uma lá embaixo. Agora vaguinha. Agora já vai chamando. Eu quero ver Henrique. É boa armada. É boa armada. É boa armada Bruninha. Agora já vai chamando pra mim. Agora eu quero ver Henrique. Henrique Grifante. Agora mais ligeiro Henriquezinho. Aí rodando. Mais uma. Agora o outro de Frederico e Rodrigo. Aí rodando. Mais uma na boca do Bratio. 197. Vai chamando. É 197. Agora vai saindo no Porto Bratio. Tem que serra lá embaixo. E deu campeirada. Segura lá. Segura o Bratio. Segura o Bratio. Tem que serra. Me deve. O Miadique deu campeirada na armada do Henrique. É Branca que me devia. Não me deve mais nada. Tá tudo certo. Pago as contas em dia. Vamos embora. Vamos embora garoto. Vai campeirando. Vai que dá companheiro velho. Vamos embora Frederico. Agora já vai chamando. Eu quero ver. Mais uma lá embaixo. Agora já vai viazando. É Branca Armada. É Branca Armada. Agora ficou dois cartuchos. Pra tombar duas. Aí rodando. Mais uma lá embaixo. Eu quero ver. Agora vai ele. Aí Rodrigo. Agora já vai chamando o Deni. Agora vai Cristian. Aí Cristian. Vai Cristian Rosa agora. Olhando pra frente. Meu gato. Vamos embora. Cutuca. Cutuca o cavalo. Ruzilha. Aí rodando. Mais uma lá embaixo. Vai viazando. Pode voltar. Volta companheiro. De novo. Vai isso. Vamos embora garoto. Agora volta o Bratio. Rodrigão. E a do primeiro é branca. Da Boa Vista. Agora já vai chamando pra mim. Tem que encerrado o Deni. Terceira lá embaixo. Tem que encerrado o pai do Yuri. Aí tem que encerrar lá embaixo. Agora já vai viazando pra mim. Agora Calvão Pereira. É Lucas Henrique. Vai chamando. Aí rodando pra mais um 10. Agora vem calma. Aí vem calma de novo. Depois do Lucas. Certo Rodrigo. Aí rodando mais uma lá. É a branca do Deni. É a branca do Deni. Agora é a do Cristian. Vai marcando. Vai cerrando. Vai batendo. Vai valendo. Aí rodando mais uma lá embaixo. Eu quero ver o Lucas agora. É a polvo armada. Sensacional a bandeira. Vamos embora a garota. Agora já vai. E branca armada do Calvão. E branca armada do Calvão. Agora já vai rodando pra mim. Agora vai trazendo. Quero ver. É Lucas Henrique. Agora o nome do campeiro que chama. Já vai trazendo. Quero ver. Agora vamos embora. Vira de ponta meu galo. Agora vira de ponta. Quero ver o Rodrigo. Aí o Rodrigo. Então agora já vai rodando mais uma. A branca armada do Lucas. Então é a branca armada. Agora vamos embora. Aí já vai chamando. Agora vai virando de ponto. Rodrigo. Prepara o Pedro Valim. E também prepara o Matheus Oliveira. E depois começamos o terceiro. Com o merengue. Bora. Aí liberando pra mim. Lá embaixo. Agora vai viazando. Eu quero ver agora. Vai pagando no repetérico. Agora já vai viazando o Pedro. Eu quero ver o Pedro Valim. Agora para Pedro. Pedro para. Aí rodando mais uma. Lá embaixo. Obrigado moça. Aí rodando mais uma. Lá embaixo. Agora é branca. É branca. Pequenininha. Aí rodando mais uma. Lá embaixo. Agora vai trazendo. Branca armada também. É branca armada do Pedro. É branca armada do Rodrigo. Aí rodando mais uma. Agora vamos embora Matheus. Vamos embora Matheus Oliveira. Já vai rodando pra mim. Lá embaixo. Aí já vai trazendo comigo. Lá embaixo. Agora parto pra fora. Mandou. Parto pra fora. Mandou na corda. O garoto terceiro. Agora comecei. Vamos embora. Silvio Guaré de novo. É Silvio Guaré. É branca armada. É branca armada. Agora Silvio Guaré. Agora a partir de agora. Buscar o laço. Vamos embora então. Posso levar o Maurício. Minha comissão. Então. O Silvio já tá ali. Pronto meu. Ai não. Não capina sentar de jeito nenhum. Tio Silvio. Vamos embora. Vamos agora. É bem. É bem por aí. Não tem o que fazer. Eu ferro abraço. E deixa que vá. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Já vai viajando pra mim. Lá embaixo. Depois com chuva. Eu ia fazer uma carne. Mas depois vou passar no cachorro. Quento Andresão ali. E meter um dog. Isso. Vai embora. Agora não adianta. É o melhor dog do Brasil. Enrodando mais uma lá embaixo. O Demem. Poder me ali no botecão do Jaime. Enrodando mais uma lá embaixo. Agora já vai viajando. Vamos embora. É boa. É boa e a boa que não adianta. Enrodando mais uma. Agora Silvio Guaré. Eu quero ver Maurício. Enrodando mais uma lá embaixo. Enrodando mais uma. É graúdo. Enrodando mais uma lá embaixo. Agora vai trazendo. É boa armada. É boa armada. Agora vamos embora. Vamos embora. Agora garoto. Agora já vai viajando pra mim. Força-se essa. Nessazinho. Enrodando mais uma lá embaixo. Agora brigando em meio. Enrodando mais uma lá embaixo. Agora vai Jefferson Henrique. Enrodando pra mais um. 10. É boa armada. 3. Laço positivado. Enrodando pra mim. Agora Ivan Jefferson Henrique. Agora vai chamando pelo portão do bret. Enrodando mais uma lá embaixo. Agora vai botando. Aí botando a máquina. Amanhã no serviço. Agora vai chamando pra mim. Enrodando mais uma lá garoto. Aí já vai trazendo. Agora vem Jefferson Henrique. Agora. Enrodando mais uma. Angorizada. Mais uma. Uma. Amemora garoto. É boa armada. Força-se então. Amemora vai atingindo o índice. É o foco. Enrodando mais uma. Eu quero ver João Luiz Andrade agora. É João Luiz Andrade. Agora vai chamando pelo portão do bret. É Felipe Meregale. É Felipe Meregale. Que vai chamando. Agora vai trazendo mais uma. Prepara lá embaixo. Prepara tudo. Prepara Liliane. É boa armada. É boa armada lá embaixo. Agora seguiu nascer. Enrodando mais uma. E aí zoca. E aí zoca. Amemora garoto. Agora seis. Não dá mais. E aí zoca. Enrodando mais uma lá embaixo. Agora vai trazendo. Vai ter que jogar na segunda divisão. E não adianta ter nada. Enrodando mais uma lá embaixo. Aí já vai botando o garoto. Agora vai trazendo. Eu quero ver Meregale então. Eu quero ver Meregale. Agora já vai enrodando pra mim. Vão trazendo. Arthur Davis. Agora vai Liliane Reis. Então. Enrodando pra mais um. 10. Agora já vai viajando. É boa. É boa armada. Agora vai trazendo comigo. Na embaixo. É do Meregale. Enrodando pra mim. Saltou o Arthur. Agora vem Liliane. Aí vem Liliane Reis. Agora já vai rodando. É boa armada. Força B. Enrodando mais uma lá embaixo. Agora vai trazendo. Aí já vai liberando pra mim. Agora vai chamando. Eu quero ver a Daíra. Agora vem Bruna. Aí enrodando pra mais um. 10. É boa armada. É boa armada do Meregale. É boa armada lá do Davis. É boa armada sensacional. A bandeira já vai rodando. Aí enrodando mais uma. Vai a Daíra. Agora vai Bruna. Aí Bruna. Agora é boa armada. Força B. Vamos embora. Mas já tava nascer. Eles avisaram antes. Aí enrodando mais. Deu cinco laços. Aí enrodando mais uma lá embaixo. Agora vai ele. Aí enrodando pra mais uma lá embaixo. Agora vai Bruna. Aí Bruna. É boa armada. É boa armada da Maitão Nascer também. Agora Wagner Matos. Agora Henrique Grifante. Aí chamando pelo portão do Berete. É branca armada. A Brina cinco laços também. Aí enrodando mais uma lá embaixo. Agora já vai viazando. E vai trazendo. Agora vai Henrique. Henrique Grifante. Agora Frederico vai chamando. É Frederico que vai chamando. Na boca do Breite. Prepara Rodrigão. Aí prepara meu galo. Agora já vai trazendo comigo lá embaixo. Aí já vai viazando. É boa armada. É boa armada do Wagner. Agora vai passando Henrique. Agora vai Frederico. Agora vem Rodrigo. Aí vem Rodrigo Sarmento. Agora vai chamando no portão do Breite. Aí enrodando mais uma lá embaixo. É boa armada. É boa armada. Agora força-se atingir o índice. Atingindo o índice. Aí enrodando mais uma. Eu quero ver. Isso foi. Não foi no último, cartucho. Aí enrodando mais uma. Eu quero ver o Dini Terceiro. Agora vai trazendo. Vamos embora garoto. Agora já vai enrodando mais uma lá embaixo. Isso. Aí enrodando mais uma. Estão me achando o baralho. Aí enrodando garoto. Agora já vai viajando pra mim. Vamos embora isso. É enrodando mais uma lá. Olhando pra frente. Branca armada. É branca armada o Frederico. É branca armada. Agora bota Rodrigo. E branca também bailou. Vamos embora garoto. Agora não volta mais. Vamos embora. Vamos embora Dini Terceiro. Agora vai chamando. Eu quero ver Cristian Rosa. Então vamos botando mais uma lá embaixo. Agora vamos embora. Agora menina. É enrodando mais uma lá embaixo. Agora vai menina. Agora vai chamando. Agora vai de pé. No zarre garoto. É enrodando pra mim lá embaixo. Agora eu quero ver. Calma. É calma. Agora vai Lucas Henrique. Lucas Henrique é boa armada. É boa armada B pra eles então. Aí enrodando mais uma lá embaixo. Agora vamos embora garoto. Lucas Henrique. Agora eu quero ver Pedro Valinha. Agora vai chamando pra mim. Ele já vai chamando pra mim. Pedro Valinha. Vai Matheus Oliveira então. Aí vai Matheus Oliveira. É boa armada. E branca. Meu Deus do céu. Deu nos aparelhos. Aí enrodando mais uma lá embaixo. Agora vai Pedrinho. Agora vai Matheus. Aí vai Pedro. Vai Matheus agora. Vamos embora garoto. Agora se eu laço com o companheiro. Vamos. Vamos moreno velho. Aí chamando comigo ali embaixo. Agora vai trazendo. Eu quero ver boa armada. É bom boa armada lá embaixo. Agora já vai chamando pra mim. Agora vamos embora. Aí enrodando mais uma. Atenção pelotão novo hein. Atenção Tito. Atenção Gabriel. Aí enrodando mais uma lá embaixo. Agora já vai viajando. É branca armada. Força a ser pra eles. Começamos o pelotão novo. 201 até a 210. Então minha comissão. Vamos embora Tito Nicóes. Agora Gabriel Nicóes. Gabriel Silva e também Rovani Corrêa. Também o GZ. O GZ. E também o Jefferson Barbosa. Até a 203. Relacionado na boca do bret. A mimona. Aí vai São José do Norte. Agora já vai trazendo. Agora vai rever. Aí enrodando mais uma lá embaixo. Agora vai Tito Nicóes. Agora vai Gabriel Nicóes. Aí enrodando pra mais um. 10 o garoto. Agora 201. Agora 202 na boca do bret. Aí enrodando pra mim. Comecei pelotão novo hein. Aí enrodando mais uma. É bom armado. É bom armado do primeiro. Agora vai o segundo. Agora vai trazendo. Eu quero ver Gabriel. Eu quero ver Gabriel Silva. Agora já vai rodando mais uma. É bom armado. É bom armado do Gabriel Tito Nicóes. Então. Aí já vai rodando pra mim. Agora vai trazendo. É Gabriel Silva. Agora vai Rovani Corrêa. É Rovani Corrêa. Que vai correndo no abraço. Aí mandando mais uma lá embaixo. Agora já vai trazendo. Eu quero ver GZ agora. Essa é o Jefferson Barbosa. É bom armado. É bom armado. Silva agora vai correr. Vamos embora GZ. Vamos embora cantor agora. Agora vai violeiro. Aí chamando pra mim. Agora vai trazendo mais uma. Agora desce aqui. Vai companheiro. Isso meu galo. Isso meu galo. Agora sim vamos embora. Botou a máquina no serviço. Aí chamando pra mim. Lá embaixo agora vai trazendo o garoto. Aí já vai rodando pra mim. Lá embaixo agora vai viajando. Eu quero ver agora. Passou do Rovani de boa. É bom armado agora. Se é o Jefferson Barbosa. Agora desce aqui. Vai chafinho. É contigo na pega do boi. Agora já vai viajando pra mim. Vamos embora é bom armado. É bom armado que passa. Agora vai Rafael Silveira. Agora vem Andrade. Ô Eriandrade. Enrodando mais uma. Lá embaixo é branca armada. É branca armada do GG agora. E branca também foi bem longe. Agora sim já vai trazendo. Vamos embora. A Fim Silveira agora vem milionário. Agora vai chamando. Eu quero ver. Vamos embora agora. Vai Eriandrade. Vai Eriandrade. Agora já vai enrodando pra mim. Lá embaixo agora vai a terra do lazado. Enrodando mais uma. Lá embaixo agora já vai viajando. Enrodando mais uma. Lá embaixo já vai viajando. Já vai viajando. Vambora garota. Agora partou pra fora. Mandou. Enbotando mais uma. Lá embaixo já vai viajando. Aí já vai preparando. Raul Santos e Rafael Santos. Prepara o César e também o Everton. Enrodando mais uma. Lá embaixo já vai viajando pra mim. Essa é a Fim Silveira agora. Edson Barbosa. Vamos embora garota. Agora já vai chamando pra mim. Lá embaixo. Vamos embora garota. Agora vai o ranho. Enrodando mais uma. Lá embaixo agora. Já vai botando a máquina no serviço. Aí trazendo comigo. Lá embaixo agora. Deixa que vá. Deixa que vá. Vamos embora. Vamos embora garota. Agora já vai chamando pra mim. Lá embaixo eu quero ver Raul Santos agora. Raul Santos agora. Já vai trazendo comigo. Lá embaixo. Aí já vai Raul Santos agora. Vai Rafa. Vamos embora Rafael Santos. Agora já vai chamando pra mim. Lá embaixo. Aí já vai rodando mais uma. Lá embaixo. Já vai viajando. Boa e boa. É a boa armada que passa. Agora já vai viajando. Mandou. Aí botando o César. Agora vai correndo pro abraço. É boa armada. Vai Rafa. Agora vai César. Aí vai César. Agora vai Avertão Ribeiro então. Aí rodando mais uma. Lá embaixo. César Mesquita. É César Mesquita. Que chamou na boca brete. Aí já vai rodando pra mim. Lá embaixo. Agora vai trazendo. Aí já vai rodando o Ítalo Rodrigues. Voltou. Boa, boa, boa. Vamos embora garota. É boa armada. Boa armada do Raul. Boa armada do Rafa. Ele já assaltou o Everton. Ele já assaltou o Everton. Agora já vai rodando o Ítalo Rodrigues. Agora o Matheus. O César, o Santos e o Felipe. Aí rodando mais uma. Lá embaixo. Agora vai trazendo. Aí já vai rodando pra mim. Lá embaixo. Agora já vai. É bom armada. É bom armada do César. Agora já vai rodando pra mim. Lá embaixo. E branca. E branca do Everton. E boa do Ítalo. Certo. E boa do Ítalo. Obrigado e meio. Vamos embora garoto. Saltou lá embaixo. Aí saltou ele. Agora é bom armada do Matheus. Vamos embora César. Vamos embora César. O Santos agora já vai rodando pra mim. Agora vai trazendo. Aí já vai rodando mais uma. Agora já vai pedindo o laço. Eu quero ver César. O Santos agora vai trazendo. Vamos embora garoto. Mais perto do Brito. Agora já vai viajando pra mim. Vamos embora. Vamos embora agora Jefferson. E agora vai Thierry Rodrigues. Aí rodando mais uma. Já vai viajando o César. E agora vem Felipe. Aí bonatinho Felipe. Agora contigo na pega do boi. Aí rodando mais um. Laço agora. Vamos embora garoto. É povo armada. É povo armada lá embaixo. Feito o serviço. Agora vai Felipe Rousa então. Aí rodando mais uma lá embaixo. Agora já vai viajando. Eu quero ver Jefferson Schaefer agora. É Jefferson Schaefer agora. Já vai rodando agora. Vamos embora garoto. A pato pra fora. Mandando o laço. Aí correndo pro abraço. A melhorzinha caiu agora. Aí rodando mais uma. Já vai viajando. É boa. É povo armada sensacional. A bandeira chegou né Tio Felipe. Aí rodando mais uma. Lá embaixo. Eu quero ver agora. É Tio Rodrigues agora. Já vai chamando pra mim. Lá embaixo. Vamos embora. Vai. Certo. 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 Vai só o Jefferson agora. O Tio não chegou ainda. Minha comissão. Vamos embora. Aí já vai rodando pra mim. Lá embaixo. Agora viajei. Virei. Virei de novo. Vamos embora. Vamos embora. Gabriel Nicóes. Agora vai Tito Nicóes. É Tito Nicóes. E Gabriel Nicóes. Agora vai chamando. Aí chamando comigo. Lá embaixo. Agora vai. É povo armada lá embaixo. É povo armado. Jefinho. É povo armada sensacional. Na bandeira. Vai chamando pra mim. Lá embaixo. Agora vai Tito. Aí vai Tito Nicóes. Agora já vai chamando. Agora vai Gabriel Nicóes. Então. Aí rodando mais uma. Eu quero ver Gabriel Silva. Agora vai rouvando em Corrêa. Até a 202. Relacionado na boca do Brecht. Fala meu cabra. 10. E aí Certo assim. Certo assim. Fica um pouquinho. Agora vamos pegando só. Tudo bom até o presente momento. Então a do Rovani. Agora vai passando o GG. Certo. Branca Armada. Vamos só passando um recado aqui agora da comissão organizadora. Atenção senhores laçadores. Tá aberto na secretaria um laço quarteto. Certo. Limitadas inscrições. Tá aberto na secretaria um laço quarteto. Duas forças. Certo. 13 e 4. Força alta. E duas Armada Força B. Pagando 20% do arrecadado pra Força Alta. E 10% pra Força B. Isso meu capataz. Podemos seguir certo. Assim vamos embora. Vamos embora garota. Boa Armada. É povo Armada sensacional. Bandeira Boa Armada. Feito o serviço. Agora vai adiantar. Aí vai adiantar. Agora vai trazendo comigo ali embaixo. Tá aberto na secretaria. O laço quarteto. Aí chamando pra mim. Lembra ser boa. É povo Armada sensacional. Bandeira já vai enrubando pra mim. Agora vai adiantar. Aí passando comigo ali embaixo. Eu quero ver Jefferson Silva. Agora vai Adilson Barbosa então. Aí rodando mais uma. Lembra ser boa. Agora vai tentação dele boa. É povo Armada sensacional. Bandeira eu quero ver Jefferson Silva. Agora vai Adilson Barbosa então. Adilson Barbosa. É o Jefferson Silva. Jefferson Silva e Adilson Barbosa. E aí tio Raul. Vamos embora garota. Agora vai chamando na pega do boi. Aí rodando pra mim. Lembra ser agora. Já vai botando mais uma. Jefferson Silva. Uma. Jefferson Silva. Duas. Vamos embora. O guri é novo. Tá se ajeitando. Vai chegando. Não adianta de nada. Vamos embora garoto. Aí já vai chamando pra mim lá embaixo. Essa é a Jefferson Silva agora. Vamos, vamos, vamos garoto. Agora vai trazendo comigo ali embaixo. Aí já vai rodando mais uma lá embaixo. Agora vai Renho. Aí rodando mais uma. Agora vai Adilson Barbosa. Agora já vai chamando pelo portão do Brent. Aí rodando mais uma lá embaixo. Tá aberto na secretaria laçada de Quarteto. Aí rodando mais uma. Duas forças. É três e quatro. Força alta. Duas armadas. Força B. Vinte por cento arrecadado pra alto. E dez por cento pra B. Aí rodando mais uma. Já vai chamando pra mim. Agora vai Rafael. Aí o Santos agora já vai rodando pra mim. É bom armado primeiro. É bom armado segundo também. Lembra se agora já vai viajando. Quero ver Rafa. Aí vai Rafa. Agora vai chegando comigo lá embaixo. O César Meski tá baixando. É bom armado. É bom armado Rauzinho. Agora é bom armado Rau Filho. Aí rodando mais uma lá embaixo. Aí rodando pra mim lá embaixo. Agora vai César. Agora vai ele. Aí vem Everton Ribeiro então. Everton Ribeiro agora vai correndo pra mais um. Dez o garoto vai botando a máquina no serviço. Agora já vai viajando. É bom armado Rafa. Agora feito o serviço. Agora já vai rodando pra mim. Agora vai Ítalo Rodrigues. Agora vai Matheus. Aí rodando mais uma lá embaixo. Agora já vai chamando na perna. A memória é Branca Armada. É Branca Armada. César agora já vai rodando pra mim. Agora vai trazendo comigo lá embaixo. Eu quero ver Ítalo Rodrigues. Então é povo armado. É povo armado. Sensacional. A bandeira vai botando comigo. Aí me passa agora. Capota orelha. Égua do garoto. Aí rodando mais uma lá embaixo. Agora já vai viajando. Eu quero ver Matheus então. É Matheus agora na boca do Branca. Agora já vai rodando pra mim. Agora vamos embora. É a César. Agora vai Felipe. A memória garota é boa armada. É a povo armada do primeiro. Agora vai o segundo então. Aí já vai enrodando. Atenção Renanzinho. Tiago já chegou ou não? Não ainda. Vamos embora garota. Agora vai embora. Aí já vai rodando pra mim. Lá embaixo agora é boa. É povo armado Matheus. Agora César. O Santos. Agora vai Felipe Rosentão. Vai embora garota agora. E aí Andrade. Aí rodando mais uma lá embaixo. Agora já vai viajando. Eu quero ver. Aí rodando pelo portão do Brato. Aí rodando o garoto. Agora já vai chamando mais uma. Agora vem Felipe Rosentão. Aí rodando mais uma. É mais um Serrana Querenciado no litoral. Aí já vai rodando mais uma. Já vai viajando. É boa. É a povo armada do César. Agora já feito o serviço. Agora já vai rodando. Agora vai Felipe. Aí vai Felipe. Agora vai botando batida. Agora vai serrando mais uma. Vai batendo. Vai valendo. É Branca Armada. É Branca Armada. Eu buçava agora. Vai Jefferson então. É a Jefferson agora. É a Jefferson chamando na porteira do Brato. Aí já vai rodando pra mim lá embaixo. Aí já vai rodando mais uma. Agora que a Rosília sulhou. A Rosília sulhou. Aí rodando mais uma lá embaixo. Já vai viajando. Eu quero ver garoto. Aí já vai chamando agora. Jefferson. Sefer. Vamos aí. Aí trabalhando comigo lá embaixo. Agora já vai rodando pra mim. Vamos embora garoto. Aí já vai chamando pra mim lá embaixo. Aí chamando comigo lá embaixo. Agora vai trazendo. Vamos embora. Bora. Bora garoto. Tu já vai chamando pra mim lá embaixo. Aí já vai chamando. Alô galera da TM. Enrodando mais uma lá embaixo. Já vai viajando pra mim. Eu quero ver. É a povo armada vira. E volta nova. Vamos embora Gabriel Nicóes. Agora vai Tito. Vai Tito. Agora vai Gabriel. Então. Enrodando pra mais um 10. Agora vambora garoto. Aqui é força alta. Aqui eu já vou marcar por conta e risco Tito. Enrodando mais uma. Já vai viajando pra mim. Agora vai trazendo. Eu conheço os galos que eu rio. Enrodando mais uma. Agora vai Gabriel Nicóes. Então. Vai Gabriel Nicóes. Agora já vai chamando. Eu quero ver Gabriel Silva e Rovani Corrêa. Mais uma dupla pesada. Aí já vai chamando pra mim lá embaixo. Agora vai trazendo. Vamos embora garoto. A memória deu campeereada. Agora vai ajeitando. Agora vai aceitando o Gabriel Nicóes. Enrodando. Entende da linda. É a povo armada sensacional. A bandeira sabe o que faz com o laço na mão. Enrodando mais uma. Os Nicóes são chegador. Enrodando mais uma lá embaixo. Eu quero ver agora. Vai Silva. Gabriel Silva é boa armada. Força alta. É força alta pra eles. Agora já vai rodando pra mim. Agora vai rovani Corrêa. Vamos embora garoto. Agora já vai rodando mais uma lá embaixo. Agora vai montando o laço. Aí correndo pro abraço. Agora já vai chamando. Vai largando batida. Eu quero ver GG agora. Eu quero ver GG. Agora vai trazendo comigo lá embaixo. Aí já vai rodando mais uma. É boa armada. É boa armada sensacional. A bandeira sabe o que vai trazendo. Aí rodando mais uma lá embaixo. Aí já vai rodando agora. Vai GG. Aí vai GG agora. Já vai rodando mais uma. É boa armada. É boa armada do Rovani. Agora já vai viajando mais uma bombona. Vamos embora garoto. Agora vai Jefferson Barmosa. Aí Jefferson Barmosa. Agora vai o povo do 20. Aí vai o povo do 20 de setembro. É boa armada. É boa armada. Força a ser atingir o índice. Aí rodando mais uma lá embaixo. Agora Rafael Silveira. Agora vai Iriandrade. Aí rodando pra mais um 10. Agora é mais uma de alta. Aí rodando pra mim. Lembaça agora. Bora Iriand. Aí fora Iriand. Agora já vai rodando pra mim. Agora vai trazendo mais uma. Eu quero ver boa armada. É boa armada. Já vai irmão comigo ali embaixo. É força alta também aqui. Aí rodando mais uma. Agora já vai Iriand. Aí já vai treinar. Agora vai Dormeiro. Aí rodando mais uma. Já vai trazendo mais uma. Agora é boa armada. Rafinha. É boa armada. Rafinha 100% até o momento. Aí rodando mais uma. Agora vai Iriand. Agora vai Edson. Edson Barbosa. Já vai chamando pelo portão do bret. Aí rodando pra mais uma. Lembaça. Eu quero ver. É boa armada. Força alta. É força alta pra eles. Então agora já vai rodando pra mim. Agora vai Edson. Então Edson agora. Enra o filho. Enra o filho agora. Meu Deus do céu. Aí rodando mais uma. Agora desencarrilou. Aí rodando mais uma. Lembaça. Segura um pouquinho. Aí rodando mais uma. Lembaça. Dois segundos. Aí rodando é boa armada. É boa armada. Sensacional a bandeira lá embaixo. Eu já vim brigar em meio. Aí rodando pra mim agora. É boa armada. Sensacional a bandeira é boa armada. É boa armada lá embaixo. O que passou do Edson Barbosa. Agora vai Raul. Agora vai Rafael. É boa armada. É boa armada lá embaixo. Aquela 205 é força. Aí rodando pra mim agora. Vambora 206 agora. Aí último laçador. Agora 207. César Mesquite. Everton Ribeiro. Aí chamando pelo portão do bret. Tio César. Agora sim já vai chamando. Agora é contigo na pega. Tio César. Aí rodando comigo ali embaixo. Agora botou o gatiado ruivo no serviço. Agora já vai chamando. Aí rodando mais uma lá embaixo. Agora vambora. É boa armada. Força alta. É força alta lá embaixo. Agora já vai viajando pra mim. Agora vai trazendo o Carver Everton. Everton Ribeiro. Agora já vai rodando pra mim. Ítalo Rodrigues e Matheus. Aí rodando na pega do boi. Agora já vai rodando pra mais um 10. Aí rodando mais uma lá embaixo. Já vai viajando. Vai trazendo. Vai aguardando. É boa armada. Vai ajeitando ali no manejo. Vai ajeitando o pessoal do bret. É solta. liberou pro campeiro. Liberou pro campeiro. É boa armada. É bom armada lá embaixo. César Pesquita. Vai correndo na via 207. Nasce correto. Aí rodando mais uma. Agora vai Matheus. Aí vai Matheus agora. Vai trazendo o Carver Everton. O Rodrigues saltou. Agora vai Matheus. Aí matou. Agora já vai rodando. É boa armada. É bom armada agora. Já vai rodando pra mim. Agora vai trazendo comigo lá embaixo. Agora vai Matheus. Aí vai Matheus. Agora já vai rodando comigo lá embaixo. Agora vai pedindo a porteira. É branca armada. É branca armada. Já vai rodando pra mim. Agora vai trazendo, já vai direto na B Em rodando mais uma, vambora Sérgio Santos Agora vai Felipe, oi Atenção aí, ó É a branca armada do Ávila É a branca armada Força B, vamos embora Sérgio Santos e Felipe, eu passo esse pelotão E já passo o recado, pode ficar tranquilo Em rodando mais uma lá embaixo, agora vambora Sérgio Vamos embora Sérgio, o gachado Vem, te ajeita, gachado, te ajeita Em rodando mais uma lá embaixo Agora, com o chadinho das mania Em rodando mais uma lá embaixo, eu quero ver Em rodando mais uma lá embaixo, agora vai ajeitando Agora, ajeita, ajeita que dá, Sérgio Vamos embora, ajeita que dá Nem que dê ruim, mas ajeita Vamos embora, garota, agora já vai chamando Felipe Agora, pode vir Felipe, vamos embora É branca, o boi cruzou a raia, Sérgio Em rodando mais uma lá embaixo, mas tá bom Vamos embora, garota, agora Felipe, é Felipe Rousa Agora já vai chamando pelo portão do brinete É a Jefferson agora, é a Jefferson agora Já vai rodando pra mim, agora vai Jefferson Vamos embora, agora vai os dois, minha comissão Em rodando mais uma lá embaixo, agora Mas era assim aqui, ó Era assim, já vai chamando no portão do brinete É a Jefferson agora, vai Thierry Rodrigues Em rodando mais uma lá embaixo Depois vou lá no acampamento Em rodando comigo, lá embaixo Já vai chamando, eu quero ver Em rodando pra mim, agora vai Thierry Rodrigues Agora, é Thierry Rodrigues Agora já vai chamando mais uma, agora vai trazendo Em correndo pro laço, agora mandando um abraço Em rodando mais uma lá embaixo, agora vai viajando Eu quero ver, eu tenho bolada É boa armada, força, se eles achatam Em rodando mais uma lá embaixo, agora é boa Agora, garota, agora é boa armada também É boa armada, sensacional Segurei um pouquinho só pra passar um recado Minha comissão Ei, atenção, atenção os laçadores Que estão interessados na laçada de quarteto Somente até as 19 horas, certo? Atenção, os laçadores da laçada de quarteto Somente inscrições até as 19 horas na secretaria, certo? Portanto, quem não escreveu ainda, corre lá Que dá tempo de sobra Vamos, vamos embora agora 211 a 220 Começamos agora, já vai chamando o Vitor Pokémai Eu quero ver, vamos embora garoto Agora vai Fabrício Rodrigues Eu quero ver o Júnior O Júnior Fonfonca agora vai preparando também Eu digo, aí prepara lá embaixo O Júnior Cleff, eu também preparo o Vitor Aí, rodando mais uma lá embaixo O Martim também, Jandier Aí, preparando até a 215 O Guilherme Caixeira e do Cassiano Rosa Até a 215 Relacionado na boca do Brecht O Grisada Aí, chamando comigo ali embaixo Agora, vamos embora Vamos embora, mas é uma enlinhação de laço Aí, rodando mais uma Já vai chamando comigo ali embaixo Agora, eu quero ver Aí, já vai chamando pelo portão do Brecht Fabrício Rodrigues agora É a Fabrício Rodrigues agora Já vai rodando pra mim, vamos embora Vamos embora, garoto Agora, já vai rodando pra mim Lá embaixo Agora, já vai chamando Eu quero ver o Júnior Fonfonca Agora, já vai rodando mais uma É boa armada É a Bova Armada primeiro Agora, vai trazendo o segundo Então, agora já vai viajando Eu quero ver, Diego É, Diego Ramos Agora, já vai rodando mais uma Júnior O Júnior agora Am I conforma, garoto Oi É a Bova Armada lá embaixo É a Bova Armada É a Bova Armada Agora, já vai rodando pra mim Agora, otra A me juventura Agora, garoto Agora, já vai rodando mais uma Lá embaixo Agora, vai passando Olhando pra frente meu galo olhando pra frente, é boa armada, é boa armada boa do Fonfonk, boa armada do Ramos agora vai Júnior, é a Júnior agora Vitor Santos, agora já vai chamando aí chamando pelo portão do Brito, agora vai trazendo mais uma aí já vai rodando pra mim, lembrança agora vamos embora garoto, aí correndo o Laça agora vai mandando um abraço, agora já vai viajando e vai trazendo, aí correndo mais uma já vai viajando, prepara Matinho, prepara Jandir aí prepara também Guilherme, Kaiser e Cassiano Rosa, até a 215 agora relacionada, é a Branca Armada do Júnior é a Branca Armada do Júnior, agora vai Vitor então aí rodando pra mais um 10, Matinho Jandir, Matinho Jandir aí rodando mais uma garoto, agora já vai chamando, aí chamando pelo portão do Brito agora já vai rodando, vamos embora, é Branca Armada do Vitor, é Branca Armada, Matinho Jandir se eu não, Renan, aí rodando mais uma lá embaixo, não tá, passei bora bora, vamos embora garoto, agora vai trazendo, aí rodando mais uma lá embaixo, bora Guilherme, bora bora, 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 tem que ser Manecero na boca do Brito vamos embora garoto, que hoje tem estação Fandangueira, tem gineteada, tem abertura oficial do rodeio, tem emoções por vir na vigésima quinta edição Camperiô, Camperiô, segura o brete lá embaixo segura meu galo, segura, segura segura o brete, não larga ninguém o meu breteiro o meu breteiro é ligado 220 vamos embora, liberando, liberado liberado, agora já vai trazendo, aí rodando mais uma, é Branca Armada, aí vai Guilherme, Caixeira, agora vai Caceno Rosa equipe Babalua, número um do Brasil e não adianta aí rodando mais uma lá embaixo aí botando mais uma, garoto, agora já vai chamando eu quero ver, vamos embora garoto, pode até ter igual melhor não tem, aí rodando mais uma já vai chamando pra mim, agora vai trazendo, eu quero ver Caceno eu quero ver Caceno Rosa, agora já vai trazendo agora, vai, veio, aí rodando mais uma lá embaixo, vai viajando, é bomba armada lá embaixo, no primeiro do segundo que passa, agora vai Caceno, agora vai Caceno, agora já vai rodando pra mim, lá embaixo, agora vai Caceno, aí vai Caceno Rosa, já vai rodando pra mim, prepara Matheus Guaranha e Alessandro, aí rodando mais uma lá embaixo, já vai viajando vamos embora, certo comissão, Matheus Guaranha e o Alessandro Rodrigues estão na vaca com a parada, certo? é a bomba armada do Kaiser lá cruzamos eles então, Maurício Magalhães e também Daniel Marques vamos embora, 260 vamos embora garoto, já vai viajando até 64, aí rodando mais uma lá embaixo, eu quero ver, vamos embora bora, bora, bora garoto, 270 agora aí já vai chamando pra mim, Maurício Magalhães e eu quero ver Daniel Marques, é Lucas Pérez e também Yuri Terceira, prepara lá embaixo vai só o Yuri, o Pérez também tá lá na vaca parada, aí rodando mais uma lá embaixo, eu quero ver vamos embora, bora, é isso aí rodando mais uma lá embaixo, já vai viajando eu quero ver Arthur Valim também prepara, Lorenzo Jardim o Tales Gama e também Renato Jardim é a bomba armada lá embaixo, é a bomba armada é a bomba armada do Rosa que passa agora, já vai rodando mais uma lá embaixo, ela é coberta aí rodando mais uma, agora passou o Maurício aí passando o Maurício, agora vai trazendo ele agora vambora, eu quero ver Daniel Marques agora é branco, armada, raia queimada vamos embora, agora vai terceira aí já vai terceira, agora vai trazendo ele embaixo agora já vai viajando, é boa, é a bomba armada agora vai Yuri, vai Yuri agora, é branca sem mango, meu Deus do céu o Zói é um gavião, aí rodando mais uma lá embaixo, agora já vai viajando, eu quero ver vai trazendo comigo lá embaixo, agora vai só o Yuri, o Lucas Pérez, aí depois vamos embora garoto, é demais vamos embora garoto, eu quero ver Arthur, eu quero ver Arthur agora vai Lorenzo, agora já vai rodando mais uma lá embaixo, aí já vai rodando pra mim, eu quero ver agora, vamos embora, é boa armada, é boa armada o terceiro Arthur Valim agora, Lorenzo Jardim aí rodando mais uma vamos embora, acho que estão tudo na vaca parada a 219 também, ó Serginho o Thales Gâmia do Renato também a 220 certo, 219, 220 também estão, tá minha comissão portanto 216, o Lucas Pérez da 218 e a 219 e a 220 estão na vaca parada portanto começamos, volta nova vamos embora, Vitor Pokémair e também Fabrício Rodrigues aí chamando comigo ali embaixo se lembrando, gurizada, que as inscrições do quarteto é somente até as 19 horas somente até as 19 somente até as 7 horas aí rodando mais uma lá embaixo agora já vai viajando, eu quero ver vamos embora Júnior Fofonco agora já vai rodando, eu quero ver Diego Ramos então, vamos embora Fabrício Rodrigues agora já vai rodando pra mim lá embaixo vamos embora garoto agora vai os homens da casa aí vai os homens da casa agora já vai os comandados do Rogério Gomes já vai os comandados do Viníci Pérez aí rodando mais uma já vai a peonada do João Sobrinho aí rodando mais uma lá embaixo agora já vai mandando, aí mandando garoto agora já vai trazendo é bom armado o Vitinho agora já vai viajando o Júnior Fofonco agora já vai rolando pra mim, eu quero ver é Diego Ramos agora já vai chamando comigo ali embaixo e bateu o calor pode passar aí é Chopete Beer aí rodando mais uma lá embaixo agora vamos embora é o Chopete do Laçador e não adianta hoje tem quentão gurizada ontem tinha também hoje vai ter aí rodando mais uma lá embaixo agora já vai trazendo agora já vai rodando mais uma agora vai trazendo o ganhoto agora sim não deixa aquela te cruzar meu galo não deixa aquela te cruzar agora já vai rodando é bom armado o Fofonco aí passando mais uma lá embaixo agora vai o Campeiro Diego Campeiro Diego segura o brecha pra mim não libera deixa, deixa aí lá embaixo deixa o homem trabalhar deixa o homem trabalhar Vitor o Diego Ramos prepara o Junior prepara também o Vitor Santos isso, tá classificado companheiro dá e só dá uma aproveitadinha no bota de quarta rastro mesmo isso vamos embora garoto agora deixa que vá aí rodando mais uma deixa que vem aqui Cavaco também é leia aí rodando obrigado obrigado em meio de guinho aí rodando mais uma lá embaixo agora já vai ver eu quero ver Junior agora é a Junior agora vai chamando no portão do Brent aí já vai rodando pra mim agora vem Vitor Santos então é Martim e Jandiro Guilherme, Caixeira e Cassiano Rosa aí chamando pra mim lá embaixo agora vamos embora também sempre agradecendo o apoio da nossa Prefeitura Municipal do Prefeito Amaro e Magnus Germano e também do Secretário de Cultura Marcos Oliveira aí chamando comigo ali Março a memória garoto agora já vai chamando agora vai trazendo a memória garoto agora vai viação de boa é bom armar do Jornal agora vai Vitor eu quero ver Martim agora vai Jandir a memória garoto agora 214 na boca do Brent aí pedindo a portão agora desse aqui vai agora vai trazendo vai preparando o Cassiano aí prepara Guilherme aí rodando mais uma prepara Guilherme prepara Cassiano agora já vai rodando aí vai metendo pressão agora já vai viazando o garoto aí rodando mais uma lá embaixo agora quem passou duvidinha é boa certo obrigado aí rodando mais uma lá embaixo agora é melhor pagar aí rodando mais uma vamos lá garoto já vai rodando aí rodando o garoto é branco armada que me deve eu não me deve mais nada do Martim que passou aí rodando mais uma lá embaixo agora vai viazando eu quero ver do Jandir aí rodando mais uma lá embaixo é boa armada é boa armada vai Jandir agora vai agora vai mas quem é que deu no Kaiser aí rodando mais uma lá embaixo e branca também lá embaixo do segundo agora vai Cassiano aí vai Cassiano agora o Matheus não tá passei Maurício é Maurício Magalhães agora já vai rodando pra mim lá embaixo Daniel Marques então aí rodando mais uma lá embaixo já vai viazando do garoto aí rodando pra mim lembra agora vai trazendo é branca armada do Kaiser é branca armada do Kaiser é boa armada do Cassiano agora já vai rodando pra mim lembra agora já vai trazendo eu quero ver Maurício Magalhães agora vai Daniel Marques agora 217 é 217 caminhando na boca do Brecht aí saindo olhando pra frente companheira olhando pra frente agora Pato olhando a Pato vai cada um é de seus homens trabalhar aí rodando mais uma lá embaixo deu certo agora vai trazendo a memória agora já vai chegando Yuri Terceira então Yuri Terceira já vai chamando no portão do Brecht aí rodando mais uma lá embaixo agora já vai viazando aí já vai viazando e vai trazendo aí correndo mais uma vai mandando o laço é branca sem mango de novo vamos embora e branca também gurizada bota o mango C123 aí rodando mais uma lá embaixo agora vamos embora vamos embora agora de F não tem aí rodando mais uma é bormada é bormada agora vamos embora e já virei volta nova de novo de Pokémaya aí rodando não chegaram aí né ô Renan não chegaram ninguém ainda né não obrigado e meio aí rodando mais um lá embaixo agora já vai trazendo vamos embora vamos embora garoto agora vai Pokémaya botando na máquina no serviço aí chamando comigo ali embaixo eu quero ver aí rodando pra mim lá embaixo agora já vai viazando agora vai Fabrício Rodrigues então aí chamando comigo ali embaixo agora vamos embora garoto aí da terra da vacina pro mundo aí rodando mais uma lá embaixo agora já vai viazando eu quero ver aí rodando mais uma lá embaixo é branca meu Deus do céu pequenininha aí rodando mais uma lá embaixo agora vai Fabrício aí vai Fabrício agora já vai rodando eu quero ver garoto aí vai Jânior Fonfonka Agora vai Diego Ramos então Enrodando na pega do boi Agora já vai botando mais uma partida Eu quero ver Júnior Fonfonca agora tá chegando ali o garoto Aí tá chegando ali o menino Agora tá chegando também o Diego Tão chegando ali gurizada É bom armado o Fabrício Força B pra eles né minha comissão Certo Vamos embora Tá chegando o Júnior Fonfonca Tá chegando o Diego Ramos Vamos aguardando Vai preparando o Júnior e também o Vitor Santos Prepara também o Martim Prepara o Jadir Prepara também lá embaixo O Guilherme Caixeira O Cassiano Rosa O Yuri Teixeira O Maurício Magalhães O Daniel Marques E o Yuri Teixeira São esses que eu tenho pra trabalhar Até o presente momento Vamos embora garoto Agora já vai chamando pra mim Lembra se eu quero ver agora Vamos embora Diego Vamos embora garoto Agora vai canhoto Ele laça do lado Trocado Aí chamando comigo Lembra se é boa É a povo armada sensacional A bandeira já vai rodando pra mim Lembra se agora já vai trazendo Eu quero ver Vamos embora já vai Vai direto na Cicis aqui Agora já vai rodando Júnior Agora vai Vitor Aí Júnior vai Vitor Então agora vai trazendo comigo Lembra se agora vem canhoto Vamos embora garoto Aí já vai chamando pra mim Lembra se agora vai Júnior Aí vai chorando Agora vai Vitor Aí rodando mais uma Dessa aqui Vai meu galo Aí dessa aqui Vai menino Agora já vai rodando pra mim Aí rodando Pegada do boi Agora já vai rodando É branca armada É branca armada lá embaixo Aí já vai rodando Era branca do canhoto Agora vai Vitor Santos Agora eu quero ver Matinho Eu quero ver Matinho agora É boa armada sensacional A bandeira é boa armada Mas essa vai direto na C também Vamos embora Matinho agora vai Júnior Aí rodando mais uma Lembra se agora vai Matinho Então Aí rodando mais uma É boa armada Segue nascer Aí rodando mais uma Garota agora já vai Viazando Matinho Agora vai Jadir Aí Jadir agora já vai Rodando o carvê Agora salta o cavalo Aí saltou lá O cavalo preto Agora já vai rodando Pra mim lembra Vamos embora Vamos embora garoto Agora vai Jadir Agora 214 Eu vou chamar 215 agora Ô Kayser Mas o que que deu naquela Ficou com vergonha Aí rodando o garoto Agora já vai rodando Pra mim lembra Aí azeitando o gorila Lembra se agora vai azeitando Aí na pega do boi Agora vai botando É boa É boa armada Mas segue nascer também Vamos embora Guilherme Kayser Agora vai Kayser Aí já vai rodando Mais uma Depois dá uma instruçãozinha Pra ele tá Kayser Aí rodando mais uma Lá embaixo Já vai viazando Eu quero ver garoto Aí chamando Guilherme Kayser agora É boa armada É boa armada Agora sensacional A bandeira Vai Guilherme Kayser Agora vai Kayser Aí vai Kayser Aí vai Kayser Agora já vai rodando Pra mim lembra Se eu vou me embora É Maurício Magalhães Agora vai Daniel Marques Aí rodando pra mim Lembra Agora já vai viazando Garoto Aí trazendo o menino Lembra Já vai viazando É boa É a bomba armada Mas vai nascer também Aí rodando mais uma Lembra Segura Segura o Brett Renan pra nós Segura pra mim Não libera ninguém Depois A pedido do meu sacalaço Lá minha comissão Segura lá Branca do Kayser Segurei Aguardei e esperei Assim que tiver condição O senhor pode me cantar E seu Sérgio Rodrigues E demos sequência no laço Certo assim Vamos embora Vai tocar Dessa que venha Vamos embora Vamos embora É Maurício Magalhães E Daniel Marques Aí rodando pra mim Lembra Só vamos embora Garoto Vamos embora Agora sim Já vai trazendo O Sérgio O 207 O segundo Foi boa e boa Mas deu branca Só por um detalhe Aí rodando mais uma Só me confirma lá Pelo amor de Deus Aí rodando mais uma Lá que agora Ele largou o mango Nas mãos Aí rodando mais uma Lá agora vai Agora vai Garoto Agora já vai Aí rodando mais uma Lá embaixo Eu quero ver Aí rodando mais uma Lá embaixo Agora Pia velha Agora Vamos embora Garoto Agora vai Terceira É boa armada É boa armada Lá embaixo Agora vai Do segundo Lá que passou E branca Fora Não deu Não tem o que fazer Aí rodando agora Vai Yuri Aí vai Yuri Terceira Já vai trazendo Comigo Lá embaixo Tem duas Essa Duas Boa Isso Ok Aqui Ok Vamos embora Let's go Vamos embora Garoto Agora vai trazendo Isso Vamos embora Bora garoto Agora bota Desculpa Na neblina Aí rodando mais uma Lá embaixo Agora já vai Chamando Aí chamando Agora vai Yuri Terceira Aí vai Yuri Terceira Agora já vai Trazendo comigo Lá embaixo Com mais Com mais de 50 Voltas Sérgio Semana passada Se consaga O campeão Do individual Sozinho E não teve O que fazer Aí rodando mais uma Lá embaixo É boa armada É boa armada Agora vai trazendo Comigo Lá embaixo É boa armada E vamos aguardando Vamos aguardar Agora aguardar Agora aguardemos Lá o sacalaço E também se tiver 10% Lembrando que inscrições Somente Até as 19 horas Lembrando que é somente Até as 19 horas As inscrições Do laço Quarteto Fico no aguardo E na eminência Assim que tiver Mais planilha A gente trabalha Informou CTG João Sobrinho Tchau Certo Mas não tem Tchau 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 Atenção minha comissão Acho que tá descendo Planilha aí pra vocês E já aí Assim que tiver Já pode me cantar Aí que a gente Já dá sequência De novo no laço Certo Ok que chegou Ok que entendeu Tá bom Obrigado Vamos embora Já tomou café Com merengue ou não Arbaridade Atrasou Atrasou É a chuva Ocupa É Celso E Tá Chegou Vamos embora Vamos embora A 225 Ali Minha comissão É inclusão É o Celso E o Eliezer Certo Vamos embora Vamos embora Já vai chamando Pra mim ali embaixo Eu vou somente relacionar Se tiver ali Condições já pode sair também É a Zenon Santos E também É Gilso Certo Vamos embora Certo Vamos embora É Gilso e Eliezer Vamos embora É Gilso e Eliezer Vamos embora Agora Zenon Santos E Jefferson Souza O Gilso e o Eliezer O Marquinhos e o Rafa Bode O Guilherme Silva E o Luiz Felipe O Arthur Matos E o Joian Rocha O Nicolas E o Rafael Torres A Nayuri E também O Henrique Nadal Certo É esses que eu tenho Pra trabalhar Agora Vamos embora Vamos embora Garoto Agora já vai chamando Pra mim Agora Vamos embora Zenon Santos Agora eu quero ver Agora Jefferson Souza É Jefferson Souza Agora já vai pedindo A porteira do laço Correndo Para o abraço Agora já vai botando Comigo ali embaixo Vamos embora Vamos embora Garoto Agora vai Jefferson Jefferson É boa armada É boa armada O Zenon Olha ali embaixo Agora Aí já vai rodando Pra mim Agora vai trazendo Jefferson Souza Agora vem Gilson E vem Eliezer Gilson e Eliezer Agora participa Certo Chegando ali embaixo Agora na parte Isso E o Gilson É um sócio Do CTG João Sobrinho Que tem por muito orgulho De carregar as cores Do CTG João Sobrinho Por onde passa Vamos embora Vamos chegando Na boca do Brett Tem condição aí Renazinho Não tem Tá certo Vamos com calma Vamos com jeito Não tem importância Esperamos um pouco E deixa que vem Assim que estiver pronto Vai preparando Marquinhos Prepara o Rafa Bode Prepara o Guilherme E também o Luiz Felipe Prepara o Ator Matos E o Joiã Prepara o Nicolas E o Rafael Torres Prepara a Nayumi E também prepara O Henrique Certo Saindo Gilson Minha comissão Vai falando Que eu te escuto A 26 Quem? 16 Tá beleza Vamos embora É passando lá então Certo Vai passando Gilson agora Do Laço Inclusão Vem Eliezer agora Vem Eliezer agora Vamos embora Pode tirar a mão do bolso Pode tirar a mão do bolso Capão da Canoa Pode tirar a mão do bolso E aplaude eles então Enrodando mais uma Agora começamos de novo Marquinhos e Rafa É Marquinhos e Rafa Agora já vai chamando Pra mim lá embaixo Eu quero ver agora Vai trabalhando Agora já vai chamando É Marquinhos e Rafa Bode Vamos embora Tá aí O Renanzinho É a Branca Armada Lá embaixo Agora Maitão de parabéns Os garotão Na vaca parada Também Eu acho que tem gorila Deve ser Vamos embora É Guilherme Silva Vai Luiz Felipe Vamos embora Agora já vai chamando Um abraço Olhando o corredor Agora Cuidado Cuidado Vem devagar Segura o cavalo Segura o cavalo Do Gil Segura Segura Vamos embora Garoto Agora já vai chamando Aí chamando pra mim Lá embaixo Eu quero ver agora Aí já vai rodando Pra mim Me deve Uma certa Vamos embora Garoto Me deve A do Guilherme E a do Felipe Que eu não peguei Boa e me deve Vamos Arthur agora Boa armada Também É boa armada Agora vai Joiã Rocha Agora Aí Joiã Agora vai Nicolas Agora vai Rafael Torres Então Aí rodando Mais uma Lá embaixo Como é que tá Vamos embora Garoto Agora já vai chamando É boa armada É boa armada A sensação Na bandeira Já vai chamando Prepara que virem De novo Enrodando Mais uma Lá embaixo Agora vai Dar Enrodando Nicolas Agora vai Rafael Enrodando Mais uma Nicolas Agora sim Ou não Renan Não 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 Também Vamos embora Passei Nayumi E também Henrique Natan É Nayuri Né Isso É Nayuri É Nayuri Que tá aqui Mas é Vamos Aí chamando Agora Nicolas Não tá A minha comissão E também Rafael Passamos No Nayuri E também Henrique Natan Aí chamando Comigo Lá embaixo Já vai chamando Eu quero ver agora A inscrição 230 Agora vai virar De novo Aí virar Senão Para lá embaixo Prepara Jefferson Souza Enrodando Mais uma Lá embaixo Agora vai Anáudio Agora vai Henrique Aí vai Henrique Natan Agora já vai Enrodando Agora vai Trazendo Aí trazendo Garoto É branca armada Prenda É branca armada Prenda Vai Henrique Natan Agora vira E de volta Vira em volta Nova Lá embaixo Zenon Santos Agora é o nome dele Aí rodando Para mim Lá embaixo Agora vamos Embora É povo armado Henrique É povo armado Henrique Agora feito Serviço Já vai Enrodando Agora Jefferson Souza É Jefferson Souza Vou chamando Aí rodando Mais uma Lá embaixo Agora ficou Bem melhor Aí rodando Mais uma Agora vai Trazendo Aí já vai Enrodando Mais uma Lá embaixo Eu quero ver É povo armada É povo armada Seu saco Na bandeira Aí já vai Enrodando Mais uma Lá embaixo Quando deram Se as luzes Enrodando Bora garoto Agora vai Confirmando É branca armada Lá embaixo Pode vir O Gilson De novo E pode vir O Eliezer Pode liberar Eles aí Renazinho Se tiver condição Se não Nós possamos Se tiver condição Também O Guilherme Silva E Luiz Felipe Mausguri Estão descendo Também aqui No corredor Minha comissão Vamos dar soma Guardadinha No Gilson E também No Eliezer Certo Minha comissão Assim que tiver condição Eles na boca Do Brecht Nós liberamos Oi Aonde Atenção Alã Bonho Atenção Alãzinho Bonho Pode comparecer Com urgência Lá Na casinha Dos juízes Atenção Alã Bonho Comparecer Com urgência Na casinha Dos juízes Vamos embora Pode liberar Eles ali Para nós Agora vai ajeitando Prepara lá O Gilson E prepara Também O Eliezer Aí rodando Comigo Ali embaixo Já vai Preparando Eles Agora sim Vai ter condição Do Brecht Vai ter condição Já vai largar Vai dar tudo certo Mais uma vez Agora sim Vamos embora E vai preparando O Guilherme Se tiver condição Lá embaixo Dos guris Estão ajeitando Se tiver condição Pode liberar O Guilherme Silva E o Luiz Felipe Estão aí Gurizada Como é que tá eles aí Paulinho O Gilson E o Eliezer Tá Então eu vou passar O Guilherme Eu vou passar O Guilherme E o Luiz Felipe Daí tu me chama Tá Renan Assim que estiver pronto Beleza Vamos embora Vamos embora Vai Guilherme Silva Agora vai Luiz Felipe Então Vamos embora Garota Agora já vai Chamando pra mim Eu quero ver É Guilherme Silva Agora Luiz Felipe Se tiver condição Na boca do Brecht Aí já vai preparando Também prepara tudo E também joinha Estão prontos Vão sair Então vai Beleza Vamos chegando agora Gilson e Eliezer Agora Pra mais uma volta De apresentação Mais uma volta Na laçada de dupla Aí Gilson agora Aí Gilson agora Já vai trazendo comigo Ali embaixo Já vai viajando o garoto Aí já vai trazendo pra mim Ali embaixo Agora vai cerrando Mais uma É branca armada Aí então de parabéns Essa gurizada Então de parabéns Essa garotada Já vai viajando Agora sim Liberou Ele liberou Passou o Eliezer Agora Guilherme Silva Agora vai Luís Felipe Vamos embora garoto Já vai chamando pra mim Aí rodando mais uma Olhando pra frente Seu Guilherme Olhando pra frente Seu Guilherme Deu certo Deu certo Deu certo Já vai chamando pra mim Lá embaixo Vamos embora Bora, bora, bora Liberou pra mim Agora vai trazendo mais uma Aí já vai liberando o garoto Agora vai botando mais uma Armada do Guilherme Que me confirma É povo armada É povo armada Agora Luís Felipe Então eu quero ver Arthur Matos Agora vai junhar Vamos embora garoto Agora vai chamando Na pega do boi Agora já vai rodando pra mim Aí rodando mais uma Lá embaixo Agora já vai viajando E vai trazendo Aí rodando mais uma Lá embaixo É só essa De 10 em 10 Aí rodando mais uma Lá embaixo Vamos embora garoto Agora saltou o Joiã É povo armado Luís Felipe Agora feito o serviço Agora vai Joiã Eu quero ver Vamos embora garoto Nada do Nicolas E também do Rafael Tuiza Aí ô Renan Não certo Deve ser Vamos embora Vamos embora garoto Agora já vai chamando Aí chamando comigo Lá embaixo 229 Depois com o Tico Tá se a gente Fica pra trás Aí rodando mais uma Vai Nayori Aí vai Nayori Então é Branca Armada Nayori Agora vai Henrique É Zenão Santos Agora vamos cantando A força É vamos cantando A força Agora já Rodando pra mim Certo 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 Ô Renan A hora que chegar O Gilson e o Eliezer Tu segura Tu segura eles aí Não deixa eles sair Porque ó O horário das 18 horas Vai ser com eles Certo Então não deixa sair A hora que for a Ave Maria Vai ser com eles Vai ser o tema Vai ser eles E daí o Lucas Pérez Já vem Pra horário da Ave Maria Vamos embora Aí já vai liberando É boa armada É boa armada lá embaixo O que passou lá embaixo É boa armada Me confirma Só da 230 Em minha comissão As duas que passaram É boa e boa Obrigado e meio Vamos embora Boa armada Vamos embora garoto Agora vai o Jefferson É vai o Jefferson Agora é Branca Armada Mas já tava na C certo Vamos embora Passeio agora Guilherme Silva Agora vai Luiz Felipe Assim que tiver condição Se tem ali condição Tá vindo ali o Guilherme Tá vindo o Luiz Felipe Vamos aguardando E vamos esperando os homens Assim que tiver condição Pode sair pegando o boi Pela cabeça meu galo Vai chegando ali então Prepara o Guilherme Prepara o Luiz Felipe Vamos agilizando Curizada Vamos agilizando A última volta agora Última volta Daí aguardamos Esperamos E vai chegar o horário Da Ave Maria Com Lucas Pérez Certo Vamos ajeitando agora Guilherme Silva Agora vai Luiz Felipe Aí chamando pelo portão Do Brecht Último giro de laço Essas aqui Minha comissão É tudo nascer Enrodando mais uma Lá embaixo Já vamos embora garoto Já vai enrodando pra mim Enrodando mais uma Lá embaixo Pode liberar Desça que venha Desça que vá Vamos embora Vamos embora Guilherme Silva Agora vai Luiz Felipe Agora só vai chamando Vamos embora Agora já vai ajeitando O laço Agora vai correndo Para o braço Agora bora Vamos embora garoto Agora já vai chamando Para mim Eu quero ver agora Vem Luiz Vem Luiz Vem Luiz Enrodando mais uma Já vai chamando Para mim Agora vambora É Guilherme Silva Agora vai chamando Pelo portão do Brecht Enrodando mais uma Lá embaixo Agora vai Luiz Felipe Então Vamos embora Turmatos Agora vai Joian Roça Vai trazendo comigo Lá embaixo Olha lá Embora garoto Agora desça que vá Meu galo Enrodando mais uma Vem a Turmatos Agora Turmatos Agora já vai chamando No portão do Brecht Vamos Luiz Vamos Luiz Enrodando mais uma Luiz Felipe Agora Já vai enrodando Mais uma Em15 Agora vai trazendo E segue Tudo bom Vamos embora garoto Agora vai viazando Vambora Vamos embora garoto Agora já vai chamando Luiz Felipe Agora Turmatos Agora vai Joian Enrodando mais uma Lá em Maça Agora vai trazendo Eu quero ver garoto Agora já vai pedindo A porteira Vamos botando mais uma Lá em Maça Agora saltou o Mumuzinho Enrodando mais uma Lá em Maça Vem Joian Aí vem joinha agora, já vai rodando mais uma lá embaixo Agora vai trazendo, aí já vai rodando pelo portão do Breach Aí trazendo pra mais um, daí o garoto agora vai botando Aí botando mais uma lá embaixo, boa Aí rodando mais uma lá embaixo, agora vai trazendo, eu quero ver Aí já vai viajando como é que o senhor tá Aí rodando mais uma lá embaixo, já vai trazendo, eu quero ver Passou joinha agora, vem ele, aí vem Nayuri agora Aí vem Nayuri agora, já vai chamando pra mim Agora vai trazendo na boca do Breach, agora vem a prenda Aí vem a prenda agora, já vai chamando pra mim Nayuri Henrique É Nayuri Henrique Natan agora pelo portão do Breach Tá saindo ali, aí tá saindo ali embaixo Aí isso, ajeita Agora vai trazendo, tá cheio de formiga Aí rodando mais uma lá embaixo, agora vai viazando Pode jogar fona, aí rodando o garoto Agora já vai chamando, agora vai aprenda Aí vai aprenda, agora vai Henrique Natal Agora vai botando na máquina, tô me andando no serviço Eu quero ver garoto, aí já vai rodando pra mais um Aí agora já vai viazando então Aí rodando mais uma lá embaixo Aí ajeitando mais uma, as últimas duas armadas Do meu horário de serviço E vou me despedindo E vou deixando vocês no horário da Ave Maria Na garganta de Lucas Pérez Vamos ajeitando lá embaixo Passou Nayori, passou Henrique Natal Agora vai ficando O horário da Ave Maria Com Lucas Pérez Vai que é tua, meu irmão Inscreva Beno Tá, meu irmão Certo! Muito boa tarde, Capão da Canoa! Muito boa tarde, 25ª edição do Rodeio Crioulo. Do CTG João Sobrinho. Chegamos mais uma vez às 18 horas no momento em que o Gaúcho saca seu sombreiro tira o pé direito do estrivo apaga o pito larga o copo no canto, indiferente do que estiver tomando e para, para por uns minutos para refletir como andam seus dias para refletir qual vai ser o caminho que vamos aderir. Quando estávamos agora pelejando com a vaca parada no Rodeio de Capão da Canoa o patrão Rogério chegou pertinho e trouxe a notícia que tinha uma dupla laçando no Rodeio de Capão da Canoa do nosso amigo Gilson e o Eliezer Mendes. eu convido que adentre a pista caminhando a cavalo os dois guris agora neste exato momento bem devagarinho caminhando na pista nosso amigo Gilson e também o Eliezer Pima Eliezer Mendes pode passar ali bem devagarinho tanto Gilson como Eliezer os dois se possível a passinho e de mãos dadas para fazer uma representação do que é os homens de bota e bombacha os homens que caminham lado a lado os homens que buscam sempre trazer algo positivo para qualquer que seja a pessoa para qualquer que seja o movimento eu convido carinhosamente que vá passando para o olhar dos senhores dois jovens um aproximadamente 14 anos outro chegando na sua maturidade com quase 30 anos de idade nosso amigo Gilson e neste exato momento olhando para eles me passa um filme na cabeça pois nós que temos filhos sabemos o quão grande é o amor de pai o amor de mãe o amor familiar o que esses dois não lhe falta a família do Gilson em especial tem o meu carinho tem o meu respeito pois um filho do coração criado como se fosse uma pérola dentro da sua família desejo a família do nosso amigo Gilson que nunca falte forças que nunca falte energia até porque não tem como faltar quando se tem uma criatura dentro de casa como é o nosso amigo Gilson quem tem a oportunidade quem convive esse nosso garoto faz parte do grupo da campeira do CTG João Sobrinho ele que é de São João do Sul Santa Catarina mas é João Sobrinho de coração no grupo do WhatsApp ele que interage no grupo do WhatsApp ele que traz um bom dia e ele vai nos dando energia sem saber por tudo que poderiam ser motivos para fazer ele baixar a cabeça e isso não acontece é sempre um bom dia bem alegre é sempre um boa noite estou indo gurizada que eu tenho meus afazeres é sempre encarando a vida como tem que ser feito ao nosso amigo Eliezer esse garoto que carrega o espectro autista e vem fazendo um trabalho diferenciado em todos os rodeios do Brasil a mãe do Eliezer carrega ele pode ir voltando a mãe do Eliezer carrega ele pelos quatro cantos do Brasil levantando essa bandeira a bandeira da inclusão a bandeira com que faz com que essas pessoas que tem tanto a nos ensinar tenham a oportunidade de poder cada vez mais se aproximar de montar cavalo de estar cultivando o nosso estado assim como a associação brasileira de criadores do cavalo crioulo e criou e inovou com o laço inclusão o Eliezer vem levando essa bandeira pelos quatro cantos do Brasil ele que da mesma forma tem suas adversidades tem até as suas dificuldades que tornam ele cada vez mais especial e hoje mais uma vez ele é abraçado pelo CTG João Sobrinho parabéns Gilson parabéns Eliezer pela forma de encarar a vida que Deus abençoe sempre suas trajetórias e que possam sempre ser exemplos de motivação de carinho e principalmente de respeito onde quer que ande que nunca lhe falte em respeito que nunca lhe falte em carinho e que tenham sempre muita admiração do grande público dos homens de bota e bombacha pode aplaudir Capão da Canoa são dois homens que cada um da sua forma encontra as adversidades da vida e levam ela da melhor forma arma o laço e vem Obrecht a dupla especial do rodeio de Capão da Canoa para seguir esse momento feitas as palavras arma o laço que já já é com vocês chegamos num rodeio com Juvo em Capão da Canoa no dia 12 de abril comemorando 42 anos de história são 42 anos de um município que ano após ano busca seu espaço também dentro dos grandes rodeios vemos passando por momentos difíceis por momentos que nenhum promotor que é encarar começar um rodeio com chuva na quinta-feira isso já faz em três anos mas Deus quis que fosse assim Deus quis que fosse dessa forma e assim a gente vem pelejando sem titubear sem baixar a cabeça e sim agradecendo agradecendo pelo motivo de poder acordar todos os dias e dar um bom dia para quem a gente ama agradecer pelo motivo de poder levantar e ir por serviço todos os dias e aquele que por nesse momento olha para mim e diz mas eu estou desempregado mas tu levantou de manhã e tem saúde para segunda-feira virar a página e escrever um novo capítulo da história da tua vida lembre-se sempre de agradecer ter gratidão ter fé e ter muita coragem quem disse que seria fácil estava brincando contigo a vida no dia de hoje é pelejar pelo almoço para podermos termos estar bem a janta não baixamos nunca a cabeça dentre os problemas que a vida possa nos impor porque os simples fatos de estarmos aqui laçando no rodeio com chuva já é motivo de agradecer pois se eu oferecer nesse momento para qualquer um dos senhores uma boa quantia de dinheiro pode ser que melhore seu dia se eu oferecer um milhão de reais para qualquer um de vocês agora vocês vão me olhar e dizer vocês seriam felizes com um milhão de reais todos diriam que são felizes mas se eu perguntasse mas se para ganhar esse um milhão amanhã você não pode acordar ninguém ia queirar pegar o dinheiro portanto se você abre mão de um milhão de reais para poder acordar amanhã amanhã no domingo quando abrir os olhos lembre das palavras desse humilde locutor que você quis acordar no domingo e comece uma nova fase na tua vida se você está com um pequeno problema se você está com um grande problema acredite que você não tem um grande problema e sim que você tem um grande Deus levante a cabeça acredite e deposite toda a sua força naquele seu propósito se tu sonha em conseguir um emprego corre atrás dele se tu sonha em ter uma formação para quem está numa faculdade eu sei que tem dias difíceis mas feche os olhos e quando acordar amanhã lembre-se de buscar os seus sonhos mas de dar o seu melhor todos os dias se você não tem as melhores condições para alcançar seus objetivos faça o que pode com as condições que tem enquanto não tem o melhor para fazer melhor ainda palavras do filósofo Mário Sérgio Cortella e que servem muito para a vida dos seres humanos lembrem-se não vale um milhão se eu não puder acordar amanhã e amanhã chega de graça e o sol nascendo ou a chuva batendo acordem amanhã e lembrem-se que eu posso eu consigo e eu vou alcançar e com o exemplo desses dois guri que passaram aqui que passam por grandes problemas na sua vida tem grandes adversidades e são exemplos de garra e de perseverança nós vamos encerrando esse momento lembrando que todos podem todos conseguem e principalmente nunca desistam sigam acreditando para que nossos pedidos alcancem os resultados fechamos os olhos invocamos a Santíssima Trindade e juntos rezamos a respeitada Ave Maria em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém lembre-se quem é pai quem é filho o respeito e o carinho fazem muita diferença a palavra converte mas o exemplo o exemplo carrega multidões posso não ser exemplo para muita coisa mas tenho buscado ser um exemplo para a criatura que eu tenho dentro de casa que hoje me parabenizou sendo campeão da vaca parada no rodeio na qual meu pai é capataz e para mostrar um pouquinho do que a gente tenta levar do que tenta ensinar faixa um pouquinho a trilha Alex e para todas as crianças que estão no parque para todas aquelas que ainda estão lá na vaca parada a Lívia vai fazer uma oraçãozinha agora bem curtinha para nós encerrarmos esse momento com vocês Lívia Pérez anjinho da guarda meu bom amiguinho me leve sempre para o bom caminho amém santo anjo do senhor meu zeloso e guardador se a ti me confiou a piedade divina sempre me rege me guarde e me domine amém obrigado Lívia obrigado pela participação obrigado João Sobrinho pela confiança obrigado Eliezer obrigado Gilson e para encerrar esse momento aí vem os galos da inscrição de número 225 225 encerramos a hora da ave maria a última armada deles Gilson bem pertinho Gilson para classificar a dupla eu preciso de uma armada se um deles pegar quem sabe vão estar na final tem que pegar uma de cada um vambora meu galo aí vem o homem de São João do Sul aí vem Capão da Canoa ele veste as cores do João Sobrinho por opção liberou por aqui o garoto com a camisa do CTG é João Sobrinho a cavalo bem pertinho Gilson frouxo colorado no patrão volta bem pertinho Gilson aí vai trabalhando quem sabe vamos narrar vocês na final passou para o garoto do João Sobrinho é Capão da Canoa passando os senhores aí vem Santa e Bela Catarina Eliane Mendes para o aplauso dos senhores ele que leva a bandeira do espectro por onde quer que ande que seja bem recebido que seja respeitado e que seja aplaudido pela tua garra meu galo parabéns pela tua existência parabéns pela tua essência e que tu está sempre nos estimulando e tendo coragem de encararmos qualquer que sejam os problemas de nossa vida um forte abraço para vocês quem esteve aqui nesse momento foi Lucas Pérez da cidade de Capão na Canoa peão do CTG João Sobrinho e com muito orgulho deixo os senhores na agradável companhia de Gabriel Amaral e aí a a a a a a a a Certo, valeu! Valeu, parabéns, parabéns, parabéns Lucas Pérez pelo momento da Ave Maria, parabéns a todas as palavras aqui dita, aos homenageados, Eliezer, Gilcinho, parabéns. Nós já vamos chegando para o trabalho então, 231 em diante, atenção as duplas oficiais, 231 em diante, já podem organizando para nós a próxima planilha, e nós já estaremos trabalhando na sala das duplas oficiais, tá certo pessoal? Então já pode ir se organizando, já pode ir se preparando, 231 em diante, assim que chegar a próxima planilha, o próximo pelotão, nós já estaremos trabalhando. Vamos lá, vamos aguardando por ali, assim que chegar a planilha nova, nós já vamos de novo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Daqui um pouquinho já está chegando o planilha 231 em diante, o próximo pelotão que estaremos trabalhando nas duplas oficiais, ainda hoje tem geneteada, tem bastante ainda coisa para acontecer, esse sábado de festa, dentro da 25ª edição, o Rodeio Criolo Internacional de Capão da Canoa, é CTG, João Sobrinho e Festa, é Capão da Canoa! E aí 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 Obrigado. 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 Agora lá embaixo. É boa armada. É boa armada. É boa armada. Sensacional. Que número deles? Ok. 215. Vamos correr o olho lá na 215. Comissão 215. 215. 216. Isso. Mateus Guarani Alessandro. No pé da 236. Vamos lá então, já vai encostar por ali, vamos lá, chegando Anderson e Rafael Pereira, 2-3-2 chegando, vamos lá, vem Anderson, vem Rafa, aí, Yuri, vamos embora chegando, vamos lá, já vai trabalhando o laço, agora tomara que não é, vamos lá, chegando pela calibreira da portada do Bratil, isso, vamos embora, tomara que aqui não morre, vamos lá, ajeitando por ali, vai pegando mais uma, vai abrindo o laço, aí vai botando mais uma, lá vai chegando pra cá, vai o Rafa, aí vai Rafael Pereira, chegando por mais um, 10, abriu pra fora, manda do laço, aí a forma do Anderson, então também, vai marcado por ali, a sensação, a bola manda, vai Rafael Pereira, agora vem Gabriel, Andrade, vem Emerson agora, aí vem chegando mais uma, abriu pra fora, manda do laço, botou mais uma lá embaixo, é branca, é branca, a bandeira não deu, é branca, a bandeira não deu, que pena, vem chegando pra cá, vamos lá, Gabriel, Andrade, vem Emerson, vamos lá, Gabriel, Andrade, vem Emerson, eu vou até a 2-3-2, já busco a 216, eu vou até a 2-3-2, e aí já leva uma volta da 216, já vai organizando essa lida que nós já vamos trabalhando, assim que tiver condições, nós já vamos com volta nova, pra inscrição número 233, Gabriel Andrade e Emerson Machado, vão chegando por ali, já estamos armando o laço, prepara o Leonardo Oliveira e também o Matheus Araújo, e aí se estiver pronto, eu já levo o Matheus Segueira e também Luiz Rolante, aí dá 2-3-6, pra passar vazada, certo? Vamos lá, aí veio o Gabi, aí vem Gabi, lá vem Gabriel Andrade, agora vamos lá, vai liberando a porteira do Brato e prepara pra mim, Emerson Machado, essa é onde? Ó, mas essa é onde que vai chamando o laço, essa é onde que vai chamando o rodeio, aí já vai levando mais uma, agora vamos lá, que eu quero ver, vai pedindo a passagem, agora vai liberando por ali, abriu pra fora, manda o laço, aí vem Emerson Machado, aí vem Emerson Machado na boca do Brato, abriu pra fora, fez o trabalho, voltei, mas chegou lá, e a formada também é sensacional, lá vai Emerson Machado, agora vai na pegada, já vai na pegada do laço, aí vem seguindo na costa do Alambrado, abriu pra fora, manda o laço, manda na corda, é pra 100%, é pra 100% no braço do Emerson Machado, já fez o trabalho, botou a corda, é a boa armada, é a boa armada também é sensacional, vamos lá, Leonardo Oliveira, também Matheus Araújo, vamos lá, Leonardo e Matheus, depois do Leonardo e do Matheus, eu já trabalho com o Matheus Ferreira e também Luiz Rolante, se tiver condições a 2-3-6, já vai ter condições pra 2-3-6, e se chegar mais alguém, oi? Certo, ok, vamos sempre na ordem, vamos sempre na ordem da chamada, vamos embora, chegando pra ali, já manda o laço, aí já vai passando pra ali, vai Leonardo e vem Matheus Araújo, vai Leonardo, vai Matheus Araújo, agora vai na pegada, agora manda o laço, agora botou mais uma, é boa, é a boa armada, é sensacional, é boa maneira secada, mais uma, lá vem Matheusinho, agora vamos lá, Matheus Ferreira, agora vem chegando pra cá, vamos lá Luiz Rolante, agora vamos lá, 2-3-5, agora vai chamando, 1-2-3-5, vai chamando na boca do Brato, agora tem que chegar no Matheusinho, aí tem que chegar no Araújo, tem que chegar, tem trabalho, tem que chegar, tem trabalho, não chegou no maspa, só que pena, é a Branca, e a Branca do Matheus também, isso, comissão, é a Branca do Matheus também, minha Nossa Senhora vai chegando pra mais um 10, ok, já é a Branca da primeira volta, vai Luiz Rolante, é boa bandeira, é a boa bandeira, um dos responsáveis da ginechada, manda o laço, agora voltou, é boa, vai chegando pra cá, vamos embora, vai abrindo a bordela, lá foi o Gama, aí já foi o Gama, isso, comissão, é a Branca do Gama, 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 na terceira volta, lá vai Telinho, aí vai Telinho, é, tem que pegar pra B, meu parceiro, vamos embora, chegando pra ali, se pegar é B, vamos lá, vem chegando, 2-3-1, agora vai levando pra ali, já vem chegando pra cá, vamos lá, é só, vamos embora lá, vem chegando pra mais um 10 agora, vamos lá, larguei a 3, a 216 aqui, certo, Serginho? Vamos lá, vai chegando pra cá, liberou, vem a Leicester, agora voltou lá embaixo, é boa, armada 4, lá, C, B, é, B pra 2-3-1, vamos lá, essa é a 216 do Matheus Guarinha, também do Alessandro, é do Matheus, é boa, é, a armada libera pra mim a 2-3-6, por gentileza, essa aqui, ok, essa já recém passou, vamos deixar pra depois, então, Anderson Ribeiro e Rafael, vamos ver se estão prontos, ok, então pode liberar, vamos lá, então pode liberar, como é que ficou a 216 lá, comissão? De boa em boa? Boa em boa, certo, ok, então, vamos lá, obrigado, obrigado, e bem, vamos lá, chegando pra cá, vamos lá, 2-3-2, agora pra volta, a nova já vai encostando no brete, vamos lá, pra última volta, ele laço, Anderson Ribeiro e Rafael Pereira, vamos lá, vem Anderson Ribeiro, vamos lá, Rafael Pereira, agora vem chegando pra lá, a qualquer momento em cega as duplas oficiais da Secretaria, a qualquer momento em cega as duplas oficiais da Secretaria, Certo, ok, retificada a armada no sacalaço, a armada do Alessandro Rodrigues da 216, é branca, vamos lá, já dobrou pra ali, é branca do Anderson, é boa do Anderson e branca do parceiro Rafael, e a força C pra eles, vai marcar da válvula, Gabriel Andrade e Emerson Machado, aí vem a 233, agora chamando no brete, aí já vai encostando na caixa, agora vai preparando, preparando, preparando a porteira, a alma preparando a porteira, preparando a pegada, agora já vem chamando, a uma 233, agora vem chegando na boca do brete, é 236, agora seguindo na boca da caixa, agora vai mandando o laço, vai chegando pra ali, assim que tiver condições, Gabriel Andrade e também Emerson Machado, já prepara pra milionado de vire, Matheus Araújo, Matheus Ferreira e Luiz Rolante, aí já vai organizando, essa é a hora que vai chamando o laço, essa é a hora que vai chamando o rodeio, lá vai garoto, agora vem chegando pra cá, Emerson Machado, agora vai pedindo, a uma já vai pedindo a porteira do brete, até agora vai conduzindo o laço, vai passando pra ali, vamos lá que eu quero ver agora, aí vai levando pra mais um 10, agora abriu pra fora do Gabi, é boa, é boa armada, é boa armada do Gabriel Andrade, então já vai marcada pra ali, pra chave alta, pra carga cheia branca, é a branca armada, é força bem, então pra 233, vamos lá, 2, 3, 5, já vai chegando o Leonardo, vamos lá, vem o Leonardo Oliveira, já vai chamando pra ali, lá vai o Leo, lá vem o Leonardo Oliveira, lá vai o Leo, vem chegando pra cá, Matheusinho Araújo, agora já vai autorizando, aí já vai levando pra mais um 10, agora pra quem sabe mais uma armada, é pra quem sabe mais um pano do Maragato, lá vai o Leonardo, vem o Matheus Araújo, agora vai pedindo, a uma já vai virar isso, vamos lá, já vai o Matheusinho pra ali, já vai pedindo a porteira, agora vamos lá, Matheus Serreira, é boa armada, é a bola do Leonardo, já vai marcada pra ali, aqui G6 já tá pré-definido, aqui G6 já tá pré-definido, a força assim, é a branca armada, mas G6 não muda, é a G6 não muda, vamos lá, chegando pra cá, vamos lá, 2, 3, vem agora, e vem o Matheus Serreira, a uma isso passou, Matheus Serreira vai em Luiz Rolando, e vamos lá, 216, agora Matheus Guarinha e Alessandro, é a branca, é a branca armada, é a branca bandeira, que perna não deu, que perna não deu, é a branca armada, é a branca armada, ela vai chegando, vai em Luiz Rolando, agora vai me dever uma volta, essa 2, 3, meia, a uma vai em Luiz Rolando, agora já abriu pra fora, fez o trabalho, a uma já fez o trabalho, é a branca bandeira, me deve uma volta, eu preciso de a mim, no mínimo uma, a uma chegando pra cá, vamos lá, Matheus Guarinha e Alessandro, vamos lá pra segunda volta, Matheus Guarinha e Alessandro, e depois já vem pra terceira e última volta, a 2, 3, meia, e também a 216, pra deixar o Eito Carpido e Ciscado, vamos lá, vai preparando, vai preparando o Brete, já vai preparando pra nós a pegada, eu acredito que não, vamos lá, vamos lá, vamos na chamada, já vamos preparando, já vamos organizando, atenção, atenção pessoal que não laçou na ordem, já pode chegar pro Brete, estamos nos arremates finais das duplas, e já vem o pessoal que não laçou na ordem, retardatários pra última chamada, é a branca do Matheusinho, é a branca do Matheus Guarinha lá embaixo, que pena, é a branca bandeira, amaldecendo agora, vamos embora, vai Alessandro por ali já, Alessandro Rodrigues, é boa armada, 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 é managata bandeira, aí voltando ao Brete, essas duas duplas aqui, pra apagar o que me deve, o pessoal que não laçou na ordem, chegar no Brete, estamos aqui nos arremates finais já das duplas oficiais, e na sequência, já vamos repassar todas as fichas aqui, pra ver os retardatários, pra última chamada, vai preparando assim que tiver condições, eu já vou com o Matheus Ferreira, e também Luiz Rolante. Vai, por favor. Vamos embora Vamos embora por ali Matheusinho Ferreira Vai encostando na boca Encostando na boca da caixa Agora vai passando Para ali Para a última volta Para a última volta Para a última armada Vamos lá Vai Matheus Ferreira Agora vamos lá Luiz Rolante Então já vai autorizando Aí já vem chegando Para cá Ele virou Abriu para fora Abriu para fora Manalho Lacho Botando a corda Já vai chegando Para ali Vai embora garoto Manalho Lacho Acorda Botou lá embaixo Agora vai Luiz Rolante Por ali Já prepara para mim Matheus Guaranha Já prepara Matheus Guaranha Já prepara Descendo Botou para ali No último furo Do rabicho Uma Dois, três, meia Segue a pegada Uma, dois, três, meia Segue a pegada Vamos lá Matheus e Alessandro Vamos lá Matheus e Alessandro Vem chegando Vem chegando Para mais um dez E só escolher De trás para frente Vem chegando Para mais um dez Vamos embora Pruma Vem o Tordilho Pruma Vem o Tordilho Para pedir a vazada Vamos lá Cruzou 216 Agora é a última Que eu tenho para trabalhar Ela vai Abriu Abriu Para fora Manalho Lacho Boa Está só no teu braço Meu presilha Está só no teu braço Meu presilha Vamos embora Vem chegando para cá É se pegar Agora é B Uma porventura Se perder Fica na C Mas os homens São campeiros E onde tem campeiro Não tem treveiro Aí vem chegando Alessandro Agora vamos lá Vai Primo Vai uma pegada Vamos lá Vai levando Por ali já Vem chegando Para mais um dez Agora vai chegando E isso não deixa Não deixa Ter roubar o bife Parceiro Abriu para fora Fez o trabalho Mandolho Lacho É boa Armada B Para 216 Nós já vamos Aguardando por aqui Atenção As duplas Que não cruzaram Pode chegar aqui na boca do Breta E cantar um número Para o Renan ali Para nós já levar Lida Já vai preparando Essa é a ordem Que nós já vamos Levar no trabalho Essa é a ordem Que nós já vamos Levar para Lida Uma afindada Vaca Parada Lá no salão Que espetáculo Que espetáculo Proporcionado Pela criançada Que veio participar Muito obrigado Pela presença De cada um dos senhores Que vieram aí Trazer as crianças Trazer os filhos Os netos Os sobrinhos Que alegria Que alegria Grande ver A alegria Dessa criançada Lá na Vaca Parada Da 25ª edição Do Rodeiro Capão da Canoa Vamos somente Aguardando Secretaria Se tiver mais planilhas Do lado de lá Já podem nos mandar Para cá Das duplas oficiais 241 Em diante Vamos lá Já vai preparando Para a nossa Lida Já vai preparando A pegada E atenção As duplas Que não correram As duplas Que não laçaram Podem se organizar E chegar a boca do brete E cantar um nome Para o Renan Que nós já vamos Levar no compasso Enquanto isso O DM Sonorização O som da festa O som do rodeio 2 3 4 2 3 3 5 5 6 7 Atenção, atenção, mais uma vez o pessoal que não laçou na ordem Atenção, atenção, o pessoal que não estava na chamada Todos os retardatários do Brete já para nós passar A última chamada, o pessoal que estava na vaca parada ali Pessoal que estava na vaca parada no trabalho, já teve a vaca parada Já pode ir no seu acampamento e se lhe é o pingo e vir para a boca do Brete Já estamos nos arremates finais das duplas oficiais Já vem os retardatários, na sequência vem Laço Quarteto As modalidades para essa noite de sábado e depois já vem Gineteada A alma tem bastante coisa ainda para acontecer na cancha principal Ainda vem 25ª edição do rodeio do CTG Som Sobrinho Artística pegando fogo A vaca parada terminou há pouco no salão Já está sendo preparadas estruturas para o baile logo mais com a Estação Fandangueira E aqui na cancha principal nós já vamos trabalhando com as duplas oficiais de evento Já nos arremates finais, atenção, atenção, mais uma vez O pessoal que ainda não laçou as duplas oficiais Última chamada E depois não tem Gregorio já vai preparando para nós ali E mais uma vez estamos aí lembrando os senhores do Laço Pia e Laço Prenda Laço Pia e Laço Prenda só escreve hoje Não tem inscrição amanhã para Laço Pia e Laço Prenda Então, portanto, o pessoal aí interessado no Laço Pia e Laço Prenda Tem que fazer a sua inscrição hoje lá na secretaria, tá certo? Vamos aguardando ali assim que chegar as próximas duplas Nós já vamos para o trabalho Duplas oficiais, Prefeitura Municipal de Capão da Canoa Certo, não há de ser nada Como é que é, Serginho? Ah, certo Não, já vamos levar o compasso agora Não, não, já vamos levar o compasso agora Agora, que a gente vai levar o caro O Traemбу, o que está aqui? E aí, nossa, acher O Traembtoria Municipal de Capão da Canona É, meu Deus Obrigado. 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 Enquanto nós já vamos aguardando chegar as próximas planilhas e também o pessoal que ainda não correu, o pessoal que estava escrito que ainda não correu. Vamos lá, liberando. Vamos lá, liberando por ali. Lá vem o pai da Lívia. Vamos embora chegando, botando o laço. Quanto orgulho no peito desse amigo Lucas Pérez agora. Aí vem chegando por ali. Vamos embora. Teve a Lívia aí campeã na vaca parada. Aprendinha. Aí vai Lucas Pérez. Agora vem chegando a Lucha Fih. A Lucha Finesse. Lá vai. Ele agora abriu para fora. Mandou o laço. Botou a corda. Vai chegando mais uma. É Maragata. A bandeira é boa armada. Pode retornar por dentro lá, né, Tio Serginho? Pode retornar por dentro. Autorizado pela comissão. Já pode retornar por dentro para mais duas altas de laço. E assim que for chegando o povo aí, Renato. Já vai me encantando. Nós já vamos largar para deixar o Eito carpido e ciscado. Ainda não. já vai preparando, já vai organizando para nós mais duas duplas aqui. Já prepara Samanta, Quintanile e Cassiano Gil. Na Força C lá, comissão. Pode tomar nota, por gentileza. E também Manoel Júnior e Enzo Becker também pela Força C. Já pode chegar a boca do Brete lá. Vai, Lucas Pérez. Aí vai, Lucas Pérez. Na segunda volta. Segunda volta de laço. A alma já vai passando por ali. Já vai chegando para a boca do Brete. Oi? Ok. Já pode largar. A alma já prepara para mim. Daí baixo. Ok. É boa armada, 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 é sensacional do Lucas Pérez e a Maragata. É boa armada também. É boa armada, é boa bandeira. Aí chegando por ali. Nós já vamos aguardando. Já vai chegando por aqui. 229 aí. Tá certo, comissão? Rafael Torres. Vamos lá ver. Nicolas. Então já libera para mim. 229. Aí já vai chegando para mais um 10. Ok. Lá vai levando para mais uma. Agora abriu para fora. Mandou no laço. É boa armada, 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 é boa. É boa armada, é certo. Lá vai, Rafael, agora vem chegando. Lá vai, Rafael Torres, agora autorizou para ali. Já vai pedindo. Aí levantando o laço, agora vem chegando. Oi? Ah, não. É 229? Ah, tá. Essa aí é a outra que chegou? Certo. Branca armada do Rafael Torres. É branca do Rafael Torres. Comissão? A 219 também já vamos levar. Arthur Valim e Lourenço Jardim. Já pode autorizar para mim, Renan. Isso. Vamos levar bem no compasso aqui para dar tempo de todo mundo laçar bem tranquilo. Arthur Valim e Lourenço Jardim. E depois, se estiver pronto, Samanta Quintanil e Cassiano, nós já vamos adiante. Já vamos adiante na pegada. Já prepara para nós, 237 e 238. Vai organizando para nós a pegada. Alman já pediu. Alman já pediu por ali. Vai levando. É 219 na pegada. É 219 na porteira do Brete. Prepara o Lourenço. Alman já prepara o Lourenço. O Jardim já vai chegar por ali. Aí já vai chegar para o trabalho. Vamos embora. Mano lá se botando na corda. Mano lá se botando na corda. Lá vem chegando o Lourenço. Já vem na boca do Brete. É a branca armada. É a branca bandeira aqui. Pena lá vai Lourenço. Agora vai Lourenço. Alman lá vai chegando. É a branca armada. Turzinha lá vai Lourenço. Jardim agora vai chegando. Alman já vai campeirando. Abriu para fora. Amandolio lá se é branca. É a branca também. É a branca bandeira. É a branca também. É a branca bandeira. Já vai encostando para cá. Já vai parando. Volta nova. E quando chegar os próximos ali. Nós já vamos para trabalhar. O Malu Caspérez então vai liberando por ali. Atenção. Laço quarteto. Já prepara para nós. Laço quarteto da inscrição número 1. Nós já vamos até a inscrição número 10. Já organiza. Atenção da 1 a 10 do laço. O quarteto já vai organizando a pegada. Aí vai levando para ali. Vai Lucas Pérez. Agora já vai chamando o laço. Aí já vai botando na corda. Vai botando o laço. Agora vamos lá que eu quero ver. Passou para ali. Abriu para fora. Aí já mandou-lhe o laço. Aí já mandou-lhe a corda. Vai chegando para mais um. 10 agora mandou-lhe a corda. Segando o laço. Botando na armada. Aí vai passando lá embaixo. Agora eu quero ver. É boa. É boa armada. É chave alta. Então já vai marcada para ali. É chave alta. Para o Lucas Pérez e também para o Yuri. Já vamos dando sequência para ali. Vamos ver assim que chegar. A 229. Também a 219. Para a volta 9. Nós já vamos aguardando também. Samanta Quintanilha. E também Cassiano Gil. Ainda não. Já vamos pegar essa informação aí, Renan. A gente está saindo. Certo. Vamos lá. 229. Vamos lá. 229. Então já pode chegar para cá. Já prepara, Renan. Assim que chega aí. Samanta Quintanilha. Cassio Gil. Manuel Júnior e também Enzo Becker. Vamos lá para nós já dar sequência. O trabalho já prepara para mim. Depois dessas duplas aqui. Já vai chegar lá. Se o quarteto da inscrição número 1 até a inscrição número 10. Já vai preparando. Já prepara que nós já vamos intercalar. Olhando para frente. Olhando para frente, meu parceiro. Olhando para frente. Vamos lá. Já abriu para fora do Nicolas e também do... Volta. Volta o Nicolas. Volta o Nicolas. É boa do Rafael Torres. Então é boa armada. E volta o Nicolas. Lá embaixo já pode chegar. O Arthurzinho, Valim. E também o Lourenço do Jardim. Assim que estiver pronto. Já pode encostar para ali. Já organiza e prepara. A primeira inscrição do Laço Quarteto. Já prepara Felipe Delfino, Rafael Pereira, Anderson Ribeiro e também João Manuel. Já prepara Bernardo Passos, Gustavo Raup e Arthur Adail. E também Lucas Gama da inscrição número 4. A inscrição de número 5 é do Iago Santos, do Joaquim Silva e também do Alain Bonho. Aí preparando para mim a inscrição número 6. Já prepara Tito Nicóes, Gabriel Nicóes, Rafael Silveira e também Ariá. Já vai organizando. Vamos lá. Já mandou o Lulaço. Já pagou de boa. Já pagou de boa. 229. É boa bandeira. É boa armada. Assim que tiver condições. Ok. Já está na C229. Já está classificado. Aí tem mais uma voltinha para cruzar. Atenção. 229. Atenção. Vai chegando por ali. Nicolas e Rafael aqui. Já passou. 219. Arthur Valim e também Lorenzo. Vamos lá para fechar a segunda volta. Nós abrimos já a terceira dessas duas duplas. E já vamos aí ao Laço Quarteto. Atenção, Laço Quarteto. Mais duas duplas aqui. Nós já vamos ao Laço Quarteto. Já vai encostando por ali. Então já vai trazendo o laço. Vai levando a corda. Aí já... Isso. Da inscrição número 1 até a inscrição número 10. Já prepara. Vamos. Atenção. Da 1 a 10 do Laço Quarteto. Já vai organizando a pegada. Abriu para fora. Mando-lhe a corda. Branca bandeira. Branca bandeira. Branca manda aqui ver. Não deu lá. E agora vem chegando. Aí Lorenzo. Ó, uma Lorenzo Jardim. Ó, uma Lorenzo Jardim. Lá vai passando por ali. Lá vai capão da canoa. Agora abriu bem o laço. E mandou-lhe a corda. Aí já vai chegando para mais um 10. É a Branca bandeira. É a Branca bandeira. Vai voltar para apagar o que me deve essas duas duplas aqui. E já vai preparando o Samanta Quintanil e Cassia no gel. Manuel Júnior e também Anzo. Nós já vamos levando intercalado aqui. Pode ser, comissão? Pessoal do Laço Quarteto. Para não deixar o pessoal também do Laço Quarteto parado. Vou relacionar os quartetos. Certo? Vamos passar mais uma volta aqui nas duplas até fechar essas duas aqui. Aproveitando, vamos mais uma vez relacionar os 10 primeiros quartetos. Já prepara a inscrição número 3 é do Felipe Del Filho, do Rafael Pereira, do Anderson Ribeiro e também do João. A inscrição número 4 é do Bernardo Passos Gustavo e também Arthur Adaiui e Lucas Gama. A inscrição número 5 é do Iago Santos, do Joaquim Silva, do Alain Boi e também do Guilherme. A 6 é do Tito. Aí preparando também o Gabriel Nicóes, o Rafael Souvereiro e Andrade. A 7 já prepara a Rit Caetano, também Murilo Raup, Ademila de Oliveira e também já prepara a Luciana de Oliveira. A inscrição número 8 é do Daniel Valim, do Everton Vargas, do Rato e também do Fura. A inscrição de número 9 já prepara a Gisele Jefferson Barbosa, Francisco Aguiar Bruno Barbosa. A inscrição número 10 já prepara para mim, Lucivan, Maicon Silva, Dedé e também Wagner. Essa é a boa armada, a boa armada 229 vai cruzando lá embaixo, então já vai fazendo o trabalho. Aí já vem o Rafael Torres, agora vai passando para ali lá embaixo, é boa bandeira. Aqui já vai para a carga cheia, mas segue pela força C, já pré-definido. Vamos lá, já botou lá embaixo, já fez o trabalho do Rafa também. Já é força C para eles e não muda, vamos somente aguardando. Quem é que chegou aí, Renan? 226. Ok. Marquinhos e Rafa Bode. Pode largar eles assim que tiver condições. Já pode largar eles para nós ali. Vamos somente aguardando a 219 para apagar a última volta. Para aí sim começarmos o laço quarteto. Já relacionamos por aqui, já vamos começar o laço quarteto. Serginho, o senhor tem a classificatória do laço quarteto? Certo. Já vamos levar por aqui o laço quarteto, já vamos organizando. Já vai preparando o laço quarteto. A próxima modalidade que estaremos trabalhando. Oi. 238, está aqui. Ok. Depois da 226, já pode largar eles. Isso. Isso. Vamos lá, pode encostar para ali. Quem estiver pronto, pode largar para mim, Renan. Vamos lá, vem chegando. Vamos lá. Marquinhos e também o Rafa Bode aqui. 226. Certo, Serginho? Isso. Saltando no direto. Vamos lá, vai Marquinhos. Vem, Rafa Bode. Vamos lá, vem Marquinhos. Vem, Rafa Bode. Agora vai levando para ali. Já vai levando o laço. Aí já vai levando a base do laço. E a pata do cavalo é a branca bandeira. É a branca, armada. Ok, já pode liberar para mim. Agora vai largando que nós já vamos ajeitando ali. Já passou do Marquinhos por ali. Vamos lá, botou lá embaixo. Agora foi o Rafa Bode. Já mandou-lhe o laço. Já botou a corda. Aí já vai encerrando para mais um. 10. Agora vamos lá que eu quero ver. Ok, vamos lá. Chegando para mais uma. Agora abriu para fora. Mandado o laço. E mandado a corda. Boa. Vamos lá. Chegando para ali. Segue, segue, segue. Camperando. Comissão, avalia para mim. Comissão, avalia para mim. Vamos lá. Vai chegando para mais um. 10. Abriu para fora. É boa e branca. Certo. Ok, é boa e branca. É boa e branca para 200. 219. É boa e branca a bandeira. Então fica de fora. 219. Isso é minha comissão. Vamos lá. Chegando para cá. Então já vai liberando para mim. Ok. Já pode chegando. 238. Vamos lá. 2, 3, 8. Manuel Júnior e Enzo. Vamos lá. Vem o Manuel. Depois eu trabalho com Enzo. Agora vamos lá. 2, 3, 8. É essa, né, Renan? Vamos lá. Vem Enzo Becker. Então já vai autorizando para ali. Lá vai o Manuel. Aí já vai o Manuel Júnior. Agora vem Enzo Becker. É a branca a bandeira aqui. Lá vai Enzo Becker. Agora na pegada. É a 2, 3, 8. Que vai correndo. É 238. Que vai na pegada. E aí já vamos largar. Laço quarteto, minha comissão. E aí já vamos largar. Laço quarteto, passou no Baixão do Enzo. Já foram conferir para a minha pegada. É a branca a bandeira. A pergunta vai... É a branca a bandeira. É a branca a bandeira. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Duas armadas é força B, 0, 1 e 2 armadas é força B. Isso, deixa eu ver nesse... Duas armadas, duas armadas cravadas. Duas armadas é força B e de 3 armadas acima, 3 e 4 é chave alta. Duas armadas é força B e nós vamos mais duas voltas de mata-mata, certo? Duas armadas é força B, 3 e 4 armadas é força alta. E nós vamos mais duas voltas de mata-mata no laço quarteto. Vamos lá, Felipe Delfino. Vamos lá, Felipe Delfino. Vamos passar uma volta no laço quarteto. E já vem uma volta das duplas. Vamos lá, Felipe. Vamos lá, Felipe Delfino. Vamos lá, Rafael Pereira. Vem chegando aqui. Não tem onde não vim. Vamos lá, já vamos chegando para ali. Já vai preparando. Vamos lá, Felipe Delfino. Aí vem chegando pela boca do Breta. Agora vai o Filipão. Aí vem Rafael Pereira. Vamos lá, Anderson Guimbeiro. Vamos embora chegando. Certo. 20% do valor é arrecadado para a força alta e 10% do valor é arrecadado para a força B. Parando em um quarteto na alta e um quarteto na força B. Vamos lá, ajeitou a imagem. Como é que ficou do Felipe? Eu estava pegando o recado. É boa do Felipe, é do Rafael? Branca, ok. Vamos lá, vai Anderson de bola. Vem João Manuel. Temos já preparado. Bernardo Passos, Gustavo. É boa armada, é boa armada. Três laços, força alta para a inscrição número 3. Vamos lá, inscrição número 4. Vamos lá, Bernardo Passos. Agora vem Gustavo. Depois eu trabalho com a Artura e também Lucas Gama. Essa é uma de... Vamos lá, inscrição número 4. É laço quarteto. É laço quarteto que vai chamando. Já vai encostando no Breta e lá vai levando. Aí vem Bernardo Passos. Agora vem Gustavo. Vamos lá, Gustavo Raup. Vamos lá, Gustavo Raup. Depois eu trabalho com a Artura. Depois eu tenho Lucas Gama que vem inscrição número 4. Agora vai chamando. Vamos lá, 20% para o primeiro lugar da chave alta. E 10% para o primeiro lugar da força. Vem a Selvande. Aí vem levando mais uma lá embaixo. Agora do Bernardo Passos. É boa, lá vem a Artura agora. Vamos lá, Artura. Já vai autorizando. Arturzinha, já vai autorizando. A porteira do Breta e lá vai Gustavo. Aí já abriu para a Fana. Fez o trabalho. Aí já fez o trabalho. Mandou a corda e voltou o laço. Agora vem chegando mais uma lá. Vem a Arturzinha. Vem o Lucas Gama. É boa. É boa armada também. Vem a sensacional. E é boa bandeira. Vai Lucas agora. Vem chegando para cá. Liberando. Iago Santos e Joaquim Silva. Iago Santos e Joaquim Silva. Prepara para duas voltinhas. No mata-mata. É a branca, amada. É a branca do Artura. Agora vai Lucas ali. Vai passando mais uma. É branca também. É força B para 4. Isso é minha comissão. É força B para 4. Vamos lá. Inscreção número 5. Agora vai pegando o final. Já vai levando o laço. Aí vai. Agora vem Joaquim. Depois eu trabalho com a Le Guilherme. É boa armada. Marcada mais uma do Iago. É boa armada. Ela vai Joaquim. Aí vai Joaquim pegando mais uma. Vamos lá. Lembunho. Vamos lá. Lembunho. Já prepara para mim. Depois eu trabalho com o Guilherme Silva. Essa é aonde. Aí já vai abrindo para fora. E mandando o laço. E botando agora. Ela vai Joaquim. Agora vem Alain. É boa armada também. É sensacional. Minha vovadeira vai a Lembunho. Agora vem Guilherme. Aí vem Guilherme Silva. Na pegando. Ela vai autorizando a solta. Aí já vai chegando. Passou do Gui. Aí já passou do Gui. A branca do Alain. A branca do Alain. A branca do Alain. Já foi Guilherme. Aqui para quem sabe. Se é a segunda na força alta. Vamos lá. Tito Nicóes. Vamos lá. Tito Nicóes. Da minha mulher. Olha a Vila. Agora vamos lá. Vão autorizando. É boa. É a boa armada. Três laços. Chave alta. É a três laços. Chave alta. Vai ser. É a da por ali. Não vai Tito. Agora vamos lá. Gabriel. É a Gabriel Nicóes. Vai chamando. Depois eu trabalho com o Rafael Silveira. E também a de Andrade. Já prepara para mim. Depois eu trabalho com a inscrição. Já vem chegando para cá. Liberou para mim. Vai Rafael Silveira. Agora vem ele. Andrade na boca da caixa. Ele Andrade na boca do Breté. Liberou lá embaixo do Gabriel. É boa. É a formada sensacional. Lá foi Rafa. Agora vem a de Andrade. Agora vai cruzando. E já vai trabalho do laço. Agora vai pegando mais uma. Passou do Rafael Silveira. Já fez o trabalho. É boa. É a boa do Rafa. Marcando mais uma. Vai ali. Aqui já é chave alta. Aqui já é chave alta. Para a inscrição número seis. Agora vamos lá. Com a inscrição número sete. Já pode encostando para cá. Vamos lá. Rit Caetano. Vamos lá. Rit Caetano. Já vem chegando. Murilo Rafa. E depois eu trabalho com a Demila Oliveira. Aí já prepara para mim. Luciara. Depois eu trabalho ali embaixo. Vai preparando. Essa é uma inscrição número sete. Lá vem o Rit. Lá vem o Rit Caetano. Vamos lá. Chegando para cá. Vem o Murilo. Vamos lá. Murilo. Agora vem chegando para mais um dez. Agora vamos lá. Chegou pela boca da caixa. Agora prepara a Demila. Vamos lá. Já prepara para mim a Demila Oliveira. Depois vem a Luciara. Vamos lá. Inscrição número sete. Agora vai chamando. Vamos lá. Já mandou o laço. Agora voltou o corda. Já vai chegando para mais um dez. É a branca da Rit. É a branca da Rit. Lá vai chegando. Vai Murilo. Agora vem a Demila. Vamos lá. Vem a Demila Oliveira. Vem chegando para ali. Já vem a Luciara. Agora prepara para mim a boa. É a boa. É a boa. É a boa. Mandeira também. Cega da mais uma. É a Maragata. Lá vai a Demila. Agora vamos lá. Luciara. Vamos lá. Luciara. Agora vai chamando para a boca do Brett. Vamos lá. Uma armada infelizmente fica de fora. Inscrição número sete. Lá vem a oito. Lá vem Daniel Valim. Vamos lá. Everton Vargas. Agora vamos lá. Rato. E depois o trabalho com o Fura. Inscrição número oito. Agora vem chamando para mais um dez. Dupla. Ainda está correndo. Mas aqui no meio do caminho. A dupla ainda está correndo. Mas no meio do caminho. Não. Tenho aqui. Nem correndo. Eu tenho aqui também correndo. Vamos lá. Chegando para mais um dez. Agora mandou o laço. Agora botou lá embaixo. É a boa. É a boa. Armada vem Everton Vargas. Agora vem Rato. E depois eu trabalho com o Fura. Agora vai chamando. Vamos lá. Já vem chegando para cá. Vamos lá. Rato e Fura. Inscrição número oito. Ok. Vai chamando. E já vai pegando mais uma. E daqui um pouquinho já está chegando o Fernando Alves para comunicar com os senhores. Aí vem Everton Vargas. Agora vamos lá. Rato. E depois eu trabalho com o Fura. Agora vai chamando por ali. E já vai pegando mais uma. Agora mandando o laço. É a boa. Armada. É a boa. Armada lá. Vai o rato. Vem o Fura. Vamos lá. Vem o rato. Agora vem o Fura na boca do Brett. E já vai trabalhando o laço. Agora vai botando mais uma. Gesell. Depois eu trabalho com o Jefferson Barbosa. Já prepara Francisco Aguero. Depois eu trabalho com o Bruno Barbosa. Inscrição número nove. É a boa do rato. É a Branca do Rato. E vai o Fura. Aí vem Gesell. Vamos lá. 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 Já vem chegando o Gesell. da inscrição número nove. A boa. Armada. Chave. Alta prazo. Pra oito, comissão. Chave. B pra oito. Ok. Inscrição número nove. Já vai chegando por aqui. Fernando Alves. Depois aqui. Qual é essa dupla aqui? E depois essa dupla aqui do Marquinhos e também do Bode. Certo? Fernando Alves. Com os senhores. Pro seu. Boa noite. Opa. Parabéns. 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 Parabéns ao trabalho. Vamos chegando pra volta nova. Então já vai rodando aqui. Fechando o quarteto. Ex-comissão. Vamos lá. Fechando o quarteto. Obrigado. Já vai trabalhando. Quero ver Francisco Aguiar agora. Vamos lá. Do Chico Aguiar. É Maragata. É boa. Armada fechou. Mais uma. Já vai pedindo o porteiro. Agora vai me passando as forças. Então Breno. Quero ver o Breno. Depois já prepara o Miller. É mais uma confirmada. É Savial. Tá ok. Vamos lá. Boa noite. Serginho. Igualmente pra ti, meu irmão. Vamos lá. Agora vai Lulivan Miller. Agora chegando. E Maicon Nabucodobreta. E já vai pedindo o portão. Agora vai trazendo pra mais uma. Vamos lá. O quarteto. Vamos embora. Tá aí o quarteto do Miller. Maicon Silva. Dedé. E Wagner Martins. Vamos lá. Saltando pro campo. Fechamos essa aqui. Buscamos umas duplas ainda. Pra fechar. Vamos lá. Certo. Vai comigo então. Serginho. Muito obrigado. Vamos lá. Maicon. Vamos lá. Agora vem o Dedé. Eu quero ver o Dedé pedindo passagem. Agora vai trabalhando nos 80. Nos 90. Nos 100 metros de raia. Muito boa noite. Amigos do canal. Oito e meia. Canta. 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 Palanque pra Ginetear Internacional. É boa. Armada. É. Podulo Silva. Tá marcado mais uma. Eu quero ver. Prego do segundo. Já vai trabalhando o Wagner Martins agora. Eu quero ver o Wagner Martins chegando na porteira. Laço. Quarteto. Correndo agora. É. 20ª. 5ª edição do Rodeio Criolo. É. Capão da Canoa. 42 anos de história. Eu já vou chamando o Wagner Martins. Agora já vai conduzindo pra mais uma. Obrigada. É boa. É. É bem boa. É. Boa demais. É Maragata. É mais uma. Já pode vir agora. Manuel e Enzo. Vamos lá. Manuel. Vamos embora, Enzo. Na dupla oficial. Vamos lá, Maneca. Vamos embora, Enzo. Já pode ir pedindo. Vem trazendo de imediato. Agora vamos pra mais uma. Agora tem Boa Nobrete. Eu quero ver a última. Mara que passa. Ele vai chamar a mais uma. É. Xavi Alta. Obrigado. Vamos lá. Xavi Alta. 13 e 4. É Xavi Alta. Oi. 120. Isso. Dupla. Essa aí é a 238, né? É Manuel. Manuel e Enzo, né? Isso. Isso. Boa. Boa do Manuel. E aí vai o Enzo. E aí vai o Enzo. Marquinhos e Rafa. Dá 2, 2, 6. Isso. Branca. Branca. 2, 2, 6. E depois quem é o outro, Renato? 120 do Renato. Pessoal que tava na vaquinha parada. Pessoal que tava na vaquinha parada. Vamos só achar aqui. Ah, ah, bueno. 2, 2, 2, 2, 220. Boa do Marquinho. Vai o Rafa. Vamos lá. 2, 2, 2. Já pode vir, então. Vamos lá. Pode vir o Tales e o Renato. Vamos lá. Tales e o Renato. E já veio uma de mata-mata no quarteto. Como é que é a linda aí, pessoal que anunciou? Já veio uma de mata-mata no quarteto. É isso? Uma volta só. Ok, já prepara o mata-mata, então. Quarteto de número 3. Prepara na boca do Brete. Vamos lá. Uma de mata-mata. 220. Tales e Renato. Comissão. Na pista. Vamos lá. Vamos lá, Tales. Vamos lá, Renato. Já pode vir. Agora vem o Rosano. Eu quero ver 220 chegando na porteira. Daqui a pouco tem geneteado internacional. Homem. Bora. Vai pegando por ali. Mandaram mais uma. Eu quero ver. Boa armada. Sensacional. Passou a de bandeira. Maraca até 10, Armada. É, 10, Armada. É, boa. Maraca lá vai o segundo. Agora vai conduzindo o Renato agora. O pessoal que estava me devendo em função da vaquinha parada. O pessoal que estava me devendo em função da vaquinha parada. Lavaíra agora. Anda da piola. Botou mais uma. Eu quero ver. Me confirma lá, comissão. Vamos ver. Tem condições. O Felipe Delfino. Uma de mata-mata no quarteto. Uma de mata-mata no quarteto. Rafael Anderson e João Manuel. Vamos lá, João Sobrinho. Vamos chegando. O pessoal da casa agora. Atenção. A 3, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8, a 9. Vamos chegando pela Bucodoblete. Autorizado o lançador. O Lavaíra agora me deve a última lá, comissão. É a branca armada negativa. Quarteto, Serginho. Correndo, 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 correndo. Rafael Pereira agora já pode vir. Aí trazendo o bairro. Agora vai encostando para mais uma. Anderson, Ribeiro e João Manuel. Depois já prepara Bernardo. Passa o Zé Branca. É a branca, é a branca, é a branca. A primeira da alta vai caindo. Vai tombando. A primeira da alta vai caindo e vai tombando. É a branca do primeiro. Já vai passando o segundo. Vamos lá, porque branca também. Certo, zero. É a branca, zero. A 3 está fora. Vamos lá, a 3 está fora. Caiu, eu quero ver, Bernardo Passos. Agora vem o Osório. É boa. É bem boa, boa demais. É bem boa. Maraca, tem mais uma confirmada. Confirmado, eu quero ver, Bernardo. Eu quero ver, Gustavo. Depois vem o Marturo. E aí já prepara o Lucas Gama. Quarteto, número 4, 5, 6, 1, 8, 9, 10. Essa é a ordem que eu vou chamando. Já prepara da 11 a 20 no quarteto também. Já vai preparando no quarteto da número 11. A número 20 vai organizando para mim. Já vai chamando, eu quero ver, boa. É bem boa, 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 boa. Boa demais. É boa demais. Está marcado mais uma linda, sensacional. Vamos lá, você já passou de bandeira. Maragata, laça o quarteto correndo. É boa, mas não soma. Eu já vou chamando do Bernardo Maragata. Eu quero ver a primeira agora. É a chave B que vai passando. Eu quero ver Iago Santos. Agora vai Joaquim Silva. Vamos lá, Iago. Vamos lá, Joaquim. Já tem o Bruno Breta. E vamos tocando cruzada. Oito e meio. Nós temos que liberar para a Gineteada. Oito e meio. Nós vamos liberando para as Criouja. Eu quero ver, Lucas Gama. Agora já vai conduzindo para mais um 10. Agora 80, 90, 100 metros de raia. Mandada mais uma. Tudo ok. Mandada mais uma. Certo. Ok, obrigado. É boa também. Vai para 100%. Lá vai Iago Santos agora. Vamos lá dele. Que dele pode liberando para mim. Eu quero ver do Lucas Gama. Vai Joaquim Silva e vai Alain. Eu quero ver Joaquim Silva. Eu quero ver Alain chegando no número 5. Depois no número 6. Pode ir pedindo. Aí autorizando de lá para cá. Ajeitando pela boca do Breta. É 10. Amara é boa. Vem o Alainzinho. Eu quero ver Alain. Vamos lá. O quarteto tem que andar junto. Indo primeiro os demais. Já pode vir no rastro. Vamos lá. Lá vai o Alain. Já vai trabalhando Guilherme Silva. Cano de quarteto. Vamos embora. Vamos embora. O quarteto é excepcional. É. Vai Tito Nicóes. Vai em sexta região. Agora pode vir o Tito. Eu quero ver Tito Nicóes chegando. Vamos lá Tito mais perto. Pode ir pedindo. Vamos lá Tito Nicóes. Não quero ver Gabriel Nicóes. Agora boa. Vamos embora na porteira. Trabalhando mais uma. É boa. Está marcado mais uma. Que segue dois quartetos. Uma na A e uma na B. Eu já vou chamando o Rafael Silveira. Ela vai ir. Andrade agora na porteira. Já pode vir. Ainda lá para cá. Ajeitando pela boca. Dobre a testa. Está correndo. Derrô. Caiu. Uma de mata. Mata no quarteto. É branca. Deu buçava do Tito. Minha nossa senhora. É branca. Oi. É branca fora. Número seis. Ok. Vamos lá. Branca. Número seis. Vem só para a sua. Iria Andrade. Agora número seis. Infelizmente já não volta mais. Eu quero ver Daniel. Valim. Vamos lá. Daniel Valim. Já pode ir passando. Vem o Iria. Agora vem Cacias do Sul. Só para a sua. Vamos lá. Cacias do Sul. Vai rato. E vai fura. E vai o fura. Eu vou chamando. Número oito. Agora vem para a segunda. Na chave. Vem capricha. Agora ela se o quarteto. Um derruba. Quatro. Derruba. Quarto. Agora é boa. É pôr. Manda mais uma. É pôr. É boa armada. É pôr. Manda lá. Vai rato. Agora vamos embora. É rato correndo atrás do gato. É gato correndo atrás do rato. Vamos embora. Tem boi no brete. Lá vai o ratinho chegando. Eu quero ver rato chegando na porteira. Agora vem trazendo. Ajeitando mais uma. Agora mandaram do primeiro. Eu quero ver. Jefferson Barbosa vai preparando. Já organiza para mim. Eu quero ver. Vamos lá. Estou lá. O guardo do anel. Estou lá. O guardo do anel. Me deve uma. Vai rato. Aí vai fura agora. Vamos lá. Ela vem um fura. Agora já vai pedir. Aqui me devia. Branca fora. Fora oito também. Meu Deus do céu. Uma roçada. Ninguém está querendo. Vamos embora. Ninguém está querendo. Gesiel e Jefferson Barbosa agora. Uma. Uma. Uma, né? Uma, né? Uma volta de mata cruizada. Uma de mata de planilha em planilha. Uma classificando e uma derrubando. Aí já vai trabalhando para mais uma. Agora já vai costando de mediatura. Quero ver trabalho de laça. Agora lá vai Francisco Aguiar e vai Bruno Barbosa. Ela vai ao nove. Lá vai ao nove. Agora vamos lá. Número nove. Uma de mata e vaza. Uma de mata e libera. Uma de mata e libera. Ela vai ao Barbosa. Agora vai para o Francisco. É Branca do Gesiel. Vamos lá. Branca do número nove está fora. Só a quatro e a cinco por enquanto. Vamos embora. Só a quatro e a cinco. Sobrando. Isso. Vamos lá. Lurivan Miller agora. Vamos lá, Lúcio e família. Vamos lá, Lúcio e família. Para chegar. Não quero ver. Maico Dedé. Depois vem. Vai que ele matiza e vem. Número dez agora. Vamos lá. Não está sobrando ninguém. O Maná e o Manabi até agora. O Maná já prepara. Da onze a vinte. Atenção. Atenção. Juninho Abel. Até Pedro Brito. Atenção. Da onze a vinte. Vai preparando. Atenção. Da número onze. Número vinte. Vai preparando. Vai chamando o jogo. Vai chamando o rodeio. Aí nessa agora. Eu quero ver. Mandará mais uma. Acorda. Eu quero ver arremessar. Acorda. Vai Dedé agora. Vamos lá. Dedé. Já pode pedir no passagem. Agora vem trabalhando. Me ajeitando. Mandará mais uma. Eu quero ver. Essa aí soma. Vamos embora, Dedé. Eu quero ver, Dedé. Eu quero ver. Wagner Maratins. Agora já pode pedir no porteiro. Eu quero ver. Boa do primeiro. É a Maragata do primeiro. Vamos embora. Dedé chegando na porteira. Agora vai Wagner Matos. Eu quero ver. Olha o compasso de laço. Mandará mais uma. Agora arremessar. A piola botou mais uma. Taíssimo não. Vamos lá. Vamos embora. Portanto já pode ir trabalhando. Júnior Abel agora. Vamos lá. Júnior Abel. 11 a 20. Senhoras e senhores. Começando. As duplas, né? Segura um pouquinho, Júnior. Segura um pouquinho, Júnior. Tem umas duplas aqui para nós liberar. Ok. Manuel e Enzo. Olívio Maneca e o Enzo. Para pagar o que deve. Manuel e Enzo. Se chegar mais algum, o pessoal prenda o grito ali. Olívio. Manuel e Enzo. Tá aí. Manuel e Enzo, Paulinho. Lá vem a 2. Isso. E tem a 2, 2, 2, 0 também. Vamos lá, Manuel e Enzo. Vamos chegando. Eu quero ver. Ela vai trabalhando para mais uma. Agora essa aí tem que pegar uma para classificar nascer. Vamos lá. Essa aí tem que pegar uma para classificar nascer. Mandará mais uma. Quando arremessar a piola para ele botou. Vamos lá. A 220 já pode vir. Pode vir a 220. Vamos lá. Tales e Renato. Vamos embora. Tales e vamos embora. Renato. Eu quero ver. Tales e Renato não está funcionando. Tão microfone, Paulinho. Vamos lá. Boa classificada. Tá aí na 220, comissão. Vamos lá. 2, 2, 0. Agora chegando. Lá vai autorizando para mais uma. Agora vai o Tales. Oi. Hã? 2, 2, 2, 6. 2, 2, 6. Está aí a 220 do Tales e do Renato? Tales e Renato, esses que estão indo? Isso. Vamos aguardar a hora da chamada, moça. Isso. Só confere com eles o nome deles aí, tá? Ô, Serginho. Vai confirmando quem é? O Tales, né? Isso. Tales. E aí vai o Renato. Vamos lá. Atenção, Miguel da DM. Dá uma ajeitadinha no microfone ali do Paulinho. Atenção, Miguel da DM. Vamos lá, Renato Jardim. Como é que é? Não estou... Branca. Vamos no quarteto, então. Vamos lá. Júnior Abel. Está aí, Juninho. Tem mais alguma dupla ou não? Não, né? Júnior Abel. Vamos lá, Júnior Abel. Vamos lá, Júnior Abel. Vamos lá, Júnior Abel. Vamos chegando, Júnior Abel. Ajeita para mim o microfone lá do Paulinho Medidor de Laço, Miguelzinho. Vamos lá, autorizador, lançador, autorizado, competidor. Vamos pegando por ali. Vai de novo. Agora já vem. Vamos lá, já vai chegando. Quer ver, dá 11. Como? Tem dois minutos. Certo, ok. Esse já tinha pegado. Vamos lá, 11. Vamos lá, 11. Vamos lá, 11. Júnior Abel. Vai falando aí, Paulinho. Eu quero... Era pilha mesmo? Certo, já vai ajeitar para nós lá. Vamos lá, é boa. É boa, 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 é boa. Vamos embora. Vai, Manoel. Agora vai gostar. Vou uma inscrição por lançador. Vamos chegando. Laço, o quarteto correndo. É o Capão da Caramba Internacional. É o Capão da Caramba Internacional. Vai na batida do... Oi? Acho que não, né? Não, né? Ah, acredito que não, né? Vamos lá. Vai chegando. Vamos lá, Ramon Oliveira. Tá aí o Ramon? Ramon Oliveira. Sim ou não? 12. Olha a mala gurizada. Não tá o quarteto, então. Vamos lá. Não tá o quarteto. Vamos ver onde nós vamos agora. 1, 2, 3, 4. Cylon. Da 12. Ou da 13, né? Planilha Vé. Tá bagual, né? Meu Deus do céu. Hã? Acho que é Cylon aqui. Tá escrito Cylon. Matheus Oliveira, Eduardo Machado e Vinícius. Não. Meu Deus do céu. Vamos ajeitar aqui. 1, 2, 3, 4. O Matheus Oliveira. O quarteto do Matheus. Tá aí? Vamos lá, Matheus. Vamos embora, Matheus Oliveira. Agora vamos lá. Botaram tudo na sequência. Não deu espaço. Acho que é. Vamos lá. Lá vai Matheus Oliveira. Agora vamos lá. Não tem o que fazer, né? Ô, Serginho. Não tem o que fazer, né? Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Lá vai Matheus. Agora vai Eduardo Machado. Já pode ir passando. Vamos, Eduardo. Eu quero ver Eduardo. Aí veio o canhoteiro. Agora lá do trocado. O perigo dobrado. Lá vai Eduardo. Vai Vinícius. Mas agora... Aí já vai chegando. Eu quero ver Vinícius. Mas agora vai Pedro Valim. Ó, vamos lá. Vinícius. Mas vai Pedro Valim. Eu quero ver Guilherme. Raíssa agora. Vamos lá, Guilherme. Eu quero ver 14. Chegando. Eu quero ver Guilherme. Maragata é boa. Armada número... Número e número. A prega do segundo. Perfeito. Lá vai o terceiro. Agora vai Pedro. Eu quero ver Guilherme. Agora vamos lá Gui. Aí veio o 14. Guilherme. Depois já prepara o Cassiano. Já prepara. Depois Jefferson. E depois já prepara o seco. Essa é a hora que vai chamando. No compasso, minha gente. Vamos embora. Aí pegando e vai levando. Aí pegando e vai levando. Vai pegando e vai trazendo pra mais uma. Agora eu quero ver. Eu quero ver. Trabalha de laço. Mandará mais uma. Agora arremessada pela bola. Botou mais uma de lá pra cá. Acentando pela boca do breta. Já prepara 14. Confirma pra mim, comissão. Aí confirmando pra mim. Eu quero ver lá embaixo. Mandará mais uma. Agora guardei. É boa. É boa. A do Eduardo não foi branca? Ah, 3 e 4. Chave alta, então. É isso? 3 e 4. Chave alta. Guilherme Raissa. Vamos lá. Eu quero ver. Boa e boa. Boa e boa já do Guilherme do Cassiano. E aí já vai chegando. Eu quero ver. Jefferson e 5, então. Vamos lá. Jefferson e 5. Vamos chegando na porteira. Agora vai trazendo pra mais uma. Agora, meu Deus do céu. Vem, Gabriel Colombo. Já prepara a próxima agora. Vamos lá, Gabriel Colombo. Eu quero ver. Aí já manda até a número 20. Agora é número e número. Paraligualizada. Não se perder. É boa. Armada mais uma. É boa. Armada... Certo. Já passou. Quantos da 14, hein, comissão? Eu já vou chamando. Eu quero ver. Agora vai Gabriel Colombo. Vamos lá, Gabriel Colombo. Já vai pedindo o portão. Agora vai trazendo pra mais uma. Eu quero ver. Agora vai Felipe. Depois vai preparar a municípia. É branca de quem, comissão? Confere o nome do homem do Tordilho lá. Não tem espaço na planilha aqui. Escreveram o corrido, né? É uma lida, velha, gaúcha. Meu Deus do céu. Vamos lá. Já vem ele. Já vem ele de novo. Agora vai conduzindo pra mais uma. Agora vamos lá, Gabriel Colombo. Eu quero ver. Branca do seco, perfeito. Vamos lá, Gabriel. Chave alta também. Vamos lá, Gabriel. Chave alta. Eu quero ver. Bora. Vamos lá, Munique. Vamos lá, Munique. Já vem a prenda. Agora ela vem de novo. Eu quero ver. Agora vamos me cozinhar. Mas ali não é a Munique, né? Ou é Henrique? Meu Deus do céu. Eu não vi nenhuma de cabelo comprido ali. Vamos lá. Eu quero ver. Deve ser Henrique. É, Paulo Armada. De vez em quando tem que adivinhar os nomes aqui. Jesus, Ave Maria. Vamos lá, Francisco. Eu quero ver. Agora é boa. É boa. É boa. É boa, mano. Mais uma confirmada. É boa, mano. Vamos lá. Agora vai Pedro Henrique. Limitão. Vamos lá, Pedro Henrique. Depois o narrador que é louco, né? Comissão. Vamos lá. Com a culpa é do Fernandinho, depois. Vamos lá. Agora vai João Augusto. O que ele vem? Rafael Terra. Vamos lá, João Augusto. Vai Rafael Terra. Liberando a porteira. Vai trazendo para mais uma. Agora a Demi. Sonorizando e transmitindo o rodeio. Eu quero ver. 16, 17, 18, 19, 20. É quarteto correndo. É quarteto correndo. É quarteto correndo. Lá vai João. Lá vai Rafael. Agora já pode trazendo para mais uma. Agora vamos encostando. Vamos, cruzada. Vamos lá. 19 horas com 17 minutos. Vamos tocando que nós temos gineteada ainda. Vamos tocando que nós temos gineteada ainda. Não tem muito o que fazer. Tem que andar. Vamos lá. Chamando o quarteto. Tem que chamar três. Agora vamos embora. Aí mandando mais uma. Lá vai Rafael Terra. Agora vai trazendo de imediato. Agora vem mais uma. Confirmado. É boa. Vai Claudio Andrade. Vamos embora. Claudio Andrade chegando na boca da caixa. Agora vai trazendo de imediato. Agora vai botando mais uma. Vamos embora. É o João Sobrinho. O Capão da Canoa. É João Sobrinho. É Capão da Canoa. É mais uma. Confirmado. É boa. É boa. Está marcado. É boa. Está marcado. Vamos lá. É boa. Armada. Chave Alta. Ex-comissão. Vamos lá. Chave Alta. Vamos lá. Vitor Santos e Júnior Carpes. Vamos lá. Vitor Santos e Júnior Carpes. Agora vem a 17. Aí já prepara 18. Já prepara 19. Vamos embora. Vitor. Eu quero ver. Vitor agora. Vamos encostando. Está aí ou não está? Vitor. Vitor Júnior. Diego e Lucas. Está aí o quarteto ou não? Saltou o Vitor. Vamos lá. Depois já prepara o Wendel Ferreira. Olha. Preparando para mim. O Wendel. Vamos embora. Vai preparando para nós. Organizando de imediato. Agora vai pedindo. Olha. Já vem autorizando para mais uma. Eu quero ver Júnior Carpes. Agora vai. Diego. Agora vamos lá. Eu quero ver Júnior. Agora vamos cruzada. Mais perto. Vamos lá. Júnior Carpes. Eu quero ver Júnior. O Silvio. Agora já pode vir. Diego. Aham. Mas foi um trocado então ou não? Mas é o mesmo quarteto? Quem é o que chegou lá no Sagalácio? O nome? Quem? Quem? O Cláudio, né? Certo. E aí vem o Júnior. Vamos lá, Júnior. Vamos embora, Júnior. Vamos embora, Júnior. Vem Lucas. Agora vem o Wendel Ferreira. Eu quero ver. Chamando. Eu quero ver. Três armadas. Me deve levar mais comissão. Já passou três por aí. Vamos embora. Lucas Carpes chegando no compasso. Vamos lá. Aqui. A outra é branca. Vamos lá. Vamos embora. O super homem. Aqui é o Lucas Carpes. Vem o Wendel Ferreira. Ó. Meu amor. Chegando no compasso. É branquinha. Boa. Duas armadas. Tem que pegar agora o Lucas. Tem que pegar o super. Tem que pegar o super. Tem que pegar o super. Ó. Lá vai o Wendel Ferreira. Já pode vir. Agora 18. Vamos embora. Caprícia. Super homem. Tem que pegar. Eu quero ver. Mandar a corpia. É boa do super. Duas armadas. Segue na B. É boa do super. Homem tem que pegar. Agora vamos embora. Pedro. Eu quero ver. Rafael Dias. É boa armada do primeiro. Vamos embora. Eu quero ver. Chegando o Rafael. 18, 19, 20. Bora. Grisada. Tempo no breto agora. Vamos chamando. Eu quero ver. Laça o quarteto. Chamando na sequência. Agora vai Iago Fagunes. Agora pode vir. Vamos lá. Branca deu o pescoço. No pescoço. Direito grosso. Lá vai Iago Fagunes. Agora. Vamos lá. Iago Fagunes. Agora já tempo no breto. Pode vir. Agora vai Jando Santos. Eu quero ver. Eu quero ver. Agora vai Jordan Santos. É boa. Armada mais uma. Confirmada. É 10. Armada é boa. É boa. Armada lá vai Iago. Eu quero ver. Agora vai o Iago. Vai Paulo. Ó a mola. Agora vai Paulo Henrique. Depois já prepara o Jordan Santos. Na sequência 19. Depois vem a 20. Vem os últimos dois quarteto. E vira para o mata-mata. E já vai chegando o mata-mata. Já prepara. 21. A número 30. 30. Eu já tenho aqui. Vamos lá. Pegando o muro de força. Vamos ver se é A ou se é B. Vamos ver se vai mexer o baralho. Eu acho que é B, né? Vamos lá. Vamos embora pela lida. Lá é B. Vamos lá. Paulo Henrique. Está aí o Paulo. Vamos lá. Paulo Henrique. Jordan Santos. Vamos pegar. Vamos pegar. Vamos embora pegar. Vai saltando por ali. Eu quero ver Jordan. Agora vai Paulo Henrique. Lá vai o homem da gatinha da bragada. Autorizado. Autorizado. Eu quero ver Bruno Monteiro. Lucas Cavicione. Pedro agora chegando no compasso. Agora já pode ir pegando. Vamos lá. Um tem que desligar o microfone. Aí já vai conduzindo para mais uma. Agora já vai aceitando. Eu quero ver. Eu quero ver. Trabalha agora. Roda. Bota mais uma. Agora remessa. A piola botou mais uma. Eu quero ver. Aguardei. 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 Esperei. Eu aguardei. Espero. Eu quero ver. É mais uma. É boa. É boa. É boa. É boa. É boa. Eu quero ver Bruno Monteiro. Eu quero ver. Agora vai Lucas Cavicione. Negativo. É branca. Amada. Lá vai Lucas. Agora vai Pedro Brito. Eu quero ver Pedrinho. Lá vem a vinte. Lá vem a vinte. Lá vem a vinte. Chegando no compasso. Trazendo e ajeitando para mais uma. Agora vai Cavicione. Eu quero ver. Vamos lá. Meu coito. Agora vai Pedro Brito. Pode vir. Ó lá. Pedro Brito. Já pode chegar. Eu quero ver. Vai. Né Santos. Agora vem o Natan. Cadê o Vinícius Castilho. É boa. Amada. É mais uma. É mais uma. Mais uma. Mais uma. É chave alta. Três. Amada. Fechou. Ó. Memória. Chave alta. Três. Amada. Fechou. Não quero ver Natan. Cadê o Vinícius. Agora pode vir. Vamos lá Natan. Cadê o Vinícius. Agora pode chegar de imediato. Vamos que cabe. Eu quero ver Matheus. Agora libera para mim. Bora. Gurizada. Obrigado Natan. Vamos lá. Vini Castilho. A próxima. Laçadora. Vini Castilho. O próximo a chegar. Vamos chegando. Vini Castilho. O próximo a trazer na Bogo do Brato. Agora pode vir. De lá. Caracá. A gente não quer ver. Vini Castilho. Agora tem Ginete. Anas 8h30. Homem. Bora. 20h30. Tem Crioja. Tem Crioja. Tem Crioja. Tem Crioja. Tem Crioja. Eu quero ver Vinícius Castilho. Agora vai na porteira. Agora pode vir. Juninho. Abel. Tem as duplas para trocar ainda uma volta. Vê para mim aí Renan. Tem as duplas ainda. Eu acho. 225. Ou 220. Tales e Renato Jardim. Tales e Renato Jardim. Está aí a dupla. Vê para nós aí. O Tales e o Renato estão. Estão vindo. É só essa dupla? Ou tem mais alguma? Se tiver mais alguma fala com o medidor ali. Se tiver mais alguma fala com o pessoal do Obreto. Isso. Está ainda 220 aí comissão. Está bom Serginho? Certo. Vamos lá. Liberado. Vamos lá. Liberando a porteira. Vamos de novo. Eu quero ver agora. Vamos lá. Hoje tem estação Fandangueira. Hoje tem baile. Hoje é o dia. Hoje é o dia. Hoje é o dia. Homem embora. Vai pegando por ali. Liberando a porta. Liberando a porta. Isso. Branca mais segue. Ok. Vamos lá. Júnior Abel. Vamos lá. Tem mais uma da dupla? Não? Se não vem Júnior Abel. Ó. Vamos lá Júnior Abel. Ninguém se manifestou. Fala patrãozinho. Ó. Vamos lá. Vamos lá. É a tufidosa do Dudu. Eu quero ver Gustavo Oliveira. Agora vamos lá Gustavo. Eu quero ver chegando. Agora vai Matheus Oliveira. Ó. Matheus já pode pedir no passagem. Agora vem lá seu quarteto. Me deve uma. Ok. Ó. Eu quero ver Mano. Eu quero ver Gustavo. Lá vem a onze agora. Sim ou não? Para Matheus Oliveira. Aí vem. Ó. Eu quero ver. Agora não tem ninguém na pista mais perto. Matheus é boa. Outra. Ok. Obrigado. Já vai Gustavo agora. É boa. Vamos lá. Me deve uma ainda. Ok. Ó. Vamos lá. Eduardo Machado. Lá vai vindo agora. Vamos lá. Eduardo. 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 Eu quero ver chegando na porteira. Agora vai trazendo. Eu quero ver a Branca Mara. Tá fora. Qual? Certo. Ok. Obrigado. Tá fora. Treze. Certo. Isso. Vamos lá. Tô contigo, Serginho. Tô contigo, Serginho. Tô contigo. Vamos lá. Vamos embora. Vamos lá. Não me deixa nervoso. Vamos lá. Já vai Guilherme e Cassiano. Guilherme e Cassiano. É boa. Certo. Dentro só a onze. Aí vem a treze fora. Vem Guilherme. Guilherme Raissa. Vamos lá. Vamos lá Guilherme. Eu quero ver. O Pedro já passou. Não somos agora. Vai o Guilherme da quatorze. Começando. Olha o Guilherme da quatorze. Homem do cavalo. Vai lá. Vai trabalhando o Cassiano Rosa. Vamos lá. Cassiano Rosa. Já peço ok. Não veio. Vem na outra volta. Vamos lá. Vem o outro. No outro. Na outra planilha. Aí vem ele agora. Autorizado. Lançador. Autorizado. Competidor. Vai de novo agora. Vamos de novo. Agora vai trabalhando para mais uma. Já preparada. Vinte e uma. Número trinta. É bem boa. Armada mais uma. Maracada. Ela vai seco agora. Eu quero ver quatorze. Eu quero ver quatorze. Chegando na porteira. Trazendo para mais uma. Agora vai Gabriel Colombo. Vamos embora. Vamos embora. Gabriel Colombo. Rodou mais uma. É dez. Amara dele. Maracata é ponto brasileiro. Bora. Armada vai seco. Agora vai Gabriel. Aí vai quatroze. Vai número quinze. É dez. Amara dele. Armada vai seco. Agora capricha. Vamos lá Gabriel. Eu quero ver Gabriel Colombo. Número quinze. Autorizado. Vamos lá Gabriel. Vamos chegando. Gabilaço. Para pedir. Vamos lá Gabriel. Já pode pedir. Autorizando. Vai levando mais uma. Vai Felipe Rosa. Agora vamos lá Felipe. Eu quero ver trabalho. Semana que vem é São José do Morte. É muito herói com a vila. Vamos lá. Semana que vem. O Rodeaço do Barreira do Norte. Para mais de trinta mil reais em premiação. Alô David. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Vila. Um abraço García. Eu quero ver trabalho. Vai trabalhando Henrique agora. Vamos chegando. Eu quero ver Henrique. Agora olha para frente. Voltou. Olha para frente. Olha. Voltou. 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 Felipe. Ok. Obrigado. Já vai trabalhando Francisco Rodrigues. Agora. Vamos. Vamos. Eu quero ver mais uma. Confirmada. Desalvada. Formada. É. Formada. Ela vai jogar. Augusto. Vai. Rafael Terra. Agora já pode passar no dezesseis. Eu quero ver. É. Dezesseis. Que eu vou chamando. Eu quero ver dezesseis. Que vai autorizando. E agora meu irmão. Como é que eu coleto o nome? Qual é que eu coleto o número? Aí já vai chegando. Eu quero ver agora. Vamos lá. Nascer. Vamos lá. Já vai passando para mais uma. CD casa. Eu já vou chamando de imediato. Agora vai conduzindo. Me deve duas lá. Comissão. É isso? Henrique Francisco. E voltou o Felipe. Boa. Pedro Henrique Lima. Pode vir. Vamos embora. Vamos embora. Pedro. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Pedro Henrique Lima. Autorizado. Pagou. Pagou de boa. Vamos lá. Pagou. Pagou de boa. Quero ver. João Augusto. Quero ver. Agora vem a dezesseis. Vamos embora. Rafinha já pode trazer. Não quero ver. Cláudio. Agora pode vir o Cláudio. Ande lá para cá. Ajeitando para mais uma. Agora vamos lá. Cláudio. Lá vai trabalhando. Não quero ver. Vitor Santos. Agora vamos embora. Olha. Pegando por ali. Vai levando mais uma. Laça o quarto. Até laça o extra. Vamos embora. Esquenta o braço. É uma. É uma. Isso. Aperitivo para amanhã na grande final. Vamos lá. Dá uma treinada. Lá vai Rafael. Lá vai Cláudio. Não quero ver. Vitor. Agora vou aguardando. Esperando. Não quero ver. Dezesseis. Agora mandando mais uma. Boa. Eu vou com Rafael. Eu quero ver. Dezamara. Fala comigo. Serginha. Boa do primeiro. Me deve. Duas lá embaixo. Vamos lá. Vitor. Vamos lá. Boa. Mara mais uma. Comprimada lá. Vai Júnior. Carpiz. Agora pode vir. Ande lá para cá. Vale. Chegando. Não quero ver. Júnior. Agora mandando. Vai Rafa agora. Oitenta, noventa, cem metros. Vamos Júnior. Eu quero ver. Júnior. É boa, 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 boa. Dentro da quatorze, a quinze, a dezesseis. É a número onze. Óbemora. Vai pegando. Não quero ver. O Wendel Ferreira. É o Wendel Ferreira chegando. Pedindo passagem. Agora pode chegar do Wendel. Eu quero ver. Eu quero ver. Branca Mara está fora. Dezessete. Vai aqui. Só para show. Ó maluquinha. Só para show. O Tio Lucas. Só para show. Não volta mais o quarteto. Essa já não volta mais. E vai trabalhando o Wendel Ferreira. Eu quero ver. Eu quero ver o Wendel Ferreira. Olha aqui o Doutor Giro. Isso. Pronto. Ele. Pronto. Autorizado. Ó. Vem embora. Pronto. Autorizado. Laçando e liberando o fundo de pista, meus amigos. Laçando e liberando o fundo de cancha. Vai limpando para mim. Sempre na promoção das bombachas e camisas. Vou agiretear na grife. A grife que viaja junto com a garganta do Fernandinho pelo Brasil. Oi. Certo? No final eu já mando eles, irmão. No final eu já mando, ok? Graças. Vamos lá, Rafael. Vamos lá, Iago. Vamos lá, Rafael. Vamos embora, Iago. Agora sempre os retalatários. Eu vou chamando no pé do outro pelotão. Aí já vai trabalhando para mais uma. Eu quero ver, Rafael. Eu quero ver, Iago. Agora é Maragata. Dezalada. É boa, Armada. É boa, 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 boa. Vamos embora, Paulo Henrique. Eu quero ver, Paulo Henrique chegando na porteira. Agora já pode trazendo. Vamos, Rafael. Iago. Aí vem a 18. Aí já vai chegando a 18. Para trabalhar. Vai 18. Agora é para mexer. Aí já vai conduzindo para mais uma. Já vai para dar número 21. Número 30. É, Taísa. Armada é mais uma. Confermada é ponto brasileiro. Dezalada. Agora pode vir. Ainda é lá para cá. Botou mais uma. Vai o pé. Vai passando no Paulo Henrique. Agora a mosquita. Tem gado para rodar também. Gada e açúcar. Aí vai 18. Vai 19. Vai 20. É branca. Está fora a comissão. A 18. Vamos lá. Está fora a 18. Fechou? Olha, pessoal. Quem não escreveu ainda. Temos mais sete vagas para fechar o quarteto lá na Secretaria. Ao momento que fechar sete. Nós damos por encerrado essa modalidade. Ok? Já vai preparando o pelotão da número 21 a número 30. Olha, chegando. Olha, chegando o número 21. Número 30 do PH. É Maragata. É boa. Amada, obrigado. Tio Veneci. Vamos lá. Agora vai Bruno Monteiro. Vai Lucas Cavitino. Ele vem de lá para cá aceitando. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Isso aqui é Capão da Caruba. É boa. É Capão da Caruba. É Capão da Caruba. 25 anos de história. 42 anos de município. É mais uma sensacional. É mais uma sensacional. Lá vai Pedro Brito. Agora vamos embora. Tio Pedro. Lucas Cavitino. Lá vai a muralha. Lá vai a muralha caioteira. Lá vai a muralha caioteira. Lá vai bastante esse menino. Vamos embora. Piavel. Vamos lá. Voltou mais um monstro da muralha caioteira. Andada por ele. Eu quero ver Matheus. Agora vai Natan Carvão. Vai vim. Jesus Castilho. É Maragata. É boa armada. É bem boa armada. É mais uma. 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 É mais uma que passa. Lá vai 21 agora. Eu quero ver 21. Vamos chegando na porteira. Agora vai trazer. É 10. Agora vai Ramon Oliveira 12. Eu quero ver Ramon Oliveira. Número 12. Pode vencer. Vamos lá. Depois já prepara 21. Eu quero ver. Já prepara. Depois o Everton. Vai preparando para mim. Vai preparando para mim. Pode vir a 12. Agora pode vir Ramon Oliveira. Vamos lá. 12. Chegando na porteira. Agora na primeira volta. Vamos Ramon. Eu quero ver Ramon. Eu quero ver agora. Número 12. Sérgio. O único que não foi. Vamos lá. Vamos lá. Isso. Vamos lá. Vamos embora. Eu quero ver. Eu quero ver. Mas não está todo mundo ainda. Mas daí sim, gurizada. Mas daí tem que mandar a hora que tiver todo mundo, né pessoal. Vamos lá. Organizando. Vamos lá. Vamos embora. É a cota, a gota. Isso. É a pinga. Pinga, a gota. Vamos lá. Liberou. Vamos lá. Liberou. Foi o Ramon. Esse então. Petiço e o Bernardo. É isso? Petiço não chegou. Branca do Bernardo. E o Cylon está aqui? Certo. Pode vir o Bernardo. Mas daí vem na ordem, né gurizada? É o Bernardo depois do Cylon. E o Cylon. E o Cylon, o Canhoto. Certo. Obrigado, meu irmão. Oi. A do Vinícius e a Branca está fora a 20 comissão. É isso? Está bueno. Vocês que mandam. Branca do Ramon. Vai o Bernardo. Certo. Vai a 12. Vai a 12. Vai o Cylon. Branca está fora a comissão a 12. O Petiço não precisa vir. Tudo branca. Está ok? Uma armada. Hã? Isso. Não deu nenhuma. Então está fora. Então está fora. Certo. Ajeitou. Vamos lá. Ajeitou ali. Everton. Everton. E depois Elton Cardoso. Vamos lá. Esse aqui saiu. Vem quem é. Esse aí. Quem? Meu Deus do céu. Tem que sair na ordem, moçada. Aí vocês faqueiam todo mundo, né? Vamos ver quem é que saiu lá, ó. Tem um preteiro ali. Estou chamando na ordem. 21. E agora vem quem? O Edson Barbosa. É isso? Tem Everton, Elton, Edson e Jefferson. E agora vem quem? E agora vem quem? Jesus amado. Raul. Vamos lá. 22. Vamos lá. Vamos lá. Vamos chegando. Quer ver. 22. Vamos lá. Agora vai Raul. Vai Rafael. Vai Igor. E vai ter vendido. Jesus. É isso? Vamos lá. Já pode vir a boa armada. É bem boa armada. É bem boa armada. É bem boa armada. É bem boa armada. Passou quatro o lançador desse quarteto. Aí, comissão. Vê se passou os quatro. Se acerto. Duas armadas, então. Vamos lá. Duas armadas. Xavi, obrigado. Vamos embora. Rafael. Vamos embora. Rafael Santos agora já pode trazendo. Vamos embora, Rafael. Vamos. Igor agora. Eu quero ver isso. O Raulzinho, esse eu conheço. Vamos lá. Libera pra mim. Vamos chegando de imediato. Agora vai trazendo. Aí já vai conduzindo pra mais uma. Agora já vai levando de imediato. Eu quero ver. Agora vai conduzindo. Vamos lá. Boa. Já vem a 22. Chave alta. Passou tudo. Só o Davi. Eu só tava atendendo o recado aqui. Vamos lá. Meu Deus do céu. Vamos lá, Carlinhos. Vamos lá, Carlinhos. Carvalho já para autorizando. Vamos lá, Carlinhos. Agora eu quero ver. Vai pra chave alta. Essa já fechou. Vamos lá, Carlos Carvalho. Agora vem o Xangri lá. Já pode impedindo. Depois é Gabriel. Depois é Vinicius. Depois é Lucas. Agora vamos lá. Vamos lá, 23. Vamos lá, 23. Vai encerrar a inscrição. Vai encerrar a inscrição. Box 33 saiu. Saiu da negácia. Vamos lá. Já vai chegando o salto. O pulo em box 33. Eu já vou chamando. Eu quero ver agora. Vamos lá. Agora vai Daniel. Vai Gabriel. Vai Vinicius. Vai Lucas. Agora já pode vir. Eu quero ver 23 chegando na porteira. Aí já vai conduzindo pra mais uma. Agora vamos embora, garoto. Vamos embora, garoto. Vamos embora, garoto. Vamos embora, Vinicius. Os nascimentos. Eu quero ver. Lucas. Agora vai 23. É a prega do Carlinhos. Carvalho. A prega do Capitão. A prega do Capitão. Já não volta mais. Eu quero ver. Lucas Santos. Agora vamos lá. Agora vai Covinha. Aí já vai passando. Eu quero ver depois. Já prepara o André. Vamos embora. Vai pegando por ali. Eu quero ver. É boa. Amado. O segundo é boa. É boa. Amado. É boa do Gabriel. Obrigado. Lá vai Vinicius. Agora vai Lucas. Agora pode vir. Já vai o Vinicius. E vai Lucas. Agora já pode trazer no 23. Agora. Aí vem. Aí vem. De lá pra cá. Botou mais uma. É desamada. Lá vai Lucas. Agora pode vir. Vamos lá. Lucas. Agora já pode pegando de imediato. Agora vai trazendo pra mais uma. Agora vamos lá. Liberada a porteira. Vamos lá. Se pegar aqui. Classifica na alta. Isso comissão. Eu vou chamando. Eu vou chamando. Já tem dois. Vai a três então. Vamos lá. Covinha. Pode vir. Covinha da 24. Vamos embora. Liberando a porteira. Vem o Covinha da 24. Agora já pode ir trazendo pra pouco do brete. 25 minutos. Faltando pras 20 horas. Vamos lá na secretaria. O último pelotão. Na secretaria. A última bateria. A última bateria. Eu já vou trabalhando. Quero ver agora. Já vai passando pra mais uma. Agora vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vai pegando pra ali. Mandar a mais uma. Quero ver agora. Cruzou o rastro. Vai Covinha. Aí já vem dela pra casa. Entrando pela boca do Brasil. Quero ver mais uma. Confirmado. É boa. É boa e boa. É boa e boa. 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 Aí vai o caminho. Vamos lá. Chave alta. Comissão pra 23. É isso? Chave A pra 23. Mas é alta, né? Certo. Colorinha. Covinha. Vamos lá. Não me dá assunto, Serginho. Aí já vai chegando pra mais uma agora. Olha, não me dá conversa pra mim. Aí já vai chegando. Quero ver. Boa do Júnior. É boa. É boa. Chave alta. Obrigado. Já vai. Gabriel Amaral. Vamos lá. Gabriel Amaral. Vamos embora. Vamos embora. Gabriel Amaral. Já vai trabalhando. Felipe Dessouz agora. Vamos lá, Gabilaço. Eu quero ver Felipe. Agora vamos chegando. Davi Zucco. Vai Marcelo Amaral. Já vem 25. Vem 26. Vai 27. Vai Davi Zucco. Agora pode vir Davi. Isso. Bonito. Boa desada. Organizado o quarteto. 25. Já pode vir. 28. Seis. Agora vai Adilson Pereira. Vai Jackson. Eu quero ver. Vamos embora. Francisquete chegando. Olha só que organização esse quarteto aqui. Obrigado Marcelo. Eu quero ver Anderson Pereira. Eu quero ver Anderson Pereira chegando na porteira. É 10. Amaral dele. É boa. Amaral. Mais uma. Confirmado. Ela vai Davi agora. Arremessado. 80, 90, 100 metros de raia. Mandou mais uma. Eu quero ver Anderson Pereira. Tá aí Anderson. Anderson. Vamos lá Anderson. Vai Jackson. Francisquete agora. Vamos lá. É boa. É boa. Amaral. Alta também comissão. Homem embora alta. Ninguém quer ver. Amaral. Já vai rodando. Eu quero ver Jackson Jefferson. Agora depois já prepara Guilherme Cardoso. Uma inscrição por laçador no quarteto. Amaral. Vai de novo. Agora vai conduzindo. Douglas Junior. Já prepara. Douglas Junior. É boa. É boa. Amaral. Já prepara. Douglas Junior. Já prepara. DJ. Vai organizando pra mim. Organizando pra mim. Eu quero ver. Trabalhando. Voltando. Mais uma. Agora já vai conduzindo pra mais um 10. Eu quero ver agora. 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 Cruzou o rastro. Meteu mais uma. É 10. Amaral. É boa. É bem boa. Oi? É bem boa. Boa demais. Vai Douglas agora. Pode vir. Eu quero ver Douglas agora. Já pode ir trabalhando pra mais um 10. Eu quero ver. Chegando no compasso. Agora vamos lá. É boa. É bem boa. Amaral. Mais uma sensacional. Lá vai Douglas. Agora vai Davi. Eu quero ver Douglas e Davi. Vamos cruzada. Aí vem a velha. Vem a mão lá. Vem a primeira região do Rio Grande. Agora chegando no compasso. Agora vai embora. Aí já vai conduzindo pra mais uma. Agora vai passando pra mais uma. 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 Vamos lá. Já vai pra conduzindo. Não quero ver agora. Vamos lá. Agora vai chegando. Ele vem de novo. Quero ver agora. Mandando mais uma. Vai trabalhando Aron Bonho e Ronaldinho. Vamos lá. Aron Bonho. Vambora Ronaldinho. Aron Bonho e Ronaldinho. Vamos embora Aron Bonho. Vambora Renatinho. O Ronaldinho chegando. Cristofortelis. Eu quero ver Cristofortelis. Agora mais uma de alta. Agora. Vamos embora. Mais uma de alta. Agora já vai conduzindo pra mais uma. Agora vamos chegando nessa planilha. Só vim de uma B, né? As demais. As demais é alta. Vamos lá. Lá vem Tellis agora. Boa noite. Bahamas. As demais é tudo boa. Ó meu lá. Me deve. Eu quero ver trabalhando. Agora lá vai trabalhando. Arthur Menegás. Agora vai chegando de imediato. Eu quero ver. Agora vai Henrique Rosa. Branca, 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 branca de quem? Do Maron. E a outra é boa. Savelta. Vamos lá. Arthur. Vamos lá. César Tedesco. Eu vou aguardando. Eu vou esperando. Eu quero ver 28, 29 e 30. Vamos, gurizada. Mais perto, irmão. Mais perto. Aí já vai chegando. Eu quero ver. Agora já passou 120 metros. Teu parceiro lá. O quarteto tem que andar junto. É bem boa, Armada. É bem boa, Armada. É bem boa, Armada. Henrique Rosa. Depois já prepara Giovanni Vaqueiro. Organizando o Boi Delcarão. Boi Delcarão. Boi Delcarão. Boi Delcarão. Boi Delcarão. Ele vai virando de ponta. Vai trazendo pra mais uma agora. Terminou? Vai aqui a parada, Tiaguinho. Terminou? Bem bom. Vamos lá. Vamos lá. É peso de armada essa pesada, né? Já tem que fazer o alongamento de raia. Parar em 35 ou menos. Vamos lá. Lá vai Luiz Alberto. Vamos lá. Estão dando um show de lação. Vai aqui a parada. Eu quero ver. Trabalho agora. Vou me embora. 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 Aí já vai trabalhando. Não quero ver. Agora vai ajeitando. Vou me embora, garoto. Aí chegando para ali. Eu quero ver. Henrique agora no compasso. É mais uma negativa. É Branca Armada. 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 Lá vai Giovani Vaqueiro. Eu quero ver. Chegando na porteira. Agora é negativa. É Branca. Mas segue na alta. Se pegar essa. Vamos lá. Se pegar. Vai de alta. Agora vai Luiz Alberto. Jonas Souza. Agora pode vir a Lama. Vamos lá. Lá vai Turinho. Agora vai Wagner. Filho. Eu quero ver Vaguinho. Eu quero ver Vaguinho. Já prepara o Matamada. Já prepara a Everton. Lá em cima. Atenção. 21 de novo. Atenção. 21. Volta. 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 Isso. Moreno vai voltando. Ele quer ver. Vamos lá. Chave B para 28. Vamos lá. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Eu quero ver a Dube. Até Maragata. É 10. Voltou o Giovani Vaqueiro. Vamos lá. Agora vai Luan Silveira. Eu quero ver Luan agora chegando na porteira. E o Vaqueiro já vem no rastro aí. Isso. Larga de presilha. Larga de presilha. Vamos embora. O capitão já foi. Já voltou. Aí já vai trazendo para mais uma. Agora vamos embora. Vamos embora. Já vai rodando para mais um 10. Agora não. É sangue. Se escapirro. Vamos lá. Já vai de novo. Eu quero ver. Trabalha. Agora vai ajeitando de imediato. Agora vai conduzindo para mais uma. Eu quero ver. 80, 90. Sem meta. É mais uma confirmada. É boa. Mas já prepara Wagner Filho. Eu vou chamando. Eu vou chamando Wagner Filho. E Miquel. 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 Tiago. Vamos lá. Maragato. Eu quero ver Wagner. Agora vai Gabriel Silva. Vamos embora. Vamos ao trabalho. Gabriel Silva. Agora mandaram mais uma. É sensacional. É boa. É bem boa. Boa demais Gabriel. E Murilo de Paula. Vamos lá. Por que parou? Por que parou? Não tem ninguém dentro da cancha, irmão. Vamos lá. Não tem ninguém dentro da cancha, meu galo. Vamos lá. Já vai chegando. Eu quero ver. Murilo agora pode vir. Everton e Eliton. Cardoso. 21. Vamos lá. Everton e Eliton. Cardoso. 21. Não mata. Mata. Agora começamos a trabalhar. Agora comecei aqui. Eu quero ver Edson Barbosa. Eu quero ver Jefferson. É branca. Armada negativa. É branca. Armada negativa. É branca. É branca. E branca. Força B. Comissão. Vamos lá. B de bola. Já vai. 21. Tiaguinho. Eu quero ver Edson Barbosa. Agora já pode rodando. Vamos lá. Edson. Agora vai Raul Filho. Eu quero ver Raul Filho. Chegando na porteira. Me deve. Uma neva. Me deve. Do capitão. Lá vai o presilho. Agora vamos Raulzinho. Eu quero ver Raul Rafael Igor. É branca. Bailoa 21. Vamos lá. Bailoa 21. Força B. Já não volta mais. E a saí caiu. Eu quero ver Raul Santos. Na boca do brete. Agora pode vir. Vamos lá. Mais um fenômeno brasileiro. Mais um campeão internacional. Mais um campeão internacional. Já vai chegando. 22. Já prepara. Da 31 a 40. Já vai preparando. Da 31 a 40. Encerrando. Lá a secretaria. Vem Davi. Vem Carlinhos Carvalho. Vamos lá. Davi. Vamos lá. Carlinhos Carvalho. Pode vir. Rafa. Vem que cabe. Já tem boiro brete. Não tem. Vou aguardando. Eu vou aguardando. Eu vou aguardando. Samba aqui que vem. Nós estamos mais uma vez convidando para o grande rodeio do Barreiro do Norte. É para mais de 30 mil reais em prêmios. É bem boa. Hã? Quem é? É o Vivi. Alô Vivi. Alô. Alô. Alô David. Pensei que era narrador. Vamos lá. Já vai 22. Agora eu estou louco. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. David. Patrão. Atenção. Um abraço. Um abraço. Vila. Eu quero ver. Gabriel Carlinhos. Eu quero ver Carlinhos. Agora já pode trazer no Barroco do Brete. Agora pode vir. Vamos lá. Vamos embora. Vamos lá. Vamos embora. Vamos pegando por ali. Eu quero ver. Trabalha agora 12 do mês de julho. Tem rodeio beneficente. Tem torneio de laço lá em Portão. Beneficiente a GSW Reboques. Alô meu amigo Gilson. Ele que sua empresa passou pelo incêndio. E o pessoal se mobilizou. Vai fazer um torneio no dia 12 de maio lá em Portão. Nosso grande parceiro dos reboques GSW. Um abraço Gilson. Todo mundo convidado. Vai lá no piquete Timbaúva em Portão. Boa. Todo mundo convidado. É bem boa. É bem boa. Armada é bem boa. Armada lá vai Davi. Agora pode vir. Carlinhos Carvalho. Vamos embora meu capitão. Vamos embora meu capitão. Vem trazendo para mais uma. Agora vem aceitando o garoto. Eu quero ver. Agora vai Carlinhos. Eu quero ver. Agora vai Gabriel. Vai Lucas Santos. Vai Covinho. Prepara. É 22. É 23. É 24. É mais uma. É mais um. Fala. É 22. É 23. É 24. Chegando na porteira. Agora vai trazendo para mais uma. Lotado o Capão da Canoa. Ó me embora. Lotado o Capão da Canoa Internacional. Vai Carlos. Agora vai Gabriel. Vai Vinícius. Eu quero ver. Aí chegando a 23. É mais uma de alta. Agora mandaram mais uma. Qual é boa. Manda 26. Segue. Vamos lá. Vamos lá. Me deve uma 26. Segue no paro. Lá vai Lucas Santos. Agora vem Covinha. Eu quero ver Covinha. Eu quero ver Andrei Pereira. Vamos lá. 24. Já vai trazendo para mais uma. Agora vamos lá. Grisada. Aí preparando. Vai preparando. Já do Gabriel. Vai desamando. Maragata já prepara. Gabriel Amaral. Vamos lá. Eu quero ver. Eu quero ver trabalhando. Agora vamos embora. Covinha já tem boi no brete. Vamos lá. Que cabe. Boa. Chegando na porteira. Agora vem o Covinha. De lá para cá. Ajeitando pela mão do brete. Ele vê Andrei. Ele vê João Vitor Oliveira. Laça o quarteto. Laça o quarteto correndo. Aí você manda para ali. O quarteto tem que andar junto. Na raia. O quarteto tem que andar junto. Na raia. Mais uma. Confirma. De boa. Mara. Tomada. Mais uma. Lá vai Juninho Alves. Olha. Juninho Alves chegando. Vamos embora. Eu quero ver Gabriel Amaral chegando na porteira. Agora vai trazendo. O torgilo autorizado ele. Lá vai Manarador. Lá vai a Vera. Lá vai a Vera. Lá vai a Vera. Botou mais uma. É 10. Amado é boa. Lá vai Felipe de Souza. Agora vamos embora. Lá vai Felipe de Souza. Já vai rodando para mais uma. Agora vamos lá. Pinga milinga. Deixa que levar. Vai Davi. Eu quero ver Davi Zugo chegando na porteira. Lá vem agora. Vamos lá. Vai lá. O Pinti Saulo. Lá vai o Pinti Saulo. É branca. É a branca do Alves. É negativa. Vinte e quatro. Tombou. Vamos embora. Vinte e quatro. Tombando já. Não dá mais também. Eu já vou trabalhando. Eu quero ver Davi Zugo. É boa. Mara pega. Não pega Alemão. Vamos embora. Pega. Não pega. Mandada mais uma. Guarda. Eu quero ver trabalhando. Agora vai confirmando. É boa. Mandada. Vai Marcela Amaral. Vai Anderson Pereira. Eu quero ver Marcela Amaral. Eu quero ver Anderson Pereira. Pode vir. M.A. Lá vai trabalhando. Marcelinha Amaral. Vai passando de imediato. Vai conduzindo para mais uma. Aguardei. Aguardei. Esperei. Rodou mais uma. Vai Ebroso. Agora vai Guilherme. Oito e meia. Vem a ginechada. Eu quero ver. Chamando na porteira. Agora mandada mais uma. Agora abrindo. Está para a quadra botada. Botada mais uma. Agora vai o Francisco. Chegando. O Francisco. Chegando. O Davi. É duvidosa. Outra é boa. O Davi. Uma lá para seguir o quarteto. Vamos lá. Me deve. Uma lá vai. E a pessoa. Agora vai Guilherme. Cadu. Pode vir. Que cabe. Pode vir. Que a cadaria não volta. Vamos lá de frente. A fundo. Rodando mais uma. 20. 27. 28. 29. 30. E aí é branca. É branca. O capitão. O capitão. Não pode errar. Vamos embora. O capitão. Não pode errar. É branca do Davi também. Fora. Comissão jogadora. 25 e 26. Fora. Certo. Ok. É uma roçada. Realmente. Douglas Junior. Vamos lá. Douglas Junior vem agora para complicar isso. Vamos lá. Douglas agora pode vir. Vamos chegando na porteira. Douglas Junior. Agora vai Davi. Aí já prepara. Não já prepara. Ronaldo. Não quero ver Ronaldo. Não quero ver Cristóvão. Teles. Agora depois vem o Arthur Menegaz. Organizando para mim. Vai na sequência agora. Laço de couro. 15 minutos. Faltando para as 20 horas. Estamos chegando. Aí já vai trabalhando para mais um 10. Agora atenção aos classificados. Vem aí a última planilha. Vai chegar para aqui. A última planilha. Vai chegando na sequência. Agora já vai conduzindo para mais uma. Agora vai ajeitando. Ali vem ele. Ali vem ele. Agora vai passando para mais uma. Alojame. 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 Caxiço. Está pronto ali. Alojame. Cafezinho quente. Pastel feito na hora. Rosquinha de polvilho. Alojame. Aí já vai trabalhando para mais uma. 10. Amado. Boa armada. É. Boa armada. Boa armada. Boa armada. Boa armada. Boa armada. Alô. Tia Cláudia. Portas. Piano. Aí já vai chegando. Quero ver trabalho agora. Botaram mais uma. 10. Amado. Lá vai Cristóvão. Amado. Cristóvão. Teles. Cachorro quente do Andrezão. Junto com a gente. Aí já vai pedindo o portão. Agora vai trazendo para mais uma. Quero ver. Agora vai o Arturo Menezes. Eu quero ver o Arturo chegando. Agora vai 28. 29. 30. Mais uma. Comprei para a T10. Amado. Delevo. Amado. Vai César Tedesco. Alô. César. Vem de lá para cá. Botando mais uma. Lá vai ele. Agora abriu. Abriu o compasso. Guardada. Mais uma. Guardada. Mais outra. Aguarda. Espere aí. Aguarda. Espere aí. De quente aguinho. Branca. É a branca. Amada negativa lá. Eu quero ver a do capitão. Fora 28. Amada. 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 Fora 28. Já não volta mais. Que pena. Essa já volta. Essa aí já não volta mais. Giovanni Vaqueiro. Vem agora. Amada. Giovanni Vaqueiro. Essa vai só para a Suíça. Meu presilha. Bota uma bem gaúcha. Por que não voltar mais o quarteto? Ali vem. Giovanni Vaqueiro. Voltando a 22. Voltando a 27. Até agora. Lá vai a 29. Lá vai a 29. Voltando bem pouquinho. Quarteto. Minha gente. Amada. Voltando bem pouquinho. Atenção. Bernardo Brum. Chegar no acampamento de quem? Do Piquete. Lorena Pires. Atenção. Chegar lá no acampamento do Piquete. Lorena Pires. Atenção. Brum. Vamos lá. Já vai Bernardo. Atenção. Bernardo Brum. Chegar no acampamento. Vamos lá. Lá vai Luiz Roberto. Agora vamos lá Luiz. Me deve a dova aqui. Na outra é boa. Certo. Obrigado. E boa que merevia. Vamos embora. Jonas e Luar. Aguardando o Vitamina na seringa. Aguardando. Chega. Vou ir na caixa. Aí já prepara Wagner, Miquelhas, o Gabriel e depois o Murilo. Tá bom? Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Podendo voltar. Doze. Quarteto dos trinta. Podendo voltar. Doze. Dos trinta. Até o exato momento. Vamos lá. Liberando. Vamos embora. Liberando a porteira. Vamos embora. Vai chegando por ali. Vai pegando mais uma. Agora vamos lá. Vamos ver quantos na B. Vamos lá. Quantos na B. Quantos na B. Aí já vai conduzindo para mais um. Eu tenho um só na B até agora. Eu tenho um só na B. Posso chegar com dois na B. Vamos lá. Liberando a Bogo do Breta. Agora mandando mais uma. Quartelha. A Maradilha. Boa. É bem boa. 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 Boa demais. Lá vai o Wagner. Agora vai Miquelhas Batista. Mais uma da B. Agora capricha meu irmão. Vamos embora. Aí vem a última planilha. Aí chega para nós a última planilha do laço de quarteto. Chega para nós a última planilha do laço de quarteto. É bem boa. Armar a Maragatara. Mais uma sensacional. Aí vem o Gabriel. Vamos ver, Gabriel. Vamos embora. Meu capitão já vai chegando. Murilo de Paula. Agora vamos mais uma. Na chave B é branca. É. A branca é branca. A Mara fora a 30. Na chave B. Só um quarteto na minha marcação, Tiaguinho. Te organiza aí, por favor. Número 11. Número 11. É, para quantos vão menos na B, Tiago? É, pergunta para o povo brasileiro aí. Vamos lá. Dois quartetos na B. Dois quartetos na B até o mais exato momento. Vou aguardar chegar a planilha. E aí nós já vamos trabalhar na sequência da número 31, Injante. Vamos lá. Atenção, Bernardo. Bernardo Brum, mais uma vez. Chegar no acampamento lá com urgência. Não sei se se perderam do Bernardo. O Bernardo se perdeu do povo lá. É. Vamos lá. Vamos aguardando planilha da 31, Injante. Momento que chegar a planilha nós já vamos trabalhar. Olha aí, chegou a planilha. Vamos lá. Trinta e um até o número 36, último pelotão, então, para nós trabalhar. Vamos lá ver o quarteto. Agora vem Lucas Valim, Gabriel Valim, Iago Oliveira e depois Alisson Santana. Já pode vir autorizado eles. Trinta e dois, já prepara o Bruno, Tiago, Leonardo e Rodrigo. Trinta e três é Pedro William. O Luiz Felipe, o Victor. Trinta e quatro é Guilherme Jonas Bruno e Felipe. Trinta e cinco. O Victor, o João, o Arturo, o Gustavo. Trinta e seis. Marcos, o Braddock e o Joian. E também Marcos Trindade. E esses são os quartetos encerrados. Encerrado. Como é que é? O que é, Tiago? Ah, desliga, desliga, desliga o microfone. Vamos lá, Gabriel. Vamos embora, Gabriel. Vamos embora, Gabriel. Lembra o porteiro que ele vem agora. Vai rodando mais uma, mas está dando no meio aqui, né? Como é que eu não vou escutar? Olha, já vai chegar o que ele vem, Gabriel. Agora só não fala de mim. Eu já vou chamar de encerrar a descrição. Já vai passando para mais uma. Lá vai Iago Oliveira. É, pô, mano. Na próxima vai ter contendo umas três. Aí já vai trabalhando Iago de Oliveira. Agora vai 31. Agora já vai passando para mais um 10. Eu quero ver. Agora vai rodando. Eu quero ver me der uma. Eu quero ver Alisson Santana. Agora já pode trazer um de imediato. Agora vai embora, garoto. Lá vai o Capão na canoa. Lá vai o povo de Capão. Lá vai o Internacional. Eu quero ver chegando na porteira. Agora vai Alisson Santana. Lá vai a máquina de pegaboo. Eu vou aguardando e esperando. Eu quero ver Bruno Kleiman agora. Vamos lá, Bruno. Eu quero ver Bruno Kleiman chegando na boca da caça. 32. Branca, branca e boa. Está classificado na chave. Vê, comissão. Vamos lá. Está classificado na chave B de bola. Bruno e Thiago. Vamos lá, Bruno e Thiago. O porteiro para ele liberar para mim. Vamos lá, Thiago Bassani. Vem aí a máquina de pegaboo. Eu vou embora, Thiaguinho. Eu quero ver Leonardo Oliveira. Agora vem a família Bassani tradicional do Capão na canoa. Leonardo Oliveira encostando na porteira. Rodrigo Leandrovo. Vamos lá, Rodrigo. Vem para o Brasil. A 32. E a ficha que eu trabalho. Já volta lá. O Lucas Valen. É só cinco quarteto aqui. Vamos lá. É só cinco quarteto aqui. Vamos embora. É só cinco quarteto. Atenção. Os classificados para a final. Atenção. Os classificados para a final branca. E boa. Vamos lá, branca e boa. Vamos embora. Rodrigo. Eu quero ver Pedro Manuel. Vamos embora. Pedro Manuel. Vem mais um gigante brasileiro. É 10. Amoradeira menina. Bora, mano. Pedro. Vamos lá, Pedro. Aca já pode vir a número 33 agora. Oi. E quantas votos tem que lançar? Está brincando? Como é que é o nome? Samanta Icaciano. Está bom. Depois do 36 aqui. Depois do Marco Trindade. Já manda. Está. Depois do 36. Já manda ele. Vamos lá. Depois vem o número para nós. Vamos lá. Vamos lá. William Cardoso. Vai Luiz Felipe. Vai Vitor. Olha. Liberou a porteira. 33. A dupla que eu trabalho. 33. O Pelotor. Que vai. 32. É a chave. Obrigado. Vamos lá. 32. É a chave. Mila vai. 33. Dupla. Meio do Carapete. Bola. Vai Vitor. Guimarães. Agora é Bormada. É. Tempo. Guilherme Carvalho. 34. Vamos lá. Guilherme Carvalho. Isso. Obrigado. Guilherme. Lá vem o Carvalho. Vem Sangre lá. O Cavalo. Vem Sangre lá. Vem Carvalho. Agora vamos lá. Jonas Oliveira. Bruno Quadros. E Felipe Goulart. É. Branca Amada. É. Branca Amada. Vamos lá. Aqui tem boi no preto. Tem boi na caixa. Autorizado o Cavaleiro. Vamos lá. Branca. A chave B. Vamos lá. Bem pouquinho na chave B. Bem pouquinho na chave B. Vai Bruno Quadros. Agora vai Felipe. Vamos lá. Bruno Quadros. Vamos lá. Felipe. Ele que dele. Ele que mexe. Vamos embora. Aqui tá bonito. O capão da canoa. Não dá mais uma. Me deve. Outra lá embaixo. Lá vai Bruno Quadros. Agora pode vir. Vamos lá. Lá vai Felipe Goulart. Agora vai 34. Grave Vitor. Vitor Bittencourt pra fechar. Lá vem o capital dos condomínios. Lá vem o povo dos condomínios. Agora toca. 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 Branca do Capitão. É. Boa armada. Boa armada. Tá marcado mais uma. Vai Jonas. Agora vai Felipe. Voltou quem? Bruno. Vamos lá. Segura um pouquinho pra nós aí. O Vitor Bittencourt. Segura pra nós fechar aqui. 1, 2, 3, 4. Vamos lá. Esse já foi o Vitor. É isso? Vamos lá. Se quiser. Deixa que vai então. Deixa que vai. Vamos lá. Deixa que vai. Deixa que vai. Deixa que vai. Deixa que vai. É boa do Felipe. Tá marcado. É boa. É boa do Felipe. Esse aqui já é o primeiro. Depois do Gustavo Bandas. Tá. Ô Bruno. Ô Bruno. Faz o favor. Obrigado. Obrigado. Vamos lá. Vai no passo. Vai no passo. Vai no passo agora. Vamos chegando. Agora espertou, né? O caldo. Agora espertou o caldo. Vamos lá. Liberado. Vamos embora. Liberado. Agora já pode passar de imediato. Agora vamos embora. Garoto já vai chegando. Quer ver. Liberou a porteira. Trazendo pra mim. Vem trazendo pra mim. Vem trazendo pra mim. Vem trazendo pra mim. Vem trazendo pra mim. Eu quero ver agora. É. Xavi alta. É. Xavi alta. É 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 Xavi alta chegando. Eu quero ver agora. Já vai passando pra mais uma. Agora vai conduzindo de imediato. Agora vai embora. Eu quero ver mais uma. Confirmada. É 10 armada. É 10 armada. É boa. Vai lá. Vai outro. Depois vem Gustavo Bandas. Agora pode trazer. É 10 armada. vai preparando. Aí já vai preparando o Marcos Costa, mas deixa na rua, meu Deus do céu. Vai correndo pra mais uma. Agora vai ajeitando. Eu quero ver o Bradoque. Já pode ir trazendo. Lá vai o Bruno agora. Vamos lá, Marcos. Eu quero ver o Marcos. Eu quero ver o Bruno agora. Vai Marcos. Trinta e cinco é alfa. Trinta e quatro se o Bruno pegar, alfa também. Pegou. Marcos Costa. Vem aí o João Sobrinho. Ó, me manda o João Sobrinho. Lá vai trabalhando o João. Nossa. Eu quero ver o Marcos. Depois vem a Samanta e o Cassiano na dupla, tá, Tiaguinho? Não. Esse aqui vai. Vamos lá, Bradoque. Vamos lá, Bradoque. Vai trazendo a Lubona. Isso. Vamos embora. Isso. O Piaveia Branca. A branca do meu cabelo é branca do ponteiro. É branca do ponteiro. Tem que pegar. Vamos lá. É branca do ponteiro. Vamos lá. Lucas Valim já prepara pra mata-mata. Já prepara pra mata-mata. Antes tem a Samanta. Ok? Depois o Marcos Trindade. Vem a Samanta. Vamos lá. Liberando. Eu quero ver. Joia. Vamos lá. Marquinhos já pode ir pegando. Vamos lá. Marquinhos já pode ir trabalhando. Eu quero ver mais uma. Vamos embora. Marcos Trindade. Autorizado. Vem a Samanta agora. Eu quero ver. Vamos cozinhar a Samanta na sequência. E o Cassiano. Póli. Vem, Grisada. Vamos chegando perto do Brett. Tem que ir na caixa. Vamos lá. Perto do Brett. Tem que ir no Brett. Oito e meia. Nós temos que liberar pra pista. Mas a ginejada. Oito e meia. Vem a ginejada internacional. Aí já vai de bandeira. Maragaté. Mais uma. Covimara. Tem que ir embora. Vai Samanta e vai Cassiano. Vamos lá. Samanta. Vamos embora. Cassiano. Vai pegando por ali. Mandar a mais uma. Mandar a mais outra. É bem boa. É bem boa. Se pegar. É alta. Se erra é bem. Vamos lá. Se pegar. É alta. Se erra é bem. Lucas Valim. A próxima. É branca. Vamos lá. Lucas Valim. Eu quero ver. Lucas Valim. Chegando o número 31. Autorizado. Vamos lá. 31. Autorizado. Vamos de novo. Eu quero ver. Liberar. Vamos lá. É branca da Samanta. Ok. É branca da Samanta. Vamos. Lucas. Agora vai Gabriel. Vai Iague. Vai Alisson. Começou. Mata. Mata. Começou. Começou. Mata. Mata. Atenção. Os quartetos classificados. Atenção. Os quartetos classificados. Vamos preparando. Pra grande final. Vamos preparando pra grande final. Vamos embora. Chega por ali. Eu quero ver. Eu quero ver. Agora é boa. Maratão. 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 Começou. O quarteto. Agora. Tiaguinho. Eu quero ver. Alisson. Santana. Agora já vai poder trazer. Maratão. Maratão. Agora. Errou. Tchau. Vamos lá. Bruno. Kleber. Não chegando na porteira. Vamos embora. Bruno. Agora. Minha branca. O primeiro. Bailou. É cinzana. Volta mais. A 31. Nossa. Vibê. Se despede. A partir de agora. A 31. Nossa. Vibê. Se despede. A partir de agora. Vai Alisson. Sopra. Sou. Vem Bruno. Agora. Vamos embora. Meu capitão. Vamos chegando por ali. Tiago. Bastante. Vem a máquina de pegar. Acabou. E lá vem ele. Lá vem Domingueiro. Lá vem acostumado em final. Vamos lá. Agora vai Tiago. Vai Leonardo. E vai Rodrigo. Eu quero ver. Chamando 32. Eu quero mais uma. Branca Armada. É a Branca Armada. Vamos embora. Meu capitão. Caprícia. Agora manda. Olha. Bruna. Ai ai ai. 80. 90. 100 metros de raia. Vai terminar o mundo ali. Eu quero ver Leonardo. Eu quero ver Rodrigo. Agora. Vamos lá. P do Manoel. Vamos chegando. Lá vem. É 33. É 34. Eu quero ver. Agora. Capitão. Passou. Vamos lá. Capitão. Passou. Vamos lá. Capitão. Passou. É a Branca Armada. 32 e 33. Fora do game. Vamos embora. Fora do jogo. Já não volta mais essa aí. Eu já vou chamando. Eu quero ver agora. Pedro. Eu quero ver o William. Eu quero ver o William. Luiz Felipe. Vem Pedro. Agora vai 33. Autorizado ele. Autorizado ele. Autorizado ele. Eu quero ver. Chamando na porteira. Vai 33. Agora já pode vir. A gente lá pra cá. Ajeitando pra mais uma. Agora vai cabrejando. 8 metros. Tem 4 rodilhas. Eu quero ver. Eu não tenho ninguém nessa bateria. Atenção. Os classificados. Atenção. Os classificados. Vamos preparando. Vamos preparando. Vamos levando. Vamos preparando. Vamos levando. Vai terminar. Eu quero ver. Atenção. A Gineteala já vai preparando. O cavalo. O palanque. Já prepara os bombeiros. Já prepara os senhores tropeleiros. Alô. Daqui a pouco vem direjada. Daqui a pouco vem gineteada. Terceiro fim de semana do mês de maio. O Rodeio do Rincão. Cristóvão Pereira. Alô. Lúcio Terra. Alô. Alô. Toda a comissão organizadora te convidando pra essa baita festa. O Rodeio Gaúcho. É o Rodeio Autêntico do Rincão. É a Branca. 33 fora. Por enquanto ninguém na planilha. Vamos embora. Por enquanto ninguém na planilha. Guilherme Carvalho vai começar agora. Vamos lá. Guilherme Carvalho já vai chegando. Eu quero ver Caprícia Garoto. Eu quero ver Caprícia Garoto. Vamos embora meu irmão. Vem Guilherme Carvalho. Agora vai chegando. Isso. Já pode ir pedindo. Aí já vai trabalhando pra mais um. Agora eu quero ver compasso. Eu quero ver. Largando e pedindo. Largando e pedindo. Pode voltar. Pode voltar. Pode voltar. Pode voltar. Pode voltar. Vamos lá. Pode voltar. Olha pessoal. Terminou. Passa na secretaria. Já recebe o prêmio lá. A secretaria vai estar aguardando cinco minutinhos ali. Terminou aqui. Passa na secretaria. Pega a premiação. E aí nós já vamos direto pra gineteada. Ok? Tiaguinho. Uma na A e uma na B. Onde bola, tio Meneci? Vai tranquilo lá. Vamos lá. 34. Vamos lá. 34. Fechou lá. Olha a do Guilherme. Já vai Guilherme. Olha. Embora Guilherme venha o primeiro desse quarteto. O Tiaguinho já foi os demais. Vamos lá. Já vai. Só falta dele. Eu quero ver. Então vamos embora. Agora vai Vítor. Me tem cura. Agora vamos lá. Vítor. Uma na A e uma na B. Vamos embora. Para aí. Uma na A. Para aí. Uma na B. A do Felipe Goulart. É branca? Então tá fora. 34 também. Vamos lá. 34. Fora também. Breta. Confira. Olha baixo. Vai Vítor. Então não tenho ninguém. Vamos lá. Vítor. Não tenho ninguém. Vamos lá. João Vítor. Agora 35. Pode vir. Vamos lá. Risquei. Risquei minha planilha. Vamos lá. 34. Segue aqui Chico. 34. Ok. Retificado lá. 35. Era pela B. E cadê o Vítor? Tá aí. E já foi ele. Vamos lá João. Vamos lá João. Pedro Crever. Tá na cancha. O Vítor. Vamos embora João. Agora vem Gustavo Banna. Já vai 35. Então dentro essa somente. Sabem Chico? As demais. Ok. As demais. Tudo perfeito. Vamos lá. Daquele jeito. Eu quero ver. Boa Armada. Tá marcada mais uma. Linda. Sensacional. Já vai passando. O que ele vê. Arturo Dibis. Agora vai Gustavo. O que ele vê. Arturo Dibis. Agora vem de lá pra cá. Ajeitando pra mais uma. Agora vai chegando. De imediato. O que ele vê. Atenção. 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 O povo da Gineteira. Daqui a pouquinho começa. Vamos lá. Vamos embora. Como é que é? Repete. Eu já vou se chamando. O que ele vê. Mais uma. Agora vai Marcos. Agora vai passando. Boa Armada. É. Boa Armada. Boa Armada. Mais uma. Confirmada. Me deve. Uma lá embaixo. Eu quero ver. Trabalha. Agora vai chegando. Aí já vai chegando de imediato. Eu quero ver. Agora libera pra mim. O retorno é boa. Eu quero ver. Agora vai para lá. Que vai joinha. Já vai chegando. Não se repita. Que não se repita. Chico. Vamos lá. Joinha. Eu quero ver. Eu quero ver. Um pouquinho mais. Atenção. Chico Pereira. Vamos lá. Eu quero ver. Mais uma. Confirmada. É boa. Armada. Fechou mais uma. Me deve. Uma lá. Vamos lá. Me deve. Uma. Meu Deus do céu. Mas é microfonia nesse cabo aqui. Meu Deus do céu. Vamos lá. Já vai chegando. Eu quero ver. Agora vai liberando pra mim. Eu quero ver. Branca. Branca do Arthur. Tá fora. Comissão. Vamos lá. Tá fora. 35. Então Chico. Vamos lá. Fora aqui. 35. Vamos lá. Pradoque. Joinha. Marcos. Trindade. Vem. Samanta. E Cassiano. Samanta. E Cassiano. Boa e boa. Vamos lá. Tchagiganta. Na chave. Bebois. Uma. Confirma. Deboa. Mara. Fechou mais uma. Essa aqui na. Olha. Essa aqui na. Tá ok. Eu já vou chamando. Eu quero ver. Agora vai o Marcos. Trindade. Pode vir. Para mim. A Samanta. Começou. Vamos lá. Me deve. Eu quero ver. Agora vai Cassiano. Me deve. Uma volta aqui nas duplas. Depois. Tá. O Chico. Essa aqui deve. Uma volta só. Tá indo ali agora. E nós vamos só ajeitar as planilhas aqui. Já prepara. Quatro. Do Bernardo. E a cinco. Do Iago Santos. Já para começar. A peneira. Já para começar. Final. Já para começar. Branca do Trindade. Oi. E é na canga. E atenção. Todo mundo de armada medida. Passou as duas da dupla. E Tiaguinho. Boa. E boa. E já está chegando aqui o Chico. Já para conduzir essa grande final. Da laçada de quarteto. Vá. Aqui é Fernandinho, né? Aqui já está pronto. E aqui é Fernandinho Alves, né, cara? Aqui já está pronto. É. Hein? Lindo, 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 lindo. Não parece que você dá para ficar. Opa! Certo. Parabéns, Fernandinho, pelo seu trabalho. Muito boa noite, amigos e amigas. Vamos somente aguardar alguns instantes até a comissão organizadora, a comissão julgadora organizar as planilhas. E a gente já começa com o pelotão de número 4 e 5. O 4 que vem pela força B e o 5 pela força A. Depois nós já vamos trabalhar com o quarteto de número 11, 14, 15, 16, 19, 20. Depois a gente com o 22, o 27, o 29. E aqui o 34. Perfeito? É povo de verdade. Na B, a número 4, a número 11, solamente. 2 na B, 2 na força B e 9 na força alta. Número 5 na A, número 14, 15, 16, 19, 20, 22, 27, 29 e a 34. Tá? Qual, Tiago? Tiago? Isso, a gente também. Certo. Ah, tá não, pra mim tava certito. Pra mim tava certo. 10 quartetos na força A e 2 quartetos na força B. Um em cada. 10 por cento do arrecadado na B e 20 por cento do arrecadado na A. Fora! Bernardo Passu, Gustavo Raup, Artur Adaiu e Lucas Gama. Posso chegar na boca de Brett? Ó, acho que já vai dar bric já na B. Júnior Abel, Eduardo Veit, Manuel Pedro e Gustavo Oliveira é o quarteto número 11. E o quarteto número 4, o Bernardo Passu, Gustavo Raup, o Artur Adaiu e também o Lucas Gama. Não deu? Deu? Não, não. Então, vambora. Então, vambora. Então, vambora. Partiu a primeira. Partiu a primeira. Partiu a primeira no capitão. Lá vai capitão e esse capitão representou as cores da minha região. Aí, bora lá vai Bernardo Passu, vai na pista. Ele já vai na paleta do boi. Vai embora. Lá vem Gustavo Raup, na boca de Brett. Lá vem Cabanho, NG. Aí vem os melhores cavalos crioulo para laço do meu Brasil. Aí já desceu a primeira. Trabalhei com o Artur Adaiu. Agora, vambora, Zanga. Vambora, Zanga. Olha a frente. Olha a frente, Gustavo. Voltou o Gustavo. Voltou o Gustavo. Agora, mas quando é bom armado do Bernardo. É bem bom armado do Bernardo. Feito serviço. Lá vai Artur Adaiu. Aí, viajando lá. Lá vem o Lucas Gama. Agora vem na pegada. Como é? Ação, Massacre. Vambora. Ali vai mais uma armada. Vambora, Lucas Gama. Agora vem na pegada. Aí, passando aí para a armada. Vambora, Gu. Vambora, Gustavo. E segura para mim o Iago Santos. Segura para mim o Iago Santos. Eu quero vir para cá. Uma coisa boa. É boa armada. É boa armada. Gustavo Raupe na boca de Bet. Vamos de novo, Gustavo. Passa no cepo. Média traca. Passa no cepo. Média traca. Eu quero ver, garoto. Aí vem ele. Em ajeitando a corda. Vamos grande para cima do boi. Agora é que eu quero ver. Vamos botando lá. Aí vem ele. Agora vem chegando para cá. Vambora, Gustavo. Raupe na boca de Bet. Vambora de ponto. Aí vamos de novo. Alô, Gustavo. Parou. A coisa parou. Vambora. Vambora, 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 vambora. O que é que tem? O que é que tem? O que é que ronca? O que é que ronca e fuça? Vambora. Ali vem ele. Lá vem Gustavo. Meu Deus do céu. Que coisa, que mexeção de laço ali, meu Deus do céu. Na corda. Ali vai botando o grande, vai para cima do boi. Vambora, Gustavo. Chegou a hora. Chegou a hora. Chegou a hora, Gu. Vambora. Olha lá, Ezequiel Medeiros. Está na torcida por ti, Gustavo. O tio está na torcida. E lá vai ele. Nossa, olha aqui. Vai saindo enrolado, ó. Aqui vai saindo enrolado, ó. Ali vai embora. Está passando. Passou o Gustavo Rafa. Abriu para fora e mete a corda. E é boa, Armada Sensacional. A número 4, Calimbo. É Camperiano, Boiateu e Iago. Segura o brete para mim. Oi? Fala, Renan. Fala, Renan. Eu só tenho que terminar, pelo menos, aqui, a volta do quarteto 5, pelo menos. Então, tá. Vambora. É Branco Armado e Iago. É Branco Armado e Iago. E aqui o 5 já vai ficando de fora. O 5 já vai se despedindo o laço. A 5 já vai se despedindo o laço. Eu quero ver para cá. Vambora lá vai. Agora passou já Joaquim. Passou o Alambonho. Passou o Guilherme Silva. Aí viajando armada. Ele já vai aqui. Comissão? Bom, antes do quarteto 11, sou obrigado a largar aí a Samanta e o Cassiano, perfeito? Vambora. Ali vai viajando. Vamos lá. Renan, pode mandar a dupla para mim, por favor. Vambora. Samanta e lá vem o companheiro Cassiano. Samanta e Cassiano para chegar para cá. Vambora. Aí vem a dupla do rodeio. Posso chegar para cá. Vamos lá. Terceira volta de laço. Cadê a Samanta? Ali vem a Samanta para pedir passagem. Alô, quarteto 11. Alô, Júnior Abel. Alô, Júnior Abel. Agora vai se organizando na boca de brete. Agora vem chegando. Ali vem ele agora. Lá vai Samanta. Ela vem Cassiano. Agora vai pintando no pedaço. Pintou, pintou. Pintou, levantou, decolou, viajou. Pintou, decolou, viajou. Vai, bora. Aí lá que eu quero ver. Eu quero ver. Agora vem para cima do bui. Agora vai viajando armada. Vamos lá, Júnior. Aí, Júnior. É branca armada. E boa armada. Feito serviço. Quatro laços. É força B para eles. Aqui vamos viajando. Aqui virei de página. Vamos lá. Lá vem Júnior Abel. Aí vem Júnior Abel na boca de brete. Já vai Júnior Abel. Agora vem Chega. Lá vem Eduardo do Veito. Só um pouquinho, se puder, por gentileza. Lá vai ele ajeitando. Vamos lá. Vamos lá. Eduardo do Veito. Agora vem mandando. Pedro. Eduardo do Veito na pegada. Vamos lá. Lá vai o Júnior. Hã? Ai. Ai, Veito. Tu que é o do não, Veito. Eu quero ver sustentar nesse barro, Veito. Aí vai passando. É boa armada. É boa armada. O Júnior. Lá vai Eduardo. Lá vai. Vem mandando o Pedro da boca de brete. Veito. Veito. Tu não vem na boa fase, Veito. Para dizer não. Tu não tem fase, Veito. Amor, mas é boa. É boa armada. É boa armada. Lá vai o Pedro da nova. Chegando o Gustavo de Feira. Vem cheguei no porta. Ali vem ele. Lá vem número 14. Lá vem Guilherme Raíssa. Alô, Guilherme. Alô, Cassiano. Alô, também Jefferson. Também o seco. E na pegada do boi. E chegando para a Cagorizada. Medonha. Agora, costa lá. E copa mais uma armada. Marcou de boa. Armada sensacional. É sensacional. É sensacional. Armada dele. É gonda. Eu quero ver Guilherme Raíssa. Agora, uma coisa de boa. É sensacional, Guilherme. Lá vem quarteto de número 14. Aí vem quarteto de número 14. Na pegada do boi. Lá vem Guilherme. Vem também o Cassiano. Também o Jefferson. E o seco. Lá vai a 14. Ganhou a cancha. Aí embola a garota. Ali vem ele ajeitando. Ajeita. Lá vai Cassiano. Lá vem Cassiano. Rosa. Agora, Jefferson. Schaefer. É bom armado o Capitão. Bem bom armado. Lá vai Cassiano. Agora vem chegando o Jefferson. Vem seco. Alô, Gabriel Colombo. Felipe Henrique. Também Francisco Rodrigues. Preparando o quarteto 15. Aí preparando o quarteto 15. Agora na pega. Aí vem ele ajeitando. É branca. 14. Tchau. Obrigado. Eu não tenho ninguém na alta ainda. Eu não tenho ninguém de 100% na alta ainda. Aí vem ele encostando. Vamos lá. Lá vem Colombo. Lá vem o Colombo. Lá vem o homem da égua. Rosília. O Colombo que chega aqui e ainda está concluindo o carnê. Aqui ainda está passando. É branca. Mas não soma, né? Beleza. Já vamos lá no Colombo, então. Vamos lá no Colombo, Tiagão. Vamos lá no Colombo. Lá vem, galera. Lá vem o Colombo. Lá vem, Gabriel Colombo. Isso. Aí vai ele. Agora vai ajeitando a corda. Vai, Gabriel Colombo. Vamos lá no Colombo. Lá vai Felipe Rosa agora. Alô, Felipão. Alô, Felipe. Lá vai chegar no Henrique e Natan. Henrique e Natan pegaram no Francisco Rodrigues. Lá vai o número 15. Abriu para fora. A gente vai ter a corda. É branca. É branca. Mas vai acabar. Vai acabar. E quem tem mais? Tem três. Alô, lá vem Pedro Henrique. Lá vem o companheiro Pedro Henrique Lima. João Augusto, Rafael Terra e Cláudio Andrade. Lá vem a 16. Alô, pelotão de número 16. Pode pintar no pedaço. Pode pintar. Alô, você. Alô, meu povão na internet. Alô, povo do YouTube. Está ligadinho com a gente. É a noite molhada do capão da canoa. Aí vai descendo lá dentro. Já vejo a armada. Lá vai Pedro. Lá vai o Pedrão. Galvez chegando o João. Alô, João Augusto. Alô, Rafael Terra. Alô, vai João Augusto. Aqui é trio forte. Ou melhor dizendo, quarteto, né? Aqui é quarteto forte. Alí já vejo. Passou Pedro. Passou João. Vem Rafa agora. Alô, Rafa Terra. É bom armado, capitão. É bom armado, capitão. Vamos embora, Rafael Terra. Agora vem pedindo o pedindo porta. Cadê o Terra? Vamos, Terra. Tem que andar junto, Terra. Tem que andar junto, Terra. Vamos embora, mas que é boa. É bom armado, é bom armado. Lá vem Cláudio Andrade agora. Alô, Cláudio Andrade vai te organizando na pegada. Alô, Paulo Henrique. Alô, Jean. Alô, Bruno Monteiro. Alô, Lucas Cavigioni. Prepara o 19. Alô, Pelotão de 19 vai te organizando. Aí abriu pra fora. Meteu lhe a corda. Claro que sim. É ponto positivo. Lá vai Cláudio Andrade. Alô, Paulo Henrique. Pode chegar. Alô, Paulo Henrique 19. Alô, meu povo. Lá vem a 19. Alô, meu povo. Aí vem a 19. Pode chegar. Perfeitamente. Tem crédito na casa. Lá vem Paulo Lagona. Alô, Paulão. Alô, Paulo na pegada do boi. Pode chegar. Pode pedir. Pode pegar. Vamos, Bonda. Alô, você. Cadê Paulo Henrique? Que demora, Paulo. Tá longe, hein, Paulo. É boa. É boa armada. É boa armada. O Paulo bem boa armada. É boa armada lá do Cláudio. Lá vai Paulo. Lá vai chegar. A 16 segue. É a primeira de A. É a primeira de A. Lá vai Joel Soga. Lá vem chegando o Bruno. Lá vai ele encostando. Lá vem Bruno Monteiro. Agora uma coisa boa. É boa armada do Cláudio. Lá vem Lucas Cavigione. Vamos, Presília. Vamos, Presília. Vamos, Presília. É boa armada do Bruno. Bem boa. É bem boa armada. Lá vem companheiro. Agora vem chegando o pleca agora. É Pedro Matheus também. O Natanho Vinícius. Pedro Matheus, Natan e Vinícius. Lá vem o Pedro. O número 20 marcou. E é boa armada sensacional. É boa armada sensacional. Lá vai Lucas Cavigione. Vem chegando o Pedro. Alô, Pedro Brito. Pode pintar. Pode pintar no brecha agora. É boa armada. É boa armada. Vai no barro. Vai na canseira. Vai no molhado. Vai embora. Ali vai ele ajeitando a corda. Agora vai passando. Vem chegando a trânsula. Alô, Natan Santos. Vem chegando. Escreve o número 20. Na boca de metade. Cadê? Cadê o segundo homem. Vai pintando o caixote. É o segundo homem. Vai pintando o caixote. É para o armada sensacional. É para o armada sensacional. Claro que sim. É ponto positivo para ele. Eu quero ver para cá. Agora vem Natan Cardoso agora. Alô, número 22. Lá vem Raul, Rafael, Igor e também David de Jesus. Alô, alô, David de Jesus. Alô, Rafael. Alô, Raul. Alô, Rafael. Alô, 22. Pode pintar no caixote. É boa. É boa. É boa, armada. É boa. É número 20. Vai seguindo também. 19, é 16, 19, 20. Três eu já tenho. Três eu já tenho. Lá vem Rafael. Lá vem Raul, agora vem Raul. Lá vem Raul. Lá vem Igor. Lá vem David. Lá vem Raul. Lá vem Raul agora. Vamos embora, Rafa. Ali chegou, pediu, portadorizou, marcou. É boa, armada. Lá vem o capitão. É boa, armada. Lá vai Rafael. Agora vem se mora Igor. Alô, Igor Fritz. Agora vem David de Jesus. Agora vem chegando o número 22. Alô, quarteto de número 22. Vem se organizando. Abriu para fora. Abriu para fora e meteu-lhe a corda. É boa. É boa, armada. Douglas Júnior, David Oliveira, Aron Boi e Ronald de Valen. Alô, 27. Alô, Aron. Alô, Aron Boi. É boa, armada. Sensacional. Lá vai David de Jesus agora. É Douglas Júnior, David Oliveira. Vem Aron, vem Ronaldinho. Vambora, Douglas. Aí vem Douglas Júnior na boca de brete. Aí vem Douglas Júnior na boca de brete. Posso chegar, Douglas? Pode pedir porta, garoto. Aí vem Douglas Júnior. Chegou, mediu, armada. Está tudo confirmado. Então pede porta. Pede porta, meu parceiro. Rato David de Jesus agora. Marcou, claro que sim. Aponto Maragatã. Número 22, carimba. Ah, 22, carimba. Ah, 22, carimba. Claro que sim, lá vem Douglas Júnior, lá vem Davi. Lá vai Douglas Júnior, lá vem Davi Oliveira. Lá vem Aron Boi. Vem Ronaldinho, vai lá, vai número 27. Ele lá vai, número 27. Pintou no cachote e vai embora. Lá vem Aron. Alô, Aron Boi. Chegou por aqui, lá vem ele. Para mais uma armada, prepara Giovanni Vaqueira, Luiz Alberto. Jonas Souza e Lula Silveira. Tem que serrar. Tem que serrar do Douglas Júnior. Tem que serrar. Tem que serrar do Douglas Júnior. Agora vai passando Davi. Agora vem Aron. Aron Boi na pega. É na pega. Lá vem Ronaldinho. Aí vem o Ronaldinho Valinho agora. É boa do Douglas, boa do Davi. Lá vai Aron. Lá vem Ronaldo. Aí vem ele. Vem ajeitando a corda. Agora vem... É branca. É branca. Mas lá está fora. Lá vai Giovanni Vaqueiro. Por enquanto, três. Três. Três na alta. Por enquanto, três na alta. Quatro. Cinco. Pode chegar a cinco. Posso chegar a cinco. Aí vem chegando para cá. Passou Giovanni Vaqueiro. Aí bola Vaqueiro. Agora já viajou por aqui. Vem na pega. Luiz Alberto Agonda. Alô, Jonas Souza. Aí na sequência é boa armada. O Vaqueiro bem boa armada. É boa armada. Lá vai Jonas Souza. Agora vai viajando armada por ali. Por isso e por aquilo. Lá vai ele. E já viajando. Eu digo viaja. Viaja, 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 viaja. Viaja. Acorda velha. E boa também lá do Jonas Souza. Lá vai o Pirulito. Aí viajando o Pirulito. Agora vem chegando o Guilherme Carvalho. Alô, Jonas Oliveira. Bruno Quadros. E Felipe Goulart. Boa. E é boa armada número 29 também. Calimbo ficou legal. Aí vem a 34 agora. Lá vem Guilherme Carvalho. Rambola Guilherme. Aí vai Guilherme Carvalho. Agora vai na ponta dos dedos. Agora vai levando. Vem chegando o Jonas Oliveira. Aí vem chegando o garotinho da emenda. Aí vem chegando o garoto da emenda de laço. É perfeita a emenda de laço do garoto. Lá vai ele. Lá vai Jonas Oliveira agora. É Bruno Quadros na pegada. É Bruno Quadros na pegada. No Felipe Goulart. É bem boa. É bem boa armada o Jonas. Bem boa armada o Jonas. Lá vai ele agora. É boa do Guilherme. Lá vai Jonas. É boa armada o Guilherme. Lá vai Jonas. Agora vai Bruno. Vem chegando o Felipe. Alô, Felipe Goulart. Olha a volta nova. Olha a volta nova. Olha a volta nova. Foi boa. É boa armada. E boa também. Feito serviço. E boa também. Lá vai Felipe Goulart. Agora. Aí bora Felipeira. De um lado para o outro. Na posição certa do laço. Na posição certa do braço. Arrasga de corda. Meteu-lhe a piola. É mais uma. É mais uma. É mais uma. É mais uma. É mais uma que eu quero ver. É sensacional. Cinco. Cinco quartetos na força alta. E dois na B. E aí Bernardo. Vamos de novo. Eu quero ver agora. Se o cara aquele da onze. Do não. Vai aguentar. Eu quero ver. Se o cara da onze. Lá vai aguentar. Vamos embora. A B. Vem chegando. Para cá. Lá vai Bernardo Passa. Vem chegando. Gustavo Raup. Alô Artura Daíl. Alô Lucas Gama. Vamos para cima. Vem a gurizada. Vem a nova geração. São seis. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Ná. Perfeito. Perfeito. Seis. Ná. É para o armado. Capitão. Boa armada. É para o armado. Lá vem Gustavo Raup. Vamos embora. Gustavo. Lá vem Artura Daíl. É para cima do boi Gustavão. É para cima do boi. Agora Gustavo Raup. Vem Artura Daíl. É o quarto. É número quatro. Vai descendo a aldeira agora. Abriu para fora. E meteu-lhe a corda. A bandeira é Maragata. É Maragata. A bandeira lá vai. Agora lá vai. Artura Daíl. Agora vem Lucas Gama. Vamos embora Luquinhas. É a nova geração do meu litoral. É a nova geração do meu litoral. Que vai dar cavalo. É a nova geração do meu litoral. Que vai dar cavalo. É branca. É branca armada e boa. E boa armada lá vai o onze. Lá vai Júnior Abel. Lá vai Júnior Abel. Lá vem o feite agora. Lá vem o garoto. Não. Cuidado. 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 Romola. É boa armada Júnior Abel. Lá vem o feite agora. Chegando o Manoel Pedro. Lá vem Gustavo Oliveira. Lá vem Manoel. Lá vem Gustavo. Lá vai o feite. Lá vem o garoto não. É dizer não para os guris é fácil. Dizer não para os guris é fácil. É mas faz barro para parar com os mais fortes. Lá bola. É boa. É boa armada. É boa armada. Lá vai Manoel Pedro agora. Lá bola Manoel. É boa armada sensacional. É boa armada. Lá vai Gustavo para ser campeão na Força B. É para sair campeão Gustavo na Força B. É para sair campeão na Força B. Lá bola. Lá vai Gustavo Oliveira agora para sair para ser campeão. É para ser campeão na Força B. Para a Força B. Lá vem somente seis quartetos da Força Alta. Lá abriu para fora. Lá cruzando. É boa armada e acabou. Parabéns Junior Abel, Eduardo Veit, Manoel Pedro e Gustavo Oliveira. São aí os campeões do quarteto Força B. E vamos juntos na pegada. Pegar a gurizada. Não quer esperar. Estão molhadinho. Então atraca. Lá vai Pedro Henrique. Agora vem chegando o João Augusto. Marco é boa. É boa. Lá vai o 16, 19 a 20. 16, 19, 20. Vamos lá. Rafael Terra. Alô Cachense. Alô homem de Cachinhas do Sul. Pode chegar para cá. Vamos lá. Lá vem o Cachense. Vamos lá Cachense. Pé de bui. Lá vem o Cachense. Pé de bui. Agora vem a Ju. Aí é passando o João Augusto. Agora vem Rafael Terra. Vem na pega. Lá vem Claudião. Alô. Agora vem na pega. Vamos nela. É boa armada sensacional do segundo homem. Também vem chegando o Paulo Henrique. Alô Pauleira. Alô Paulo Henrique. Agora vem chegando perfeitamente. Agora prepara Paulo Henrique. Alô Paulo Henrique. Alô também Santos. Alô João. Sou Santos. Alô Bruno Monteiro. Lá vem Lucas Cavettione. Agora. E chegando para a gurizada. Passou Paulo Henrique. Autorizou. Autorizou. E vai de trotecito. Aí é trotecito. E é boa armada do João Rafael Terra. E branca do Claudio. Branca do Claudio. Branca do Claudio. A dezesseis. Foi-se tudo embora. A dezesseis. Foi-se tudo embora. Lá vai Paulo Henrique. Lá vai. Agora o companheiro. Aí vai ajeitando a armada. Aí para cima do boi. Agora vem Bruno Monteiro. Vamos lá Bruno. Vamos lá Bruno Monteiro. Na boca de Beto. Tem garupa. Tem que limpar do Paulo. Tem garupa. Tem que limpar do Paulo. Limpa garupa lá Paulão. Limpa. É para uma armada do companheiro. Jean. Joelson. Não dá para entender. Nada. É um enigma. Ali vai ser. É branca. Branca do Paulo Henrique. É branca armada do Paulo Henrique. Lá vem agora o companheiro Pedro Brito. Alô Pedro Brito. Feito. Aí vem chegando o primo do Paulo Brito. Agora lá vai Pedro. Aí bora Pedro. Aí vem Pedro Brito agora. É formada. Já não soma. Como? Ali vai chegando para cá. Já vai quebrar o paradigma aqui na vinte. Já vai quebrar o paradigma na vinte. Eu estou que nem a mãe de ná. Vambora. Ali vem ele. Vai embora. Lá vai viajando. Lá vai Pedro. Lá vai Pedro. Agora vem Natan. Vem agora também o companheiro. Vambora Matheus. Vem Natan. Vem Vinícius. Alô Matheus. Alô Malu Natan. Alô Natan Cardoso. Alô Vinícius Castilho. Pode chegar. Número vinte. Vai viajando. Vambora gurizada. Mexe. Mexe que chega a hora. 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 Alô Malu Natan. Alô Malu Natan. Ali vem vem a vinte. Agora vai passando mais uma. Agora lá vai o Matheus. Lá vai Natan Cardoso. Lá vai ele. Já carregou para cima do bovino. Quero ver a boa. Mara lá vem Vinícius Castilho. Agora vai lá. A primeira aqui agora. Aí dá a primeira aqui. Aí dá a primeira aqui. Chegando para cá. Encosta gurizada. Menor encosta lá. Com o Carver. Aí a gente tem mais uma. Acorda é boa. Armada vamos lá. Raul Rafael Igor. Também da Vinte Jesus. Alô vinte e dois. Alô vinte e nove. Alô vinte e dois. Alô vinte e nove. Velas Quarteto. O Vaca Ligeira. Essa hora. É Vaca Ligeira. Essa hora. Abriu para fora. Mete. Olha a corda é boa também. É boa. Armada também. Feito serviço. Fechou a Vinte e confere. Confere. Armada. Lá vai Raul. Filho lá vem agora. Rafael. É formado do Raul. Lá vai Rafael. Agora vem chegando. Igor vem da Vinte. Igor Fritz na boca. Deve para chegar. Igor agora é contigo a pegada. Encosta garotinho. Encosta Igor Fritz. É contigo a pegada. Aí vem ele agora. Encostou a água gatiada na pegada do boi. Agora marcou a Epoa. É formado a Giovanni Vaqueiro. Alô Capitão Giovanni Vaqueiro. Alô Capitão Giovanni Vaqueiro. Mexe com teu povo. Mexe com teu povo. Aí vem o Vaqueiro. Aí vem o Duelista. Aí vem chegando o Vaqueiro na boca. Deve para chegar. Vamos embora garotinho. Já passou o Igor. Passou também. É branca. É branca armada. É branca armada. Mas eu quero uma volta. Eu tenho que dar no mesmo. Cinco voltas, gurizada. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Lá vem chegando o Giovanni Vaqueiro. Vamos lá, Vaqueiro. Lá vai o Giovanni Vaqueiro. Já ganhou a câncer. Rasgou. Rasgou para fora. Meteu-lhe a corda. Claro que sim. É ponto. Aí vem o Jonas Souza. Agora vamos embora. Joninhas. Aí vem Jonas Souza na boca. Aqui está Jonas. Aí está ele. Já botou para cima mais um campeão do nosso litoral. Quero ver Lua Silveira agora. Vamos lá, Pirulito. O Pirulito ainda não superou. O Pirulito está mordido por quinta-feira. Está mordido por quinta-feira. Agora lá vai mais uma. É boa. É boa armada. É boa armada. Lá vem Guilherme Carvalho. Agora lá vem o 34. Lá vem o 34. Agora vai ajeitando a armada. Lá vai Lucas. Lucas. Lua Silveira. Lá vai Lua Silveira. Cadê Guilherme Carvalho? Vamos lá Gui. Lá vai Guilherme Carvalho. Agora vai chegando a 34. Vai descendo a ladeira. Começou o trabalho a 34. É boa. É boa armada. Duas na alta. Eu posso chegar a três. Eu posso chegar a três. Aí vai agora. Vai levando na ponta dos dedos. Vai levando conduzindo. Aí levando. Vai conduzindo o garoto. Agora vai levando mais uma. Foi boa. É boa armada do Guilherme. Lá vai Jonas Oliveira. Lá vem Bruno Quartes. Agora vem chegando o Felipe Goulart. Lá vem o Felipe Goulart. Chegou. Chegou a hora, Filipão. Chegou a hora de voltar a três. Chegou a hora de voltar a três agora. Obrigado, Brasca. É Brasca. Está fora a 34. É dois quartetos voltando. Pedro Brito de novo. Lá vem o quarteto de número 20. Rambola, Pedrão. Rambola, Pedro Brito. Será que está esperando? Não. Não está. Não está esperando ninguém. O Beto não para. Ele para com o Jonas porque lá está junto com ele. Nem com o Jonas ele parava. Rambola. É. E quando fala é contrariado. Rambola. 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 Lá vem Pedro. Lá vem Pedro Brito. Na boca de ele. Já mandou tocar, Pedrão. Já mandou tocar, Pedrão. Mandou tocar, Pedrão. Rambola, Pedro. Ele mandou tocar. Ele mandou tocar. Ele não tem conversa. Ali é não certo. Ali é não certo. E ali está acostumado a dizer não. Não é? Ele não diz não para os guri. Ele não diz não para os guri. Aí diz não para a galo da pôr. Pesada. Rambola. Ali vem chegando Pedro Brito. Na boca de ele. Betrão. Lá, Pedrão. A gurizada aguardou. A gurizada aguardou por aqui em respeito, hein? Eu vi sinal de respeito, senhor Jonas Souza. Eu vi sinal de respeito pelos guri aqui, senhor Luiz Alberto. Aí não tem conversa aqui. Era dramática peleia. Aqui é só que irrasse. Aqui só que derretaram o laço. E já vai o Pedrão. Agora vai descendo. Aí botando mais uma armada para lá e para cá, para frente e para trás. O gaúcho é boa. É boa armada. É boa armada sensacional. Agora vai dar lindo, Tiaguinho. Agora vai dar lindo, Tiaguinho. Aí dá lindo. Vamos lá, gurizada. E o Xerengo segue pilotando a verdinha lá, ó. E o Xerengo. Está Xerengo, velho. Está pilotando a verdinha. Ali vem Cheguinho para cá. Abriu para falar, meu Deus, ele é corda. É mais uma que vai cruzando. É boa armada. É bem boa armada sensacional. Lá vai Natan Cardoso. Agora vem Vinícius Castilho. Vambora, Vinícius. Leva o Vinícius. O Vinícius começou a tirar o casaco. Está suando o sovaco. Está suando o sovaco. Aí bora. Aí vai ele. Lá vai agora o Vinícius. Lá vai Vinícius Castilho. E aí vem o vaqueiro. Aí vem o vaqueiro. Aí vai abrindo a porteira e fechou a passagem. Eu quero ver se fechou a porteira. Eu quero ver se fechou a porteira lá. Abriu para fora, fechou a porteira. Ô vaqueiro. Leva o teu quarteto, vaqueiro. Porque é forte? É. Mas está fechada a porteira. Um erro. Tchau. Obrigado. Um erro. Tchau. Obrigado. Lá vai o vaqueiro. Agora vai Vinícius Armando. Lá vai Luiz Alberto. Lá vai Jola Souza. É boa armada do vaqueiro. É bem boa armada do vaqueiro. Feito serviço. Agora vai chegando. Lá vai Jola. Lá vai Jola Souza. Lá vai um dos garotos do não. Aí vai um dos homens do não. Aí vai ele chegando. Lá vai batendo corda. Agora vem Luiz Silveira. É boa armada sensacional. É boa armada sensacional. E aqui já vai Luiz Silveira. É boa armada. Aqui é pesado o quarteto, senhor Tiago Nunes. Aqui é pesado o quarteto, Tiago Nunes. Mas o laço é feito do coro. E foi. Vamos lá. Aí o laço é vivo. E se mexe lá vai Luiz Silveira. Aí câmera lenta. Aí ajudando. Ali eu gostei da gurizada. Aí gurizada. Vamos matar eles no cansaço, gurizada. Vamos matar eles no cansaço, gurizada. Vamos lá. É boa. É boa armada. E já está aqui de novo o quarteto de número 20. Vamos lá, Pedrão. Vamos lá, Pedrão. Olha, podemos não matar, mas que nós arrancamos o pé, nós arrancamos, gurizada. Vamos lá. Ei, não adianta nada. Vamos atracar, vamos atracar, gurizada. É isso aí. Vamos para cima. Eu estou com vocês e não abro. Eu estou com vocês e não abro. Vamos embora. Eles chegando para cá. É duas voltinhas que dá raiva do não. É duas voltinhas. Depois já passa. Depois já passa. Vamos embora. Ali vem chegando para cá. Vamos embora, gurizada. Aí vem Pedro. Pedro! Pedro! Aí vem Pedro na boca de brato e chegou a pedir autorizou. Chegou a pedir autorizou. Estacionou. Lá vai Pedro Brito. Lá vai o Britinho. Lá vai o Brito agora. Aí vem ajeitando a corda. Aí vai posicionando. Posicionou. Lá vai o garotinho. Aí risca pulando e vai levando. Vai facilitando o gado atrote, Tiago. Eu queria um gado voando essas horas. Para nós desaporriar. Ali vem chegando ele. Agora vai batendo uma corda boa. É boa armada. 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 É sensacional a primeira. A do capitão é boa. Aqui vem chegando. Lá vai. Agora uma corda boa também. Lá vem a lobadá do túnel. Está ligadinho com a gente no canal. A lobadá. A lobadá naquele tiro. O badá naquele jeito. Aqui vai o presilha. Opa! O quê? Olha lá, ó. Olha lá, ó. É branca do Natan e branca do Vinícius. Eu vou te dizer até o seguinte, cara. Eu jogaria que não estourava no terceiro homem. Estourou em quem eu nunca imaginaria que estourava. Vambora! Mas não há de ser nada e vamos de novo. Ô, vaqueiro. Ô, Beto. Nunca foi tão fácil tirar o caramelo do cego. Olha lá. Minha nossa senhora. Sono de verdade do homem ali. Vambora! Ali chega, só vindo o reflexo. Abriu os braços, né? Para não me engolir. Ali vambora! Ali vem, ali vambora. Lá vai, vaqueiro. Aí vai, vaqueiro. Ficou fácil, vaqueiro. Vaqueiro. Ficou fácil, vaqueiro. Aí vem chegando Luiz Alberto agora. Lá vai o PT de Túnel Verde. O teu patrão tá te assistindo, Beto. O teu patrão tá te assistindo na internet, Beto. A primeira tá feita. A primeira tá feita e já vai empatar no Beto. Vambora! Vambora! Aí vem ele, vem ajeitando. Lá vai, Beto. Aí vem, Beto. Ali vai, Betinho, agora. Na posição certa, já vai empatar o Túnel Verde. Já vai empatar. Empatou! E o garoto do Imbé agora vai sacramentar. O garoto do Imbé vai sacramentar. Ali eu vou botar o armário e acabou. Acabou, acabou. Acabou! Ô, piruleta. Se eu fosse tu, voltava aqui e lançava o contrário, piruleta. Sabe? Pra tirar aquele amargo de quinta, piruleta. É isso aí, gurizada. Parabéns. Fiz o quarteto de número 29, Giovanni Vaqueiro, Luiz Alberto Jonas e também Luan. Mas também quero deixar um agradecimento especial ao quarteto número 20, que bravamente a gurizada lutou. De forma respeitosa, aguardaram o outro quarteto chegar pra ver se tinha algum tipo de negócio e não teve. Mas, parabéns, tá, Pedro? Natan, o Matheus e o Vinícius. Parabéns, gurizada. Lutaram, lutaram bravamente, piazada. Tá certo? O que tínhamos de falar e contar e narrar sobre laço, por hoje era só. Tá chegando aí as emoções da sensacional ginechada, o senhor Diego... Ramírez. Senhor Diego Ramírez já vai pegar o sem fio e vai lá pra dentro da cancha, porque sabe que o teste tem que ser lá de dentro da cancha. O senhor não vai narrar a ginechada aqui de cima, né? Vai vir aí as emoções da sensacional ginechada. Aí fica no abraço do Chico Pereira. Até amanhã, se Deus nosso senhor quiser. Aí diz pro Beto que ele tá na seleção do ano que vem do PTG. Aí, Beto, ó. Teu patrão disse que tu tá na seleção do PTG no ano que vem. Que maravilha. Um abraço. Diego Aguirre daqui pra frente. Ei, ei, certo. Certo. Certo, certo. Que belo trabalho, Chico. E daqui um pouquinho nós vamos voltando, então, com a sensacional ginechada. Alô? Alô, que bancada. Alô, público em geral. Alô, você quiser ver uma boa monta? Aí chegou a hora da sensacional ginechada. Aqui no 25º rodeio do CTG, João Sobrinho, 23ª região tradicionalista. Aqui no 25º rodeio do CTG, João Sobrinho, 23ª região tradicionalista. Então, a gente vai ver uma boa monta aula ali. Obrigado. 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 Certo. Certo. Daqui um pouquinho nós teremos a sensacional gineteada. Nós já estamos aqui com os 20 ginetes fazendo conferência de espora que são três tropilhas. Tropilha Recomeço, Tropilha Pátria Maragata e também Tropilha Correia. Vai estar fazendo a festa em 20 montas pros senhores. Ô Galovec, como é que tá? Olha, é pro bom brinquear. Ali, Guri. Ali, Guri, Isada. Dentro de alguns instantes, então, nós viemos com a sensacional gineteada para os senhores. Aí, mais uma baita festa do CTG. João Sobrinho da 23ª Região Tradicionalista. Pra mim que venho lá da 3ª Região, Santo Ângelo, é um prazer enorme poder estar pela primeira vez em Capão da Canoa pra fazer as festas com os senhores. Deus trouxe a chuva porque precisava e Ele sabe de todas as coisas. Com certeza nós teremos uma bela apresentação na gineteada pros senhores. Pra todo mundo que estiver olhando, que estiver prestigiando. Belas montarias, ginetes renomados, premiados, Rio Grande e Brasil afora. Com certeza mais uma baita festa. Vai na Gaita DM! Tchau! 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 Tchau Tchau! 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 Obrigado. 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 E se você vai sentir que pensa, eu não vou sentar com a cura do seu, É uma deda-fotinha esquecendo Mas eu consigo prazer É uma deda-fotinha esquecendo Gaude aृde-fotinha esquecendo Mas eu consigo prazer Tá sem aplicar no recardo 100%, é dupla Entra em 200% Tudo bem, só por quê Para aíra Com o lugar e amã todos qualificiam Mas eu consigo prazer Obrigado. 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 Obrigada. 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 Não tem muita gente, né? Pelo que eu ouvi aí, cara, mas até dá mais de tudo nessa hora. Mas, eu vou te ver de tudo atrás. Mas, lá, não tem mais de um pneu. Bora, antes de uma hora, semana que está. Olha, também abriu. Começa a demais. Começa a ter mais de um pneu na quinta e na sexta década. Está a metade na vida da segunda dica, não sei o que é o que é. A gente vai dar 100 centímetros, 100 centímetros. É, é, tá? Roda, né? Hoje eu vou dentro de um carro, né? O carro já sai de casa, né? Na verdade, hoje, o carro já sai de casa. 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 Alô, minha gente, nós vamos chegando, então, para a sensacional jineteada. São 20 montas. São 20 montas aí com a tropilha recomeço. E convidados, vem de montaria para os senhores, onde nós tiramos oito jinetes para a final de amanhã. Onde nós tiramos oito jinete da manhã. Eu venho lá da terra de Santo Ângelo, capital missioneira. Conhecido por Diego Ramírez, lá da terceira região tradicionalista, vim para trabalhar com os senhores na sensacional jineteada. Eu não poderia deixar de agradecer a oportunidade e a confiança de toda a patronagem, em especial aí o seu Veneci, também ao Lucas e ao Jairo, que confiaram no meu trabalho para que eu possa ter vindo até a 23ª região tradicionalista, Capão da Canoa, 25º rodeio, 25º rodeio do CTG João Sobrinho. É um prazer enorme poder estar pela vez primeira, onde estou fazendo minha avaliação, para entrar ao seleto grupo, ao seleto grupo de narradores, ao seleto grupo de narradores do movimento tradicionalista do nosso departamento. Certo, senhores? Certo, senhores? Já vamos chamando 20 jinetes. A palanque número 1, Hector Andes, montando nevoeira. Número 2, Diogo Santos, montando encrenca. Tayroni Lessa, monta negra maluca. Número 4, Getúlio Maciel. Eu vou lendo a nominata, por enquanto. Monta bailarino. Também a número 5, Eduardo Machado, Boca Torta, Michel Pelissoli, monta o Tufão. Também a número 7, André Henrique, o Dedé, monta o Biscoito. Número 8, Felipe Pacheco, monta a Minuano. Número 9, Guilherme Pinto, aporreado Capataz. Número 10, Carlos Negreiros, aporreado Real. Número 11, Seumar Carreiro, aporreado Torito. Número 12, Marcos Santos, aporreado Serena. Número 13, Ginete Renato Vieira, aporreado Mulita. Número 14, Micael Alves, monta tombador. Número 15, Ederson Vaqueiro, monta Lagoa. Número 16, Gustavo Rocha, monta o Cavalo Patacoeiro. Número 17, Pedro Santos, aporreado Rincão. Número 18, Isaías Alves, monta aporreado Bígua. Número 19, Pablo de Souza, monta Cangaceiro. E número 20, William Leal, monta Juarez. Eu quero deixar aqui um agradecimento especial a todo o pessoal de trabalho. Alô, Renan e Guilherme, que são os randoneiros, os randoneiros aí da Gineteada também, Capataz de Campo, Marcos Costa, Campaneiro e Yuri Lima. E também o nosso juiz, Lúcio Torres e Matheus Ferreira. Com licença, meu amigo Diego. Muito boa noite, Imbé, cidade de Capal na Canoa. Nós temos o prazer e a honra de nós estarmos aqui, dando um gostado para este, essa grande garganta que vem da cidade de Santo Ângelo, que nós vamos aí postulante ao quadro de narradores do movimento tradicionalista gaúcho. Nós já vamos aí, da início, a Gineteada. O pessoal que estava na abertura já está chegando para cá. E nós já vamos aí, então, chamar os ginetes para adentrar a pista e começar com as primeiras montarias, tá certo? A gente só vai aqui ajeitar o palanque da Imigrante e também o palanque dos nossos patrocinadores, que vão estar junto com a gente nessas montarias da noite de oito. Tá certo? A gente já vai começar. Deixa cair, DM. A gente já vai começar. A gente já vai começar. Atenção eletricista. Atenção eletricista é chegar lá na casinha do som. Falar com o pessoal da sonorização. Mais uma vez, minha gente, a gente agradece a Prefeitura Municipal da cidade de Capão, na Canoa, nosso prefeito Amauri, Magnus Germano, também a todo o poder legislativo, a todos os nossos patrocinadores, para que a gente, mais uma vez, possa realizar essa grande festa no CTG João Sobrinho. ao público que já está junto da gente aí na arquibancada, peço a compreensão de vocês, só mais uns minutinhos, tá certo? Estamos somente aguardando o pessoal da patronagem para que a gente possa iniciar a sensacional gineteada. Obrigado pela sua companhia, pela sua parceria, a todo o público que está junto com a gente, prestejando essas montarias. Como o meu companheiro Diego já apresentou os ginetes, pessoal de serviço, a gente fica lisonjado de ter pessoas trabalhando conosco aqui no João Sobrinho, os rondoneiros, meu amigo Guilherme Santana e também o Renan Santana a essa comissão que vem da Cidade de Mostarda, meu amigo Lúcio Terra e também meu amigo Matheus, que vem de Nova Santa Rita, que vão fazendo aí o brilho desta peça. Tá certo? Vamos esperar somente que chegue aqui para que a gente possa dar início à gineteada. Obrigado. 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 E aí 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 Muito boa noite Capão da Canoa Muito boa noite meu Rio Grande É com imenso prazer que a voz da capital Meu nome é Gustavo Curtinasse É um prazer imenso estar aqui na cidade de Capão da Canoa no CTG João Sobrinho Juntamente comigo E aqui no CTG João Sobrinho e vem trazendo a responsabilidade de comandar a festa nosso patrão Rogério Gomes E aí As estrelas de comandou as estrelas de comandou as estrelas de comandou as estrelas de comandou-os então as estrelas da festa Hector Andres, Diogo Santos, E aí E aí Também, Paulo de Souza e o William Leal, é contigo, Gustavo, mais uma vez Também, Paulo de Souza e William Leal E aí E aí E aí Olha aí E 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 aí Disseram seus animais aos homens da comissão, abençoando seus olhos nas horas da pontuação. Na mão daquele inocente e daquela menina que nesse momento vem trazendo a fé, a esperança, a vontade de sair daqui campeão. Seu Vinicius Pérez, nosso capataz, seu Rogério, nosso patrão, que vem trazendo nesse momento as bênçãos de Nossa Senhora. Que quando ela passe, cada jinete possa tocar nela, cada jinete possa junto de si fazer o seu momento de oração. Por isso, Mariana, pode chegar para cá, traga Nossa Senhora, para que os jinetes possam ter aquele momento de fé. Momento que peça a sua proteção em Nossa Senhora de Aparecida. E que vocês que estão na arquibancada, junto com a gente, possam aplaudir, possam gritar, possam bater bastante palma. Porque é isso que os jinetes vêm em busca, de a consagração de ser campeão e a proteção de Nossa Senhora. Momento que nós pedimos a proteção e a bênção de Nossa Senhora de Aparecida. Que proteja cada um dos senhores, cada um dos competidores, desta grande festa do rodeio do CTG João Sobrinho, da cidade de Capão da Canoa. A partir de agora, vai começar a ser sensacional. O primeiro jinete, o primeiro jinete, o primeiro, vem da tropilha dos guri, vem aí o jinete, Pacholão. Jinete, Pacholão. Primeiro jinete, é o Pacholão. Vou fazer essa primeira montaria, Diego. Vou entrevistar ele que vem aqui, da tropilha dos guri, vem da tropilha do caboteiro. Pacholão, pra quem vai essa montaria? Pra tua família. Tu conhece esse reservado aí ou não? E tu já saiu surrando eles muitas vezes ou não? Ou ele te surra? Então, vamos ver se o povo da arquibancada vai comprovar a montaria do Pacholão. Presta atenção, tio Veneci. Vamos, vamos prestigiar o Pacholão. Aporreado, reservado, furacão. Será que vai dar o Pacholão ou vai dar o furacão? Eu não sei. Vamos abrilhantar a primeira montaria da noite. Vai aí, este menino, que vai levar aí as emoções da jineteada. Reservado, furacão, para o jinete, Pacholão. E aí, vamos lá. Já pode montar cavalo Hector Andres Hector Andres na reservada Nevoeira, já pode vir montando a cavalo Primeiro reservado Palanque migração E no palanque da nova fórmula Vai sair aqui o reservado Furacão Reservado Furacão pro Pacholão, tá certo? Hector, já pode vir montar cavalo Reservado Nevoeira E aí Reservado Furacão Reservado Furacão pro Pacholão Vai ser a primeira Ei, 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 ei Reservado Furacão pro Pacholão Aí no palanque nova fórmula Ele que vai saindo Aqui no palanque nova fórmula Já vai montando a cavalo No palanque Aí do palanque imigração Hector Reservada Nevoeira Vamos lá Vai sair no região, hein Vai sair no tento rédea Vai sair no tento rédea Vai fazer um trançado e clina ali Passando o Pacholão Pacholão ajeitando Reservado Furacão Já vão mandar largar a primeira montaria Da noite de hoje E aí Vamos ver se o público Da arquibancada vai estar Meu amigo Matheus Preparado Pra bater palma Meu amigo Saimo Santana Junto com a gente aí também O pessoal ali da comunidade Eita, rapaz Nem vou falar mais nada Tá certo? Vamos lá Vai mandar soltar Vai começar a primeira montaria da noite Aí Já vai Meu capataz de campo Já autorizou Já vai correr Bussau Olha aí, minha gente A primeira montaria da noite É o reservado Furacão Versus Aí o Pacholão Vamos Tapar negrito Vamos mostrar que o povo Decapão na canoa gosta de negrada O povo decapão na canoa Vem junto Na festa Vamos lá Vai correr Bussau Primeira montaria Pra aquecer Nesta noite gelada Pra aquecer Nesta noite gelada Aí o vai correr Esporapesada Pacholão Versus Furacão Aí Pode largar Caboteiro Tá preparado É a primeira montaria da noite Reservado Reservado Furacão Versus Pacholão Tá preparado Agora sim Agora sim Vai autorizar Vai correr Bussau Vai cruzou o taleiro Agora sim Vamos lá Libera, libera, libera Pra mim Vamos lá Vamos lá Aí vai sair Vai sair Vai sair esporiano Vai sair pegando forte Furacão Versus Pacholão Autorizou Saiu Bussau Pesada Vamos aplaudir Reservado Furacão Versus O Pacholão Vai lá com o senhor Meu amigo Diego Certo Certo, certo, certo Ginete Vai preparando o jogo Na reservada encrenca No palanque Nova Fármula Nova Fármula Farmácia De manipulação Vai chegando ali Vai chegando Imigração Vai chegando agora Vai chegando Bom Ginete Hector Andres Montando Montando nevoeira Montando nevoeira É briga de homem Cavalo É briga de homens De homem E aporreado Na capão da canoa Certo Na capão da canoa Vai ser com certeza Mais uma bela monta Vai fazendo a trança de crina Vai procurando o melhor momento Assim que o capataz de campo liberar Liberou o capataz de campo Agora Soou a campana Vambora Já montou a cavalo Vambora Agora já monta a cavalo Diogo Santos Na reservada Encrenca Resbala Pediu o sal Por ali Vambora Galeto Mais uma Mais um pulo Mais uma pegada Olha que gineteada Sai dela Ali Que som Que som Que som Vai preparando Pode montar a cavalo Diogo Santos Na reservada Encrenca E vai preparando No palanque Tayroni Lessa Que vem lá pela DC Multimarcas Vem representando DC Multimarcas Palanque Migração Vai preparando Tayroni Lessa E aqui no palanque Nova Fórmula Já tá a cavalo Diogo Santos Que vem montando A reservada Encrenca A Não Não Lá é um paletimão. Ei! Ei! capataz de campo Marcos Costa Alô Marcos Costa, um bom trabalho pro senhor também tem os nossos juízes aí o Lúcio Terra e Matheus Ferreira olha aí quem tá dando um gostado pra gente pros jinetes, é o Miolo vai preparando lá no palanque imigração Tairone Lessa montando nega maluca Vambora Jogo Santos e montando reservada encrenca, representando a primeira região tradicionalista da bela cidade de Viamão é no palanque nova fórmula montando égua gachada encrenca, Vambora eu me lembro da minha sogra com esse nome rapaz não sei porquê, mas me lembro Vambora, Jogo Santos vai se ajeitando vai se ajeitando daqui dentro de alguns instantes vai preparando o Tairone Lessa patrocinado por DC Multimarcas lá no palanque imigração e atenção atenção gurizada aqui um pouquinho Jairo nós temos nós temos brindes né fica ligado aí arquibancada que nós temos brindes que nós temos nós temos que nós temos que nós temos nós temos Citação Panangueira, senhor. Certo, certo, vambora. Diogo Santos vai se ajeitando por ali. Iolo vai dando uma de mão pra nós. Pra ajeitar o Zinete. Dá uma mão pros Jinetes. Lá no palanque. No palanque imigração. Tayroni já tá cavalo. Já tá cavalo, vai preparando. Vai preparando aqui. É o número dois, é Diogo Santos montando a reservada. Encrenca. No palanque nova fórmula. Fez o trançado de crina, se ajeitou. Capataz de campo. Capataz de campo vai esperando o melhor momento pra liberar. Alô, alô, alô. Diogo Santos chegou teu momento. Mais uma pegada agora, meu irmão. Vai lá, agora. Pega ela. Briga com ela agora. Briga com a encrenca. Vai ficando agora no pescoço. Minha lá. Sensacional. Vai preparando aqui no palanque novo a fórmula Getúlio Maciel. Montando o reservado bailarino. Lá, número três. Tayroni Lessa vem representando. DC Multimarcas. No palanque imigração. Bora, garoto. Bora, garoto. Vai resbalar. Pede buçal por ali. Já tá quase pronto o capataz de campo. Capataz de campo vai esperando o melhor momento. Vai deixando se ajeitar. E daí ele libera. E sai soltando a pua, viu? Sai soltando a pua, viu, Tayroni? Briga com ela. Eu trabalho agora. Vambora. Reservada, nega maluca. É da tropilha. Da tropilha. Da tropilha lá. Vambora, recomeço e convidados. Vambora, garoto. Vambora, recomeço e convidados. Certo, certo. Vambora. Vambora vem Tayroni representando. DC Multimarcas. Aguardando a liberação do capataz de campo. Já fica preparado aqui pra nós. Getúlio Maciel. Montando o bailarino. Que vem patrocinado pelo Vitinho Barbeiro. Beira Mara Imobiliária. E também Pelegrini. Vambora. Vambora aguardando o Tayroni. Aguardando o Tayroni agora. Montando o reservado, nega maluca. E depois dessa montaria nós temos... Nós temos um brinde aqui. Nós temos um brinde aqui do Palanque Imigração. Alô você. Vambora. Ou você quer tomar um chope daqui um pouquinho. Nós temos um brinde pra dar pra aqui bancada. A nega maluca não tá querendo. A nega maluca não tá querendo. Ela vai topar com o Tayroni. Tayroni. Que vem lá de Sapiranga. Trigésima região tradicionalista. Ginete afamado. Agora. Liberou, nega maluca. Agora Tayroni. A peleia com ele. Vambora garoto. Pegou na volta. Agora é a hora. Agarra garoto. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Mais uma pegada. Tira a mão do bolso. Capão da canoa. Vai preparando no Palanque Imigração. Eduardo Machado. Montando boca torta. Montando boca torta. Alô você na arquibancada. Quem gosta do bom chope aí ó. Quem gosta do bom chope na arquibancada. Eu tenho um brindezinho. É só vir aqui me dizer. Ou me gritar. Qual é a edição do rodeio que está acontecendo hoje do CTG João Sobrinho. Vigésima quinta. Vinte e cinco. Leva lá para ele. Como é que é o nome do amigo ali? Vale um litro de chope. É só passar ali na frente do barracão do artístico ali. E pegar. Tem o nome aí ó. Certo? Patrocínio Imigração. Vambora. Vem embora. Vem embora. Getúlio. Marcelo montando. Bailarino. Vai preparando. Eduardo Machado. Montando boca torta. Vem embora. Palanque. Nova fórmula. Nova fórmula. Vem trazendo o bom ginete. Vem patrocinado pela Beira Mar Imobiliária. Também Pelegrini. Vitinho Barbeiro. Alô. 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 Nova fórmula. Farmácia de manipulação. Vem ajudando. Vem ajudando para nós. Ter a sensacional gineteada para o público. Este público maravilhoso. Este público do litoral norte. Uma boa montaria para ti Getúlio. Uma boa montaria para ti Getúlio. Que Deus e Nossa Senhora te acompanhe. Que Deus e Nossa Senhora esteja ao teu lado. Para que nada de mal te aconteça. Nem para ti. Nem para o aporreado. Vambora. Aporreado bailarina. Aporreado bailarina. Vem trazendo. Getúlio Marcel no palanque. Nova fórmula. Vai preparando lá. Vai preparando. Eduardo Machado montando boca torta. Tropilha. Liberou. Liberou. Capaz de campo. Liberou. A sua campana para ele. Bora Getúlio. Eu sou mais você nessa. Eu sou mais você nessa. Vai pedir o muçal. Três balas. Pedir o muçal por ali. Vai montando. Vai montando. O bom aporreado bailarino. Capricha garoto. Agora é tua hora. Chegou teu momento. A hora que tu esperava montando o pacapão da canoa. Agora vem vindo. Vambora. Agora cruzou o taleiro. Cruza o taleiro meu irmão. Cruza o taleiro e pede muçal. Cruza o taleiro e pede muçal lá embaixo. Eu quero ver agora uma bela montaria. Vambora. Getúlio Marcel é o nome da fera. Olha. Vambora. Montando. Montando o aporreado. O aporreado bailarino. Liberou. Liberou o muçal ali. Vem trazendo. Minha nossa. Que pegada brava. Vai preparando. Michel Pelissoli. Montando. Aporreado tufão. No palanque nova fórmula. E já está a cavalo. O nosso amigo Eduardo Machado. Montando boca torta. Curta. Alô. Para tocar, gaiteiro. Obrigado. 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 Olha aí, mais uma pegada. Pegou na volta. Agora, briga com ela. Briga com ela. Minha nossa senhora. Vai preparando no palanque imigração André Henrique e no palanque nova fórmula Michel Pellissoli montando o tufão Jatá Cavalo. Já tá, me agrada esse pelo, hein? Me agrada esse pelo. Fazer um agarrão de potro. Vambora. Montando o cavalo tufão Michel Pellissoli lá no palanque nova fórmula. Pegada brava. Vai preparando depois lá no palanque imigração André Henrique montando o biscoito. André Henrique montando o biscoito. Vai preparando lá no palanque imigração. André Henrique montando o biscoito. André Henrique montando o biscoito. Liberou, liberou, liberou ali capataz de campo. O bom jinete. O nome dele é Michel Pellissoli montando o tufão. Palanque nova fórmula. Vai resbalar Pide Bussal. Agora, meu irmão. Vai chegando agora. Vai chegando agora para os senhores. A sexta jineteada. A sexta monta. A sexta monta. O nome do bom jinete Michel Pellissoli montando o reservado tufão no palanque nova fórmula. Vai preparando lá no palanque imigração o Dedé, o André Henrique montando o biscoito que deixou um rodeio ao lado de casa para vir até a capão da canoa. Vem lá de... É primeira, né? Vem lá de Viamão. Primeira região. Liberou. Liberou para o Pellissoli aqui. E lá vai ele. Mais uma pegada. Mais uma briga. Mais uma briga. Olha o madrinhador lá. Olha o capataz de campo. Viam lá. Olha que monta é essa. Tira a mão do bolsão, capão da canoa. Alô, você que está na arquibancada lá em Santo Ângelo. Lá em... Eu não sei como é que é aqui, viu, Gustavinho? Mas lá em Santo Ângelo sempre foi, sempre vai ser. Quem manda é os gremistas. Quem manda é os gremistas. Quem manda é os heptas. Então eu quero ver agora, quando eu disser um, dois, três, eu quero o grito de todos os gremistas. Quem tem criança no colo, atira para cima, pega de novo, mas não me deixa ele gritar. Cadê os gremistas de capão da canoa? Não, 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 não. Para lá. Só isso. Não, grita mais alto. Bate palma. Faz alguma coisa. De novo. Cadê os gremistas de capão da canoa? Agora vi vantagem. Era um celular uma vez. Agora vi vantagem. Olha aí, ó. Se alguém perdeu um celular, foi achado. Está aqui com o nosso patrão Jairo. Oi? Foi achado dentro da cancha. Foi achado dentro da cancha. Se alguém perdeu um celular, é só chegar aqui e pegar conosco. Sobrou pouco, mas está ali. Se quiser pegar o chip e o resto dele, pelo jeito um cavalo pisou em cima. Vai montando aqui, vai montando aqui, o Felipe Paceco montando o Minuano. Lá o Dedé monta biscoito. Tu quer chamar os colorados, Gustavo? Ver se eles estão por aí. Ah, ah, é. Mas eu, para mim, eles não vão nem aparecer. Depois da só... Eu tenho muita juventude, sabe? Eu tenho juventude. Eu sou um cara muito novo, juventude. Mas vou chamar igual. Tenho certeza que os gremistas não vão deixar barato. Se caso eles quiserem gritar, cadê a torcida? Tocida do Colorado de Capão da Canoa. Tu sabe, rapaz, que são de coragem? São de coragem, tchê. Mas que barbaridade. Ganharam hoje, hein? Ganharam hoje. Ganharam do Bahia, de virada em casa. A gente vai brincando. Eu, como sou um bom gremista, contratei ali. Tem um cara ali que estava hoje fazendo a vaca parada. É o Renato Portaluppi da vaca parada. Ele trouxe três pessoas treinadas, três ganharam. Resultadista, né? Vamos embora. Vai preparando. Vai preparando, André Henrique, montando o reservado biscoito. E aqui no palanque, nova fórmula, Felipe Pacheco, montando o Minuano. Vambora. Homem no ano. Vai embora. Vai embora. Agora vem André Henrique representando a cidade de Viamão. Primeira região tradicionalista. Montando o biscoito. Carvalho, Colorado. Batá Branca. Vambora agora. Eu quero ver. Eu quero ver agora uma boa monta. Um bom zinete. É o Dedé que vem. André Henrique é o nome da fera. Montando, representando a primeira região tradicionalista. Vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo ali a trança de crina. Vai se ajeitando. Vai cruzar o talero e vai pedir buçal. Vai cruzar o talero e vai pedir buçal. Vem agora. Vem trazendo André Henrique. Dedé é o nome da pilha da fera. Eu trabalho agora. Vem embora. É o bom zinete montando o aporreado. O reservado biscoito. Aqui na terra de Capão da Canoa. Com certeza uma baita festa. 25º Rodeio Crioulo Internacional. Vambora. Vamos pela... Pelo conto do Capataz de Campo. Liberou. Vai... Três balas pedir buçal para ali. Bora, Dedé. Eu sou mais você nessa. A pegada é brapa. A pegada é brapa. Mas eu sou mais você nessa, Dedé. Para amanhã fica oito. Que o Kelto não quer estar no meio dos oito, Dedé. Vambora. Agora já vai preparando aqui. Já vai preparando o Felipe Paceco. Montando o Minuano. Vambora, Dedé. Vem ali no palanque imigração. No palanque daqui um pouquinho tem mais brinde, né? Daqui um pouquinho tem mais brinde. Vambora. É, Dedé. É a Fiamão. É a primeira região. Deixou um rodeio do lado de casa para vir a Capão da Canoa. Agora. Vambora, Dedé. Eu sou mais você nessa. Se ajeita. Cruza o taleiro. Resbala e pede buçal. Pede buçal, garoto. Vambora, Dedé. Vambora, Dedé. Lá nas missões, Dedé. Quando o namoro é longo, Dedé. O casamento é curtinho, Dedé. Liberou o Dedé por ali. Pega ela. Pega ela, Dedé. Ora o biscoito. Vai dar biscoito. Pega ela. Agora pigo na outra minha. Nossa Senhora. Tira a mão do bolso Capão da Canoa. Olha aí, olha aí. Atenção, Marquibancada. Mais um chopizinho, ó. A pergunta agora é diferente. Quem vier aqui, não é gritar, vier aqui, falar no microfone. O dia do aniversário de Capão da Canoa vai ganhar mais um chopizinho aqui. Um vale-chope da imigração. Alô, você? Quem sabe o dia do aniversário de Capão da Canoa. Vim aqui falar no microfone. No microfone. No microfone. Alguém se arrisca? Pula pra cá lá, o de vermelho lá, ó. De vermelho lá, o homem de touca lá. 11 de abril. Ah, ah. Ah, ah. 12 do 4. Olha aí, como é que teu nome? William, William, toma um chop agora. Um líder chop, meu irmão. Na frente da... Do artístico lá. Do barracão artístico. Tem o nome aí. Da bancada. Certo, certo. Felipe Pacheco. Certo. Felipe Pacheco. Felipe Pacheco montando o minuano. Prepara. No palanque imigração. Guilherme Pinto montando o capataz. Olha, Felipe. Já soa a campana aqui. Já soa a campana aqui pro Felipe. Montando o reservado minuano. Montaria do número 8. Montaria do número 8. Ginete na casa. Ginete do João Sobrinho. Ali vem trazendo. Ali agora eu quero ver. É o bom ginete que vem. 23ª região. Felipe Pacheco montando o reservado minuano. Certo, Felipe? Tudo certo? Certo, certo. Certo. Vai preparando. Olha aí. Mais um chopp. Mais um chopp. Mais um chopp. Vai preparando o Google aí pra pesquisar. Quantos anos fez capão da canoa ontem? Quantos anos? Tem que vir aqui. Não adianta gritar. Tem que vir aqui. 42. Olha aí, o Miguel. Ó. Quantos anos tu tem? Tem que ser de maior. Manda ele vir aqui buscar. Tu acertou, mas tem que vir teu pai buscar. Tem que ser de maior. Oi? O gurizinho acertou. Só precisa que seja um de maior pra buscar. Pra retirar. Aqui, ó. Liberou. Certo, certo. Para a escurizada. Show de bola. Felipe Pacheco. Arga massa. Felipe. Mandei. Eu vou nessa. Mas. Mas Deus. E será que tem? Felipe Pacheco montando reservado. Minuano. Vai preparando. Guilherme Pinto montando capataz. Quero mandar um abraço aí. Aproveitar enquanto andando numa parada. Lá pro meu grande amigo de Santo Antônio das Missões Terceira Região. Tropilha Poncho Verde. Lá de Santo Antônio. A Loxandão. Pra final de semana. Mato Queimado é o que liga. E tem Tropilha Poncho Verde. Tem duelo em Mato Queimado. Uma baita festa. Vambora. Eu trabalho agora. Vambora. Eu trabalho agora. Vambora. Vem Felipe Pacheco. Vem montando reservado. Minuano. Vai preparando pra mim. Guilherme Pinto montando capataz. Montaria de número oito. Montaria de número oito. Agora vem trazendo. É Felipe Pacheco. Felipe Pacheco é o nome da fera. É o nome da casa. É o jinete da casa. Minha Nossa Senhora que tá querendo. Minha Nossa Senhora que tá querendo. A briga vai ser boa. A briga vai ser bonita. Eu trabalho agora. Vambora. 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 Vem Felipe Pacheco. Vem trazendo no palanque nova. Fórmula farmácia de manipulação. Vamos. Vamos. Bora. 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 Olha ali. Pegou. Mais uma pegada. Bora Felipe. Briga com ela. Felipe. Ali minha Nossa Senhora. Nossa Senhora. Vai preparando o Carlos Negreiros. No palanque nova Fórmula. Montando o aporreado real. Bora Guilherme Pinto. Que hora que vai ser o guri? Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Lá em Santo Ângelo. Liberou. Liberou ali. Daqui um pouquinho. Quero ver quem é que manda. Encapando a canoa. Se é o homem ou a mulher. Daqui um pouquinho. Eu tenho certeza da resposta. Né Gustavo. Tenho certeza. Mas eu vou perguntar igual. Vambora. Vem embora. Guilherme Pinto. Montando o capataz. Bora. Bora. Guilherme. Vai preparando. Carlos Negreiro. Montando o real. Vai embora. Agora vem Guilherme Pinto. Montando. 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 Vem embora. Montando o capataz. Guilherme Pinto. Vem trazendo agora o aporreado do capataz. No palanque imigração. Capão da canoa. Capão da canoa. Capão da canoa. Tá com os olhos atentos. Pra te ver Guilherme. Tá com os olhos atentos na tua monta. Tá com os olhos atentos. Vem da primeira região tradicionalista. Da capital dos gaúchos. Da terra. Da terra do capital dos gaúchos. Vem embora. Terra de Porto Alegre. Agora Guilherme. Sou mais você nessa. Sou mais você nessa. Já tá cavalo Carlos Negreiro. Montando o real. Agora Guilherme. Agora Guilherme fez o trança de crina lá embaixo. Fez a trança de crina lá embaixo. Aguardamos e esperamos. A liberação do capataz de campo. A liberação do capataz de campo. Tropilha, recomece convidados. Tropilha, recomece convidados. Com a sua licença meu amigo Diego. Já vai se preparando aqui. Guilherme Pinto. Homem que já foi campeão no rodeio internacional de Osório. É da minha capital. Tenho o maior carinho por esse menino. Ele que vem da zona sul de Porto Alegre. Começou lá no Gonha. No galpão do Gonha. Veio ganhando o cenário brasileiro. Em montarias de cavalo. E é um grande ginete. Pode ter certeza que se tudo der certo. Uma espora pesada da Guilherme Pinto. E do outro lado no palanque. Aí da nova fórmula. Carlos Negreiro Nenel. Aí montando pela arte Cardiozório. São dois grandes ginetes. Duas grandes esporas pesadas. E nós vamos estar na noite de hoje. Vamos pra cima. Capão na caroa. Vai mandar correr, muçal. E ginete Guilherme Pinto. Já vai se preparando a cara assim. Agora sim já sai esporando. Sai trabalhando. Aí vai pegando espora pesada. Eu dizia. Bate palma. Capão na caroa. Rapadeiro. Segura. Guilherme Pinto. Pode aplaudir meu povo. Já vai se preparando. Próximo ginete. É seu Mar Caneiro. Próximo ginete. É seu Mar Caneiro. Aqui eu tenho a presença ilustre do meu amigo Simon Santana. Vamos pro baile hoje Simon não. Vamos pro baile ou não vamos? Não. Mas que tal? A periguosa não liberou o Simon pra ir pro baile hoje. Hoje nós ia. Se tu fosse eu ia. Já vem se preparando o próximo. Próximo ginete. É o Selmo. Selmo Carneiro montando reservado. Torito. Já vai chegando pra cá no palanque. Aí da imigrante. Carlos Negreiro. Articar. Osório. Terra dos Bom Ventos. Representa. E patrocina Nenel. Aí já vai chegando pra cá. Assim que correr o muçal. Assim que autorizar nós lá vamos. E aí já vai chegar. Pra trabalhar com os senhores aí. Diego novamente. Esse amigo. Esse parceiro que está sendo postulante. Ao quadro de narradores aí. Do Rio Grande do Sul. Vamos trabalhar. Nenel. Aí vem trazendo a 30ª região tradicionalista. Ali tá o Cavaleiro. Ajeitando. Vai cruzar o talheiro. Pegando forte. Ginete de espora pesata. Carlos Negredo. O Nenel. Saindo. No reservado real. Reservado real. Já vai trabalhando agora. Carlos Negreiro. Pegou pra frente. Agora sai batendo. Batendo. Porta de espora pesada. Trabalha. Segura. Carlos Negreiro. Pode aplaudir. É. É. Rapaz. Meu amigo Diego. Em Capão da Canoa. Por muitos anos foi o título da Garota Verão. Aqui as mulheres mais bonitas circulavam. Eu quero saber se em Capão da Canoa tem quem manda aqui. Será que é elas ou é eles? Tem homem em Capão da Canoa ou tem? É. São bem poucos mesmo. Tem homem em Capão da Canoa ou não tem? Rapaz do céu. Tem mulher em Capão da Canoa ou não tem? Tem. Quem ainda não se descobriu por gentileza se manifeste? É. Tem bastante gente em dúvida. Porque em homem foi poucos. Mulher bastante. E alguns deram aquele sorrisinho iníbido assim com quem dissesse. Tô me descobrindo. Pessoal. A gente vive numa comunidade liberada, né? Vamos lá. Carlos Santos é o próximo direte. Vai chegando. Reservado o Carlos Santos. Já se prepara. E aqui. Aqui vai mais uma montaria. Aí da tropilha dos guris. Vai pra lá, meu amigo Diego. Conta a história deste pequeno grande jinete que vai ao lombo aí do reservado tropilha dos guris. Olha aí, olha aí. Enquanto nós vamos ajeitando, tem mais um brinde, hein? Tem mais um brinde. E agora vai ser pro casal que vir até aqui dançar. Um casal pra vir até... Atenção, meu DJ. Atenção, DM. Nada mais, nada menos. Separa pra mim o dia profício. Batendo água. Separa pra mim aí, batendo água. Eu quero um casal aqui pra dançar. Aqui, é aqui. Aqui na frente, todo mundo. Pra dançar. O bom chamamé lá dos monarcas, batendo água. Vai ganhar um litro de chope. Mas olha, rapaz. Só porque a minha patrona não tá aqui, senão vocês iam ver. Eu ia dar um show. Ia dar um show. Na dança que eu me destaco. Aí, ó. Aqui, ó. Tem um galo agora, só falta a patroa. Ali, ó. Então venha. Então venha. Então venha. Vai ficando... Aqui, aqui dentro. Aqui dentro. Vai ficando preparado. É aqui dentro. Esse homem vai tomar algum chope esse final de semana, hein? Arga, massa. Prepara, Marcos Santos. E depois nós vamos aqui no pequeno, na Montemburro. Vai preparando agora, Marcos Santos. Deixa na agulha pra mim aí, batendo água. Atenção, DM. Deixa na agulha, batendo água. Nada melhor, nada mais propício. Nada mais estudado do que pro final de semana. Liberou. Liberou. Lá vem montando a boa porreada esse sireno. Agora é Marcos Santos, o bom jinete que vem. É o palanque imigração. É o palanque... Oi? Seu Mar, Seu Mar, certo. Certo. Seu Mar Carreiro montando o turito. Vem embora. Agora vem trazendo. Meio que me atrapalhei. Vambora. Seu Mar Carreiro. Seu Mar... Aqui a gente conhece pouco, quase ninguém, digamos. Vemos lá da terceira região tradicionalista. Vemos lá da capital missioneira. Estão todos convidados quando quiserem visitar a capital missioneira. Santo Ângelo, com certeza, vai ter um missioneiro lá pra receber os senhores de braços abertos. Certo? Vem embora. Vem ser o Mar Carreiro. Vem ser o Mar Carreiro agora pra fazer sua boa montaria. Vem montando o aporreado turito. Aporreado turito no palanque imigração. Agora eu quero ver. Espora pesada. Espora violenta. Agora eu trabalho. Agora vambora. Fez a trança de crino ali. Fez a trança de crino ali. E depois nós vamos pra mais uma monta aqui da apresentação. Ei, garotinho. Depois, primeiro tem a dança. Primeiro tem o som do cara aquele. Primeiro tem o som do cara aquele. Vem embora. Vem embora seu Mar Carreiro. Seu Mar Carreiro e depois prepara o Marcos Santos então. Vambora. Vai resbalar. Pedimos sal por ali. Vambora, garoto. Briga com ela. Vambora. Agora. Agora é a hora. Chegou teu momento. Agora é a hora. Chegou teu momento. Carlos Vilmar Carreiro. Torito. É o Torito. Torito vem trazendo. Vem embora ali. Vai abrindo. Vai abrindo os trabalhos. Vambora, seu Mar. Eu sou mais você. Nossa. Espora pesada. Pegou. Briga com ela. Vai nela. Agora pega na volta minha. Nossa Senhora. Tudo certo lá? Parou contra o listão, rapaz. Arga, massa. Tudo certo lá, seu Veneci. O outro pessoal vai vendo lá. Atenção, o casal. Como é que é o nome? Roberto e Josi são compadres. Vão dançar um chamamé pra nós. Por um litro de choppê. DM. Larga pra mim batendo água. Aqui. Aqui na frente. Isso aí. Azul homem é metido mesmo, rapaz. E a volteadinha, voltinha, 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 voltinha. Girinho. Ali. Pia, velho. Ali, guri. Tira a mão do braço. Capitaca. Esse cara é demais. Mais um choppê. Mais um choppê, meu irmão. Parabéns. Parabéns. Vai lá. Toma bem de boa. Se beber, não dirige. É. Ah, tu tem motorista particular? Mas Deus. Motorista na rodada. Agora tu tá liberado. Pode beber o chopp solito. Solito não. Reparte com a moça lá da dança. Vambora. Marcos Santos. Nós temos aqui primeiro a monta de apresentação. E lá, papel velho. Daqui um pouquinho não aguenta mais. Davi Correia montando baita macho. Davi Correia o bonzinho nesse montando baita macho. Olha lá, ó. Olha ali o que vai ser formando. Já desde pequenininho vai ser forjando na pua e no aço. Vai ser forjando ali. Davi Correia montando baita macho. Vambora. Tropilha, vambora. Ali vem trazendo tropilha a Correia. Eu quero ver agora uma bela monta, viu, Davi? Eu quero ver uma bela monta, viu, Davi? Sai pegando. Sai pegando baita macho. Sai pegando baita macho. Vambora, agora vai pegando. Agora, garoto, fica mais um pouco. Olha lá. Olha que monta é essa. Olha só que monta é essa. Minha nossa. Tira. Vem cá, Davi. Vem cá, Davi. Vem cá, Davi. Pra quem que tu oferece essa monta, Davi? Povo. Todo povo de Capão da Canoa? Sim. Isso aí, meu irmão. Parabéns. Parabéns. Tem uma volta de honra lá. Vai lá. Vai lá. Tem uma volta de honra lá pra ti. Olha aí. Vivendo e aprendendo, então. Uma volta de honor. Quando o Capataz de Campo cede o cavalo dele pra melhor monta até o momento. Pra aplauso do público. Bora lá, Davi. Bora lá, Davi. Passa na frente do público aqui, ó. Eu quero ver uma salva de palma calorosa pra esse garoto. Que idade ele tem, Correia? Que idade ele tem? Doze anos. Parabéns, Davi. Parabéns, Davi. Uma bela monta. Olha aí. Passando pra pausa do público de Capão da Canoa. Vai preparando o jinete. Marcos Santos montando serena. Certo. E depois vai preparando o Renato Vieira montando molita. Marcos Santos montando sereno. No palanque imigração. E agora vem a tropilha maragata. Isso. Tropilha maragata. Partilha agora. Tropilha maragata. Vai Marcos Santos montando sereno. Uma vez eu tinha papel que já derreteu na chuva. Arbaridade. E chove, rapaz, no litoral norte. Mas aqui tá bom demais. Ah, Deus do céu. Ah, Deus do céu. Vemora. Marcos sereno. Marcos Santos montando sereno. Montando a porrada do sereno. Vai preparando. Depois vai preparando. Deixa eu tentar ler aqui. Tá feia a coisa. Micael Alves montando tombador. Diego, agora eu vou fazer uma promoção aqui pro povo da cidade de Capão da Canoa. Exclusivamente ao povo de Capão da Canoa. Eu queria saber se vocês estão ligados nas rádios. Quem será o patrono da semana Farropilha de Capão da Canoa? Quem será o patrono da semana Farropilha de Capão da Canoa? Quem será convidado pelo prefeito municipal, Amaury Magnus Germano, pra ser o homenageado e o patrono da semana Farropilha? Fica a pergunta. Fica a pergunta, senhores. Quero que venha alguém aqui e me diz. Não, tem que vir aqui e falar no microfone bem alto. Se vier aqui e acertar, automaticamente já leva um chopp. Veneci, Pérez. Olha aí, tio Veneci. O povo tá ligado. Parabéns, meu irmão. Parabéns. Tio Veneci, mais do que merecido, merece essa homenagem. Eu dizia pro Rogério. O pessoal tá ligado. Ali. Hans mandou soltar com o cavalo correndo. Vai para Marquinhos. Espora pesada. Vai batendo, pegando. Sobe. Grita. Tá tudo bonito. Aí. Bate palma, capão na cara. Marcos Santos, o Marquinhos. Grande Marcos Santos reservada a serena. Linda montaria. Vamos pensar. Ei, vai preparando então. No palanque. Certo. Palanque, nova fórmula. Nova fórmula vem montando o bonzinete Renato Vieira. Na égua Molita. A porreada Molita. E no palanque, imigração, vai preparando o Micael Alves. Que vai montar tombador. Renato Vieira vem patrocinado pelo Espaço da Piscina e Jardim. Aqui do ladinho de Shangri-La. Aqui de Shangri-La vem patrocinado pelo Espaço da Piscina e Jardim. Vamos embora. Vamos embora. Vai fazendo a trança de crino ali. Renato Vieira vem montando a Molita. Certo. Vamos embora. Renato Vieira vem montando. Agora vem patrocinado pelo Espaço da Piscina e Jardim aqui de Shangri-La. Renato Vieira vem montando o Espaço da Piscina e Jardim. Certo. A logo risada aqui um pouquinho tem mais um chope, hein? Tem mais um chope. E o Papa Tudo lá é capaz de levar de novo, ó. Daí já é o terceiro. O Papa Tudo lá. O Papa Tudo. Vem embora. Vem embora. Renato Vieira. Renato Vieira é o nome da fera. Depois dessa monta... Depois dessa monta... É. Acho que é. Renato Vieira. Renato Vieira. Ali agora vai resbala a Pidibussal. Vai resbala a Pidibussal. O bom ginete que vem. Vem representando. Vem representando o Espaço da Piscina e Jardim de Shangri-La. No palanque Nova Fórmula. A farmácia de manipulação do povo de Capão da Canoa. Do povo de Capão da Canoa. É uma boa gineteada. É a décima terceira gineteada da noite. Décima terceira gineteada da noite. Fica aí Capão da Canoa. Fica aí público em geral. Tem mais volta pra vocês. Renato Vieira. Eu até tô apavorado, Gustavo. O seguinte. Eu sou ligado pra vir pro meu lado. Eu avisei. Vambora. Renato Vieira pega ela. Agora vai brigando com ela. Vai nela, garoto. Agora mais uma espora pisada. Espora pisada. Minha Nossa Senhora. O que que eu te disse, hein, Coutinas? O que que eu te disse? Tá demorando. Parabéns, Renatão. Parabéns, Renato. Parabéns, uma bela monta. Atenção, atenção. Capão da Canoa. Atenção público em geral. Pra quem vir até aqui. E me dizer quantos anos tem o CTG João Sobrinho. Quantos anos? Adulto. Tem que ser adulto. Certo. Tem que ser um adulto pra vir aqui me dizer. Quantos anos o senhor tem? Não tem. 59. Olha aí, ó. A cola. Olha aí. Vai tomar um chope. Vai tomar um chope. Mas esse é da... Tá louco. Agora tem mais... Pode ser agora? Pode ser agora? Pra quem vir aqui fazer um verso. Tem mais um. Agora o papatudo vem. Cadê o papatudo? Cadê o papachope ali? Pra quem vem... Já foi embora. Já foi tomar os dois litros. Pra quem vem fazer um verso aqui no microfone. Aqui o homem da capa tá se ajeitando. O homem da boina preta aqui tá se ajeitando. Pode ser um de menor, patrão? Não. Tem que ser um de maior. Tem que ser um de maior. A ordem é essa. E eu sou pião. Eu obedeço. Se tem uma coisa que eu sei obedecer, rapaz. Lá em casa a mulher manda e eu obedeço. Que sabe que tem dois tipos de homem, né, pessoal? O mandado e o que não admite. É dois tipos de homem. É isso. Aí saiu o verso. Mas aí eu achei a papatudo agora. Vambora. É contigo. Coitado dos teus bem-studos que te trouxeram até aqui. Pois pião de toda lida é seu amigo que tá ali. Mas a... Como é que teu nome? Ah, tá explicado. Mãe de prenda de invernada. Parabéns, Renata. Qual invernada, Renata? Certo. Aqui. Lá o Mikael. Aqui é o Ederson Vaqueiro. Vambora. Vambora. Certo. Vambora. Mikael Alves montando o tombador. Décima quarta monta. Ginete da casa. Ginete do João Sobrinho. Ginete de Capão da Canoa da vigésima terceira região. Vambora agora. Mikael Alves montando o tombador. É a monta pegata. Vambora. Ali vem trazendo. Ali agora briga com ela. Briga com ela. Agora pegou na volta. Agora não perde mais. Vambora. Ali. Minha na massa. Vai preparando. Vai preparando lá no palanque Migração Gustavo Rocha. E no palanque Nova Fórmula vai montando o Ederson Vaqueiro. Que vem patrocinado pelo Vaqueiros Burger. Vaqueiros Burger. Vem patrocinado aí o Ederson. O Ginete que já montou em Jesus Maria. Certo. Fala. Certo. Vem patrocinado então por Vaqueiros Hamburgueria. E também Agape Consórcio. São os patrocinadores aí do Ederson Vaqueiro. que vem montando a porreado Lagoa. E vai preparando lá no piquete Imigração Gustavo Rocha. Que vem patrocinado pelo Dicleo Enfeites. Vai montando a porreado Pataqueiro. Monta de número 16. Aqui a do Ederson. Monta de número 15. Palanque Nova Fórmula. A sua farmácia de manipulação. Aqui em Capão da Canoa. Aqui em Capão da Canoa. Alô você. Alô Imigração. Alô Nova Fórmula. Mais uma vez. Nosso muito obrigado. Nosso muito obrigado pelo apoio. Pelo patrocínio. Pelo apoio de nós estar fazendo essa baita festa gineteada. Para todo o público. São 20 montas. E tiramos oito para amanhã. Para a final. Tiramos. É 20? Nós estamos aqui. Falta mais cinco. Só que já foi 17. Duas são na apresentação. Vambora. Ederson Vaqueiro. Pega o nome do aporreado. Sou curto de memória. Lagoa. Aporreado Lagoa. Ederson Vaqueiro. É o bom ginete que vem. Palanque Nova Fórmula. Isso. Ginete da espora pesada. Vambora Vaqueiro. Vambora Vaqueiro. Ederson Vaqueiro. É o nome da fera. Vai chegando. Enquanto ele vai se ajeitando o DM. Uma gaitita para nós. Faça favor. É. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. Vambora. Vambora. Vambora o bonzinho neste agora é Ederson Vaqueiro. Ederson Vaqueiro montando a porreada Lagoa. A porreada Lagoa na nova fórmula. De farmácia nova fórmula. Aqui um pouquinho tem outro chopp em correr. Feito haste. E o bric? E o bric? E o bric? Estamos ajeitando o bric lá em Santo Anjo pra ti. Pra te vender cria de 4 de milha. Que que achou? Hã? Não, não. Se não tem coragem. Existe aquela história né? O me fez sem coragem não possui meia bonita. Vambora. Eu trabalho agora. Vambora Ederson Vaqueiro. Resbala pediu buçal por ali. Tapa o chapéu. Tapa o chapéu. Agora briga com ela. Reservada Lagoa. Reservada Lagoa agora. Eu quero ver. Eu quero ver agora Vaqueiro. Bora Vaqueiro. Bora Vaqueiro. Agora eu quero ver. Vambora. Resbala pediu buçal por ali. Agora eu quero ver briga de homem e cavalo. Eu quero ver briga de homem e cavalo. Ginete aporreado. Capatazze Campos já liberou. Vambora Vaqueiro. Pega ela na volta. Pega ela na volta. Ela vai coiscendo a espora. Ela vai coiscendo a espora agora. Vambora Lagoa. Tu te topou mal Lagoa. Tu te topou mal Lagoa. Minha nossa. Tira a mão do bolso. Capão da canoa. Olha aí. Mais um litro de chope. Para quem vinha aqui me disser. Aonde? Qual a cidade que fica a farmácia Nova Fórmula? Aonde fica a farmácia Nova Fórmula? Liberou. Liberou. Liberou lá. Liberou lá no palanque imigração. Rincão. Gustavo Rocha vem patrocinado por Dicleo Enfeites. Montando a porreada do pataqueiro. Vai preparando aqui no palanque Nova Fórmula. Pedro Santos. Montando a porreada do rincão. Montando a porreada do rincão. Alô. Tem que vir aqui. Tem que vir aqui. Não me adianta me assubrar. Ela vinha daquela turma ali do Papatudo. É daquela turma do Papatudo. Pegou lá. Pegou lá. Eu trabalho agora. Vem embora. Minha Nossa Senhora. Isso. Aqui no palanque Nova Fórmula. Pedro Santos. Montando o rincão. E no palanque lá da imigração. Isaías Alves. Montando bígua. Fala Correio. Olha aí. Olha aí. Oi. Pedro Santos. Certo. Pedro Santos lá. Isaías aqui. Isso. Ao contrário. Certo. Certo. Olha aí no final vem o Davi. Contra o Furacão. Davi contra o Furacão. A última gineteada. Então Davi contra Furacão. Certo. Vamos achar. Vamos achar. Vamos dar um jeito. Vamos embora. Pedro Santos. O bom ginete. Montando a porreada. O rincão. Décima sétima monta. No palanque Nova Fórmula. E alô. Você tem o último chopp. O último chopp. Tá aqui na minha mão. Eu tô pensando nem em sortear viu patrão. Pensando acho que botar no meu bolso. Eu vou tomar um litrinho né. Também mereço né. Mas que barbaridade. Então. Pra quem quiser. Pra quem me disser. Como que é o nome. Do palanque de lá. Do lado do brete. O patrocinador. Daquele palanque lá ó. Aquele palanque de lá. O Nova Fórmula. Nós já demos um chopp. O outro palanque. Como é que é o nome do patrocinador? Eu tô falando direto. O rodeio todo. Não. Não é. Não é. Não é. Não é. Eu tô falando direto. Eu tô falando direto. Não. Não. Então vem aqui falar. Vem. Tem que vir alguém falar. Ah. Tu mandou a sócia. Certo. Certo. Vamos ver. É palanque. Tá pro nome de cá. Outra coisa. Palanque. Aí. Parabéns. Parabéns. Oi. Ah. Certo. Certo. Aqui vem o Pedro. Lá vem o Paulo Souza então. Vem trocado. Beleza. Então. Palanque. Imigração. Vem. Paulo Souza. Montando. Cangaceiro. E palanque. Nova fórmula. Pedro Santos. Montando. Aporreado. Rincão. Liberou. Capataz de campo ali. Liberou. Capataz de campo agora. Vambora. É. Aporreado. Rincão. Contra o bom dinete. Pedro Santos. Santos. Pegou na volta. Olha lá. Ele vai coixando a espora agora. Ele vai pegando. Agora fica mais um pouco o Pedrinho. Mais um pouco. Mais um pulo. Mais uma pegada. Pode pegar ele. A madrinha do... Pode pegar ele. Pode pegar ele. Mais uma baita monta. E que o serviço dos juízes hoje tá brabo hein. Vai preparando aqui então Isaías montando biguá. Palanque nova fórmula. Isaías montando cavalo biguá. Lá vai ser um palma. E é e esse. É e esse. Não pode pegar ele. Ah sim. Não. Lá vai que o palma é toda. E daí o William? Não pode pegar ele. Não pode pegar ele. Agora você vai pegar ele. E aí o William? terminou o shopping, terminou amanhã, amanhã, amanhã ah, mas ó eu sou, viu, eu sou eu sempre digo lá em Santo Ângelo, eu digo assim ó eu sou o último a falar e o primeiro a apanhar geralmente é assim certo? vambora, palanque palanque imigração, Paulo Souza montando cangaceiro e palanque nova fórmula montando Isaías Alves, montando Biguá vai lá, primeiro palanque imigração palanque imigração capataz de campo tá liberando, tá ali tá atento no jogo, tá atento no jogo, tá atento no jogo capataz de campo vambora, agora vem, vem Paulo de Souza montando cangaceiro palanque imigração me parpita que me moeu minhas costas, rapaz me parpita que me moeu minhas costas vambora vambora vambora, agora vem Paulo Souza montando cangaceiro no palanque imigração agora mais uma boa gineteada São Esta e mais duas São Esta e mais duas e mais uma de apresentação do Davi e mais uma de apresentação do Davi e amanhã amanhã tem mais brinde, gurizada amanhã tem mais brinde amanhã tem mais brinde pra quem não pegou hoje não fique triste amanhã tem mais brinde vambora meu Deus do céu vambora, vem Paulinho Paulo de Souza montando cangaceiro Paulo de Souza montando cangaceiro se liberar aqui o senhor que sabe aqui é o Isaías montando biguá no palanque nova fórmula meu capataz de campo meu capataz de campo vai esperando vai esperando vai se ajeitando pro melhor melhor para o ginete e para o cavalo e para a festa arra amassa biguá senta biguá que o bicho vai pegar senta biguá que as esporas de Israel Isaías Alves vai pegar vambora liberou, liberou esperando o capataz de campo esperou, liberou Isaías liberou Isaías aqui Isaías versus biguá Isaías versus biguá é o palanque nova fórmula agora vai dar vambora vai resbalar pedibussal por ali vai resbalar pedibussal é o bom ginete que vem espora pesada espora espora braba espora braba agora biguá eu disse que tu ia ter topado mal biguá eu disse que tu ia ter topado mal biguá eu te avisei biguá que a boca não era boa vai preparando aqui o último ginete o William Leal montando Juarez certo, 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 certo vambora tá bem, beleza vamos se ajeitando vai preparando então William Leal montando Juarez e Paulo de Souza montando cangaceiro Paulo de Souza montando cangaceiro vambora Paulo de Souza montando aforreado cangaceiro vambora eu te disse que o biguá ia ser braba pegada, hein vambora 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 vambora, vambora agora vem Paulo de Souza montando cangaceiro parabéns pela monta Isaías parabéns pela monta agora vem trazendo ali palanque imigração vem trazendo o bom ginete Paulo de Souza bom ginete Paulo de Souza agora garoto bora Paulinho bora Paulinho bora Paulinho eu quero ver agora mais uma baita gineteada eu tenho mais duas eu tenho mais duas e mais uma de apresentação eu tenho duas e mais uma de apresentação do Davi eu tenho duas e mais uma de apresentação do Davi vai preparando lá vai preparando o furacão vai preparando o furacão vambora agora eu quero ver eu quero ver Paulo de Souza eu quero ver Paulo de Souza o nome do bom ginete é a 23ª região tradicionalista é a CTG João Sobrinho é mais uma baita festa é o 25º rodeio crioulo internacional do João Sobrinho vambora agora Paulo de Souza chegou tua hora chegou teu momento chegou tua hora chegou teu momento cangaceiro a notícia que eu tenho pra te dar não é das melhores vai ser briga pesada vai ser briga pesada pegou Paulinho pegou Paulinho mais uma pegada ai 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 minha nossa senhora que pegada braba vai chegando agora vai chegando última monta William Leal liberou Capataz de Campo agora resbalou pediu Mussau ali vem trazendo Baru William Baru William pega ela na frente do público minha nossa senhora pessoal por hora vou me despedindo a garganta de Diego Ramirez lá da 3ª região tradicionalista missioneiro narrador missioneiro lá de Santo Ângelo vamos me despedindo por enquanto amanhã se Deus quiser voltamos de novo vamos deixando os trabalhos aqui com Cortinaz para a última monta de apresentação que vem Davi contra o Furacão Cortinaz bom trabalho até amanhã meu irmão um bom descanso a quem já está liberado um abraço valeu valeu Diego valeu Diego agora o Davi vai fazer a última montaria da noite a gente vai ter a honra de reservar do Furacão para o Davi para quem vai a montaria Davi? olha aí patrão Rogério essa aí é homenageada para você e para toda a patronagem do João Sobrinho o tio Veneci que está na chuva firme com a gente amém ao Marcão o nosso capataz de campo também aí o nosso patrão é a última montaria da noite aí vem o Arthur o Lúcio eu acho que dava tempo para pontuar o Arthur do jeito que vem aí a gente vai vai levando a última montaria de apresentação tropilha dos guris era deixar um especial abraço a um amigo que eu carrego há anos aí do lado esquerdo do peito meu amigo Milton Tomás agora radicalizado aqui na Boa Terra de Capão da Canoa aí na na comunidade da minha amiga Thaís né obrigado por aceitar o micão lá ela que é é a dona da comunidade né eita grande Thaís Perigosa acerta minha gente valeu que prazer e que honra mais uma vez estar aqui na cidade de Capão da Canoa aí juntamente com os amigos que fazem essa grande festa do João Sobrinho obrigado meu rondoneiro Renan Santana obrigado meu rondoneiro Guilherme Santana ao pessoal que trabalhou na boca aqui nos palanques ao nosso amigo Biolo que deu um costado nos dinetes o nosso muito obrigado minha gente ao povo logo mais tem aí baile com Estação Fanangueira agora está ocorrendo o show de Joca Martins e nós vamos pra última montaria última montaria enquanto a comissão jogadora vai tirando a pontuação e nós já vamos aí de imediato encerrando os nossos trabalhos na noite de hoje e aí minha gente desejando muito boa festa bom descanso e amanhã sete horas nós estamos de volta no laço nas finais tá certo? quero mandar um abraço também pra minha amiga Neiva também pra Cida aí todo mundo ligado com a gente obrigado pela parceria vamos lá última montaria da noite vamos lá é o Arthur é o Arthur reservado furacão vamos lá parceiro vamos lá as montarias aí nós que viemos da capital dos gaúchos que prazer e que honra nós estarmos mais uma vez aqui na cidade de Capão na Canoa nós viemos uma vez aqui né Rogério pra ajudar um companheiro fizemos uma afinidade patrão Veneci confiou nosso trabalho ano passado e nós estamos retornando a esta casa mais uma vez o carinho imenso desse humilde locutor da capital dos gaúchos de estar fazendo parte desse grupo seleto de narradores da cidade aqui aqui na cidade de Capão na Canoa vamos lá Arthur é o Ginete que vai fechando esse é o Davi né o Arthur é o irmão que montou antes agora o Davi vai fazer a última monta aí pras lentes potentes do bloco volta de honra meu amigo Betinho Venturini Betinho não fluchou um minuto né patrão tu filma daí o Betinho filma daqui e nós estamos firme e forte a Mariana também não a Mária é diferente ela entrou com a santa entrou com a padroeira e não fluchou um minuto vamos mandar correr buçal caborteiro a hora que tiver condições libera o Davi pra esse público que ainda ainda está nos prestigiando esse público que não arredou o pé esse público que quer ver quem sabe talvez a melhor montaria da noite vamos lá Davi eu confio no teu pé nas tuas pernas aí trabalhando no reservado furacão vamos lá última montaria da noite e daqui a pouco tem Estação Fandangueira olha lá mandar um abraço ao meu amigo Chico Pereira aí camisa os narradores também aí meu amigo Luan também o Thiaguinho o pessoal aí do Artigos Campeiros Redomona minha amiga Fernanda olha aí vamos encerrando nosso trabalho com a última montaria é o Davi reservado furacão vai mandar soltar a partir de agora senhores espora pesada o ginete Davi vai trabalhando isso Davi espora pesada eu dizia olha ali pode aplaudir trabalha leva tapar de grito segura Davi pode aplaudir parabéns parabéns minha gente um caloroso abraço a cada um dos senhores um beijo no coração meu nome é Gustavo sou da capital dos gaúchos foi um prazer estar com vocês valeu minha gente até amanhã até amanhã eu vi